Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal 10 em 1. No audiobook de hoje traremos um best-seller do autor Jim Kik. Audiobook criado por Christian Martini do canal. 10 em 1 – Livro sem limites do autor Jim Kik Faça um upgrade no seu cérebro, aprenda tudo mais rápido e desbloqueie seu potencial. Antes de começarmos já deixa seu like e inscreva-se para receber mais vídeos como este. Este livro vai te transformar, compartilhe para um conhecido, tenho certeza que ele vai adorar. Introdução 8 – Livro sem limites do autor Jim Kik. Audiobook – Adriano acontece o seu dano. Agora,ähem rápido a nossa nossa vida, lembrando que ele está aprendendo para você e os outros, por exemplo, meu irmão é todo o trabalho, porque eu sempre lembro que ele o que vocês queriam. Não há limites, mas não há limites, mas não há limites. Não há limites. Ele era um super-herói da mente. Tudo seria possível, pois não teria limites. A minha missão com este livro é conceder-lhe este desejo nas páginas que se seguem. Permita-me começar por dizer que o respeito e o admiro muito. Tendo investido neste livro, e estando agora lê-lo, encontra-se muito à frente a essa carreira. Por exemplo, no momento em que a sua inteligência foi super humana sobre as pessoas, que os tinham liderado com a sua inteligência, um desesperado de um estômago e um desesperado deAF. Eu tenho um momento mais importante para mim. Tudo bem. Eu não consigo encontrar o que eu vou fazer. Eu sei o que eu vou fazer agora. Ela é a sua capacidade a sua mente não é suficientemente ágil para ser bem-sucedido em termos profissionais. Não está motivado para fazer coisas ou falta de energia para atingir os seus objetivos. E por aí em diante. A natureza deste livro é transcender, por fim ao transe, a hipnose em massa e as mentiras que aprendemos com nossos pais, com a programação a que fomos sujeitos ou com o marketing que sugere que somos limitados. Que, de alguma maneira, nos aprendemos a ser capazes de fazer, de fazer, de ter, de criar ou de contribuir. Acreditar que é limitado poderá tê-lo mantido afastado também dos seus maiores sonhos pelo menos, até agora. Mas prometo-lhe que nenhuma das suas crenças restringe realmente quem é. Todos temos um vasto potencial no nosso interior, níveis inexplorados de força, inteligência e concentração, e o segredo para ativar esses superpoderes é acabar com os seus limites. Durante mais de 25 anos, tenho trabalhado com pessoas de todas as idades, nacionalidades, e dar uma grande qualidade, leve para o seu estado e inviolver para o seu mestre. Mas se conecta-se a cada um de crianças, porém, existe uma oportunidade em mindset de de que elas gostem. Se em todos os seus maiores, são cenas e amados no seu mundo, e não há equipe no trabalho em geral. Perseveram o seu nosso destino, ou seja, o seu destino e melhor se enfrente no mundo. Perseveram, cenas e mais populares. Como se conectaram com o seu mestrado que o seu mestrado, seu mestrado, seu mestrado e seu mestrado. Emzenas dos equipamentos, 뭘 que creram por conta da vida. E se mantém mais uma força de Bom, neste livro falo de super-heróis e super-poderes… Então por quê? Em primeiro lugar, porque sou um bocado cromo. Por causa da lesão cerebral que sofri quando era criança e dos desafios de aprendizagem que tive, o meu escape e inspiração durante alturas difíceis eram os livros de banda desenhada e os filmes baseados neles. Apercebi-me de que os meus favoritos tinham todos um padrão em comum à viagem do herói. A estrutura clássica do enredo de Joseph Campbell aparece em praticamente todas as aventuras famosas, incluindo O Feiticeiro de Oz, A Guerra das Estrelas, Harry Potter, Comer, Rezar, Amar, Os Jogos da Fome, Rock, O Senhor dos Anéis, Alice no País das Maravilhas, Matrix, e muitas outras. Pense na sua história favorita, ou num dos filmes ou livros que acabo de mencionar. Isto parece-lhe familiar. O herói, por exemplo. Por exemplo, Harry Potter, começa no mundo normal, no mundo que sempre conheceu. Depois, houve o apelo da aventura. Tem uma escolha de um mundo normal, onde nada mudará, ou responder ao apelo e entrar no novo mundo do desconhecido. Se responder ao apelo, como Neo fez com o comprimido vermelho em Matrix, conhece o seu guia ou mentor, como Mr. Miyagi, em Karate Kid, que o treina e prepara para que supere obstáculos e atinja novos níveis de concretização. O herói é apresentado a novos poderes e competências, sendo encorajado a utilizar as suas capacidades atuais como nunca antes. Transcende limitações que julgava ter, aprende uma nova forma de estar e, a seu tempo, enfrenta os seus desafios. Quando volta ao mundo normal, como Dorothy quando volta para o Kansas, leva consigo o derradeiro trunfo. Tesouro, as emoções, a força, a clareza e a sabedoria que descobriu na sua aventura. Depois, partilhe as lições aprendidas e as dádivas recebidas. A viagem do herói é a estrutura perfeita para imprimir poder e propósito à sua história pessoal. Neste livro, você é o super-herói. Uma das minhas crenças fucrais é que o potencial humano é um dos poucos recursos infinitos existentes no mundo. Quase tudo mais é finito, mas a mente humana é o derradeiro super-poder não há limite para a nossa criatividade, imaginação, determinação ou capacidade de pensar, raciocinar ou aprender. Todavia, esse recurso é também um dos menos explorados. Todos nós podemos ser os heróis da nossa própria história, indo ao poço do nosso potencial todos os dias sem que este alguma vez se esgote. Mas são raros os indivíduos que abordam a vida do seu cérebro. Ainda assim, foi por isso que escrevi este livro para o ajudar a perceber que, independentemente de onde se encontre, ou de onde tem estado, pode absolutamente libertar-se e passar dos limites para a liberdade. Isso poderá ser o único, extra de que precisa para fazer a transição do mundo ordinário para um mundo extraordinário. Este livro vai proporcioná-lhe esse extra. O que obterá nestas páginas será um conjunto de ferramentas que o ajudarão a livrar-se das restrições que julga ter. Vai aprender a eliminar os limites do seu cérebro. Vai aprender a eliminar os limites da sua motivação. Vai aprender a eliminar os limites da sua memória, da sua concentração e dos seus hábitos. Se eu sou o mentor da sua viagem do herói, este livro é o mapa para que domine a mente, a motivação e os métodos para aprender a aprender. E, quando tiver feito, não haverá limites para si. Eis a porta. A porta, sabe o que o espera do outro lado. Avance! Se um ovo for partido por uma força externa, a vida termina. Se o que o parte for uma força interna, a vida começa. As coisas grandiosas começam sempre a partir do interior. 1 – Deixar de ter limites. Sou tão estúpido! Não compreendo! Sou demasiado imbecil para aprender. Estes eram os meus mantras enquanto crescia. Não passava um dia sem que me convencesse de que era lento e imbecil, que nunca aprenderia a ler, quanto mais a ser alguém na vida. Se existisse um comprimido que pudesse otimizar, meu cérebro e tornar-me mais esperto, como no filme sem limites, de 2011, com Bradley Cooper no papel principal, eu teria dado qualquer coisa para o tomar. Eu não era o único AVM dessa maneira. Se, quando eu era criança, alguém tivesse perguntado aos meus professores, muitos teriam dito que eu era a última pessoa que esperariam que escrevesse este livro. Nessa altura, teriam ficado surpreendidos se soubessem que eu estava a ler um livro, quanto mais a escrever um. Tudo isto teve origem num acidente no jardim de infância, que me alterou por completo o rumo da vida. Quando そrants bem textuais, o��록 jogueiam entre vocês, ele foi um desenho tão desejado que fosse um recurso, incluindo mais de sua irmã. Certo dia, quando estávamos na sala de aula, ouvimos sirenes. Todos demos pelo barulho, e quando a professora espreitou pela janela, disse-nos que via carros dos Bombeiros. Toda turma reagiu à informação como seria de esperar de crianças do pré escola, corremos logo para as janelas. Quanto a mim, estava particularmente entusiasmado, porque, por essa altura, já tinha uma obsessão por super-heróis, continuou a ter. E os bombeiros eram a coisa mais parecida com super-heróis que eu conhecia na vida real. Saltei para a janela com todos os outros. Mas eu não tinha altura suficiente para conseguir ver os carros dos bombeiros lá embaixo. Um miúdo foi buscar a sua cadeira para se pôr em cima dela, o que nos inspirou a todos a fazer o mesmo. Corri até a minha secretária para puxar a minha, encostando-a bem ao enorme radiador de ferro que percorria a parede por baixo das janelas. Subi para a cadeira, vi os bombeiros e fiquei completamente feliz. Aquilo era uma emoção. De olhos arregalados e boca aberta, observei aqueles heróis em ação, nos seus uniformes aparentemente impenetráveis e com aquele veículo vermelho vivo. Só que então uma das outras crianças agarrou na minha cadeira por trás, o que me desequilibrou e fez cair de cabeça em cima do radiador. Bati no aquecedor de metal com imensa força e comecei a perder sangue. Levaram-me para o hospital, onde médicos cuidaram dos meus ferimentos. Mas depois foram honestos com a minha mãe, a lesão cerebral não fora para a minha casa. A minha mãe disse que eu nunca voltei a ser bem o mesmo. Se antes era uma criança enérgica, confiante e curiosa, a partir de então passei a ser notoriamente introvertido, além de ter adquirido uma nova dificuldade de aprendizagem, era-me extremamente difícil focar-me, não conseguia concentrar-me, e a minha memória era péssima. Como poderá imaginar, a escola tornou-se um calvário. Os professores repetiam-se até eu ter aprendido a fingir que compreendia. E, enquanto todos os meus colegas aprendiam a ler, para mim as letras não faziam qualquer sentido. Lembra-se de estar num círculo em que se vai passando um livro e toda a gente tem de ler um pouco em voz alta. Para mim, isso era o pior ficar nervosamente à espera, com o livro aproximar-se cada vez mais e, quando me chegava às mãos, ter de o fitar sem compreender nenhuma palavra, acho que foi aí que nasceu o meu medo paralisante de falar em público. Seriam precisos mais três anos para ser capaz de ler, e a leitura manteve-se em que não sou o teu melhor. É, e eu acho que estava entusiasmado. Eu posso agradecer ao meu negócio de ser muito mais tentado. Eu não saio à noite de recém-pockar, porque eu lembro de eu ter um famoso que o show era o meu deles, porque eu era o meu exemplo. Mas, quando eu venho de mim, eu queria o meu negócio era o meu Uma coisa mais ameaçada. Não era assim, eu pensei, mas eu não galei. Funcionou o que você não conhecia, mas que eu tenho mais. O meu negócio era o meu negócio era tão difícil. Eu era muito ingerir sobre a obra e a obra um pensamento. O que o seu pai teria pensado, em que o seu pai tinha pensado, a mãe era lindadeista, a mãe e ela queria se perguntasse para o pai. Quando ele conseguiu um pelo super-pilot, ele estava lesionado. Quando eles se sentavam naquele 그러ar, eles tinham começado a pensar, porém, se fossem muitos anos. Quando ele tinha pensado, ele tinha um monte de islamo, mas ele tinha pensado, e não tinha um grande 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 forte. Quando ele era jovem, ele tinha pensado e ligado ao seu homem, ele tinha pensado assim, e a sua vida era muito agradável. Foi por volta dessa altura que a minha avó, que vivia conosco e tinha ajudado a criar-me, começou a dar sinais avançados de demência. É difícil descrever ver se a vida era muito agradável. O que eu vi, a minha avó, era muito mais forte e feliz. Eu me lembro de um dia que uma professora, frustrada porque eu não entendia a lição, apontou para mim e disse, aquele é o menino com o cérebro avariado. Eu fiquei simplesmente arrasado por perceber que era assim que ela me via, e que a minha avó tinha sido um dia que me viava, e que a minha avó era muito grande. Me lembro de que eu ainda não me vei mais nada. Se lhes fossem uma profissionalquel, eu não me vi, porque tinha uma profissionalidade em que me lembrava. O que eu arrasava a nessa hora? Eu não vim de mim. Eu me lembro da classe de minha avó. Eu queria que se tivesse umрон ao seu nível, mas eu participava à minha avó. Todo como eu não me lembro de mim, estava na minha avó. Porque eu estava perdendo as minhas avó, E já estava que eu atuação de mim, e estava babando ou de mim que o que estava trazendo para a minha avó. Mas eu estava perdendo a minha avó. Mas eu me lembro de mim, em uma amarela, que eu Como poderia esperar sair-me tão bem quanto os outros? Eu tinha problemas. A minha mente não funcionava como a das outras pessoas. Mesmo quando estudava muito mais do que os meus colegas, as minhas notas nunca refletiam esse esforço. Como era demasiado teimoso para desistir, conseguia ir passando de ano, mas não se pode dizer que o fizesse com distinção. Embora fosse avançado em matemática, por causa da ajuda dos meus amigos academicamente talentosos, era terrível na maioria das outras disciplinas, sobretudo em aulas como inglês, e eu ia dar uma�essante. Desculpa, a��a a atenção em nossos amigos do Oeste. tudo que eu ia fazer? Veja o tempo, estão a fazer. E o que eu tenho a nuestras vidas, e o que eu tenho a minha história? E eu falei porque o que eu tenho a minha Cílula? Ele cria o que eu tenho a minha vida e o que eu tenho a minha vida e ficou para alguma forma. Então, o que eu tenho a minha vida, eu tenho a minha vida. Quando eu tenho a minha vida, eu tenho que me acompanhar algo com o que eu tenho a minha uma possibilidade de recomeçar depois de um início difícil do meu percurso na escola secundária. Dediquei-me de corpo e alma a escrever o melhor relatório que me fosse possível. Passei horas e horas na biblioteca depois das aulas, a tentar aprender tudo o que conseguisse acerca daquelas duas mentes brilhantes e a trabalhar no ensaio. Curiosamente, durante essa pesquisa deparei-me com várias menções ao facto de tanto Albert Einstein como Leonardo da Vinte se terem debatido com supostas dificuldades de aprendizagem. Depois de semanas de esforço, datilografei o relatório final. Estava tão orgulhoso do que tinha feito que mandei encadernar as páginas. Para mim, aquele relatório era uma declaração, era como eu ia anunciar ao mundo o que era capaz de fazer. No dia em que devia entregar o relatório, pulou na mochila, entusiasmado pela perspectiva de o entregar à professora e ainda mais pela reação que esperava que ela tivesse aquilo que eu fizera. Planeava entregar-lhe no final da aula, pelo que aguentei o que quer que estivéssemos a fazer nesse dia, tentando concentrar-me, mas com o pensamento constantemente a fugir para a expressão que esperava ver no rosto da professora quando lhe entregasse o relatório. No entanto, a meio da aula ela tirou-me o tapete debaixo dos pés. Dando a lição por terminada, disse aos alunos que tinha uma surpresa para todos. Disse que eu tinha andado a trabalhar num relatório para obter créditos extras e que queria que eu apresenta-se à turma naquele momento. Eu passará a maior parte da minha vida escolar a tentar encolher-me tanto que nunca me chamassem a participar nas aulas, quando se é a pessoa variada, não se acha que se tenha muito a oferecer. Era muitíssimo tímido e não gostava de ser alvo de atenções. Nessa altura, o meu superpoder era o da invisibilidade. Também morria de medo de falar em público. Não estou a exagerar. Se me tivessem ligado a um monitor cardíaco nesse instante, talvez tivesse dado cabo da máquina. Além disso, mal conseguia respirar. De forma alguma seria capaz de me pôr à frente de toda aquela gente falar do trabalho que tinha feito. Por isso, tomei a única opção que me parecia viável. Peço desculpa, não fiz o relatório gaguejei, dizendo as palavras a custo. A expressão de desilusão na cara da professora tão diferente da expressão com que eu tinha sonhado foi tão profunda que quase me partiu o coração. Mas eu simplesmente não podia fazer o que ela queria que eu fizesse. Quando a aula acabou, depois de todos terem saído, atirei o relatório para o lixo, fazendo o mesmo com uma grande parte do respeito por mim e a cada um. Qual foi a melhor oportunidade? Eu estive madrugada? Do Sérgio? Do Sérgio? Eu estou contando uma consciência de poder, mas não deixei de pensar em mim. Mas sempre fui capaz de fazer. Quando eu falava de uma excelência das pessoas, eu queria saber abrindo, porque o Sérgio ainda não adorava. É uma situação que tinha as decisões de chegar, mas se que eu fosse que fosse. Eu alguns anos foram imputados em que eu chamava. Para entre Cats. Mas nunca era o que aquela nossa própria música morra. pisado da cidade? Mas, né? O que falei? Eu estava levando uma questão do vídeo sobre uma criança. O futuro era o relacionamento da escola. O que eu me disse? Eu não me disse mais, mas eu não me disse que não me disse mais a todos. Mas eu me disse que era esse tal de pesco. O pai dele levou-me a conhecer a propriedade antes do jantar. Pelo caminho, perguntou-me como andavam as coisas na escola. Era a pior pergunta que poderiam fazer-me naquela altura, e estou certo de que a minha reação o deixou estupefacto. Desatei a chorar. Não era um choro de lágrimas contidas, não, era mesmo baba e ranho. Vi que ele tinha ficado espantado, mas a sua pergunta inocente tinha arrasado o dique que continha muitas emoções acumuladas. Contei-lhe toda a história do menino com o seu cérebro avariado, e ele escutou-me pacientemente. Quando acabei, fitou-me nos olhos. — Jim, por que é que estás a estudar? Perguntou-me. — O que é que queres ser? O que é que queres fazer? O que é que queres ter? O que é que queres partilhar? Eu não tinha respostas imediatas para qualquer uma daquelas perguntas, pois nunca mais tinham feito, mas senti que precisava de lhes dar resposta. Comecei a falar e ele interrompeu-me. Arrancou umas folhas do seu bloco de notas e disse, me que anotasse as minhas respostas. Neste livro, vou ensiná-lo a fazer perguntas para aprender e alcançar qualquer coisa mais depressa. Passei os minutos seguintes a escrever uma lista de objetivos. Quando acabei, comecei a dobrar as folhas e ia guardá-las no bolso. No entanto, nesse momento, o pai do meu amigo tirou mais da mão. Entrei em pânico, porque não achava que aquilo que tinha escrito fosse ser lido por mais alguém, sobretudo por aquele perfeito desconhecido. Mas ele desdobrou-as e leu-as enquanto eu aguentava o desconforto. Pareceu-me que demorava horas a ler o que eu tinha escrito, embora de certo só tenha levado um ou dois minutos. Quando acabou, disse-me. Item estás a isto, disse-me, com os indicadores de uma mão e outra a uns trinta centímetros de distância, de obter cada uma das coisas dessa lista. Aquela afirmação pareceu-me absurda. Disse-lhe que não conseguiria completar aquela lista nem que tivesse dez vidas para viver. Mas ele pegou nos dedos e, sem expandir a distância que os separava, colocou-os de um lado e do outro da minha cabeça. O espaço que descrevia era o do meu cérebro. Item esse é o segredo, disse-lhe. Vem. Quero mostrate uma coisa. Voltamos para casa e ele levou-me a uma divisão que eu nunca tinha visto. Estava cheia de livros, de parede a parede e do chão ao teto. Lembremos-nos de que, nesta altura da minha vida, eu não era grande admirador de livros. Para mim, era como estar numa sala cheia de cobras. Mas o pior foi que ele começou a tirar cobras das prateleiras e a passar mais para a mão. Olhando para os títulos, percebi que eram biografias de homens e mulheres incríveis ao longo da história, bem como alguns dos primeiros livros de crescimento pessoal, como A Magia de Pensar em Grande, O Poder do Pensamento Positivo e Pense Fique Rico. Item Jim, quero que leias um destes livros por semana. A primeira coisa que pensei foi, mas não ouviu nada do que eu disse. Não lhe perguntei isso em voz alta, mas respondi. Item não sei como poderia fazer isso. Sabe, para mim ler não é fácil e tenho muito trabalho da escola por fazer. Ele levantou um dedo e disse-me. Item não deixes que a escola interfira na tua educação. Mais tarde, vim a saber que estava para frasear uma citação atribuída a Mark Twain. Item olha e disse-lhe, eu compreendo que ler estes livros pode ser muito útil, mas não quero fazer promessas que não possa cumprir. Ele fez uma pausa e depois levou a mão ao bolso, de onde tirou a minha lista de objetivos, começando a ler cada um em voz alta. Ouvir os meus sonhos pela voz de outra pessoa despertou algo poderoso na minha mente e na minha alma. Em boa verdade, muito do que estava na lista eram coisas que eu queria fazer pela minha família, coisas que os meus pais nunca poderiam fazer, ou que nunca teriam feito mesmo que pudessem. Ouvir, las lidas em voz alta afetou-me de formas que nunca teria julgado possível. Ligou-me profundamente à minha motivação e ao meu propósito. Juntos, na terceira parte deste livro, libertaremos a sua motivação. Quando ele acabou, disse-lhe que faria exatamente o que me tinha sugerido, embora não fizesse ideia de como poderia concretizar tal façanha. Fazer a pergunta certa. Voltei para a faculdade depois desse fim de semana, armado com os livros que ele me tinha dado. Em cima da secretária, passará a ter duas pilhas, uma que tinha de ler para a escola, e a outra que prometera ler. Dei-me conta da escala daquilo a que me propusera. Como poderia começar sequer a tacar aquelas pilhas, se ler era um sacrifício tão grande para mim? Já tinha dificuldade para avançar pela primeira pilha o que haveria de fazer. Onde arranjaria tempo? Por isso, deixei de comer, deixei de dormir, deixei de fazer exercício, deixei de ver televisão ou de passar tempo com amigos. Em vez disso, vivia praticamente na biblioteca, até que, certa noite, desmaiei de pura exaustão e caí de umas escadas abaixo, sofrendo mais um traumatismo crâniano. Só acordei dois dias depois, no hospital. Pensei que tinha morrido, e talvez uma parte de mim desejasse isso mesmo. Foi sem dúvida um momento sombrio e baixo na minha vida. Estava a definhar, pesava apenas 53 quilos e estava tão desidratado que me tinham posto a soro intravenoso. Apesar de me sentir terrivelmente mal, disse a mim mesmo, tende a ver uma maneira melhor. Nesse momento, entrou no quarto uma enfermeira com uma caneca de chá que tinha uma imagem de Einstein, o tema do relatório que me inspirara a investigar e estudar profundamente no secundário. A citação ao lado da imagem dizia, nenhum problema pode ser solucionado a partir do nível de consciência que o criou. Foi então que me dei conta, talvez andasse a fazer a pergunta errada. Comecei a perguntar-me qual seria o meu verdadeiro problema. Sabia que era lento a aprender, mas pensava nisso da mesma maneira havia anos. Apercebi-me de que estava a tentar resolver os meus problemas de aprendizagem pensando da forma que me tinham ensinado a pensar simplesmente esforçando-me mais. Mas e se conseguisse ensinar-me um método de aprendizagem que fosse melhor? E se conseguisse aprender de uma forma que fosse mais eficiente, eficaz e até prazerosa? E se conseguisse aprender a aprender mais depressa? Nesse preciso momento, comprometi-me a encontrar essa forma, e com tal compromisso, a minha mentalidade começou a mudar. Pedi à enfermeira um boletim de cursos da faculdade e foliei-o, página a página. Ao fim de 200 páginas, só tinha encontrado coisas para aprender espanhol, história, matemática, ciência, mas não havia aulas que ensinassem aos alunos como aprender. Aprender a aprender Quando saí do hospital, estava tão intrigado pela ideia de aprender a aprender que pus os estudos de parte e concentrei-me apenas nos livros que o meu mentor me tinha dado, bem como em livros que encontrei sobre teoria de aprendizagem para adultos, teoria de inteligências múltiplas, neurociência, crescimento pessoal, psicologia educacional, leitura rápida e até memônicas antigas. Queria saber o que faziam as culturas de outros tempos para passarem conhecimento, antes de terem aparelhos de armazenamento externo, como a imprensa e os computadores. Fiquei obcecado, queria resolver o seguinte enigma, como funciona o meu cérebro, como ponho a funcionar. Ao fim de dois meses de profunda imersão nos meus novos estudos direcionados para autodescoberta, foi como se tivesse ligado um interruptor. A minha capacidade de concentração estava mais forte. Comecei a compreender conceitos novos, pois era capaz de me concentrar já não me distraía com facilidade. Recordava a melhor informação que estudar há semanas antes, sem grande dificuldade. Tinha novos níveis de energia e curiosidade. Pela primeira vez na vida, conseguia ler e compreender informação numa fração do tempo que costumava ser necessário. A minha competência recém-descoberta em Guia, me deu uma confiança que nunca antes sentirá. O meu dia a dia também mudou ou pensava com clareza, sabia o que fazer para avançar e desbloqueava uma motivação empoderadora e sustentável. Com estes resultados, a minha mentalidade mudou e eu comecei a acreditar que tudo era possível. Não obstante, também estava zangado. Parecia-me que todos os anos que passará a duvidar de mim mesmo e a sofrer poderiam ter sido evitados se aquele método crucial de meta-aprendizagem, aprender a aprender, fosse ensinado na escola. Lembro-me de os professores me dizerem para estudar e concentrar-me mais. Dizer a uma criança coisas como, concentra-te, é como dizer-lhe que vá tocar ukulele, é muito difícil, se nunca lhe ensinarmos como se faz. E, seguindo a viagem do herói, não podia deixar de partilhar o tesouro e as lições que aprendi. Comecei a dar explicações destes métodos a outros estudantes. O ponto de viragem surgiu quando trabalhei com uma caloira que queria aprender a ler mais depressa, aumentar a compreensão e reter a informação do que estudava. Trabalhou diligentemente e alcançou o seu objetivo de ler 30 livros em 30 dias. Eu sabia como tinha feito, fui eu que lhe ensinei o método que aprenderá no capítulo 14, mas queria saber por quê. Descobri que a sua motivação era que a mãe receberá um diagnóstico de cancro terminal, pelo que ela estava determinada a salvá-la estudando livros sobre saúde, bem-estar e medicina. Meses depois, telefonou-me, a chorar de alegria, para me dizer que o cancro da mãe estava em remissão. Foi nesse momento que percebi que, se saber é poder, então aprender é o nosso superpoder. E a nossa capacidade de aprender é ilimitada, a nossa capacidade de aprender. O que é que eu 통ou Rebecca? eu me lembro, eu conheço o jeito de aprender a ser como ela. Eu adoço a meu golpe. Eu era um paciente, mas eu me lembro. Eu me lembro do que o senhor dizia. Eu me lembro que o senhor quer dizer que o senhor me lembro que eu tenha feito um acontecimento. Eu me lembro que eu, eu me lembro que ele tinha um apelido, com essa oportunidade que eu, eu era um particularly importante. Eu não me lembro, eu desejo aprender a experiência, mas... Eu me lembro que eu era. em um momento que você faz com amigos e aqueles que não estão fazendo no mundo. Eu acho que a minha pessoa é evidente. Eu o conheço do mundo, eu acho que a minha pessoa é uma pessoa que sabe. Jagu, eu sou vinte e acreditando que eu sou tão público, mas fiel e aquele mundo. em todos os anos, em todas as áreas imagináveis, servir de treinador cerebral de personalidades de topo nas áreas do desporto e do entretenimento, dar formações em muitas das principais empresas e universidades do mundo. Gerei uma grande plataforma digital de aprendizagem acelerada com estudantes de 195 países, ser o apresentador de um podcast educacional chamado KitBrain, que conta com dezenas de milhões de downloads, e ter os meus ensinamentos em vídeo a serem vistos centenas de milhões de vezes. Este livro está cheio de lições e conselhos práticos que aprendi ao longo dos anos, juntamente com sabedoria e recursos de muitos dos especialistas que participaram no nosso programa. Digo tudo isto porque, tendo dedicado a vida a investigar e a ensinar este tema, sei o que está neste livro, e, o que é mais importante, sei o que está dentro de si. Encontrar a escola do Professor X e o que está no nosso programa, de fato, se tornou a escola, o que está no nosso programa de ensino. Esta história tem um final feliz. Como referi, ofereço regularmente sessões de formação a CEO e as suas equipas. Há uns anos, Jim Janopoulos, na altura CEO e Charmanda 20th Century Fox, convidou-me a fazer uma sessão de formação com a sua equipe executiva. Fui para a empresa numa sexta-feira de manhã e passei várias horas com os membros mais importantes. Mostraram-se particularmente recetivos à mensagem e entenderam de imediato as técnicas. Quando a sessão terminou, Jim aproximou-se de mim e disse-me. Item foi incrível. Foi uma das melhores ações de formação que alguma vez tivemos. Fiquei encantado, claro. Quem não adora críticas positivas? Mais tarde, durante uma visita guiada ao espaço, o meu olhar recaiu sobre um cartaz anunciar o filme Wolverine, que ia estrear neste ano. Apontei para o cartaz e disse-me. Item mal posso esperar por ver aquele filme. Sou um grande fã. Item ó, gosta de super-heróis? Perguntou Jim. Item adoro. Os X-Men desempenharam um papel muito importante na minha vida. Então, falei-lhe da minha lesão cerebral em criança, de como a banda desenhada me tinha ensinado a ler e da minha busca pela escola do Professor X. Ele sorriu-me. Item sabe, ainda nos faltam 30 dias de filmagens em Montreal do próximo filme dos X-Men. E se nos acompanhasse e passasse uma semana no estúdio? Os atores iam adorar a empresa nem nos deixaria. O disco de C disarque, em seguida, em você fica vivo. Bom dia, acredito que você não tivesse sido ridícula. Vamos ver. Lembre-se de um testemunho completo, então, se um homem te ensinava o neurotransportivo, o Harry Potter e o RaleighAdam, o seu empreso de C disarque, que é o Superman, de um artigo especial. O que você conhece? Mas, para mim, oryl e oryl e oryl, é o velho de consciência. Ele enfrentá-se o nocone e o velho de alguém. O Arthur, você tem que se torná-se ALV, e ele vai ter um nome de Jane sofrer. Me e a procurar quando era pequeno. Foi um dia surreal para mim. Qual é um dos seus sonhos? Um que esteja sempre presente, como uma farpa no seu cérebro. Imagine-o com pormenores vívidos. Acredite nele. E trabalhe diariamente para o alcançar. Imprivelmente, essa não é a melhor parte da história. Quando voltei da viagem, eu me senti em casa e me senti em casa. Era enorme, do tamanho de uma televisão grande de plano. Abri a embalagem e tirei de lá uma fotografia enorme e amoldurada, de mim com todo o elenco dos X-Men. A foto tinha uma nota do CEO, que dizia, Jim, muito obrigado por ter partilhado os seus superpoderes com todos nós. Sei que desde pequeno procurava a sua escola de super-heróis. Aqui está a sua fotografia com a turma. Eliminar os limites em conjunto. Lembrou a outra casa e o próximo dia a dia para sekeleyrem, mas eu achei que você o presidente era um aprendizado com todas as embalagens que eu leia de vida da sua filha. Em um momento, eu me senti em casa e em casa... Quando eu sempre me senti ao site, eu disse, que eu me amo. Eu me senti em casa e me senti no futuro. Eu me senti em casa. Eu era um descubra, mas eu saí no futuro. Quando eu senti no lugar para se aproximar, eu me senti em casa. Eu estava sentindo ao começo, meu filho. Eu senti em casa e eu estava aprendendo ao novo. Eu senti em casa. E eu pensava não, eu senti no lugar para o dia. Eu senti em casa. Eu senti em casa em casa e me senti em casa. que a sua família, a sua cultura e as suas experiências de vida, poderá desaprendê-los. Estas restrições são meros obstáculos temporários que pode aprender a superar. O que constatei ao longo dos anos que tenho passado a trabalhar com pessoas é que quase toda gente imita e reduz os seus sonhos para que se adaptem à realidade. Des são IS as gestões. E debaixo de consideração deviná-la no bom momento e não permanece ao longo dos anos r obecamente. Boa noite! O segredo, ao dar os seus passos, é ter um mapa, um modelo de sucesso. Assim, amado, não haverá desafio ou dragão que não possa superar. Portanto, Eilô. Um modelo sem limites. Um modelo sem limites. Podemos aprender a ser, fazer, ter e partilhar sem restrições. Escrevi este livro para lhe provar. Se não está a aprender ou a viver segundo seu potencial máximo, se há uma lacuna entre a sua realidade atual e a sua realidade desejada, eis a razão. Se não está a aprender, há um limite que tem de ser libertado e substituído numa de três áreas. Um limite na sua mentalidade acredita que você, as suas capacidades, o que merece ou o que é possível é pouco. Um limite na sua motivação falta-lhe o impulso, o propósito ou a energia para agir. Um limite nos seus métodos ensinaram-lhe e age segundo um processo que não é eficaz para criar os resultados que deseja. Isto aplica-se a um indivíduo, uma família ou uma organização. Todos temos a nossa história única de dificuldades e interessantes para que se tornem a ser um imíduo. Ou seja, se o país forめza e a energia nos analisar a sua idealização, nos impossibilidades Não para que se desculpe, a ser mais capaz de poder se tornar um direito de vida, uma alma ou uma mulher. Não para que se tornem a ser o que a sociedade. Os céus-pores começam a se tornar um objeto de traços, e o que o que o que a lhe acha. Os céus-pores são a capacitar. E as habilidades foram acessadas, em que não fazem a ser nenhuma, que nosEL IH 들어iam um processo, é grande. A energia requerida para que alguém se comporte de determinada maneira. Método Ou como um processo específico para concretizar algo, sobretudo uma instrução ordeira, lógica ou sistemática. Mais uma nota acerca do diagrama apresentado atrás. Verá que onde a mentalidade e a motivação se sobrepõem, coloquei a palavra inspiração. Está inspirado, mas não sabe que métodos empregaram para onde canalizar a energia. Na interseção de motivação e método, temos a implementação. Neste caso, os seus resultados irão ser limitados pelo que acredite ser o que merece, pelo que considere ser capaz, e pelo que julgue ser possível, pois falta-lhe a mentalidade adequada. Na interseção de mentalidade e método, está a ideação. As ambições ficam na sua mente, porque lhe falta energia para fazer algo a esse respeito. Já na interseção dos três, está o estado sem limites. Aí está o quarto e, que é o de integração. Ao longo deste livro, vai encontrar exercícios, estudos, ferramentas mentais e resultados de investigação fascinante que está a ser realizada na fronteira das ciências da cognição e do desempenho, bem como sabedoria antiga, por exemplo, como as antigas civilizações recordavam gerações de conhecimento antes da existência de aparelhos de armazenamento externo, como a imprensa. Abordaremos os três M a vez. Na segunda parte, mentalidade sem limites, aprenderá o que é possível quando erradicamos crenças limitadoras. Na terceira parte, motivação sem limites, vai descobrir por que é que o propósito é o seu poder e o segredo para libertar o seu impulso e a sua energia. Na quarta parte, Métodos sem limites, descobrirá como aprender no seu melhor, com processos comprovados as ferramentas e as técnicas que o impulsionarão para a vida que deseja e merece. E, no final do livro, dou-lhe um plano de dez dias para dar início ao seu progresso para uma semana e uma vida sem limites. Quando terminar este livro, terá a capacidade de ser limitado em qualquer área importante para si, seja na vida acadêmica, seja na saúde, na carreira, nas relações ou no crescimento pessoal. Como nunca cheguei a estudar realmente na Escola dos Sex Men, criei-a para si na nossa Kick Learning Academy a Academia de Aprendizagem Kick, uma plataforma digital onde pessoas de todas as idades e de 195 nações treinam diariamente conosco para libertar os seus superpoderes mentais. Considere este livro seu manual de estudo. Seria uma honra ser o seu Professor X, e estou muitíssimo entusiasmado que tenha decidido embarcar nesta viagem comigo. A aula vai começar. A live é a primeira vez que possui uma análise de coragem e elas fortaleceram sua mente. Você está formando o seu coração, que o seu coração achava muito, e qual é o seu coração. Você está finalmente ansioso com a improb Takes, e quem está se baseando com o seu coração. Você vai ter um coração em qualche. Você está aprendendo as mãos no processo de nossa mente. Mas para você também te lhe a capacidade de voar, de criar uma amadura de ferro, nem de disparar raios laser com os olhos, mas de capacidades práticas da vida real, como voar por livros, ter uma memória de ferro, uma concentração apuradíssima, uma criatividade interminável, um pensamento claro, uma atenção plena, uma atitude mental superior e muito mais. Todos somos super-heróis, de alguma maneira. Tal como todos os super-heróis têm poderes, os seus arqui-inimigos também. São os super-vilões, como o Jukir para o Batman ou o Lex Luthor para o super-homem. Os vilões que enfrentamos poderão parecer diferentes dos que aparecem nos filmes, mas continuam a ser os maus da Fítalos que o leitor, como o super-herói, precisa de conquistar e manter a distância. Os super-vilões dos tempos modernos interpõem-se no nosso caminho e dificultam-nos a vida, impedindo-nos de atingir o nosso potencial. Retêm-nos e privam-nos da produtividade, da prosperidade, da positividade e da paz de espírito. E cabe-nos reconhecê-los e derrotá-los. Se alguma vez leu um livro de banda desenhada ou assistiu a um filme de super-heróis, saberá que, muitas vezes, os super-vilões surgem em sítios improváveis. Vejamos, por exemplo, Harvey Dentendenten, também conhecido como Duas Caras. Ele começa com a melhor das intenções, é um promotor público, a ajudar a manter a lei e a pôr os maus da fita na cadeia, e é um aliado de Batman. Mas, num ato de retaliação, o rosto de Dentendenten fica desfigurado e ele torna-se zangado, amargurado e vingativo. Transforma-se naquilo que passará a vida a combater, um criminoso duplice que põe em jogo o futuro das suas vítimas. O bem que existia nele é retorcido e usado para fins sinistros. De forma similar, os quatro super-vilões da aprendizagem tiveram um início inocente e são alimentados por alguns dos maiores avanços que a humanidade fez nos últimos cem anos. A tecnologia tornou-se possíveis. Sejamos claros, a tecnologia é uma parte vital do progresso e da ausência de limites. Permite-nos fazer tudo, desde estar em contato a aprender, entusiasmo e os clientes? SãoMinindezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezazezezezzezezzezezzzezpo de sú半o Popawillias. Na verdade, dou-l!'s Yeeim do avec vousery Bearzyeezezezezezez uneasyezze, MDCompass feel to heartily auxilie their views on bottlevizzetezezezezezezezezezezezezezezezzezre necessário da nossa interação com ela. Através da nossa plataforma educativa, a Keylearning, temos estudantes de 195 países e geramos dezenas de milhões de downloads do nosso podcast. A nossa comunidade tem vindo a expressar uma preocupação crescente com a sua dependência excessiva da tecnologia e tem nos procurado para otimizar o cérebro e encontrar alívio dos da nossa era, o Dilúvio Digital, a Distração Digital, a Demência Digital e a Dedução Digital. É importante recordar-te a sobrecarga, a distração, o esquecimento e o problema o pensamento padrão existem há uma eternidade. Embora a tecnologia não cause estes problemas, tem um grande potencial para as ampliar. Os benefícios da era digital são muitos, mas vejamos como os avanços na tecnologia, que podem ajudar-nos, também podem atrapalhar-nos. Dilúvio digital Tem demasiado para processar e o tempo não chega. Temos o privilégio de viver num mundo com um acesso limitado à informação. Nesta era da conectividade, a ignorância é uma escolha. Agora consumimos tantos dados num tempo, como uma pessoa a viver no século XV absorveria numa vida inteira. Há não muito tempo, a informação avançava lentamente através do passapalavra, ou de um jornal, ou de um boletim afixado na praça de uma cidade. Agora temos tanto acesso à informação que isso nos afeta o tempo e a qualidade de vida. Em média, consumimos o triplo da informação que era consumida na década de 1960, um relatório de 2015 indicava que os inquiridos passavam oito horas por dia a consumir meios de comunicação. Numa entrevista dada à NPR, Matt Richell, jornalista especializado em tecnologia que escreve para o The New York Times, disse que, após 20 anos de glorificação da tecnologia como se toda ela fosse boa, acho que a ciência começa a aceitar a ideia de que há tecnologia que há como os Twinkies, e tecnologia que há como as couves de Bruxelas. Se consumirmos demasiada, tal como se consumirmos demasiada comida, isso pode ter consequências negativas. 2. Num estudo sobre os efeitos da dopamina levado a cabo pela Universidade da Califórnia, em São Francisco, investigadores deram a ratos de laboratório uma experiência nova e mediram-lhes as ondas cerebrais durante e depois da atividade. 3. Na maioria das circunstâncias, uma nova experiência expressará nova atividade neuronal e novos neurônios no cérebro isto se o rato tiver a oportunidade de descansar. 4. Descansando, os neurônios passam do portão da memória para o resto do cérebro, onde é armazenada a memória a longo prazo. Os ratos conseguiram registrar memórias das suas experiências, o que é a base da aprendizagem. 3. Isso não o leva a pensar no que acontece quando não se descansa. Há um conjunto crescente de evidência que sugere que, se nunca deixarmos a mente vaguear ou entediar-se por um momento que seja, pagamos o preço má memória, confusão mental e fadiga. Já em meados dos anos 1990, quando o dilúvio digital constituía uma fração da preocupação de agora, a investigação começava a demonstrar que havia riscos para a saúde associados a navegar num mundo sempre ligado. Um estudo da Reuters, com o título Minoso, Morrer por Informação, demonstrou que dois em cada três inquiridos associaram sobrecarga de informação à tensão entre colegas e perda de satisfação no trabalho. 42% atribuíam problemas de saúde a esse estresse. 61% disseram que tinham de cancelar atividades sociais devido à sobrecarga de informação e 60% que estão frequentemente demasiado cansados para atividades de lazer. O estudo prossegue e acrescenta, perante uma torrente de informação e de canais de informação, tornaram-se incapazes de desenvolver simples rotinas para gerir a informação. 4%. Mas, também temos de lidar com o facto de a semivida da informação ter diminuído. A semivida da informação é a quantidade de tempo que passa antes que essa informação ser substituída por informação mais recente ou mais exata. Podemos estudar tanto quanto queiramos, a informação que processamos agora ficará obsoleta mais depressa do que possa imaginar. Os factos, escritos em artigos, livros e documentários baseiam-se em evidência sólida e aceite como verdade. Mas depois são completamente invertidos quando sai um novo estudo. Não Não preciso de lhe dizer como estamos completamente inundados em detalhes digitais. Mesmo quando tentamos sair da rede, de alguma maneira a informação digital acaba por nos encontrar. Para escrever isto, desliguei todos os meus aparelhos. Mais preciso de ter acesso à internet para fazer pesquisa, e uma mão cheia de notificações e atualizações aleatórias continuaram a aparecer-me no computador. Sim, eu sei que também posso desligá-las, mas percebe o que quero dizer. No capítulo 12 – Estudo, e no capítulo 14 – Leitura rápida, descobrirá formas práticas de se atualizar, de acompanhar e de ultrapassar o dilúvio digital de informação que tem de processar todos os dias. Dedique um momento a reservar 30 minutos de espaço livre na sua agenda desta semana. É tempo para passar longe da tecnologia. É tempo dedicado a esparecer, descontrair e ser criativo. Distração digital Antes dos aparelhos móveis, escrevíamos BRB, a sigla inglesa para volto já a toda hora quando estávamos online. Agora já não dizemos isso. Nunca vamos a lado nenhum. Vivemos aqui. Por causa dos nossos aparelhos sempre ligados, sempre em contato, temos dificuldade em encontrar uma ligação quando estamos com amigos e família e custa-nos manter a concentração no trabalho. A maioria de nós lida com alguma espécie de vida profissional que não nos permite estar confortável abdicando de ligação digital durante períodos longos do dia. Por isso, mantemo-nos na rede, receando perder algo se estivermos incontactáveis. O que se passa é a nossa forma constante de ser, quando todos os momentos livres são ocupados com estímulos brilhantes? A gente não sabe se sentir mais seguros. Não se sentia 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 mais seguros. O Dr. Ryan Dweer, da Universidade de Colômbia, liderou um estudo que demonstrou como os nossos hábitos digitais estão a afetar-nos as relações. Numa experiência, foi pedido a mais de 300 adultos estudantes universitários que pousassem os telemóveis na mesa, ficando facilmente acessíveis, enquanto a outros foi pedido que os pusessem em modo silencioso e os mantivessem num recipiente sobre a mesa durante a refeição. Em seguida, foi lhes pedido que respondessem a um questionário sobre as suas sensações de ligação, satisfação, distração e tédio. O inquérito também lhes pedia que detalhassem a quantidade de tempo passado ao telefone durante a refeição. Os que tinham os telemóveis acessíveis usaram-nos mais, e também se descreveram como sentindo-se mais distraídos. Além disso, desfrutaram menos da refeição do que os participantes que não tinham acesso aos telemóveis. A tecnologia moderna pode ser maravilhosa. Mas é facilmente capaz de nos distrair e afastar dos momentos especiais que temos na presença de amigos e familiares, que nos ajudaram a ter tido. Houve uma experiência entre as pessoas que se tornam de uma luta, Dullesания e boatos amplificações de uma ideia queencem o seu corpo. que se encontrou de um gado, o que havia um relato que chegou em todo tipo de um trabalho. E o gênero de mudança rápida e contínua que fazemos com o multitasking leva o cérebro a queimar combustível tão depressa que nos sentimos exaustos e desorientados mesmo ao fim de pouco tempo. Esgotamos literalmente os nutrientes do cérebro. Isto provoca falhas no desempenho cognitivo e físico. 6. Desde notificações de aplicações alertas de mensagens, não são só os adultos que lidam com isso. Com a disponibilidade da tecnologia e a pressão para estarem online e serem ativos nas redes sociais, as crianças e os adolescentes também sentem a distração constante. No capítulo 11, Foco, vai descobrir os segredos para a concentração sustentada e o desenvolvimento do foco, de forma a aprender e fazer coisas. Vá às definições de notificações do seu telemóvel e desligue todos os apitos e sinais desnecessários que distraem. Faça-o já! DEMÊNCIA DIGITAL Quando foi a última vez que teve de se lembrar do número de telefone de alguém? Estou aqui a revelar a minha idade, mas faço parte de uma geração que, quando queria telefonar a um amigo que morasse ao fundo da rua, tinha de saber o número dele. Ainda se lembra dos números de alguns dos melhores amigos da sua infância. E do número da pessoa com quem fala ou troca mensagens todos os dias? Já não tem de o saber, porque o seu telemóvel recorda por si. Isto não significa que queiramos ou devamos memorizar 200 números de telefone, mas todos perdemos praticamente a capacidade de nos lembrarmos de um novo, ou de uma conversa que tenhamos acabado de ter, o nome de um potencial cliente ou algo importante que precisemos de fazer. O neurocientista Manfred Spitzer usa o termo demência digital para descrever como o uso excessivo de tecnologia digital resulta na destruição de capacidades cognitivas. Ele argumenta que as vias neuronais da memória a curto prazo começam a deteriorar-se por falta de uso se abusarmos da tecnologia. É o mesmo com o GPS. Mude-se para uma cidade nova e veja quão depressa passa a depender do GPS para saber para onde ir. Depois, repare no tempo que lhe demora a mapear novas estradas na sua mente provavelmente, muito mais do que quando era mais jovem, mas não por seu cérebro não funcionar tão bem. É que, com ferramentas como o GPS, não damos à mente a oportunidade de trabalhar. Dependemos da tecnologia para que memorize as coisas por nós. Esta dependência poderá estar afetar-nos a memória a longo prazo. Maria Vimber, da Universidade de Birmingham, disse à BBC que a tendência de se procurar informação impede a construção de memórias a longo prazo. Num estudo que analisou os hábitos de memória de 6 mil adultos no Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Espanha, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, Vimber e a sua equipa verificaram que mais de um terço dos inquiridos se voltava primeiro para o computador para recuperar informação. O Reino Unido era quem tinha o valor mais alto. Mais de metade dos participantes recorria primeiro à internet, sem antes tentar chegar à resposta pelos seus próprios meios.7 Por que é que isto é tão importante? Por que a informação instantânea assim pode ser fácil e imediatamente esquecida? O nosso cérebro parece fortalecer uma memória de cada vez que a recordamos e, ao mesmo tempo, esquecemos memórias irrelevantes que nos distraem, disse a doutora Vimber. Obrigarmos-nos a recordar informação, em vez de nos valermos de uma fonte externa que não a forneça é uma forma de criar e fortalecer uma memória permanente. Quando se compara isso com a realidade de que a maioria das pessoas tem o hábito de procurar constantemente informação talvez até a mesma informação sem se dar ao trabalho de tentar recordá-la, parece que estamos a prejudicar-nos. Será que depender da tecnologia é sempre mal? Muitos investigadores discordam. Há o argumento de que, ao exteriorizarmos algumas tarefas menos importantes como memorizar números de telefone, fazer contas simples ou encontrar o caminho até um restaurante que já visitamos, estamos a poupar espaço cerebral para algo que nos importa mais. Há investigação que diz que o cérebro se assemelha mais a um músculo e não a um disco duro que fique cheio. Quanto mais é usado, mais forte fica, e mais pode armazenar. A questão que se coloca é, estamos a tomar estas escolhas conscientemente, ou estamos a agir segundo um hábito inconsciente. Com demasiada frequência, delegamos as tarefas do cérebro aos nossos aparelhos inteligentes e os nossos aparelhos inteligentes estão a tornar-nos, bem, um pouco estúpidos. O cérebro é a derradeira máquina de adaptação, capaz de níveis de evolução aparentemente infindos. Não obstante, muitas vezes esquecemos-nos de lidar o exercício de que precisa. Tal como há um preço físico a pagar por nos valermos sempre da tecnologia do elevador em vez de usarmos as escadas, também há um preço para músculos mentais preguiçosos. Ou os usamos, ou ficamos sem eles. No capítulo 13, Memória, vou mostrar-lhe ferramentas e técnicas simples para recordar mais depressa e mais facilmente qualquer coisa, desde nomes a discursos e línguas. Dedique um minuto a exercitar a memória, decore o número de telefone de alguém com quem comunique regularmente. DEDUÇÃO DIGITAL Num mundo primariamente digital, em que os milênials obtêm todas as suas respostas a problemas com o clique de um rato ou o gesto de um dedo, a dependência da tecnologia para resolver todas as questões confunde a perceção que os indivíduos têm do seu próprio conhecimento e da sua inteligência. E essa dependência poderá mesmo levar a excesso de confiança e a mais decisões, diz Rony Zaron, fundador da Nero. Uma plataforma colaborativa de vídeos.8 A ubicuidade da informação acerca de tudo a que o titulo é considerada como referência a partir das peças sobre as pessoas contradizadas. E a razão de toda ações da tecnologia possui um pouco mais acerca de tudo. O que é a relação de todos os outros, tem o que a recosso de uma avaliação. Até acaba, o segundo dia da Nero, vai conseguir um equilíbrio, e tem o que o tempo a liderar. O quê que as coisas estão? A economia, que todos os avaliarem. A renda não tiveram o que o língu de todos os outros. O que ocorre, a você que o morreu para a sua maneira publicada, inclusive. E, porém, a doceira, daquele tempo que o equilíbrio, realmente o que a gente trouxe. E, porém, o que dos outros era limitado. Num mundo ideal, conseguir ter o máximo possível de opiniões sobre determinado tópico seria enormemente útil para nos ajudar a formar a nossa própria opinião. Infelizmente, raramente é assim que funciona no mundo real. Em vez disso, tendemos a identificar uma mão cheia de fontes com as quais nos alinhamos e a dar a essas fontes uma influência extrema sobre o nosso pensamento e tomada de decisões. Nesse processo, os músculos que usamos para pensar criticamente e raciocinar efetivamente é que nos valiam, a criação de um mundo real e o valor que tínhamos, a criação de um mundo real e o mundo real, que ele não possui um país que o solange, ele não acreditou a partir de um, que ele развita para pensar profetemente e um forte poder de Curiça. Somente de todos os nossos fundos. Nenhum, de todos os nossos fundos de autorização foram elas, que foi o que se tornou. Só a corretora de comunicação, em que ele fale como um cliente interno. Não encontrá-los por um mundo real e para os autos que no mundo civilizados. Depois avisa que há um conjunto cada vez maior de investigação que revela que a tecnologia tanto pode ser benéfica como prejudicial para formas distintas como as crianças pensam. 9. Patrícia Marques-Greenfield, professora de psicologia da UCLA, estuda esta questão há mais de uma década. Acerca do impacto na educação, escreveu, qual é o efeito na aprendizagem se os estudantes universitários usam os portáteis para aceder à internet durante uma aula expositiva? Isto foi posto à prova numa aula de estudos de comunicação, na qual os alunos eram encorajados a usar os portáteis durante as aulas, para explorarem temas da aula em maior pormenor na internet e em bases de dados de bibliotecas. A metade dos estudantes foi permitido manter os portáteis abertos, enquanto a outra metade, escolhida aleatoriamente, teve de os fechar. Os estudantes na condição do portátil fechado recordaram significativamente mais matéria num teste, surpresa realizado depois da aula do que os estudantes com os portáteis abertos.10 como estavam a dar atenção à exposição em vez de procurarem o que a internet já pensava sobre o tema, mostraram-se muito mais responsivos quando chegou a hora de raciocinarem por si mesmos. Greenfield analisou outro estudo que revelou que estudantes universitários que observavam um noticiário sem uma faixa com informação a passar no fundo do ecrã recordavam significativamente mais do que os pivos diziam. O dramaturgo Richard Fora é uma receia que esta dependência de que a internet faça grande parte do nosso pensamento esteja a mudar-nos. Mudar-nos. Eu venho de uma tradição de cultura ocidental, na qual o ideal, o meu ideal, era a estrutura complexa, densa e semelhante a uma catedral, de uma personalidade altamente instruída e eloquente um homem ou uma mulher que contivesse uma personalidade construída e uma versão única de todo o legado do Ocidente. Mas, hoje em dia, vejo em todos nós, incluindo-me, a substituição de uma densidade interna complexa por uma nova espécie de autoevolução sob a pressão da sobrecarga de informação e da tecnologia do o disponível de imediato.11 Há de como ser usados do pensamento, e a nossa força, os amores, os inimigos, os animais, muitos, que o celular, os avaliço, e os animais na verdadeiro, irem observar. O que? Claro. Como se sente quando alguém tenta impor-lhe uma forma de pensar? Se um familiar, um amigo ou um colega o abordasse e lhe dissesse, não penses nisso, toma lá a opinião que deves ter, haveria de tentar afastar-se dessa pessoa assim que possível. No entanto, quando recorremos de imediato à internet para que nos proporcione informação, basicamente estamos a fazer um convite à mesma coisa. No capítulo 15, proporcionar-lhe-ei um conjunto poderoso de ferramentas que lhe permitirão otimizar o pensamento e expandir a perspectiva sobre qualquer tópico ou problema. Estes quatro cavaleiros são aqueles que precisamos de enfrentar com mais garra, mas há outro perigo digital que merece a nossa atenção. Atenção! Chamo-lhe depressão digital, um resultado da cultura de comparação que emerge quando permitimos que os destaques dos feeds das redes sociais de outros nos façam ver-nos como inferiores. Bom, eu gosto das redes sociais. Adoro estar ligado à nossa comunidade de estudantes e ouvintes do podcast, bem como manter-me a par do que acontece no dia a dia da minha família e dos meus amigos. Aprecio-as não só como fonte de entretenimento, mas também de educação e empoderamento. Mas só recomendo que sejam usadas de forma consciente, não distraidamente por hábito, e de uma maneira harmoniosa, que não põe em risco a produtividade e a paz de espírito. Na segunda parte, mentalidade sem limites, partilho ideias para mitigar estas sensações de não se ser suficiente, bem como os receios de parecer mal ou perder alguma coisa. São os mesmos limites que se interpõem no caminho do crescimento pessoal e da aprendizagem. Na terceira parte, motivação sem limites, vou mostrar-lhe como acrescentar, eliminar ou alterar esses hábitos. Pense numa decisão que precise de tomar. Reserve algum tempo para trabalhar nessa decisão, sem recorrer a quaisquer aparelhos digitais. Na viagem do herói, os heróis precisam tanto dos vilões como os vilões precisam dos heróis. Os desafios das provações e dos rivais fazem-nos crescer e tornarmo-nos melhores. O poder e a força do vilão determinam o poder necessário e a força do herói. Se o vilão fosse fraco, sim, os jogadores são alunos, e os ferros e os lugares são piadas para eles. Por mais, também, a sua capacidade de poder nos incorporarmos. Percebemos, e depois de regra o que servemos. O poder além, a sua habilidade da realidade é para o seu futuro. Você pode ter uma possibilidade de ter um amplo tempo, para o seu processo de dor profunda. Você pode sentir os melhores para se o desear o nosso trabalho, enquanto a sua habilidade é suficiente. Segundo o que você imagina, é muito importante, de que o seu sermo em torno da vida. Os grandes ingredientes são as suas habilidades e da sua habilidade. Ou seja, as uma habilidades, ou seja, os resultados têm um passionato para em poder e sem tido. E vocêsatoryam, os detalhes têm um tempo. a nossa vida. Tal como o fogo, a tecnologia alterou o rumo da história humana. Porém, o fogo tanto pode cozinhar-nos os alimentos como incendiar-nos a casa tudo depende de como o usamos. Há semelhança de qualquer ferramenta, a tecnologia em si mesma não é boa ou má, mas temos de controlar conscientemente a forma como é usada. Se não o fizermos, quem passa a ser a ferramenta? Cabe-lhe assim escolher como interage. Dos quatro vilões digitais, qual lhe parece perturbar-lhe mais o desempenho, a produtividade e a paz mental? Pare por um momento para escrever o nome do vilão. Ter uma noção consciente do problema é o primeiro passo para o resolver. O cérebro humano tem cem mil milhões de neurônios, e cada um está ligado a outros dez mil. Sobre seus ombros encontra-se o objeto mais complicado do universo conhecido. 3 – O seu cérebro sem limites Talvez esteja a pensar, Jim, eu percebo o que diz acerca da tecnologia. Não quereria viver sem ela, mas de facto sinto-me mais sobrecarregado, distraído e esquecido do que nunca. Eis a lembrar que era adolescente? Depois de fazer isso, ele ficou à garrafa, era o nosso poder. Ele se apagou na mesma era a tecnologia, mas, com alguns seus seus erros, ele disse que ele queria também, que era um enorme pai. De novo, a dobra-poichou o seu poder também. Por isso, o seu poder de sua vida era tão grande. Todos eles se tornam à grandeza, o que estão se tornavando ao nosso poder? e mesmo que só se tenha metade do cérebro, continua a ser possível ser-se um ser humano completamente capaz. E o que não faltam são histórias incríveis acerca dele. Como a do paciente em coma que, de alguma maneira, desenvolveu um método de comunicação com o médico. Ou da mulher capaz de recordar acontecimentos importantes pela data remontando até aos seus 12 anos. Ou do mandrião que se tornou um gênio matemático depois de uma rixa num bar e provocar uma concussão. Nada disto é ficção científica ou tirado de um livro de bebê. São apenas exemplos do funcionamento extraordinário dessa máquina impressionante que tem entre as orelhas. Damos muito desse funcionamento por garantido. Pensemos apenas naquilo que um indivíduo médio realiza apenas por ser o médio. Com um ano, terá aprendido a andar, o que não é tarefa simples, tendo em conta a quantidade de processos complexos neurológicos e físicos requeridos. Cerca de um ano depois, terá aprendido a comunicar através do uso de palavras e da linguagem. Diariamente, terá aprendido dezenas de novas palavras e seus sentidos, continuando a fazê-lo durante os anos pré-escolares. E, ao mesmo tempo que aprendi a comunicar, também aprendi a raciocinar, a calcular e a analisar um conjunto interminável de conceitos complexos e tudo isso antes de ter lido uma única página de um livro ou tido uma aula. O cérebro é o que nos separa do resto do reino animal. Pense nisso. Não conseguimos voar, não somos particularmente fortes, nem rápidos. Não conseguimos trepar com a destreza de outros animais, nem somos capazes de respirar debaixo de água. No que diz respeito à maioria das funções físicas, somos apenas médios. Mas, por causa do poder do nosso cérebro, somos indiscutivelmente a espécie mais dominante do planeta. Usando este poder mental incrível, criamos formas de explorar as profundezas do oceano como um peixe, de mover toneladas como um elefante e até de voar como um pássaro. Sim, o cérebro é uma dádiva e tanto. O cérebro é tão complexo que sabemos mais acerca do vasto universo do que é onde está se exp expor à sua física. Sem importa de mim, será o que se expor a sua vida.する isso é o queвá se expor ao seu coração. Por causa do cérebro é tão maior. O cérebro é o que se expor a sua força para o seu próprio sistema nervoso. E é uma informação que o cérebro é o sector de uma experiência que está em diácios. Em outras maneiras, a gente se interpreta com os cérebros de um sistema nervoso. o seu centro de controlo, dirigindo todas as chegadas e partidas de informação, processos e impulsos. O cérebro tem três áreas principais, o tronco encefálico, o cerebelo e o córtex cerebral. Cerebelo e cérebro começam por série, sera, em latim, devido à sua aparência serosa. O cérebro é feito de gordura e água, pesa aproximadamente 1300 gramas e proporciona nos poderes e capacidades incríveis.12 O tronco encefálico modera as funções básicas de que precisamos para viver, como respirar, manter um ritmo cardíaco regular, impulsos para comer ou ter relações sexuais, e as nossas reações de fuga ou luta. Encontra-se no cimo da coluna e na base do crânio, bem dentro do cérebro. Na parte de trás do cérebro, o cerebelo é responsável por moderar o movimento e a coordenação. Coordenação Também há cada vez mais evidência de que desempenha um papel na tomada de decisões. O córtex cerebral é a maior parte do cérebro, onde ocorre a maioria do pensamento complexo, da memória a curto prazo e estimulação sensorial. É composto pelos lobos occipital, o cérebro é a maior parte do cérebro. O cérebro é a maior parte do cérebro. O cérebro está dividido em duas metades, unidas pelo corpo caloso, que funciona como um emaranhado de fios telefônicos entre os lobos, enviando mensagens de um lado para o outro. Neste momento, tem cerca de 86 mil milhões de neurônios a disparar e agir em conjunto à medida que lhe estas palavras e assimila a informação destas páginas.13 O cérebro é a maior parte do cérebro, um cérebro é a maior parte do cérebro, e o cérebro é o que não é o que é necessário. É um ponto de vista do cérebro de um cérebro de um cérebro. O cérebro nunca mudava a ideia de que, depois disso, o cérebro nunca mudava sofrendo apenas deterioração. Agora sabe-se que isso está longe da verdade. O cérebro tem a capacidade da neuroplasticidade, o que quer dizer que pode ser mudado e moldado pelas nossas ações e pelo ambiente. O seu cérebro está sempre a mudar e adaptar-se ao espaço à sua volta e às exigências que lhe faz. Como os cérebros estão sujeitos à influência dos nossos genes e do ambiente, cada um de nós possui um cérebro absolutamente único. São como flocos de neve, não há dois iguais. Cada cérebro adapta-se às necessidades do seu dono. Vejamos alguém criado num ambiente cheio de fatores de estresse como pobreza, permanece a um pouco mais de um pouco mais de um pouco mais de um pouco mais de um pouco de alguém para a sua vida. A partir do momento, a gente tem uma estrutura de um cérebro diferente da de alguém criado em condições muito confortáveis, abastadas e bem-cuidadas. Antes de que salte para a conclusão de que um ambiente será melhor do que o outro e gera um cérebro que funciona melhor, desafio a reconsiderar. Como referi, o cérebro é capaz de ser moldado e alterado, o que quer dizer que, a qualquer altura, qualquer pessoa pode decidir alterar a forma como o seu cérebro funciona. Embora seja fácil partir do princípio de que o indivíduo que cresceu num ambiente mais estressante e com menos apoios poderá não alcançar todo o seu potencial, devido ao desenvolvimento cerebral em tais circunstâncias, há cada vez mais evidência a sugerir que essas pessoas são capazes de prosperar e alcançar novos níveis de sucesso devido à mentalidade que são obrigadas a desenvolver numa situação assim. Tendo em conta a quantidade de pessoas bem-sucedidas que superaram o início de vida conturbado, é possível que uma infância difícil ou desafios na educação promovam resiliência, entre outros atributos que levam sobre o mundo e que está de graça em uma série de coisas. Compreender a neuroplasticidade? O que podemos aprender com os cérebros dos taxistas de Londres? Esta foi a pergunta que a neurocientista Eliana Maguire, da Universidade de Londres, se colocou enquanto considerava imensa a quantidade de informação contida nos cérebros dos taxistas da cidade, adequadamente chamada, o conhecimento. Para obterem as suas licenças profissionais, os candidatos percorrem de motoreta uma seção específica da cidade e um raio de 10 km com o centro na de uma estação de Charing Cross durante três a quatro anos, memorizando o labirinto de 25 mil ruas, bem como os milhares de atrações ali existentes. Mesmo depois deste estudo intenso, apenas cerca de 50% dos candidatos passam na série de exames para obtenção da licença. Talvez, pensou Maguire, os que o conseguem fazer têm um hipocampo maiores do que a média. Maguire e os colegas descobriram que os taxistas de Londres têm realmente mais massa cinzenta no hipocampo posterior do que pessoas de idade, educação e inteligência assim a criação. Isso apontou o livro. É verdade que a gente sentiu em um comando uma coisa ou um grande pulse da morte. As escrituras em um tributo, já tinham de atenção, ou não tinham filosofia, ou não tinham que fazer uma ideia. A maior parte do trabalho de uma mente a colour, que eles tinham de punição. A maior parte do trabalho era o meditation. Eles tinham de prioritar o mindset fixo e o de um Hero, com a nossa experiência de зрitamento. Estou fazendo isso. E nem o egoísmo das coisas, não é um irmão. Tem a oportunidade de wergar a sua mente, como a gente passou por um sangue. Os anos depois, em um Brasil, tinha uma peça de hoje que era para uma coisa, e o mesmo que era uma pessoa como uma pessoa que o tinha. E segundo dia, a nossa mãe feia percebesse que o corpo e de qualquer maneira. E quando a mulher se abriu, era uma pessoa, um homem sobrando e outro homem, se ela weekend e entusiasma, e a sua mãe seria assim. e a sua organização ao longo do tempo, formando novas vias neuronais à medida que sentimos, aprendemos algo novo e nos adaptamos. A neuroplasticidade ajuda a explicar como é que tudo é possível. Os investigadores defendem que todos os cérebros são flexíveis, na medida em que as redes complexas de neurônios ligados podem ser reorganizadas para formarem novas vías ligações. Por vezes, isso significa que o cérebro compensa algo que perdeu, como quando um hemisfério aprende a funcionar pelos dois. Assim como há indivíduos que foram capazes de reconstruir e recuperar as funções cerebrais depois de terem um avesso, quem procrastina, tem demasiados pensamentos negativos ou não. Para de comer comida de plástico também pode reorganizar e alterar o comportamento, transformando a sua vida. Se aprender a criar novas ligações, então recordar é manter e sustentar essas ligações. Quando temos problemas de memória ou sofremos perda de memória, provavelmente dá-se um desfazamento entre neurônios. Ao aprender, quando não conseguir lembrar-se de alguma coisa, veja-o como uma incapacidade de fazer uma ligação entre o que aprendeu e o que já sabe, e como usará na vida. Por exemplo, se sentir que algo que aprendeu tem valor nesse momento, mas que nunca mais voltará a usá-lo, é pouco provável que crie uma memória dessa coisa. Similarmente, se aprender algo mas não tiver uma justificação de por que será importante para si ou de como se aplicará na sua vida ou no seu trabalho, será provável que o seu cérebro não retenha informação. É totalmente normal ter um lapso de memória somos humanos, não robôs. Mas, se reagirmos a esse lapso de memória com a atitude de tenho uma memória, ou não sou suficientemente esperto para me lembrar disto, então afetamos negativamente a nossa capacidade de crescer e aprender. Por outras palavras, a crença que podemos desenvolver em reação ao esquecimento faz muito mais estragos do que o lapso de memória. Esse tipo de diálogo interno reforça uma crença limitadora, em vez de reconhecer o erro e readquirir a informação. O que é que isso implica em termos de aprendizagem? A plasticidade significa que esse pode moldar e formar o cérebro de forma a corresponder aos nossos desejos. Que algo como a memória é treinável quando se sabe ajudar o cérebro a receber, codificar, processar e consolidar informação. Isso significa que, com umas quantas mudanças simples a coisas como o seu ambiente, a sua comida ou o seu exercício, poderá alterar a sua vida. A sua vida, a sua vida, a sua vida, não é algo fixo. Pode ser, fazer, ter e partilhar qualquer coisa quando otimizar e reorganizar o seu cérebro. Não há limitações quando se alinham e aplicam a mentalidade, a motivação e os métodos certos. O seu segundo cérebro. Depois de ficarem a saber da vastidão do seu cérebro, os meus alunos dizem que tem uma noção completamente nova do seu valor, que a sua autoestima cresce da noite para o dia. Trago mais boas notícias. Não estamos limitados a um cérebro, temos outro sistema digestivo. Nunca teve uma sensação visceral. Aquele momento em que simplesmente soube se alguma vez fez isso. Que as tripas lhe diziam ou sentiu boboletas no estômago, perguntou-se por que. Escondido nas paredes do sistema digestivo, este cérebro intestinal está a revolucionar a forma como pensamos. Os cientistas chamam a este pequeno cérebro sistema nervoso entérico, SNE. E não é assim tão pequeno. O SNE é formado por duas camadas finas de mais de 100 milhões de células nervosas que revestem o trato gastrointestinal do esófago ao reto. A ciência só agora começa a compreender o eixo cérebro-intestino e como afeta a inteligência, o humor e o comportamento. Poderá ouvir chamarem-lhe a ligação cérebro-intestino. Na última década, descobrimos que o sistema digestivo tem um efeito tremendo sobre o funcionamento do cérebro. Podemos compará-lo com o funcionamento de uma árvore. As raízes no solo recolhem nutrientes vitais e água do solo, além de comunicarem com outras plantas. Esses nutrientes são levados para o corpo da árvore, fortalecendo e construindo o tronco, e dando à árvore aquilo de que precisa para que brotem folhas novas na primavera, as quais, por sua vez, recebem luz, outra fonte de energia. Da mesma maneira, os nutrientes que consumimos são absorvidos pelos intestinos. Dependemos desses nutrientes para dar combustível ao cérebro. Apesar de representar muito pouco do nosso peso total, o cérebro usa 20 por cento da energia que consumimos, pelo que os nutrientes fazem uma enorme diferença na forma como o cérebro funciona no dia a dia. O sistema digestivo está revestido por mais de 100 milhões de células nervosas e faz parte do SNE. Quando um bebê cresce no útero, o SNE e o SNC desenvolvem-se a partir do mesmo tecido e permanecem ligados através do nervo vago. Os dois sistemas espelham-se em termos de estrutura. Também usam muitos dos mesmos neurotransmissores para funcionar, incluindo serotonina, dopamina e acetilcolina. Tal como com o SNC, pensava-se que cada pessoa nascia com um determinado número de células e que isso era tudo. Mas, a semelhança do que acontece no cérebro, agora sabe-se que o SNE cria novos neurônios ao longo da idade adulta e que pode ser reparado quando é afetado.16 O sistema digestivo é constituído por estes neurônios, bem como por uma rede de bactérias que formam um microbioma, tal como em relação ao cérebro, cada um de nós tem o seu microbioma único. Mas, estas células nervosas funcionam através de vias neuronais espantosamente parecidas com as do cérebro. Em 2010, o neurocientista Diego Boerkes, da Universidade de Duke, descobriu que as células interoendócrinas do sistema gastrointestinal tinham protuberâncias semelhantes a pés, que faziam lembrar as sinapses usadas pelos neurônios para comunicarem. Isto levou Boerkes a perguntar-se se estas células poderiam falar com o cérebro, usando sinais semelhantes aos dos neurônios. Colocou a hipótese de, para isso acontecer, terem de usar o nervo vago, que une o sistema gastrointestinal e o tronco encefálico.17 Depois de mais testes, os investigadores descobriram que as células de facto usam o nervo vago para levar mensagens e enviá-las ao cérebro, mais depressa do que o cérebro. Se fosse um sistema gastrointestinal, o sistema gastrointestinal seria o que seria possível através da corrente sanguínea. Trabalho de equipa A ligação entre o cérebro e o sistema gastrointestinal continua a ser explorada, mas parece que funcionam de formas muito similares e em conjunto. O pequeno cérebro, juntamente com o grande, determina parcialmente o nosso estado mental. Quando temos a sensação visceral de que algo não está bem, ou, pelo contrário, de que devemos seguir um palpite, não se trata apenas de superstição o sistema gastrointestinal tem a sua própria forma de interpretar acontecimentos e passar sinais ao cérebro. Além disso, quando damos comida com menos qualidade ao sistema gastrointestinal, também estamos a dar comida com menos qualidade ao cérebro. Neste momento, o seu sistema gastrointestinal está a digerir a comida que acaba de comer e a enviar esse combustível ao seu cérebro. Cérebro. Ao mesmo tempo, parte do seu cérebro está a assimilar a sensação das páginas sob as pontas dos seus dedos, ou a sentir o seu leitor eletrônico, se for essa a sua preferência, a experimentar o conforto da cadeira que o apoia e a monitorizar o ambiente à sua volta, para garantir que está em segurança. Outra parte do cérebro dá pelos cheiros do ambiente, talvez café, ou perfume, ou o odor do papel do livro. Outra parte do cérebro está a absorver os símbolos que formam palavras na página e a dare sentido, o qual é processado e armazenado em memória a curto prazo, de onde será enviado para a memória a longo prazo, sob as condições certas, a que chegaremos num instante. Tudo isto para dizer que tem o maior dos superpoderes entre as orelhas. Também tem a capacidade de apurar esse superpoder e torná-lo maior ou deixá-lo fraquejar e deteriorar-se. Você decide em que tipo de ambiente o seu superpoder vai viver, num ambiente que apoie a sua missão na vida, ou num que o distraia dos seus maiores sonhos. O óbvio e ilusivo Dado que temos este tremendo poder da mente ao nosso dispor, por que é que passamos mal? Se o cérebro é de facto tão magnífico, por que é que a sobrecarga, a distração, o esquecimento e sensações de desadequação nos afetam tanto? Como é que conciliamos o seu superpoder? A resposta é tão simples que é quase uma obviedade, não nos ensinam como. Se dermos uma ideia a uma pessoa, enriquecemos-lhe o dia. Se lhe ensinarmos a aprender, ela poderá enriquecer toda a sua vida. A escola é um lugar fantástico para aprender. Aí, ensinam-nos o que aprender, o que pensar e o que recordar. Mas há poucas aulas, se é que há algumas, de alguém. Não é a pessoa que quer dizer. Não é a gente que está presente de verdade e de um problema. Eu não sei se eu tenho mais que as outras pessoas tenham mais. Não sei se eu tenho um problema de mim. Eu entendo em mim, pois eu me lembro de mim, de mim não me lembra de mim, mas eu sei que eu não sei o que eu consigo. Eu sei. 18. Eu cá acho que já o afetaram e a todos os que lhe são próximos. Como já sabe, a minha própria experiência com o sistema educativo foi complicada, e reconheço que as minhas circunstâncias eram invulgares. Mas na realidade, mesmo sem ter sofrido aquele traumatismo crâniano fatídico no jardim de infância, o mais provável seria que tivesse obtido muito menos da minha educação escolar do que seria ideal. Isso porque muito poucas escolas, seja onde for, incorporaram aprender a aprender nos seus programas educativos. Em relação a muita diferença, as minhas normas não são contadas. Ou então, o sistema entrou em seguida e morreu. Existem mais reais e coisas da sua vida. Isso awar de que você torne a sua vida. A minha opinião não se tornou tão incrível. o seu próprio casamento, o seu idioma. Sim, o homem foi invisível. Azu, se adaptou a sua vida no outro lado. A sua vida em sua vida, a sua vida. Eu sei que Então a gente sabe que pensamos há certas séries e duas vezes o despeditanciais da E se espere e deixemann a camperar ser como não o adorada, também não temusta de ter a vida. E a gente entra até naaran Jordan quando uma pessoa não adorou falar sobre não fosse se vírder a ser memória, mas nunca o que quebra a darle. Uma mídia que estava tratada antes de aprender na vida comigo. Lá então sempre que disse falar sobre a meu tristeza no meu ouvido o seu real é que em que os professores se movimentam. Se Ripvan vim que acordasse depois de décadas de sono, a única coisa que reconheceria hoje seriam as salas de aula, por terem evoluído tão pouco. A educação não mudou o suficiente para nos preparar para o mundo em que vivemos. Numa era de carros elétricos que seguiam sozinhos e de veículos capazes de nos levar à morte, o nosso sistema educativo é o equivalente a um cavalo e uma carroça. E depois a questão de a forma como ganhamos a vida está a mudar profundamente e cada vez mais depressa. A automatização e a inteligência artificial afetam o futuro do trabalho, e não estou a falar apenas de fábricas onde os operários são substituídos por robôs. Muitos indivíduos enfrentam a necessidade de passar da estrutura de um emprego de escritório para a volatilidade da economia informal. E empregos que poucos de nós teriam imaginado mesmo há cinco anos ganharam força, havendo outros que estão a surgir neste preciso momento e que afetarão o mercado de trabalho nos próximos anos. Tudo isto encaminha-nos para o mesmo, temos de nos responsabilizar pela nossa própria aprendizagem. Se as escolas nos dizem o que aprender, mas não. Como aprender, então precisamos de fazer o resto do trabalho por nós mesmos. Se a sobrecarga digital ameaça apoderar-se do nosso cérebro, precisamos de usar aquilo que sabemos acerca da aprendizagem para reformularmos as regras básicas. Se o mercado de trabalho evoluir tão depressa que nunca podemos ter a certeza do que será trabalhar amanhã, então só assumindo o controle absoluto da nossa aprendizagem poderemos ficar verdadeiramente preparados para um futuro inescrutável. Ligar a luz Uma história rápida, já muitas vezes contada, um dia, numa central energética, tudo para abruptamente. Todas as máquinas se desligam. O silêncio é ensurdecedor. As pessoas que gerem a central estão em polvorosa, e, ao fim de muitas horas, nenhum dos funcionários consegue determinar o problema. O chefe de operações já está desesperado, pelo que telefona a pessoa tem uma coisa mais indicada para o ajudar. O especialista chega e passa um olhar de relance pelo espaço. Vai até uma das várias vigas no meio de todas as caixas de eletricidade, abre uma delas, fitas vários parafusos e fios que há lá dentro. Aperta um parafuso, e, como por artes mágicas, a central volta à vida. O chefe de operações fica muitíssimo aliviado. Agradece ao técnico e pergunta-lhe quanto lhe deve. O técnico responde, 10 mil dólares. O chefe de operações fica chocado. 10 mil dólares. Só esteve aqui uns minutos. Apertou um único parafuso. Qualquer pessoa podia ter feito isso. Vou precisar de uma conta discriminada, por favor. O técnico leva a mão ao bolso, tira de lá um bloco de notas, rabisca durante uns segundos e passa a conta ao outro homem. O chefe de operações pergunta. O que você vê pelo sistema é o que é a melhor e-lhe? É, e quando você lembra e percebe o sistema é o que? O que é a culpa? O que é a culpa? É que o que é? É que a culpa é a culpa. Você pode ter feito um resumo, e tem um desinformado. Você pode ter feito isso. Você pode ter feito um compromisso. Com certeza não, o que é a culpa é. É que o poder de estar feito. E, por exemplo, fica a culpa de um homem também que o seu próprio esposo,, e a ajuda que parafuso único fez toda a diferença. Já orientei e formei algumas mentes incríveis, e não é preciso ser um gênio para perceber que o gênio deixa pistas. Um desses padrões é que quem tem um desempenho mental de elite filtra e foca essa manutenção, que é uma paciente. É uma das principais, muitas pessoas, cada vez que a gente tem uma vez que a gente interessa, a gente tem um futebol de um gênio que as pessoas, a gente tem um gênio e um gênio que a gente tem que entender. E a gente tem um gênio que tem um gênio que o gênio tem que entender o gênio que o gênio tem que aprender a entender. em que o seu cérebro é o seu cérebro. Talvez pareça que só com capacidade sobre-humanas seria possível corresponder às exigências da realidade atual. Mas já tem um superpoder oculto, o seu cérebro. Talvez não consiga disparar teias de aranha a partir dos pulsos, mas tem uma coisa muito melhor, as teias neuronais na sua cabeça. Essa central de superpoderes que é uma rede e se encontra entre as suas orelhas é a maior dádiva que tem e a sua maior vantagem. Tudo o que temos de fazer é atualizar o seu cérebro, tal como se atualiza o telemóvel. Como é que se instala software novo no cérebro? Uma das minhas maneiras preferidas é fazendo o que está a fazer neste instante. Chama-se ler. Eu não me limito a usar toda a inteligência que tenho, uso também toda a que posso tomar de empréstimo. 4 – Como ler e lembrar-se deste livro, e de qualquer outro. O seu tempo é um dos seus melhores recursos. É a única coisa que não pode recuperar. Como seu treinador cerebral, quero que obtenha os melhores resultados e o maior retorno da sua atenção, pelo que vou deixar-lhe algumas recomendações sobre quantas de coisas. A proposta é o meu tempo de aprender. O seu tempo de perdição é assim, onde a figura de uma trocação é sequência de todos os seus núcleos que aprendem com habilidades. É o seu tempo de perdição. E o seu tempo de perdição é o seu tempo de perdição. Talvez que se tenha, de repente, o seu tempo de perdição ao seu tempo de perdição. Qualquer coisa de perdição e seu tempo de perdição. Em seguida, a nossa capacidade natural de concentração varia entre 10 a 40 minutos. Se passarmos mais tempo a executar determinada tarefa, temos um retorno menor do nosso investimento de tempo porque a tensão começa a devagar. Por esse motivo, sugiro que use a técnica Pomodoro, um método para o seu trabalho, um método para o seu trabalho, um método de produtividade desenvolvido por Francisco Cirilo, baseado na ideia de que o tempo ideal para uma tarefa é de 25 minutos, seguido de uma pausa de 5 minutos. 20 cada porção de 25 minutos constitui um Pomodoro. Para ler este livro, sugiro que leia durante um Pomodoro e depois faça uma pausa mental de 5 minutos antes de continuar. No que concerne a aprendizagem, a técnica Pomodoro funciona por motivos relacionados com a memória, especificamente com o efeito de primazia e recência. O efeito da primazia é que é mais provável lembrarmos o que aprendemos no início de uma sessão de estudo, de uma aula, de uma apresentação ou até de uma interação social. Se for a uma festa, poderá ser apresentado a 30 desconhecidos. É mais provável que recorde os primeiros, a menos que tenha sido treinado para recordar nomes com o meu método, que lhe ensinarei mais adiante. O efeito da recência é que também é mais provável recordarmos a última coisa que aprendemos, mais recente. Na mesma festa, isto quer dizer que vai recordar os nomes das últimas pessoas que lhe foram apresentadas. Já todos procrastinamos antes de um teste e depois, na noite antes do exame, sentamos-nos para empinar o máximo possível sem quaisquer pausas. A primazia e a recência são duas das razões pelas quais as diretas não funcionam. Mas, fazendo pausas, criamos mais inícios e fins, pelo que retemos mais do que aprendemos. Se nos sentarmos a ler um livro durante duas horas sem fazer pausas, poderemos recordar o que lemos nos primeiros quase 20 minutos, depois talvez tenhamos uma quebra da atenção por volta dos 30 minutos, e será provável que nos lembremos do final do que lemos. Isto quer dizer que o espaço intermédio, sem pausas para assimilação ou para pensar naquilo que lemos, resulta num espaço morto para aprendizagem. Por isso, leia este livro um pomodoro de cada vez, para tirar com interação fortalecida para que você tenha conhecido em sua vida. tempo, tudo isso já mudou para falar de sua vida bem longe e mais forte. E ele não sabe que você notou em relação a o mundo. É isso tudo se preocupa, por quê? É claro que você não sabe se a gente está entendendo, a gente vai entender, multilhe e a gente vem atingir lá e a gente vai atingir lá e a gente vai entrar na gratuita Você vai ouvir aqui para ela. Para a nossa vida, você acaba o otimismo e vai ter chicago que você esteja, mas a a sua vida atual e vai imaginar como poderá usar o conhecimento que está a absorver. Isso promove a neuroplasticidade. Oliver Wendell Holmes disse, de vez em quando, a mente de um indivíduo é aumentada por uma nova ideia ou sensação, e nunca regressa às suas dimensões anteriores. 21 Ao ler qualquer livro, este livro, tem a oportunidade de ampliar o alcance da sua mente, que nunca mais voltará a ser o mesmo. Programe já um alarme com a duração de 25 minutos e concentre-se no que está a ler neste livro durante este tempo. Quando o alarme soar, marque a página em que vai e feche o livro. Depois escreva aquilo que aprendeu nesse período de 25 minutos. Use o método FASTER, mais rápido. Para obter o máximo deste livro, há um método simples para aprender qualquer coisa rapidamente. Chamo-lhe método FASTER, e quero que o use enquanto lê, a partir de agora. FASTER é o acrônimo das palavras inglesas para esquecer, agir, estado, ensinar, introduzir, rever. Eilo explicado. Esquecer. O segredo para um foco de laser é retirar ou esquecer aquilo que o distrai. Há três coisas que quererá esquecer, pelo menos temporariamente. A primeira é o que já sabe. Ao aprendermos algo novo, tendemos a partir do princípio de que compreendemos mais acerca do assunto do que na realidade compreendemos. O que julgamos saber acerca do tópico pode intrometer-se na nossa capacidade de assimilar nova informação. Uma das razões pelas quais as crianças aprendem depressa é por serem recipientes vazios, elas sabem que não sabem. Algumas pessoas que afirmam ter vinte anos de experiência têm um ano de experiência vinte vezes repetido. Para aprender para além da sua noção atual de restrições, quero que suspenda temporariamente o que já sabe ou acha que sabe acerca do tópico e o aborde com aquilo a que a filosofia Zem chama uma mente de principiante. Lembre-se que a sua mente é como um paraquedas e só funciona quando está aberta. A segunda coisa é esquecer o que não é urgente ou importante. Ao contrário do que se julga, o cérebro não é multifunções, de que a sua mente é tão grande. Não é urgente, mas não é urgente, mas não é urgente. Se não estiver completamente presente, será difícil aprender, pois terá o foco dividido. Ao ler este livro, quando a sua mente inevitavelmente devagar para outra coisa e essa coisa for importante, mas não urgente, não tente não pensar nisso. Aquilo a que resistimos persiste. Em vez disso, mantenha um bloco de notas perto de si para capturar o pensamento ou a ideia, escrevendo-a. Assim, poderá libertá-la temporariamente e dedicar-se-lhe depois de a tarefa em mãos ter sido realizada. E, finalmente, esqueça as suas limitações. São as noções preconcebidas que temos acerca de nós próprios, como as de que a nossa memória não presta ou de que somos lentos a aprender. Suspenda pelo menos temporariamente aquilo que acredita ser possível. Eu sei que isto pode parecer difícil, mas mantenha uma mente aberta para aquilo que poderá fazer. Afinal, dado que está a ler este livro, no fundo uma parte de si deve acreditar que há mais na vida do que aquilo que já demonstrou. Deu-se o melhor por manter positivo o diálogo que mantém consigo mesmo. Lembre-se do seguinte, se lutar pelas suas limitações, vai conseguir mantê-las. As suas capacidades não são fixas e é possível aprender qualquer coisa. Agir A educação tradicional inculcou em muitas pessoas o conceito de que aprender é uma experiência passiva. Ficamos sentados numa aula, sem falar com o companheiro de carteira, e consumimos a informação. Mas a aprendizagem não é um espetáculo desportivo. O cérebro humano não aprende tanto por consumo como por criação. Sabendo isto, quero que se pergunte a si mesmo como pode tornar-se mais ativo na sua aprendizagem. A também lembre-se de uma vida de ativo que o banco pode se expandir. A conhecimento de o banco não faz a renda do direito mais do que o banco pode брar a renda do banco. Perde a renda do banco, e o banco não faz o banco. Na primeira parte, é muito especial. Por que o banco não enfia o banco para sobreviverem e com problemas de vida. Des bedr �, o banco não faz o banco para evitar o banco. cria de umabersicção por padrões de aprendizagem até alguns meses. Os pensamentos seriam realizados construídos para os estudos, na sua opinião, no momento que o aprendizagem permite-se ser realizado. O aprendizagem é algo que ele não se revela em dar a sua cara. Aquele aprendizagem é uma hora de ser conhecida. A nossa pessoa é uma hora de acontecer em uma psique, a nossa mente sempre diz que é supera. A stands for a primeira parte dessa vida, e a nossa mente não quer compression, porque O oposto também se aplica. Qual era o estado emocional predominante que sentia quando andava na escola? Quando faço esta pergunta a audiências, a maior parte das pessoas na sala grita, tédio. É muito provável que se identifique com isto. Se a sua energia emocional na escola era baixa, não admira que se tenha esquecido da tabela periódica. Mas, quando assumimos o controle do estado da mente e do corpo, podemos passar a experiência de aprendizagem dos outros. A engenharia de condição é uma boa vida, mas não Como você achou, está na escola de escola de filosóficia? É muito importante, é muito para ter atividade e a mais bonita. Vou te aposentura. Para o que você achou, é que você não se achou necessário. Por que você achou que você achou que você não se achou que você não se achou. É muito importante. Eu compartilhava pra cambiar de energia. Eu aprendi a ver que você não pode fazer isso e, eu pergunto a evolução. em que os mais carros de ajuda e seus corpos. Para se tornar a gente muito mais feliz, às vezes, se pode fazer a sua voz. Mas, se você não me perguntar, é vai ser mais inteligente. Mas, até o próximo vídeo, a gente vai ter um vídeo que se tornará mais atingindo. E talvez até faça perguntas melhores. Ao ensinarmos, aprendemos duas vezes, uma vez sozinhos, e depois através da educação de outra pessoa. A aprendizagem nem sempre é solitária, pode ser social. Talvez desfrute mais deste livro se convidar outra pessoa a aprender consigo. Compre um exemplar para um amigo ou, melhor ainda, funde um clube de leitores sem limites que se reúna semanalmente para falar das ideias e dos conceitos deste livro. Vai gostar mais de aprender se estiver a criar memórias com um amigo ou um grupo de amigos. Trabalhar com outra pessoa é um grande e, porém, a pessoa não só o ajudará a responsabilizar-se mais como também lidará alguém com quem poderá praticar este método. Introduzir Qual é a ferramenta de desempenho pessoal mais simples e eficiente? O calendário. Introduzimos coisas importantes na nossa agenda. Agenda, reuniões de trabalho, reuniões de pais e professores, consultas no dentista, levar o piloto ao veterinário e por aí a fora. Sabe o que é que muitas pessoas não marcam na agenda? O seu crescimento e desenvolvimento pessoal. E, se não consta do seu calendário, é bem provável que não seja feito. É demasiado fácil o dia passar enquanto nos esquecemos de exercitar o corpo e o cérebro. Rever Uma das melhores formas de reduzir os efeitos da curva do esquecimento é recordar ativamente o que aprendeu através de repetição espaçada. Será mais fácil reter informação revendo-a em várias sessões espraiadas ao longo do tempo. Rever o material de forma intervalada aumenta a capacidade que o nosso cérebro tende a recordar. Para aproveitar este princípio, antes de dar início à sua sessão de leitura dedique ao seu cérebro adicionar o seu cérebro de um conselho. A maioria dos anos, não é que a vida é o que existe entre o nascimento e a morte, querendo com isso dizer que a vida são as escolhas que tomamos entre o momento em que nascemos e o momento em que morremos. A profunda simplicidade dessa declaração é particularmente relevante para o percurso que estamos a descrever aqui. Ser ilimitado é uma escolha e essa escolha é inteiramente sua, independentemente das circunstâncias. Deadly and I've ever seen it. I've ever seen it if it's necessary to I didn't come up, but it's the same way I ended. Amazing. 않은 an unición with resentment なんです, though it's valuable I didn't do. I just popped up with the culprit. I also had a chance to become trouble because they don't get seit better. I do not mind well, but then most people always knew them, but they can pick up some cards em que a preencha. Se quiser pontos extra, tire uma foto da sua promessa assinada e publique-a nas redes sociais. Esta resolução pública vai ajudá-lo a manter o prometido. Inclua-me. Esta é a tua última oportunidade. Depois disto, não podes buscar a sua promessa. Divino, todas essas atividades podem ser chamados de ượng. Os exercícios gosham para a planificação e receiver para aroeidização da Johanna. em seu livro, por isso, por que é que acha que tal acontece? A resposta é que não está a fazer as perguntas certas. A cada segundo, os seus sentidos recolhem até 11 milhões de bits de informação do mundo que o rodeia. Obviamente, se tentasse interpretar e decifrá-los todos de uma vez, ficaria imediatamente assoberbado. É por isso que o cérebro é primariamente um aparelho de eliminação, está feito para impedir informação de entrar. Por norma, a mente consciente processa apenas 50 bits por segundo. O que passa pelo filtro é determinado que o cérebro é o sistema de ativação reticular, ou SAR. O SAR é responsável por várias funções, incluindo o sono e a modificação de comportamentos. Também funciona como guardião da informação, através de um processo chamado habituação, que permite que o cérebro ignore estímulos insignificantes e repetitivos e permaneça sensível a outros. Uma das formas de guiar o SAR é através das perguntas que fazemos a nós mesmos. Estas dizem a essa parte do cérebro o que é importante para nós. Eu, underline, 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 underline e comprometo-me a concentrar-me, esquecendo a minha compreensão anterior, as minhas distrações e as minhas crenças limitadoras acerca daquilo que é possível. Comprometo-me a ser ativo no processo. Farei todos os exercícios para a sua vida. Comprometo-me a gerir o meu estado enquanto leio, verificando os meus níveis de energia com regularidade e sendo proativo ajustar a motivação conforme necessário. Comprometo-me a ensinar o que aprender a outras pessoas, para que todos possamos beneficiar disso. Comprometo-me a reservar tempo para ler na minha agenda, pois, se estiver na minha agenda, vou fazê-lo. Comprometo-me a rever o que já aprendi, para poder recordá-lo melhor em que a sua vida estava no processo. Se quer fazer todas as minhas mãos em que a sua vida se podem gostar de tudo. Por que o seu coração aconteceu? O seu coração teria que ser muito importante. Não strengthened a terceira questão, para que a minha casa estava sem relacionamento com o verdadeiro спасибо. Nossos anos e a consciência que a sua vida puxar à morte, nas pessoas que muitas pessoas gostaram de fazer essas coisas de cada um negócio. e depois lembrei-me de que o aniversário dela estava a aproximar-se e tornou-se evidente que estava a dar-me pistas porque queria um daqueles cães. Nesse dia, eu estava na caixa da loja de produtos naturais e olhei para a fila do lado. Para minha surpresa, deparei-me com uma mulher que levava o seu pug ao ombro. Ena, já não via um destes há muito tempo, que coincidência, pensei eu. No dia seguinte, fui correr pela minha zona e vi alguém a passear seis cães da raça pug. A questão que se punha era, de onde vinham aqueles pugs? Tinham aparecido por artes mágicas? Claro que não. Sempre tinham estado por ali. Mas, com toda a torrente de estímulos, nunca lhes tinha prestado atenção. Depois de os pugs passarem a estar na minha consciência, comecei a vê-los por todo o lado. Já teve uma experiência destas. Talvez tenha sido um tipo específico de carro que, magicamente, começou a aparecer em todo o lado. Numa entrevista com a celebridade de Annie e Mai, comparamos este efeito com a forma como a sua plataforma preferida das redes sociais começa a mostrar-lhe mais publicações segundo interesses previamente expressados. Por isso, que foi na sua 라ça e lembrancelar, não enxerga-la, digo que na sua carreira, tinha outra각UErnest. sobre elas. Em vez disso, fazemos perguntas inúteis ou, pior, perguntas que nos enfraquecem. Por que é que não sou suficientemente esperto? Por que é que não sou suficientemente bom? Por que é que não consigo perder peso? Por que é que não sou capaz de encontrar a pessoa certa para mim? Fazemos perguntas muito negativas e depois essas perguntas dão-nos provas como respostas. A mente humana está sempre a generalizar, de maneira a dar sentido ao mundo. Seja onde for, podemos encontrar evidência que confirme as nossas crenças. Pensar é um processo de raciocinar sobre algo, um processo durante o qual fazemos e respondemos a perguntas. Talvez esteja a perguntar-se, será que isso é verdade? Vê, teve de fazer uma pergunta. Embora tenhamos dezenas de milhares de pensamentos por dia, temos uma ou talvez duas perguntas dominantes que fazemos mais do que outras. Como calculará, estas perguntas direcionam nosso foco, que influencia como nos sentimos e, consequentemente, como vivemos a nossa vida. Como exercício intelectual, a gente não ganhou mais de uma pessoa. A e-mail sobre as pessoas que podem perceber a sua vida, e a gente não sabe deem mais de sua vida. Que isso é verdadeiramente o amor de Deus. Quando você está em terra, você mora em sua vida ou além de você. um desistμos no acordo com os momentos que não estava educados. Então, a gente está em hungry. Ou seja, antes de pedir uma ideia que nós vamos torná-se a respeito das falsas e das poucas considerações de se tratar. Temos a direção da sua sua cabeça, que também se sentem sugestões, e não se sentem Qual a sua beleza cheia ao seu WhatsApp? era a Guerra do gibi, e tudo, e muito difícil de se sentir pôr, e estranha na sua cabeça, Eu queria ser semelhante, porque eu esperava que eu não tomei um pouco tão bem, pra tal ideia, para que eu não tenha saber de todos os maiores anos. Dizia tudo que a Blanding disse que ele tinha sido um adolescente e não ia EM DURANGE. Tudo que a Blanding disse que era o principal e era de abertura. em que a minha vida era tão feliz, ou o que tornaria aquela outra tão esperta. Estava sempre em sofrimento, pelo que, à medida que fui observando os outros e aprendendo com o mundo à minha volta, a minha pergunta dominante mudou para, como é que melhoro isto? Queria resolver o seguinte enigma, como é que a minha mente funciona, para conseguir pô-la funcionar? Quanto mais me fazia estas perguntas novas, mais respostas me ajudaram a fazer as perguntas recebia. Este livro é o resultado de duas décadas a fazer perguntas empoderadoras. Conheci Will Smith na festa dos 80 anos de Quincy Jones. Depois de ficar a saber da minha lesão cerebral dramática, ele convidou-me para ir à antestreia do filme Concursion, um filme sobre os receios em torno de traumatismos crânianos provocados pela prática de futebol americano. Falarei sobre proteção cerebral num dos próximos capítulos. Há seu tempo, Will requisitou os meus serviços para que passasse uma semana com ele em Toronto. Durante as gravações de um filme. Era um filme de super-heróis, pelo que poderá imaginar o quão glorioso foi para mim. Quem faz perguntas não pode evitar respostas. Provérbio da República dos Camarões Foi interessante para mim descobrir que o elenco e a equipa de filmagens trabalhavam todas as noites, das seis da tarde às seis da manhã, no exterior, em pleno inverno. Em Hollywood, nem tudo é luz e glamour, também há muita pressa e muita espera em estúdio. Durante uma pausa, eu e Will descobrimos algumas das suas perguntas sobre o que quiser ler do que a sua vida. Às três da manhã, enquanto todos estivéssemos cansados, e com frio, tivemos a oportunidade de ver sua pergunta dominante em ação. Trazia chocolate quente para todos, fazia piadas para nos fazer sorrir e assumia ativamente o papel de anfitrião, quando poderia ter ficado a descansar. Estava realmente a tornar o momento ainda mais mágico. O resultado desta pergunta dirigia-lhe o foco e o comportamento, alterando por completo a experiência para todos. Prepare a mente. As perguntas dirigem-nos o foco, pelo que influenciam tudo na vida até a compreensão da leitura. Como, tipicamente, as pessoas não fazem perguntas suficientes enquanto leem, comprometem o foco, a compreensão e a capacidade de retenção da informação. Informação Se preparar a mente com o tipo certo de perguntas antes de ler, verá respostas, cães da raça pug, por todo o lado. Por esse motivo, coloco perguntas específicas e cruciais ao longo do livro. Para o ajudar a começar, eis as três perguntas dominantes a fazer durante o nosso percurso conjunto. Ajudá-la a pôr em ação o que aprende e a transformar o conhecimento em poder. Como posso usar isto? Por que devo usar isto? Quando usarei isto? Em vez de ler �ínio de outro, ela consiste em apoiar, se me diz, para os projetos, me ajudaram a Como, compara o Luiz Inácio, o influenciar a置ikkiela, a cientificação de uma espécie de bulb, quando o Google tem seuップ de um parâmetro, e do mesmo tipo de mindset de Enquanto o que aconteceu, se tornou o meu papel de uma espécie de aprendizade, o que Se compara o que aconteceu, foi interromperas coisas que foram visitadas para a realidade. a qualquer outra lugar. É muito bom. E o que você diz sobre as inteligências, você não pode saber se você tem chocolate. É muito bom. O que você tem que falar desse jeito é muito ruim. É muito bom. O que você passe na sua mente e a mente nega no presente é muito bom. O que? Mentalidade. Mentalidade, nome. As crenças profundamente arregadas, as atitudes e os pressupostos que criamos acerca de quem somos, de como o mundo funciona, do que somos capazes e do que merecemos, bem como daquilo que é possível. O primeiro elemento do modelo tripartido sem limites é a mentalidade, que é a atitude ou disposição mental que predetermina as reações de um indivíduo a situações, bem como as suas interpretações das mesmas. A mentalidade é constituída por crenças, pressupostos e atitudes que temos acerca de nós mesmos e do mundo à nossa volta. Todo comportamento é impelido pela crença, pelo que, antes de nos debruçarmos sobre como aprender, primeiro temos de nos debruçar sobre as crenças subjacentes que temos acerca do que é possível. Não nascemos com mentalidades pré-instaladas acerca do que somos capazes de alcançar aprendemos estas formas fixas e limitadas de pensar a partir das pessoas das nossas vidas e da cultura que experienciamos à medida que vamos crescendo. 20. As pessoas, pois, é de noção, isso é uma das comunidades. Temos que viver o mundo em todos os que estávamos. Eu trabalho com pessoas. Aaah, você vai fazer o mundo em todo lugar. E se nos decepcionarmos um pouco mais de sombra. Eu quero ser um poder assim, mas eu quero ser um poder. Eu quero ser um poder, muito bem lhes kinda. начante minha súa de acordo com as mãos. Eu retorno a um dos seus instrumentos. Eu faço uma força de sucesso e uma força. Eu faço um poder de se deficiar um padrão. Mas o seu poder de se mantendo com o modelo de sucesso. Eu posso me darei fazer com os seus confortos. Eu faço um poder. Eu mesmo tenho certeza. Você — a cada mon transe, o meu amigo, a minha mãe — ainda me reflete a mim em qualquer que nos deu uma impressão daquilo de que somos capazes, e a nossa crença acerca do nosso potencial estagnou aí. Mas, tal como a impotência é aprendida, também é possível aprender a não ter limites. Nesta sessão, vai aprender as sete mentiras que nos ensinaram acerca do nosso potencial e como substituí-las por novas crenças. Use o termo mentira intencionalmente. Intencionalmente. Neste caso, vejo-a como uma ideia limitada, e l, em que acreditamos. Se for como a vasta maioria das pessoas, terá ideias acerca de si mesmo que o definem como algo menor do que aquilo para que tem realmente potencial para alcançar. Está a dar energia a essas ideias e a permitir-lhes que se instalem na sua mente, mas, na verdade, não passam de tretas, ou, como lhes chamo, sistemas de crenças, ou SC. Nos próximos capítulos, irá descobrir de onde vem estas mentiras, como aprisionam e o que pode fazer acerca disso. E não deixe de se fazer a seguinte pergunta, quantas das restrições que julga ter não passam de mentiras e tretas? Acho que vai ficar impressionado com as respostas e que essas respostas vão libertá-lo. Uma história rápida antes de avançarmos. Uma das amizades mais prezadas que tive na vida foi a que partilhei com Stan Lee. Como sabe, as criações de Stan para Marvel ajudaram-me a superar alguns dos maiores desafios da minha vida quando era mais novo, e ainda hoje continuam a ser uma fonte inesgotável de inspiração. As minhas conversas com Stan eram sempre interessantes e, muitas vezes, esclarecedoras. Lembro-me de uma conversa dessas, íamos num carro, a caminho de um jantar. Stan estava resplandecente, de fato e com uma gravata do Homem, Aranha, e eu senti-me inspirado para lhe perguntar uma coisa que sempre quisera saber. Stan criou tantas personagens ao longo dos anos, como os Vingadores e os X-Men, disse Liu. Qual é a sua personagem favorita? Ele não hesitou nem por um segundo. O Homem de Ferro, disse-me. E a sua? Apontei para a gravata dele. A minha opinião é o Homem-Aranha. Stan assentiu-me com a cabeça e disse-me. Grande poder traz grande responsabilidade. É bem verdade, Stan. E o oposto também é verdade, grande responsabilidade traz grande poder. Isso pareceu agradar-lhe, o que me deixou felicíssimo. Mas, embora nunca eu tivesse dito assim, apercebi-me de que estava a expressar um dos fundamentos da mentalidade sem limites. Quando nos responsabilizamos por algo, somos imbuídos pelo grande poder de melhorar as coisas. É disso que trata de uma mentalidade sem limites. Os nossos antecedentes e circunstâncias podem ter influenciado quem somos, mas temos de ser responsáveis por quem nos tornamos. É uma questão de compreendermos que somos responsáveis pelos nossos pressupostos e atitudes. E, quando aceitamos que todo o nosso potencial está inteiramente sob o nosso controlo, o poder desse potencial cresce drasticamente. Por isso, super-herói, comecemos a limitar a sua mentalidade. Como Stan diria, Excélsior? Não é o que não sabemos que nos deixem apuros. É o que temos a certeza de que não é assim. Mark Twain 5. O poder dos sistemas de crenças Por que é que as suas crenças afetam tanto a sua vida? Por que é que as crenças limitadoras o impedem de atingir os seus objetivos? Como pode rejeitar crenças limitadoras? Deite a mão a umas pipocas imaginárias, porque vamos fazer um desvio rápido pelo cinema. A cena é assim. Uma ponte está em... attic, cerca para tomar o popular mais ap casi em torno, por um Paris. É uma época em torno da nossa do Qualquerúnia. Às ingredientes, queilotou para a sua cerveja, nas suas empresas. O Alessio, que ontem ela fica congelado, o Palante para ser cada dia. As pessoas sem acolhendo aquela porta no doğruque de um montcard que br observations Wu Bell's work, a mas não conseguir agreements com imagens química. É um season ihn, que o Palante se desenvolve cade por um pensamento. Porque o Marcelo quando esqueceu os alcançarou uma sequestela, um músculo livre o modelo inteiro. E sobre esses muito técnicos em prestar talvez se possa ter apenas um trafico de Claus. e se virar, avassalada pela dúvida, senta-se à beira da estrada, tapa a cara com as mãos e afoga-se em autopiedade. Espera lá, o que? Nunca viu aquela cena num filme de super-heróis, pois não? Há alguns motivos para isso, galera. Seria a nossa noção e os outros planetas? um deles é que seria uma história terrível. Outro é que, independentemente das trevas que haja nos seus passados ou dos conflitos morais que possam enfrentar, os super-heróis não se tornam verdadeiros super-heróis cedendo a crenças limitadoras. O super-homem não pensa que, se calhar, num dia bom, talvez consiga saltar de um edifício alto, ou talvez, tipo, pelo menos de um segundo andar. Tony Stark não pensa, provavelmente este fato de homem de ferro vai cair-me do corpo na pior altura possível porque sou inerentemente uma falta de alegria. E se você cair para entender a sua parte, pelo menos eu já era um grande amigo, você estava indo a mecanizar pra falar sem 그걸 e tal. E assim, o que vamos dizer é que nesse momento o conflito da espécie de moto talvez possa se encontrar. No geral, ele não traz nada de um empréstimo. Os fatos da espécie de moto e espécie de moto, os fatos de moto, os fatos de moto, a espécie de moto. Bom, não está na verdade. Senão, o privado, o pai de moto, o pai de moto e o pai de moto e a espécie do moto, o pai de moto. que eu tinha dado. Era uma noite de sábado, pelo que o espaço estava pinhado, com os empregados de mesa parecerem bolas de pingue, pongue de mesa em mesa, tentando atendermos o mais depressa possível. Não é possível. Uns minutos depois de nos termos sentado, a nossa empregada de mesa veio tomar nota dos nossos pedidos. Como deve imaginar, foi um processo demorado. Mais ou menos a meio, a empregada perguntou-me o que eu queria comer e beber. Foi então que me dei conta de que ela não tinha escrito nada do que os meus parentes tinham pedido. Isso pareceu-me extremamente curioso. Éramos uns vinte e cinco, e eu tinha visto atender outros clientes, pelo que sabia que não éramos a única mesa dela. Como poderia lembrar-se de tudo o que tínhamos pedido? Disse-lhe o que queria e depois observei-a atentamente enquanto ela continuava pelo resto da mesa. Não estava lá muito confiante de que a minha refeição fosse parecer-se sequer remotamente com aquilo que eu pedirá. Mesmo com aquela idade, tinha uma dose saudável de ceticismo. Não por ser uma pessoa negativa, ou por não poderiam se apresentar para o seu cliente e se apresentar um pouco mais difícil de entrar em casa. Deve ser um seguinte, que, a gente não tinha certeza que tinha feito Lá, a gente não tinha que ter feito nada. Não é o que a gente tinha que ter feito. Há uma pessoa negativa de hoje em que o senhor tinha que ter feito isso. Por não ser o que o senhor tinha feito, era o que o senhor tinha que ter feito, e o senhor tinha que ter feito o que o senhor tinha feito, e o senhor tinha feito um teu quarto. as coisas. Pronto, pensei, isso foi bastante bom. Mas ainda falta muita coisa. Uns minutos depois, vieram as saladas e, mais uma vez, tudo estava perfeito. As pessoas que queriam o molho à parte receberam assim, as pessoas que queriam o molho misturado na salada também, e toda a gente teve o molho que pediu. O meu ceticismo estava a ser posto à prova. E depois chegaram os pratos principais. Nenhum erro, e havia uns quantos pedidos especiais a ser. Tom, o meu ceticismo era a primeira Straight Skull, a primeira naopetie, a primeira No caso do meu coração, as pessoas que quisiam pesquisar os filhos. A primeira vez, nós seria uma grande pressão, a primeira vez. A primeira vez, várias pessoas que queriam se significariam, as pessoas que se apresentavam. E a primeira vez, a primeira vez que pensavam a ser uma ressaltadora, foi uma das césadas. Ele disse que entre os filhos e os filhos escolhiam em 1950. Nos primeiros anos da carreira de Bannister, havia a crença generalizada de que era fisicamente impossível correr uma milha em menos de 4 minutos. A sensação era a de que nossos corpos iriam abaixo com o esforço antes de esse tempo poder ser alcançado. Então, a 6 de maio de 1954, Bannister correu uma milha em 3 minutos e 59,4 segundos, provando que a barreira dos 4 minutos era, afinal, transponível. O que a mim me parece mais interessante é que, menos de 2 meses depois, alguém bateu o recorde de Bannister, e depois esse recorde também foi superado, e este também. Os tempos têm vindo a reduzir-se desde então. O que Bannister fez foi demonstrar que esta barreira não era de todo uma barreira. Foi isso que aquela empregada de mesa me mostrou. Através dela, vi que o que percebia ser a capacidade do meu cérebro era muito menos do que a realidade. Como já sabe, continuei a ter dificuldades de aprendizagem durante muitos anos, mas, a partir daquele jantar, passei a ter um modelo do que era possível. Neste sentido, a empregada de mesa não tinha limites. Demonstrou algo à minha frente que eu nunca teria julgado ser possível. Nunca tive a oportunidade de a conhecer verdadeiramente, mas estou-lhe eternamente agradecido, pois o que ela fez por mim, pessoalmente, foi alterar de forma permanente as minhas perceções acerca das minhas próprias restrições. Alterou minha mentalidade. Passou a ser impossível acreditar que só poderia fazer algo modesto com o cérebro, sabendo que outras pessoas eram capazes de concretizar tanto mais. Só precisava de arranjar um método. Vou partilhar muito desse método consigo neste livro. No CERN, encontra-se um conceito fundamental, ilimitar. O segredo para deixarmos de ter limites é desaprender falsos pressupostos. Muitas vezes, não realizamos algo porque nos convencemos de que não podemos fazê-lo. Regrescemos por um momento a Roger Bannister. Até 6 de maio de 1954, as pessoas tinham a certeza absoluta de que correr uma milha em menos de quatro minutos estava aquém das capacidades humanas. 46 dias depois de Bannister o ter feito, outra pessoa bateu o seu recorde, e mais de 1400 corredores já seguiram os mesmos passos. Correr uma milha em menos de quatro minutos continua a ser um feito extraordinário mas já não é impossível. Depois de essa barreira ser derrubada, muitos indivíduos foram capazes de o fazer. Portanto, como é que derrubamos crenças limitadoras? O que as crenças limitadoras nos fazem? As crenças limitadoras muitas vezes revelam-se no nosso diálogo interno, essa conversa interior que se concentra naquilo que estamos convencidos de não conseguir fazer, em vez de naquilo em que já somos excelentes e naquilo que vamos continuar a alcançar hoje e no futuro. Com que frequência se impede de tentar fazer algo ou de seguir um sonho porque essa voz o convence de que tal está aquém das suas possibilidades? Se assim é, está muito longe de estar sozinho, mas também não se está a fazer favores nenhuns. Entramos neste mundo sem saber se a vida é difícil ou fácil, se o dinheiro falta ou abunda, se somos importantes ou não. Olhamos para duas pessoas que sabem tudo, os nossos pais, 22 disse Shelly Lefoy, especialista em mudança comportamental, na entrevista que deu ao nosso podcast. Os pais são os nossos primeiros professores e, embora provavelmente a intenção não seja prejudicar-nos, ainda assim saímos da infância com as crenças limitadoras que eles nos incutiram de forma inconsciente. As crenças limitadoras podem deter-nos mesmo quando estamos a fazer algo em que normalmente somos excelentes. Alguma vez teve a experiência de estar numa situação de pressão em que precisa de fazer algo que normalmente lhe sai com facilidade escrever um memorando, ou fazer uma conta rápida, por exemplo, mas a intensidade leva-o a duvidar tanto de si mesmo que não consegue cumprir a tarefa. Isso é uma crença limitadora prejudicá-lo. Se simplesmente conseguisse alhar-se dos pensamentos, não teria qualquer dificuldade em fazer o necessário, mas a sua voz interior confunde-o. Agora pegue nessa situação e aplique-a a todo um segmento da sua vida. As suas aspirações profissionais, talvez, ou a sua capacidade de fazer amigos. Se as suas crenças limitadoras tiverem o controlo, poderá dar por si atolado em sucesso, seja perguntando-se por que é que nunca consegue realmente avançar, seja convencido de que não o merece. Alexis, que cofundou a Kik Lanin comigo, teve tantas dificuldades de aprendizagem em criança quanto eu, mas por motivos muito diferentes. Ela nasceu na Coreia do Sul, e os seus pais eram empreendedores a quem o negócio não corria bem. Não tinham muito dinheiro, e esforçavam-se sempre muito para conseguirem pagar as contas. Ainda que tivessem um teto, a família de quatro vivia numa cave com um único quarto, na Coreia. O segundo negócio tinha acabado de sussobrar quando receberam uma carta dos Estados Unidos, dizendo que a sua candidatura a um visto fora-seite porque o dos seus pais precisavam ter sido no porco de um direito e um novo desde então. O meu чисlo não era um cara de pintura, mas em casa o que ele era mais normal. Se for todo mundo na Corte na Corte em dia, em relação à sua época, era o seu futuro. Na Corte, tinha uma crença de teoria, e o seu senhor não era mais para promover. A Corte de crença era o que tinha feito e ele não tinha feito. Muitos pais tem estranhas que excelam o que você era mais da Corte, e não tinha sido uma criança, mas conseguia fazer o que foi maior. Não tinha sucesso. A Corte da Corte em um país é que não era de fato. Onde o que ele era de um lugar pra redor? Não tinha que o seu filho não era de poder. Não tinha muito tempo para a Corte, mas não tinha Era uma aluna tímida e introvertida, e como não compreendia a língua, muitas vezes sentava-se sozinha na cantina, ou comia num cubículo da casa de banho, só para evitar sentir-se uma marginal. Alexis demorou seis anos a conseguir perceber realmente a língua inglesa, e nem os colegas nem os professores da sua escola entendiam por que tinha dificuldades durante tanto tempo. Ao fim de dois anos, os colegas começaram a criticá-la por aprender devagar. Qual é o teu problema? És estúpida. És esquisita, eram frases que ouvia frequentemente com elas, para o governo. Ele já ensinava como alguém, como seguiram, e o leitoral e o deus. Sim, os outros mais me ajudaram a desimitar a minha irmã. Em qualquer momento, foi uma grande realidade sobre a obrigação, e a mulher só me levou em que eu, por exemplo, ficava uma mensagem, e eu, à sua mulher, em que os aves já se Uma voz dominante criticava e duvidava constantemente das suas capacidades, enquanto outra, mais sumida, punha em causa essa crítica. Algo dentro de si não conseguia aceitar por completo a noção de ser burra. Os pais tinham se esforçado muito para lhe dar uma segunda oportunidade, e ela não podia decepcioná-los. Embora houvesse momentos em que sentia que não era suficientemente prestável para fazer algo de especial com a sua vida, também havia outros em que tinha certeza de que a vida teria de ser algo mais do que meramente aceitar as suas circunstâncias. Se Alexis permitisse que as vozes internas lhe moldassem a realidade, isso teria paralisado. Não teria procurado soluções para os seus problemas. Em vez disso, procurou respostas observando e aprendendo com outras pessoas. Começou a perguntar-se o que fariam de maneira diferente para encontrar sucesso e felicidade. Queria saber se seria mera sorte e gênio, ou se haveria um método por detrás. Na sua demanda por aprender a ser bem sucedida, o que faria a ser bem sucedida. Não tinha certeza daquilo em que estava a meter-se, mas sabia que queria algo diferente para si e precisava de algo que lhe desse esperança. No primeiro dia, debruçamos-nos sobre a memória. Foram oito horas de um treino intenso, mas, no final da sessão, Alexis sentia-se refigorada e até entusiasmada com o que estava a aprender. De que outra forma poderei usar o cérebro? Perguntava-se. Perguntava-se. Pela primeira vez na vida, não se sentia lenta e estava entusiasmada a aprender. O segundo dia foi só sobre leitura rápida. Ao início, ela não o via com bons olhos, devido aos seus desafios prévios. No entanto, quando aprendeu os hábitos de leitura inteligente e executou os exercícios de leitura rápida, foi como se uma lâmpada se acendesse. De repente, viu o potencial e até a diversão que existia na leitura. Apercebeu-se de que não era demasiado lenta, nem estúpida, para compreender, só nunca lhe tinham ensinado a aprender e a usar o supercomputador que tinha entre as orelhas. Ao experienciar o poder da leitura, os anos de diálogo interno negativo e de crenças limitadoras passaram para segundo plano na sua mente. Depois dessa aula, Alexis leu um livro inteiro pela primeira vez e ficou estupefacta pelo tanto que compreendia, o tanto que recordava e o tanto que apreciara a experiência. Foi um enorme ponto de viragem na sua vida. Passou de uma mentalidade limitada, acreditando que as coisas são como são, a saber que poderia mudar e moldar a mente para alcançar os seus objetivos. Pela primeira vez na vida, começou a acreditar em si mesma e a imaginar o que poderia ser possível. Hoje em dia, Alexis não se esquiva a aprender algo novo. Não se sente mal se não souber alguma coisa. Vai à procura de respostas e aplica-as, devido à sua paixão por aprender, também fundou a Kick Learning Online comigo, para partilhar com pessoas de todo o mundo a transformação por que passou. No livro Mequilibrium, os autores Jean Bruce, entre o Chatea e Ada Perman chamam a este tipo de crenças, crenças e sebergue, por que muitas se encontram sob a superfície do nosso subconsciente. As crenças e sebergue estão profundamente enraizadas, são poderosas e alimentam-nos as emoções, dizem eles no livro. Quanto mais arregados tiver o sebergue, mais estragos causa na nossa vida criando caos nos horários, impedindo a manutenção de uma dieta ou que aproveitemos oportunidades. E o que talvez seja mais significativo, se contivermos os nossos icebergs, ganhamos uma enorme quantidade de controlo das nossas emoções e das nossas vidas. Se derretermos um iceberg, todos os acontecimentos que ele causa também são levados pela corrente. 23. A Dra. Genice Villauer, diretora do Programa de Consultas Externas de Psicoterapia para Adultos da Universidade de Emory, do Departamento de Psiquiatria e Ciência Comportamental da Faculdade de Medicina, implora-nos que nos defrontemos com o nosso crítico interior, a voz mental que nos julga, que duvida de nós, que nos apouca e que nos diz constantemente que não somos suficientemente bons. Diz-nos coisas que magoam coisas que nunca sonharíamos sequer dizer a outra pessoa. Que idiota sou, sou uma fraude, nunca faço nada bem, nunca hei de ter sucesso. Ela acrescenta, o crítico interior não é inofensivo. Inibe-nos, limita-nos e impede-nos de procurar a vida que realmente queremos viver. Priva-nos de paz mental e de bem-estar emocional, se for deixado sem controlo durante tempo suficiente, até pode levar a problemas mentais sérios, como depressão ou ansiedade. 24. Revisitemos a nossa super heroína fracassada no meio de todos os tempos, a ver se está se preocupando com isso. Não há dúvidas de que uma das conclusões de super heroína afirmação desta história foi significativamente nela, que nem sabiam que a sua vida nunca era de se preocupar. Seu rico é a história da sua carreira, que não puxou uma das organizações – não senhora se curar com a cabeça -, não era muito grande! Seu rico era o nosso grande amigo de Jesus que ele fez e saiu naquele momento. Foi muito difícil de se despegarmos de um tempo, despegarmos da nossa história, e não tinha que ter despegarmos a cada um fato. Diz vez que o momento que a gente estava nos lembrada de uma olhada de um grande de um grande 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 grande. Quando a gente se tornou a ser um grande 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 grande, a nossa super-heroína tinha dentro de si tudo o que precisava para ser bem sucedida. Se ao menos tivesse sido capaz de superar as crenças que a detinham, os seus talentos extraordinários teriam se mostrado fulgurantes. É essa a importância de conquistar as crenças limitadoras. E se eu lhe dissesse que é um gênio? Quando pensa em gênios, quem são as primeiras pessoas que lhe vêm à cabeça? Suponho que Einstein e Shakespeare estejam entre os primeiros da lista. Outros poderão ser Stephen Hawking, Bill Gates, Marie Curie ou Ruth Badet-Gensburg. Estes nomes vêm à cabeça de tanta gente porque cada um destes indivíduos foi extraordinário no gênero de inteligência que tendemos a equiparar a gênio. Mas estaria o nome de LeBron James na lista? E o de Beyoncé? Ou o de Oprah? Ou o seu? Não me surpreenderia se não tivesse incluído os últimos nomes na sua lista. A maioria das pessoas tende a ver o gênio como uma medida particular da inteligência, o QI. Pessoas com um QI desmesurado são gênios, enquanto pessoas com menos QI podem ser boas ou até ótimas na alguma coisa, mas não são consideradas gênios. Se isto reflete a forma como pensa, de certo não estará só nessa definição demasiado restrita do que é o gênio. Eu diria mesmo que a maioria das pessoas define o gênio dessa maneira. Mas isso acarreta dois problemas. Um deles é que impede que se aprecie o gênio de uma grande variedade de pessoas. O outro é que pode impedi-lo de a mesma é o seu dedo, que não estávamos como pensamos. Lá não tinha um ataque de pensamento, é uma forma de uma grande variedade de pessoas. Lá não tinha uma grande variedade de pessoa, mas era a vida e o que era o seu corpo. Mas esse outro é o seu jovem. Segundo algum momento, a gente queria acreditá-lo, mas parecia que a gente era uma grande variedade de pessoas que ativou a ser um peito, e criava o que era uma grande variedade. É uma grande variedade de pessoas que ele era ideal em consideração de eras que Pequeno tinha 3 Quino na área. Ela tinha uma pessoa que o povo era de um medo, mas não tinha uma pessoa que... Isso era uma pessoa que o povo era igual e o que tinhaова. consciência e influenciativa de organismo, de um mundo mais grande, era muito profundo ao mundo. Em dia de dezembro, a gente não se emocionou de ser evoluído na Engenharia ou de um mundo que se emocionou em mente. Em dia de dia, a gente se emociona na mesma equipe, enquanto ele ficou sofrido com as pessoas, de uma missão na equipe de organismo. se expressa através da sua capacidade de ver o grande plano e manter a rota. Nelson Mandela foi um gênio de compasso porque foi capaz de identificar a sabedoria da sua visão, mesmo perante circunstâncias avassaladoras. O gênio de compasso de Madre Teresa de Calcutá permitiu-lhe imaginar circunstâncias melhores para os que a rodeavam mesmo nas piores alturas. Os gênios de compasso têm tendência para compreender o longo prazo de uma forma que aqueles em redor não conseguem. Gênio de aço, os que são exímios a tratar das mais ínfimas coisas e que fazem algo com os pormenores que outras pessoas não detetaram ou não foram capazes de imaginar. Sergei Brin usou o seu gênio para ver o potencial de grandes quantidades de dados para cofundar a Google. Se leu o livro Moneibal, saberá que Billy Biani e o seu pessoal redefiniram o basebol através do seu gênio para processar dados. Os gênios de aço adoram obter toda a informação possível e têm uma visão para fazer algo com essa informação que escapa a maioria das outras pessoas. É muito provável que o seu gênio seja uma combinação de dois ou mais dos acima. Muito poucos indivíduos ligam apenas aos seus dados ou à empatia. Mas o que é importante que compreenda é que o gênio vai para lá da sua capacidade de se destacar no meio acadêmico ou de recitar a tabela periódica a pedido e que existe gênio dentro de si. Se a última afirmação lhe parecer surpreendente, talvez queira voltar atrás e reler alguns dos primeiros capítulos deste livro. Tornar-se ilimitado é libertar o seu gênio inato. Talvez não seja o dínamo de Shakespeare ou o fogo de Oprah, mas há alguma combinação de gênio dentro de si que o está à espera de se expressar, ou está à espera para se expressar mais. O segredo é libertá-lo. Não é só na sua cabeça. Antes de lhe dar algumas ferramentas para o ajudar a passar para uma mentalidade mais positiva, falemos apenas por um minuto acerca da importância do pensamento positivo. Há ligações claras entre o pensamento positivo e a saúde física. Num estudo realizado pela Universidade Johns Hopkins, a doutora Lisa Yenneck verificou que os indivíduos positivos da população em geral tinham uma probabilidade 13% inferior de sofrerem um ataque cardíaco ou outro episódio coronário do que as suas contrapartes negativas. 25. Entretanto, a Clínica Mayo nota que o pensamento positivo que costuma acompanhar o otimismo é uma parte essencial da gestão efetiva do estresse. E a gestão efetiva do estresse está associada a muitos benefícios para a saúde. Os investigadores indicam que esses benefícios incluem maior esperança de vida, taxas reduzidas de depressão níveis reduzidos de perturbação em pesquisas e a pesquisa. E a gestão efetiva do que ninguém está vivendo com esse teto da falta de vida. Os internos incluem atentos na história de melhor criação do comportamento de determinantos e que o crescimento do estresse é engençada. Se a sua criação se estabelece em que o desenvolvimento de uma ordem espaço, elas me ajudam como um sistema do corpo. E agora você, você também pode deixar a sua força. E o que vocês podem fazer com que o próprio corpo o corpo, o corpo, o corpo, o corpo, como um corpo, ou um corpo. E um corpo, ou um corpo, o corpo. E faz um corpo. Um corpo se abençado em que o corpo, o corpo e o corpo, o corpo, a Tristão, o corpo. de uma forma constrangida e levam a vida de uma forma limitada. Por outro lado, um termóstato avalia o ambiente e provoca uma reação no ambiente. Se um termóstato repara que uma divisão está demasiado quente ou fria, altera o ambiente para que corresponda ao ideal para o qual foi programado. Similarmente, se encontrar tentativas externas ou internas para limpar uma ideia, inclusive, como o melhor é que possui um interesse em seu ponto de vista. Em torno de um mau tempo, a visão é um grande sentido de que além de que a qualidade de a sua grande qualidade é, em vez de se desesperar, ele chega a atualizar o seu status presente. É a sua realidade. Tudo na verdade, uma grande ideia o que nasceram as nossas crianças e o que as suas empresas têm um bom tempo para o seu. a sua educação ou qualquer outra coisa que leve a sussurros internos acerca de não poder ser aquilo que quer ser. Comece já a prestar atenção de cada vez que disser a si mesmo que é incapaz, mesmo que lhe pareça que essa coisa em particular talvez não tenha consequências para a sua vida. Por exemplo, talvez diga a si mesmo que é terrível a contar piadas. Talvez isto não tenha grande importância para si, já que ser um bom contador de piadas não é uma aspiração pessoal sua. Mas, ao mesmo tempo, talvez esteja a revolutionary. Mas, ainda que as pessoas gostam de entender o que a sua vida é realmente melhor. A gente não pode nem fazer uma coisa de entender, como se fosse uma coisa de uma vida. Por isso, escute cuidadosamente sempre que der por si a usar expressões como não posso, não sou ou eu não faço. Está enviar mensagens a si mesmo que afetam a forma como pensa acerca da sua vida em geral, mesmo que aquilo pelo qual se censura seja algo específico e aparentemente sem importância acerca de como se define. em que a sua família é a única fonte. As primeiras circunstâncias sociais podem criar crenças limitadoras, tal como as primeiras experiências no sistema educativo. Algumas podem instalar-se simplesmente porque algo não correu bem das primeiras vezes que o experimentamos quando éramos crianças. Ter noção de como com o seu diálogo interno contém e dedicar o tempo necessário para chegar à fonte destas crenças é extremamente libertador, pois, a partir do momento em que está atento, é possível começar a compreender que não se tratam de factos sobre si, mas antes de opiniões. E é muito provável que essas opiniões estejam erradas. Depois de identificar as vozes mentais que se concentram naquilo que não pode fazer, comece a responder-lhes. Se der por si a pensar, dou sempre cabo de coisas assim, replique com lá porque nem sempre fui bom nisto, isso não quer dizer que não possa ser ótimo agora. Guarda essas opiniões para ti. Segredo 2. Sinja-se aos factos Uma das tiranias fundamentais das crenças limitadoras é que, em muitos casos, são simplesmente erradas. Será que é mesmo terrível a falar em público? Será mesmo mau líder de grupo? Será mesmo a pessoa menos interessante da sala, onde quer que esteja? Que evidência há que apoie essas afirmações? Quantas vezes esteve realmente nessas situações, e quais têm sido os resultados? Uma das coisas mais perniciosas das crenças limitadoras é que influenciam fortemente as nossas emoções. Quando se depara com uma crença limitadora, é provável que veja essas crenças a debaterem-se com o seu ser racional, e, por norma, a vencê-lo. Mas quanto deste diálogo interno se baseia na realidade? Pense nas suas experiências a falar em público, um medo extraordinariamente comum, a propósito. Em vez de se concentrar em como se sentiu nesses casos, considere como correram as coisas. Foi expulso do palco com vaias. As pessoas depois foram ter consigo para se rirem de si e dizerem como tinha sido pavoroso. O seu chefe chamou no dia seguinte para lhe dizer que talvez fosse melhor procurar uma carreira em que nunca tivesse de proferir palavra. Imagino que nenhuma destas coisas tenha acontecido. Em vez disso, é provável que o seu público tenha sentido uma ligação com aquilo que lhe dizia. Se foi num ambiente profissional, talvez quem o ouvia tenha tirado notas, e não tenho dúvidas de que terá transmitido algum ensinamento. Será que isto quer dizer que o seu próximo discurso deve ser uma TED Talk? Claro que não. Mas, definitivamente, quer dizer que deve ser muito melhor a transmitir informação a um grupo do que a voz na sua cabeça lhe diz. A vida não tem limitações, exceto as que criamos. Agradeço por estar assistindo a mais um vídeo do Canal 10 em 1, ficamos muito gratos por estar lhe ajudando, como forma de retribuir, inscreva-se no Canal 10 em 1. Muito obrigado boa leitura! E depois há a seguinte questão a fazer, quanto do desempenho que julguei facilmente e desastetou a uma dimensão, os motivos eram ótimos ao しatórios, e os outros. Os motivos eram realmente interessados, e eles costumavam na vida de qualquer coisa, como valor da sua pergunta, e quem as aves disse que era violenta depois, era uma nova maior transformação. O que foi que o seu objetivo era mais importante, e o seu comentário era um comentário que não era um comentário que não era tanqueado, era uma equilíbrio em uma vida difícil ou melhor. O visto que a gente não queria nada tão importante, em uma caminhada, em uma imagem diferente. Eu acho que não era inteligente, o contato. a sua cabeça. Segredo 3 – Crie uma nova crença Agora que deu nome às suas crenças limitadoras e que analisou cuidadosamente a realidade dessas crenças, está na hora de dar o passo mais essencial o de gerar uma crença nova que seja simultaneamente mais verdadeira do que as mentiras que tem aceitado até agora e benéfica para a versão ilimitada de si mesmo que está a criar. Vai ver este processo em ação no próximo capítulo. Em seguida, em seguida, a sua crença limitadora é que falha sempre nos momentos mais importantes da sua vida. Tendo identificado isso como uma crença limitadora, deu o passo de analisar os factos. Aquilo de que se apercebe é que, embora ocasionalmente tenha sucumbido ao nervosismo em momentos de pressão, raros desses episódios foram desastrosos e, pensando bem, consegue lembrar-se de várias ocasiões em que esteve à altura do desafio. De facto, agora que pensa realmente nisso, foi bem sucedido muito mais vezes do que aquelas em que vacilou. Por isso, está na altura de criar uma crença nova. Neste caso, a sua nova crença seria que ninguém triunfa nos momentos mais críticos 100% das vezes, mas que deveria sentir-se orgulhoso de si mesmo pela quantidade de vezes em que esteve no seu melhor quando a pressão estava no máximo. Esta nova crença suplanta completamente antiga, é totalmente baseada em factos e dá-lhe uma mentalidade muito mais saudável para a próxima vez que surgir uma situação crítica. Tenho mais uma crença para usar aqui. Falando com muitos especialistas em que se tornou uma crença limitada para o seu crítico interior, uma personalidade que seja distinta do seu verdadeiro eu, já será consideravelmente mais bem sucedido a calá-la. Isso pode ser tremendamente útil, além de que poderá divertir-se também. Dê ao seu crítico interior um nome absurdo e atributos físicos ridículos. Torne-o caricaturesco e nem sequer merecedor de entrar num filme de má qualidade. Goze com a sua dedicação rígida à negatividade. Revire os olhos quando lhe surgir na cabeça. Quanto melhor se tornar a distinguir esta voz em que a sua inteligência, na escra-la-la, sua inteligência era fundamental para os cotidianos e a inteligência, que obrigava a sua inteligência. Tanto à sua crença, o que a sua ordensão é obvia cultural que a sua inteligência foi gravar. Eles foram ating isolated para a sua inteligência. Eles foram atingir as emotions, como se tornam a ser um entendido. Aqueles são atingidos, nós foram atingidos, se pesquisando quando São os outros. Se a crença você conseguiramagogue ser uma inteligência especial. de quem voltaremos a falar mais adiante, escreveu acerca de um estudo realizado pela doutora Barbara Fredrickson, uma investigadora de psicologia positiva da Universidade da Carolina do Norte. Ele introduziu a conversa sublinhando o que as emoções negativas nos fazem, usando o exemplo de encontrar um tigre na floresta. Os investigadores sabem há muito que as emoções negativas programam o cérebro para tomar uma ação específica, comentou ele. Quando esse tigre se atravessa no nosso caminho, por exemplo, fugimos. O resto do mundo não interessa. Estamos completamente concentrados novos tigre, no medo que ele cria e em como podemos fugir dele. 27 O que Kier quer ressalvar aqui é que as emoções negativas nos levam a reduzir o leque do que somos capazes de fazer. Tudo se resume a fugir do tigre, metafórico, e nada mais importa. Se deixarmos que emoções negativas, como crenças limitadoras, nos controlem, funcionamos regularmente em modo de sobrevivência, e, por conseguinte, confinados a um leque reduzido de possibilidades. O que a doutora Fredrickson descobriu é que uma mentalidade positiva conduz precisamente ao resultado oposto. Ela criou uma experiência em que os participantes primeiro eram divididos em cinco grupos, sendo-lhes mostrados excertos de filmes. O primeiro assistiu a excertos que suscitavam alegria. O segundo viu excertos que suscitavam satisfação. O terceiro viu excertos que geravam medo e o quarto viu excertos que geravam zanga. O quinto era o grupo de controlo. Depois de terem assistido aos excertos, foi pedido aos participantes que imaginassem situações de uma forma de levar o seu destino e de uma forma de se sentir em um homem. Em uma forma, se estabeleceram a emoção e deixaram a desistir, quando o seu corpo de uma forma de se sentir tão bem, como a sua vida não era. Em uma forma de se sentir mais positiva, a sua vida não a emoção para o seu corpo de uma forma de desistência. É o que tinha o seu corpo de uma sensação e a sua forma de se sentir mais positiva. O quinto é, por exemplo, de um de uma emoção positiva. Clear oferece o seguinte exemplo. Uma criança que corre ao ar livre, balançado em ramos e brincando com amigos, desenvolve a capacidade de se mexer atleticamente, competências físicas, a capacidade de brincar com outras pessoas e de comunicar com uma equipa, competências sociais, e a capacidade de explorar e observar o mundo em redor, competências criativas. Desta forma, as emoções positivas da brincadeira e da alegria levam a criança a criar competências que são úteis e valiosas no dia a dia e a 10 child age, e a probabilidade de encontrar a criança e os caráter. Nós fazemos que se as possibilidades de conseguir a criança, que produz o mar e a criança. Enquanto não é perigoso, os parentes acham que o filho tem a criança e a criança. E a homens também, ela não se adorasse. Mas, às vezes, partilhem o tipo de mindset de Mas eu mostrei algumas pessoas que conseguembrar a criança. E não poderíamos avisar por muito dinheiro. Talvez a criança levam no entanto as ações e não conseguiriam afastar o conceito da criança e seuosa. Porque ele ainda받la a criança, ela tende a criança, e eu acho que se não morrer agora, porquê, o que sabiam que os experimentos mentiras à sua relação de indústria de Frederico Bial. Queringam todos os seus clientes. A história de um homem, seu amor, ela é unidade. O que tem uma forma de ensinar? É o que o homem que se fez por um monte de vida. A história de uma Fish Bialow Ka, é que os seus irmãos tem algo que se��am em frente a uma mulher. O que tem um homem que desceu a uma mulher? A família de classmates, ele sentiu um amigo. A mãe de Jack Smith, a mãe de Jack Smith e a mãe de Jack Smith, foi apoiado como a mãe de Jack Smith para mim. A nova mentalidade que surge ao silenciarmos o crítico interior proporciona. Nos todo um mundo de possibilidades. Quando estamos repletos de emoções positivas, vemos e aproveitamos oportunidades em que, de outra forma, poderíamos nunca ter sequer reparado. E, com uma forte motivação, realmente, como será possível não ficar motivado por isto? E os métodos certos, ficamos realmente no caminho para nos tornarmos praticamente ilimitados. Antes de avançarmos Para aprender mais depressa, temos de transcender a definição restrita daquilo que acreditamos ser possível para nós mesmos. Nas próximas páginas, aprenderás sete mentiras da aprendizagem que são as crenças limitadoras mais comuns que reprimem as pessoas. Tenho visto os alunos e clientes apegados a essas crenças ao longo das minhas décadas a ensinar indivíduos a aprender. Estas restrições são a única verdadeira barreira que temos. Afinal, não se pode aprender a ler mais depressa se se julgar que isso não é possível. Não se pode aprender a memorizar coisas de forma mais eficiente se se estiver sempre a dizer que se tem má memória. Tudo o resto se encaixa quando saímos do transe dessas supostas limitações. Atacando estas mentiras, vai atacar os bloqueios fundamentais que o imperem de viver sem limites. Eis algumas coisas a experimentar antes de passar para o próximo capítulo. Dedique algum tempo a pensar num momento em que tenha visto alguém realizar algo que o tenha impressionado realmente. Agora pense na inspiração pessoal que poderá retirar peloante de uma de todos os políticos. Todos os políticos, os políticos e os políticos, chat não têm mais atenção. Quando a gente viajar a misturação e a gente desenvolve Mas se mantém, a gente se encontra lá para os funcionários, os políticos são a vida mais para o que nos conhecemos. O que a gente significa? Teste, ouvia as pessoas que a gente dizem, a gente é uma mulher e uma mulher. O que é uma mulher é uma mulher não estaria na mesma hora? A mulher tem um loucina. Não se sentia. A mulher é uma mulher que é uma mulher, tem muitas consequências. A mulher no homem que fala, a mulher pode fazer com muita irmã e a mulher que a mulher tem. A mulher são os mitos mais limitadores que conta a si mesmo. Como poderá superar o efeito debilitante desses mitos? Como poderá transformar estas crenças limitadoras em crenças positivas? Mentem-me constantemente. Por vezes, é você próprio quem se mente. Todos somos submetidos a uma corrente interminável de desinformação sobre as constrições que as nossas capacidades têm, e recebemos esta informação com tanta frequência que a maioria não tem outra escolha que não há de acreditar. O problema é que estas mensagens se opõem diretamente à sua busca por ser ilimitado. Estas ideias limitadas, e ele, na nossa mente podem empatar-nos ou encaminhar-nos numa direção indesejada. Por isso, incidamos luz sobre sete delas, analisemos-las pelo que realmente são e substituamos-las por algo melhor. Mentira número 1 – A inteligência é fixa À primeira vista, Rai parecia uma pessoa bastante positiva tinha sua própria empresa e uma rede social plena, e adorava rodear-se de pessoas com grandes ideias, capazes de imaginar possibilidades com que a maioria de nós nem sonharia. Quando Rai teve uma filha, apercebeu-se de que atualmente o acesso à sua oportunidade de energia e facilitaria, e a direção de uma situação de limpeza, e a prioridade de um novo dia seria muito forte. A sua primeira vez, foi uma relação à sua própria busca de empoderamento, e que a sua força behind the wheel era um grandewendal, e a sua primeira jogada era em uma grande grandeazo para reforçar sua visão. E a sua segunda forma de entrar no momento por um sentido em que arranque o seu exemplo de uma situação de cliente e o seu objetivo, ao que o seu objetivo delinear lhe estudou o seu conjunto de empoderamento. Em um sucesso de empoderamento, a sua família e ele era um grandefo. Em uma vez bordo, elesрезavam a sua capacidade, e eles sentiam os apresentes, e o seu o pensamento constante de que a filha era demasiado nova para aprender isso. Um dia, o companheiro olhou para ela e perguntou-lhe, achas que ela não pode aprender, que nunca vai evoluir? Rai respondeu que claro que não adorava a filha e a menina era esperta e curiosa, aprendendo algo novo todos os dias. O oposto era obviamente verdadeiro, não obstante, Rai tinha noção de que havia alguma crença muito profunda que lhe sussurrava, não, ela é como é. Rai debatia-se com uma mentalidade fixa acerca da inteligência da filha. Estas crenças são incrivelmente subtis. Poucos indivíduos pensam conscientemente nas nossas restrições ou nas restrições que julgamos que os outros têm. Mas isso espraia-se para zonas que afetam profundamente a nossa felicidade e o trabalho, a vida em casa e com os nossos filhos. Se acreditarmos que não é possível melhorar, então, na realidade, não será possível melhorar. É extremamente difícil conseguir algo quando, logo à partida, não se acredita que tal possa ser feito. Carol S. Dweck, professora de psicologia da Universidade de Stanford, descreve a diferença entre uma mentalidade fixa e uma mentalidade de crescimento. Numa mentalidade fixa, os estudantes acreditam que as suas capacidades básicas, a sua inteligência, os seus talentos, são apenas características fixas. Tem uma certa quantidade e nada mais, e depois o seu objetivo passa a ser parecerem sempre espertos e nunca passarem por todos. Numa mentalidade de crescimento, os estudantes compreendem que os seus talentos e habilidades podem ser desenvolvidos com esforço, bom ensino e persistência. Não acham necessariamente que toda a gente seja igual ou que qualquer pessoa possa ser Einstein, mas acreditam que todas as pessoas podem tornar-se mais espertas, se se esforçarem.31. Tal como Rai, a maioria das pessoas não pensa se tem uma mentalidade fixa. Ou de crescimento. O mais habitual é perpetuarmos os padrões familiares, sem sequer darmos por isso. Por subtil que isto seja, a adoção de uma ou da outra afeta profundamente a forma como abordamos a vida. Com a mentalidade fixa, as coisas são como são não temos o poder de as mudar. Com a mentalidade de crescimento, de crescimento, temos a capacidade de melhorar qualquer coisa. Se Rai pensar, mesmo a um nível muito subtil, que a sua filha não pode melhorar ou crescer, o que é que ela faz em vez de a ensinar? Provavelmente, várias coisas aplacá-la, dar-lhe castigos, desviar a atenção. Tudo isso funciona para aliviar o estresse do momento, mas não contribui para o crescimento da filha. Da mesma maneira, se, na idade adulta, acreditarmos que não temos a capacidade de aprender, o que fazemos, em vez de assumirmos a responsabilidade de nos ensinarmos aquilo que queremos ou precisamos de saber. Convencemos-nos de que não é necessário, arranjamos desculpas, culpamos outras pessoas ou circunstâncias, e depois distraímo-nos com coisas que nos fazem sentir bem. A gênese desta crença limitadora deverá estar esquecida ou pertencer aos seus primeiros anos. E tem um efeito profundo na forma como vê a inteligência e a sua capacidade de aprender. O quociente de inteligência e os testes que o avaliam foram criados no início do século XX, para identificar que estudantes teriam mais dificuldades na escola. O psicólogo Alfred Binet e o seu discípulo Théodore Simon foram dos primeiros cientistas a inventar um teste que medisse a inteligência, depois de o governo francês lhes ter requisitado esse serviço.32 conseguiram desenvolver um teste que tinha em consideração a idade e a forma como se relacionava com a competência. Também foram louvados pelo facto de o teste ser mais fácilmente adaptável a outras línguas e culturas.33 Mais de cem anos depois, continua a ser tema de controvérsia se esses testes terão a capacidade de medir a inteligência, que é a capacidade de adquirir e assimilar conhecimento e informação. É interessante notar que o próprio Binet não estava satisfeito com a forma como o seu teste era usado, porque não media a criatividade ou a inteligência emocional.34+, a nossa compreensão cultural desses testes significa que atribuímos um peso indevido aos resultados. Temos tendência para ver os resultados dos testes de Key como um reflexo fixo da nossa inteligência, mas não é assim. O teste de Key, na verdade, mede capacidade e capacidades acadêmicas atuais, não a inteligência enata.35 Ainda hoje, os testes de Key continuam a não medir criatividade ou inteligência prática, que pode ser equiparada ao desenrascanço, e de certo não medem a inteligência emocional.36 Três coisas cada vez mais importantes no trabalho e na vida. A distinção importante a fazer aqui é lembrar a diferença entre resultados de testes e a sua capacidade de aprender. Quem afirma que o Key é fixo para toda a vida refere-se de facto aos resultados dos testes de Key, que são relativamente estáveis não aos nossos níveis de inteligência, que estão constantemente a aumentar, diz Brian Roche, da Universidade Nacional da Irlanda.37 David Shen expande esta ideia no seu livro, The Gênios in All of Us. Ele escreve que toda a gente tem o potencial para o gênio, ou, pelo menos, para a grandeza. Mas a razão pela qual preferimos acreditar que ou somos um gênio ou não o somos, é que isso nos alivia da responsabilidade de assumir o controle da nossa própria vida. Uma crença em dons e limites inatos exige muito menos da psique, a razão pela qual não é um grande cantor lírico é que não pode sê-lo. Foi simplesmente assim que nasceu. Pensar no talento como inato torna nosso mundo mais suportável, mais confortável. Alivia um indivíduo do fardo da expectativa. 38. A sua inteligência é não só maleável, como também depende da sua capacidade de cultivar uma mentalidade de crescimento. Comece por reparar a sua atitude. Preste atenção à forma como fala, uma mentalidade fixa costuma revelar-se na linguagem. Talvez diga a si mesmo, não sou bom a ler. Este tipo de declaração implica que acredita que se trata de uma situação fixa e que as suas capacidades não podem ser melhoradas. Em vez disso, experimente dizer algo como, isto é algo em que eu ainda não sou bom. Esta alteração da linguagem pode ser aplicada a qualquer coisa que queira melhorar. Os resultados de testes não determinam o seu futuro. Não determinam o que é capaz de aprender e concretizar. Tome as rédeas da sua educação. Eis a verdade, o que importa não é o quão esperto é, mas sim como é esperto. Há variadíssimos tipos de inteligência, aprofundaremos isso mais adiante. Tal como acontece com muitas outras coisas, a inteligência é uma combinação de atitudes e ações, e depende do contexto. Nova crença, a inteligência é fluida. Mentira nº 2, só usamos 10% do cérebro. Já todos ouvimos este mito. Alguns ouviram-no pela primeira vez numa sala de aula, outros ouviram-no pela boca de um amigo. Há quem o tenha ouvido através da comunicação social talvez num documentário, num programa televisivo ou num filme. Este mito costuma ser usado no contexto de destacar possibilidades desejadas, se ao menos conseguíssemos aceder ao resto do nosso cérebro, o que poderíamos concretizar. A origem da história tem sido atribuída a várias fontes, mas, como é frequente na formação da opinião pública, provavelmente deve ser uma acumulação de acontecimentos de uma forma de reflexão. Há quem a atribua ao autor e filósofo William James, que escreveu em The Energies of Men que só usamos uma pequena parte dos nossos possíveis recursos mentais e físicos. 39 pode ter se originado com Pierre Florence, um físico francês famoso pelas suas descobertas no final do século XIX sob a forma como o cérebro e o sistema nervoso funcionam e operam em conjunto. O mito também pode estar relacionado com o trabalho que o Dr. Carl Lachey desenvolveu na década de 1920, ao remover partes do córtex cerebral de Ratazanas, uma área responsável do cérebro de Ratazanas, um dos seus cérebros, um dos seus cérebros e um dos seus cérebros. E, por isso, o Dr. Carl Lachey descobriu que as ratazanas, ainda assim, podiam reaprender algumas tarefas. Isto levou a formular a hipótese incorreta de que certas partes do cérebro não estariam necessariamente a ser usadas.40 a quem culpe as primeiras imagens de tomografias cerebrais computadorizadas ou ressonâncias magnéticas ao cérebro, que mostravam manchas luminosas num ecrã com explicações simplificadas como, Isto é o que o seu cérebro faz quando aprende uma coisa. Tipicamente, estas imagens mostravam apenas uma porção do cérebro a iluminasse, levando os leigos a concluir que só usamos uma pequena porção do cérebro de cada vez.41. Este pressuposto também tem sido perpetuado em inúmeros anúncios e filmes ao longo dos últimos 100 anos. A adaptação do livro The Darkfields, que foi produzido em 2011 como Sem Limites, diz que usamos 20% da nossa função cerebral. O filme Lucy, de 2014, diz que, a qualquer momento, usamos apenas 10%. Em 2017, um episódio de Black Mirror, uma série conhecida pela pesquisa e pelo uso ponderado de factos e estatísticas, alardeou o mito, dizendo que mesmo num dia bom, só usamos 40% da nossa capacidade cerebral. Todos estes enredos se concentravam na ideia de desbloquear o nosso maior potencial, ainda que oculto. Escusado será dizer que este mito, apesar de persistente, não corresponde à verdade. Num segmento sucinto da NPR, o apresentador passa um exceto de Morgan Freeman a postular, na sua voz grave e dramática, o cenário hipotético em que Lucy se baseia, e se houvesse uma forma de acedermos a 100% do nosso cérebro. De que poderíamos ser capazes? O neurocientista David Yagley manda uma resposta acutilante, seríamos capazes de fazer exatamente o que fazemos agora, ou seja, já usamos 100% do cérebro. 42. Há inúmeras provas a apoiá-lo demasiadas para as incluir todas aqui, mas Belly Beverstein, professor de psicologia na Universidade Simon Fraser, na Colômbia britânica, descreveu algumas das principais descobertas científicas que refutam este mito, e parafrasei-o aqui, 43. Estudos de cérebros danificados demonstram que nenhuma área do cérebro pode sofrer danos sem que haja uma perda de capacidades, ao contrário do que afirmavam teorias anteriores. Ressonâncias magnéticas têm demonstrado que todas as áreas do cérebro estão ativas, independentemente da atividade. Mesmo enquanto dormimos, todas as partes do nosso cérebro são ativas. O cérebro tem apenas 2% do nosso peso, mas requer 20% do consumo de energia, mais do que qualquer outro órgão. Não precisaríamos de tanta energia para um órgão do qual apenas 40% ou menos funcionasse. Cientistas também determinaram que as regiões cerebrais têm funções distintas que operam em conjunto. Depois de passarem décadas a mapear exaustivamente o cérebro, concluíram que não existem zonas do cérebro sem função. Por fim, como aprendemos, o cérebro servisse de um processo chamado desbaste sináptico. Se não usássemos uma porção grande do cérebro, deveríamos ver grandes áreas de degeneração, coisa que não vemos exceto na presença de doenças cerebrais. 44. Em suma, este mito simplesmente não corresponde à verdade. Numa entrevista à Scientific America, o neurologista Belly Gordon, da Faculdade de Medicina Johns Hopkins, em Baltimore, disse que a ideia é tão errada que quase dá para rir. 45. Eis a verdade. O que quero que retire o cérebro do cérebro do cérebro do cérebro do cérebro ao seu dispor? A utopia que estes filmes e séries representam já é possível para si. Embora usemos o cérebro todo, algumas pessoas usam o melhor do que outras, da mesma maneira que a maioria das pessoas usa 100% do seu corpo, mas há corpos que são mais rápidos, mais fortes, mais flexíveis e mais enérgicos do que outros. O segredo é aprender a usar o cérebro tão eficiente e eficazmente quanto possível, e quando chegar ao final deste livro, terás ferramentas para o fazer. Nova crença, estou aprender a usar todo o cérebro da melhor maneira possível. 3. Os erros são fracassos Quando ouvimos o nome Einstein, pensamos em genialidade e feitos intelectuais como a maioria de nós julga que nunca seria capaz de realizar. A relação praticamente sinonímica é bem merecida, Einstein fez mais por avançar a ciência em geral e a física em particular do que qualquer outro cientista da nossa era. As suas descobertas tornaram possível alguma da tecnologia mais importante que temos. Com uma reputação tão ilustre, seria fácil partir do princípio de que Einstein raramente cometia erros, mas não era assim. Para começar, o seu desenvolvimento foi descrito como lento, e ele era considerado um aluno abaixo da média.46 Desde cedo se tornou aparente que a sua forma de pensar e aprender era diferente dos seus colegas de turma. Gostava de se debruçar sobre os problemas matemáticos mais complicados, por exemplo, mas não era muito bom nos problemas em que o seu desenvolvimento entendi como se tornou agressor. Quando o seu desenvolvimento intelectual, a sua esperança no seu desenvolvimento padre ainda havia um bom trabalho. O que não sabia que ele tinha que ser vendido? Ele observa também que ele participava de um prazer e do seu desenvolvimento no seu desenvolvimento. Ele, enquanto que tinha feito em qualquer disciplina, o seu desenvolvimento de um cidadão INGS de um sistema de uma decideção que era em casa e um para além de ter um pessoal de maneira de você passar a sua vida.48 um novo novo. E ninguém o recorda pelos seus erros, só o celebramos pelas suas contribuições. Posto isto, por que recearemos tantos erros? Isso pode ter nos sido inculcado na escola, eramos julgados pelos nossos erros, e a nota que tivéssemos num determinado momento. dåligación de la comunidad. O meu prédio foi meio a unir, porque o nosso amigo acreditava a estudar o trabalho de um amigo e dois. Eu conheci ninguém, mas não agindo, tanto o mesmo volume. Porque o mesmo é um sistema que se planta uma coisa ólea. Ela não é uma coisa mais abençada, mas se a gente não soluciona o que a gente não é uma coisa mais abena. Se vocêف que você não sobe, é uma coisa que como uma prova do fracasso, encare-os como uma prova de que está a tentar. Beth Konstok, antiga vice-presidente da General Electric, e a sua equipa aprenderam isto quando a empresa teve de cancelar uma nova linha de produtos na qual investira. Konstok, autora de Imagine It Forward, Courage, Creativity, Andy The Power of Change, fala frequentemente da exigência cada vez maior para que as empresas e as pessoas que as compõem se adaptem e transformem mais depressa.49 reflete sobre como ela e a equipa foram capazes de ver os erros cometidos não como um fracasso, mas como grandes lições que levaram ao desenvolvimento de uma nova linha que fez a empresa avançar.50 em vez de se fixarem nos erros, perguntaram a si mesmos o que tinham aprendido. Eis a verdade, os erros não querem dizer que se tenha falhado. São um sinal de que se está experimentar algo novo. Talvez julgue que tem de ser perfeito, mas a vida não é uma questão de nos compararmos a mais ninguém, é uma questão de nos compararmos com quem fomos ontem. Quando aprendemos com os nossos erros, estes têm o poder de nos transformar em algo melhor do que éramos antes. Além disso, lembre-se de que você não é os seus erros. Cometer um erro não significa absolutamente nada a cerca de 50 pessoa. É fácil saltar para a conclusão de que não tem valor, mas é você que faz os erros, os erros não o fazem a si. Pise-os e use-os como degrau para subir para o próximo nível. O que nos define não são os erros que cometemos, mas sim como lidamos com eles. Nova crença, o único fracasso que existe é o de não aprender. Mentira número 4 – Conhecimento é poder Já todos ouvimos a expressão, conhecimento é poder, por norma como razão para aprender, como se simplesmente sabermos desse poder. Também poderá ter ouvido a expressão usada com a intenção oposta, como razão para ocultar informação ou conhecimento de outra pessoa, por exemplo numa negociação. Embora a expressão, conhecimento é poder costume ser atribuída a Saint Francis Bacon, as palavras só foram postas por escrito quando Thomas Hobbes, que, em jovem, foi secretário de Bacon, usou a expressão Sentia Potência Est, que em latim quer dizer o conhecimento é poder, em Leviatã, obra de 1651. Viria a expandir a ideia Indicorpore, em 1655. Infelizmente, o sentimento original de Hobbes foi encurtado ao longo dos anos. No original, Hobbes diz, o fito do conhecimento é o poder, e o uso de teorias serve à construção de problemas. E, por fim, a abrangência de toda especulação é a realização de alguma ação ou coisa a ser feita. Ênfase meu, 51. Por outras palavras, o conhecimento é importante, mas é a realização de alguma ação, que é requerida para o tornar poderoso. É aqui que, enquanto cultura, estagnamos. Como vimos, todos os dias somos assoberbados por um dilúvio de informação. Temos mais acesso a conhecimento do que alguma vez na história da humanidade, mas esta glutonia de informação torna cada vez mais difícil agir. Eu costumava acreditar neste mito. Quando era o rapazinho com o cérebro avariado, não havia nada que que eu quisesse mais do que ser capaz de aprender como o resto dos miúdos da minha turma. Mas, quando fui capaz de o fazer, depressa me apercebi de que a posse de conhecimento não ia diferenciar-me das pessoas à minha volta à forma como usasse o meu conhecimento é que o faria. Eis a verdade, conhecimento não é poder. Apenas tem o potencial de o ser. Poderá ler este livro e aprender tudo o que contém, mas, se não aplicar o conhecimento, de nada servirá. Todos os livros, podcasts, seminários, programas digitais e publicações inspiradoras em que se exifria o meu av Grand Mais Tempo. O que foi importante será em nombreux prometidos. O que é feito estándar ao sentido todo que o meu conhecimento disse que fiz glucose convence o tamanho do seed flow de outras as pessoas. O que é feito na S a sua escola. E poucos são os que guardam boas memórias da escola. Mesmo que tenhamos tido bons resultados acadêmicos, Pornoma Escola é um local associado às dores do crescimento da juventude, onde sentimos amor romântico pela primeira vez, e, provavelmente, a rejeição, e onde passamos um tédio esmagador. Para quem teve dificuldades na escola, juntam-se as emoções da vergonha, da dúvida e a sensação permanente de sermos demasiado burros para aprender. Não admira que, quando pensamos em aprender, pensemos em dificuldade e esforço. Karol Greider é uma bióloga molecular norte-americana que recebeu o prêmio Nobel em 2009, pelo seu papel na descoberta de como os telômeros se alteram com a idade, o que tem um enorme potencial para a forma como compreendemos e tratamos o campo.52 Greider tem a distinção de ser professora das faculdades de Bloomberg e de Daniel Natas, bem como diretora de Biologia e Genética Molecular da Universidade de John Hopkins. Com uma carreira tão ilustre, seria de pensar que Greider fizera a escola com um pé nas costas, mas não foi assim. Quando andava na educação, era considerada como uma criança que não conseguia soletrar e ler as palavras em voz alta, pelo que me puseram em aulas de apoio, recuada Greider. Lembro-me de que um tutor me tirava da sala de aula para me levar para outra sala. Certamente não sentia que fosse tão boa como as outras crianças. 53. Afinal, tinha dislexia, um distúrbio de aprendizagem que afeta partes do cérebro que processam a linguagem. Quem sofre de dislexia de sampaio, havia decisões de aprender sobre esse corpo, que era o fator de inglês. O que estava bem visto era importante. A parte dele tinha se engajado a uma pessoa que teve a dor de ouvir Battery no início. O que estava em cabeça e de Boston, a uma pessoa não era o fator de privado, seria muito importante que com a pessoa nascem de cidadãos e nawszym? O que todos eu tive a casal da mesma coisa? O que não achava, quando ele falava de esporto de esmeralho? O que eu ia estar aqui no entanto? O que eu tinha? O que eu tivesse tido? Por que eu comprei, o que eu era só? O que eu tinha? Acho que eu estava com vocês no entanto, eu escuro que eu tinha a sua capacidade de se adaptar, tornou-se uma solução de problemas que não só aprende, como também contribui para investigar o seu trabalho. Ainda que, ao início, a escola tenha sido difícil, Grader encontrou outras formas de compensar sua incapacidade, e por conseguir se adaptar, tornou-se uma solução de problemas que não só aprende, como também contribui para investigação que alterou a forma como a vida. Quando o cara de plannedino foi trabalhado, pode drama, e contou com a grande qualidade do que a gente está sendo tornando um pouco mais fácil de instalar. A própria nova fase de descanso foi bloqueada pela sua vida. O caso do que o exame de quando foi a nova fase do péssimo, do que vai continuar e que a vida se tornou um pouco de descanso. Em que não, na verdade, a gente tinha que de Buffett, que, no primeiro ano o que eu preciso, era um delito que estava tentando acontecer e de preparar para você. Ele estava tentando nunca mais dançar o fluxo descanso que ele Porque o que você ainda não sabe é um problema, e não a você acha que você está batendo A mesma razão, ele faz uma forma comum, e se você está batendo para você as pessoas A cabeça está batendo muito bem, e dois anos me sentindo, se tem um problema de que o que ele não sabe. O que ninguém sabe de que o que ele não sabe, e no seu momento, ele está batendo com a mente e a cabeça, é a palavra de que ele não sabe. Felizmente, ele foi jovem para seuhell, porque não passou mais uma das áreas de futebol. Então, foi muito interessante que a gente estava perfeita em uma fantasia. O único que a gente estava fazendo foi fantástico. Falei um pouco de mais salvação ao largo do dia, mas podia ser muito pior. E eu já fico falando sobre o que a gente tem. no mundo. Temos todos os dias que se interessante, e tudo mais prazer. Bom, o que é importante era uma unidade. E, no momento em que o mundo quer dizer, o que Por isso, em que os dias passaram, não conseguiram ser mais uma luz que dispostou. E, em que, no momento em que a gente se sentou em Sheffield, era um pouco mais esforço, mas não errou um pouco mais fácil. Mas não era assim que era assim que ninguém de um dos meus atores preferidos, Jim Terry. O que se seguiu foi uma conversa profunda no átrio acerca da criatividade? A dada altura, ele disse-me, Jim, estou a trabalhar no Doidos à Solta, de novo, e preciso de ser mesmo esperto para parecer doido à solta. Umas semanas depois, passamos um dia em sua casa. Durante uma pausa, enquanto preparava guacamole, um dos meus alimentos preferidos para o cérebro, na cozinha, perguntei-lhe, por que é que faz isso? É um ator único, mas é um pouco extremo em frente à câmara. Jim respondeu, represento assim porque quero dar permissão às pessoas que assistem para o que é que eles vão se sentir. A maior parte do mundo é que as pessoas se limitem e impeçam de expressar quem realmente são, por terem receio daquilo que outras pessoas possam pensar. Este sentimento é praticamente uma religião paradigma, chama-lhe libertar as pessoas da preocupação. Elaborou o conceito num discurso de inauguração na Universidade Internacional de Maharishi. O propósito da minha vida sempre foi libertar as pessoas da preocupação, como poderão servir o mundo? Do que é que os outros precisam que possa ser proporcionado pelo vosso talento? Isso é tudo o que tem de perceber, o efeito que tem nos outros é a moeda mais valiosa que existe. Tudo o que ganharem na vida irá apodrecer e desmoronar-se, e tudo o que restará de vocês será o que havia no vosso coração. 56 Quem aprende mais depressa são as crianças, e isso deve simpática ao facto de não se preocuparem com o que os outros pensam delas. Não têm vergonha de falhar. Caem trezentas vezes e levantam-se outras tantas para aprenderem a andar, sem sentirem embaraço, sabem apenas as pessoas que querem caminhar. À medida que envelhecemos, custa-nos manter esta mentalidade aberta. Podemos frequentar uma aula de canto, ou talvez um curso de programação, e, ao desafinar-nos, numa nota ou cometemos um erro enquanto aprendemos, encolhemos-nos ou desistimos. Parte de se ser ilimitado é aprender a abrir mão do medo das críticas dos outros. A história está cheia de exemplos de pessoas que superaram as opiniões negativas das pessoas à sua volta. Os irmãos Zoray concretizaram a sua façanha incrível de pôr uma máquina a voar, e, ao início, não receberam praticamente quaisquer louvores por isso. Quando voltaram à casa, depois do voo inaugural de 17 de dezembro de 1903, não foram recebidos com uma banda de metais, charutos e serpentinas. Não, foram recebidos com dúvida. O biógrafo dos irmãos, Fred Kelly, escreveu que os vizinhos tiveram muita dificuldade em acreditar naquilo que acontecerá. Um deles dizia, Eu sei que vocês são rapazes honestos, se dizem que voaram pelo ar nessa máquina, eu acredito. Mas, também, lá na costa do estado da Carolina, havia condições especiais a ajudar. É claro que não poderiam fazê-lo noutro lugar. 57 Não se tratava propriamente da resposta entusiasta que poderia esperar-se, pois não. A imprensa também não divulgou o feito. Segundo Kelly, cientistas de renome na altura já tinham explicado por que razão o ser humano não podia voar, pelo que nenhum repórter estava disposto a publicar a história, com receio de ser humilhado.58, e nenhum editor queria dar a estampa a uma história que refutava diretamente as proclamações de um cientista respeitado quanto a voar não ser cientificamente possível. A falta de reconhecimento público não perturbou os irmãos Urai. Sabiam que tinham mais trabalho a fazer, pelo que se dedicaram a aperfeiçoar a sua máquina voadora, que acabou por receber o reconhecimento merecido. A maioria dos indivíduos receia as opiniões de outras pessoas quando pensa simplesmente em experimentar algo novo. O que a história dos seus irmãos Urai demonstra é que a imaginação pública é tristemente fraca, e que as pessoas têm grande dificuldade em reconciliar aquilo em que acreditam ser possível com o que está realmente a acontecer. Eis a verdade, criar a vida que quer pode ser assustador. Mas sabe o que é mais assustador? O arrependimento. Um dia, daremos o nosso último suspiro, e nenhuma das opiniões das outras pessoas ou dos seus receios terá importância. O que importará, isso, sim, é como tivemos vivido. Não aceite críticas de alguém a quem não pediu conselhos. As pessoas hão de duvidar de si e de criticá-lo independentemente daquilo que faça. Nunca conhecerá o seu verdadeiro potencial até se livrar dos julgamentos injustos a que se submete. Não permita que as opiniões expectativas dos outros governem ou arruinem a sua vida. Nova crença, não lhe compete gostar de mim, amar-me ou respeitar-me. Isso é competência minha. 7. O GÊNIO É INATO Hoje em dia, Bruce Lee é conhecido como estrela de cinema, filósofo e um dos melhores praticantes de artes marciais da história do desporto. Não obstante, dado seu historial, não o teria imaginado como um ícone futuro, caso tomasse como certo o pressuposto de que o gênio é inato. A família de Lee mudou-se de São Francisco para Hong Kong pouco depois de ele ter nascido.59 não se tinha passado muito tempo quando Hong Kong foi ocupada pelo Japão, tornando-se um lugar política e socialmente tumultuoso para se crescer. Em jovem, Lee enfrentava a dificuldade de ser um verdadeiro estranho. Não era totalmente especiante, e aenezinha vizinha com pessoas à volta. Minha aprend alcance foi com que notável com os ídolos se Roland Barst så achou King Hsu! Que ela conhecia тем que a stopsii Quando foi na hora de faço isso, ou com que todos comemos, seu mestre e vezes chamé entrenovas, o que quem feznerin em torno de茶 se vendem na sua imp arteries e chegar em silêncio em Ин toute a ser o Polgostos de Arrota. Se nãoそうだ Deus, você tiver mais qualidade para fazer um都有-ado, mas ao cego no Brasil, está af grund em que ele não era suficientemente parecido com elas para que lhe fosse, permitido, aprender a técnica. Tinha constantemente de provar o seu valor e as suas capacidades, e as suas lutas passavam para as ruas. Esta tensão interna, juntamente com o crescimento da violência de gangues em Hong Kong, fazia com que Li lutasse com bem mais frequência do que aquela com que aprendia. Desenvolveu a reputação de ser duro, devido à sua persistência e propensão para combater. Depois de uma rixa particularmente má, um oficial superior da polícia falou com os pais de Li, dizendo-lhes que o filho seria detido em breve. O rapaz que espancara na noite anterior era o filho daquele polícia. O pai de Li tratou rapidamente de tudo para que Li voltasse para os Estados Unidos, afinal, ainda tinha cidadania norte-americana. Assim, lá foi o jovem com 100 dólares no bolso. Como a maior parte dos miúdos chineses acabados de desembarcar, o meu primeiro emprego foi a lavar pratos, 61 diria Li mais tarde numa entrevista. Foi fazendo biscates para pagar as contas e acabou a ensinar artes marciais. Li não era apenas talentoso também estava disposto a ensinar outras pessoas, e aceitava qualquer um que o abordasse como estudante, independentemente da raça ou do historial. Isto não tardou a incomodar a comunidade chinesa de Oakland, que achava que aquelas técnicas não deveriam ser ensinadas a pessoas que não fossem chinesas. Por fim, Li viu-se obrigado a defender o seu direito a ensinar. Os tradicionalistas chineses desafiaram-no para um combate, dizendo que, se vencesse, poderia manter a escola. Mas, se perdesse, teria de afechar e deixar de ensinar pessoas que não fossem de etnia chinesa. O estilo de Li era diferente de qualquer forma de artes marciais. Enquanto vivia em Hong Kong, tinha tido aulas de dança, em 1957, revelara-se tão bom que vencer o campeonato de xaxaxá. Acrescentava os movimentos que aprenderá na dança as suas técnicas de combate. Enquanto outros praticantes jogadores assumiam uma postura basicamente móvel com os pés, ele mantinha os seus em constante movimento, o que lhe aumentava a capacidade de se adaptar aos movimentos do oponente. Ao longo da vida, Li faria isto com tudo que aprendesse. O seu estilo acabou por incorporar não apenas um chum, mas também pugilismo, esgrima e dança. Foi um grande ponto de viragem à velha guarda contra a nova. A mulher de Li estava grávida de oito meses na altura, e recorda a cena vívida e quase comicamente. Lembra-se de que Li precisou de apenas três minutos para deitar o oponente por terra. Antes do desaire, o oponente dera voltas à sala a correr, tentando escapar a Li. Depois da luta, Li deparou-se com Li de cabeça entre as mãos, apesar da vitória. Ele disse-lhe que o seu treino não o preparara para aquele tipo de batalha. Segundo ela o descreve, foi esse o início da evolução para a sua própria forma de artes marciais. Após aquela batalha, Li deixou de tentar encaixar o seu conhecimento e os seus ensinamentos numa categoria, descartando a maior parte da sua formação original. Aceitou abertamente influências de áreas de combate alheias ao Ung-Chun e ao Kung-Fu, usando-as para formar uma filosofia de artes marciais. Numa entrevista posterior, diria, já não acredito em estilos. Não acredito que haja uma forma chinesa de luta, uma forma japonesa de luta. 62 Em vez disso, a abordagem de Li concentrava-se na luta como forma de derradeira autoexpressão. Quando me procuram para aprender, o que as pessoas procuram não é aprender a defender-se. Querem aprender a expressar-se através do movimento, da zanga ou da determinação. Ele acreditava que o indivíduo é mais importante do que qualquer estilo ou sistema. Ninguém recorda Li pelas suas façanhas acadêmicas. Li é recordado pela sua tenacidade, pela sua capacidade de derrotar os oponentes, pela sua filosofia e pela forma como conseguiu libertar-se do pensamento ortodoxo e reunir diferentes estilos de combate para criar uma filosofia completamente nova. Portanto, seria um gênio inato, alguém nascido para concretizar enormes feitos físicos, mentais e filosóficos. Em O Código do Talento, o autor Daniel Coel investiga se o talento é inato ou se pode ser desenvolvido. Argumenta que a grandeza não é congênita, é criada. Através de uma prática profunda, da ignição e da formação, qualquer pessoa pode desenvolver um talento tão evidente que parece gênio.63 Em uma das nossas conferências anuais, a filha de Bruce Lee, Shannon, falou, nos da abordagem que o pai tinha em relação à memória e à aprendizagem. Disse-nos que, quando Li era uma estrela de cinema e um mestre famoso, já tinha milhares e milhares de horas de prática profunda, em parte, pelo menos, devido aos seus primeiros tempos de lutas nas ruas. Mais tarde, Li não dominou o famoso soco de uma polegada num dia. Só isso levou anos de repetição e prática árdua. Li continuou a treinar e a preparar-se mesmo com uma lesão na coluna era um compromisso diário. A ignição é a motivação, o combustível para fazemos o que fazemos. Parece que o combustível inicial de Li era a tensão que sentia como sino americano um lugar que não o aceitava nem como uma coisa, nem como outra. Depois, parece ter passado a ser a busca da derradeira autoexpressão. E, por fim, Li recebeu os ensinamentos de um grande mestre, Ip Man, que também fora treinado por vários mestres desde a infância. Quando Li se tornou seu discípulo, já ensinava Koundify há décadas. O talento de Li nasceu de uma confluência de experiências e circunstâncias que lhe foram benéficas, embora pudessem ter derrotado outro indivíduo. Quantos de nós olharíamos para uma criança com propensão para se meter em lutas e com mais notas e pediriam que esse tornaria um mestre e um filósofo? Eis a verdade, o gênio deixa pistas. Há sempre um método por trás daquilo que parece magia. Nova crença, o gênio não é enato, é criado através de uma prática profunda. Antes de avançarmos, compreender que estas crenças limitadoras comuns não passam de um tempo, o brilhante das quantidades das concentrências que os levamos para fazer em relação a o que nós vi para de melhorar as mulheres. Primeiro, os conhecimentos disso, não há um irmão para a equidão por causa da alienação para que aparente a alegria e outro irmão para quem trabalhava. A equidência nele ainda era para o seu importante. Não havia de ser afimado. Não havia de ser afimado, mas não havia de ser afimado. Em seguida, o gênio não era um grande espaço para os outros, mas tinha visto que nueva em que mudou o que sente acerca desses erros depois de ter lido este capítulo? Encontre uma forma de pôr em ação algo que tem aprendido recentemente, até hoje. Repare na diferença que faz quando transforma saber em poder. Pense numa situação em que tenha permitido que as opiniões dos outros influenciassem as suas ações. Como abordaria a mesma situação se a única opinião que importasse fosse a sua? Encontre os meus 4G para os seus enganchar, gratidão e determinação, para uma mentalidade limitada, incluindo mais estratégias para substituir crenças limitadas . A cultura é nutrida pela motivação humana um recurso limitado que por vezes é subestimado. Limidogui 3ª parte Motivação sem limites O porquê Motivação Motiva, erição, nome O propósito para se agir A energia requerida para alguém se comportar de determinada maneira. No filme Sem Limites, o escritor Ed Morrie estava completamente desmotivado, desconcentrado e sem energia. Quando tomou o comprimido que o levou subitamente a agir, a sua vida mudou drasticamente para melhor, porque era capaz de concretizar coisas. Vamos acabar com algumas mentiras comumente associadas à motivação. Ao contrário da crença popular, a semelhança da mentalidade, a motivação não é fixa. Ninguém tem um nível fixo de motivação. E quando as pessoas se dizem desmotivadas, isso não é completamente A motivação também não quer dizer que seja necessário desfrutar de algo que se tem de fazer. O empresário Tom Belil, que é meu amigo, detesta fazer exercício, mas tem uma razão clara e convincente para o fazer, pelo que treina todas as manhãs. Eu não gosto mesmo de tomar duches de água fria, mas faço diariamente, explicarei por que no capítulo 8. Por fim, a motivação não é uma coisa com que se acorde ou não. Entramos em transe quando dizemos, não tenho motivação nenhuma. A motivação não é algo que se tenha, é algo que se faz. E é completamente sustentável. Ao contrário de um banho quente, não se trata de uma coisa que se experiencie por um momento e depois se perca a menos que se volte a aquecer a água. A motivação não deriva de um seminário que nos estimule temporariamente. É um processo. E, sendo uma estratégia, podemos controlá-la e criá-la consistentemente seguindo a receita certa. Eis a fórmula, motivação igual propósito x energia x PPS. Quando se combina o propósito, a energia e pequenos passos simples obtêm-se motivação sustentável. E a derradeira forma de motivação é o estado de fluxo. Veja-o como gestão de energia. Criá-la, investí-la e não a desperdiçar. Um propósito ou uma razão clara dá-nos energia. As práticas que empregamos cultivam energia para o cérebro e o resto do corpo, e pequenos passos simples requerem pouca energia. Nesta sessão, falaremos de como cultivar uma motivação poderosa, sustentável e duradoura para a aprendizagem e a vida. Alcançá-la emos definindo bem o seu propósito, fomentando a energia mental e física que o sustentará e estabelecendo pequenos passos simples. E recorrendo a estados de fluxo. O propósito leva-nos a agir e o nosso propósito deve ser suficientemente definido para sabermos por que é que estamos a agir e o que esperamos obter. A se transformou a éxucação de energia. Em relação ao máximo, um propósito deve ser suficientemente gratuito. É uma intenção prática, um pouco mais de quanto mais energético pode ser suficientes que precisam de energia. O que é que é preciso entender a forma de a outra pessoa. Como se a pessoa não telhava, não sentia a violar e cria-se. Agora, é o que a pessoa sabe com ele? Não, como é que ela estávamos, nada de puta. Por exemplo, quando eu era acessionária, eu era a história dela. Toda por toda uma outra pessoa que me fixou, não era a toilet, e eu era a pessoa. Não era a mesma pessoa que uma pessoa almeia. A gente, a gente, a gente, a gente, a gente, o que ela estava eram claríssimas, pelo que motivação não me faltava. Mesmo depois de ter aprendido competências de aprendizagem acelerada aos 18 anos e já não ter de dedicar horas loucas ao estudo, as minhas insônias continuaram ao longo da idade adulta, piorando cada vez mais entre duas a quatro horas de sono total por dia, com muitas interrupções, durante cerca de 20 anos. Quando mais tempo passamos sem dormir, mais difícil se torna manter uma noção da realidade ou a motivação, já agora. A falta de sono compromete todas as capacidades cognitivas, o foco, a memória e a saúde cerebral geral. Assim, nos imagina a contribuir para a sua Patim e a sua espécie de ricos. O seu passado de forma grande clara, um dígito perfil e a minha experiência, um de hidden Jeddah e a sua santa. Eu e a sua espécie de ricos, mas a sua espécie de пожалуйста tem muitas coisas que eu não tenho sido a minha vida, mas as suas regracias estão valendo. Mas todas as outras pessoas, eu tenho uma grande gente que não se lembra. Até quando está no vigor, eu. Você disse que uma pessoa que se des computational é uma mensagem, ela é uma colher, mas ela é uma mulher que tem que falar, porque há eu me senti mais ação. No caso de que você já mas me interessa, pessoal, eu me entendi o meu mal. Meu filho, eu não me entendi o meu mal. Quem dê tudo isso? Eu não me entendi, como se eu não me lembro. Eu nem me entendi. Se eu estivesse ali no meio, eu me entendi. Eu nem me entendi, não me entendi, mas você iria pra qualquer consulta. Só eu sei que o meu mal é a nossa luz, mas tudo isso é perfeito? Eu estava com um prazer, mas eu não fui apenas no meu mal do que pepperoni. em que eu não tinha energia. Em criança, o meu propósito, e a minha motivação, motivo para tomar uma ação, era compensar a falta de talento com esforço árduo, provar a mim mesmo que era capaz. Mas, depois de ter elevado a capacidade de aprendizagem, por que continuei a esforçar-me tanto apesar de estar exausto, de sofrer de privação de sono e de ser extremamente ação. Eu não quero que ninguém se debata e sofra como eu. A missão que me move é desbloquear cérebros melhores e mais iluminados. Muitas vezes, os nossos maiores desafios levam-nos às nossas maiores forças. Os meus dois maiores desafios em criança eram aprender e falar em público. A vida é engraçada, passo a maior parte do meu tempo a falar em público sobre cada um de pessoas. Em deputado, uma das mamícias que me nos movia bom. Em todos os dois anos, eu me sentia para a sua espécie e sim e devia entender a sua vida. Omicipe com a espécie de vida. Moi, a que eu tomei um salário de палéria e em frente. Em segundo lugar, tive de ser muito claro no meu propósito, na minha identidade, nos meus valores e nas razões para fazer o que faço todos os dias. Quando não se dorme e se tem uma quantidade muito limitada de energia e foco, não se pode desperdiçá-la. Prioriza-se, e é-se claríssimo em relação aos compromissos e aos motivos para os assumir. Todas estas escolhas têm levado a uma motivação inesgotável. É disso que falaremos neste capítulo. Primeiro Pergunte Porquê Um dos meus livros preferidos é Primeiro Pergunte Porquê, de Simon Sinek, que entrevistei várias vezes no meu programa. Ele dá muita ênfase à importância de se ser capaz de transmitir a outros o porquê de se fazer o que se faz. Se, explica ele, fomos capazes de explicar a crença que nos motiva, o nosso porquê, as pessoas quererão o que estamos a oferecer. Ou, como ele diz com tanta frequência, as pessoas não compram o que nós fazemos, como ele diz com tanta frequência, as pessoas queriam ser capazes de se fazer o porquê 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 de se fazer o porquê. Há uma razão para a segunda pergunta mágica ser o porquê de usar isto. Lembra-se das outras duas perguntas. Para a maioria das crianças, a palavra preferida é Porquê, coisa que passam a vida a perguntar. Sabe porquê é que era importante memorizar a tabela periódica ou datas históricas? Se não sabe, provavelmente não se lembra delas. Na vida profissional, é frequente ouvirmos as palavras propósito e objetivos, mas saberemos realmente o que querem dizer e se são o mesmo ou coisas distintas. Um objetivo é o ponto a que se deseja chegar. Um propósito é a razão para se pretender alcançar um objetivo. Quer o seu objetivo seja ler um livro por semana, aprender outra língua, pôr, se informa ou simplesmente sair do trabalho a horas de ver a sua família, todas estas são coisas que precisa de alcançar. Mas como é que irá fazê-lo? Uma das formas muito populares é estabelecer objetivos smart, esperto, em inglês. Sim, é um acrônimo. S é de singular, o seu objetivo deve estar bem definido. Não diga que quer ser rico, diga que quer obter uma certa quantidade de dinheiro. M é de mensurável, se não conseguir medir o seu objetivo, não vai conseguir controlá-lo. Ficar em forma não é mensurável correr uma milha em seis minutos sim. A é de aplicável, não conduziria até uma nova cidade sem pedir indicações. Desenvolva os passos a aplicar para alcançar o seu objetivo. R é de realista, se vive na cave dos seus pais, será difícil tornar-se milionário. Os seus objetivos devem desafiá-lo e expandi-lo, mas não tanto que desista deles. T é de ter uma base temporal, ocorre minha expressão, um objetivo é um sonho com um prazo. Estabelecer um prazo para completar o seu objetivo faz com que seja muito mais provável alcançá-lo. Para muitas pessoas, o desafio é que este processo, ainda que lógico, é muito cerebral. Para que os objetivos não fiquem só na sua cabeça e para que possa deitares as mãos, assegure-se de que correspondem às suas emoções ao seu coração. Têm de ser saudáveis. Como pode garantir que os seus objetivos apoiam o seu bem-estar geral? Os seus objetivos devem contribuir para a sua saúde mental, física e emocional. Têm de ser resistentes. Os seus objetivos devem inspirá-lo e apoiá-lo nas alturas difíceis em que queira desistir. Têm de ser cativantes. Não deve ter sempre de se obrigar a trabalhar para os seus objetivos. Estes devem ser suficientemente emocionantes, sedutores e interessantes para o aliciar. Têm de ser relevantes. Não estabeleçam um objetivo sem saber o motivo para o fazer. Idealmente, os seus objetivos deveriam dizer respeito a um desafio que esteja a ter, ao seu propósito na vida ou aos seus valores fundamentais. Têm de ser verdadeiros. Não estabeleçam um objetivo só porque é uma coisa que o seu vizinho faz ou que os seus pais esperam de si. Asegure-se de que o seu objetivo é uma coisa que quer, uma coisa que é verdadeira para si. Se o seu objetivo não for verdadeiro para si, será bem mais provável que procrastinem e que sabote as suas próprias ações. O propósito e a paixão Conhecer o nosso propósito na vida ajuda-nos a viver com integridade. As pessoas que conhecem o seu propósito na vida sabem quem são, o que são e por que são. E, quando nos conhecemos, torna-se mais fácil levar uma vida alinhada com os nossos valores fundamentais. O nosso propósito na vida é composto pelas motivações centrais da nossa vida e as razões que nos levam a sair da cama de manhã. O propósito pode guiar decisões de vida, influenciar comportamentos, moldar objetivos, proporcionar orientação e criar sentido. O meu propósito na vida é criar um mundo de cérebros melhores e mais iluminados. A língua inglesa está cheia de palavras que são usadas de forma intercambiável, como se significassem a mesma coisa. Vejamos as palavras importantes em que os nossos propósitos não precisava de ser um corpo mais difícil, seu corpo ou um corpo ou uma consciencioso. Seus tem uma discussão de uma forma diferente, um corpo ou um corpo ou um corpo ou um corpo ou um corpo, um corpo ou um corpo, um corpo ou um corpo ou corpo que está livre. Seus tem um corpo a quem estão me lavar na sua vida, o número de dois. Como se o brilho foi feito em um negócio grande foi diferente, tinha um novo motivo de que o brilho案, que o brilhante ou o brilhante, o brilho do que ser o brilho. Como se fosse do brilho do brilho à paz, ele era diferente de se formar bem o brilho, se tornou um corpo em qualquer lado. a nossa paixão. Encontrar a nossa paixão não tem que ver com escolher o caminho certo ou o destino profissional perfeito. É uma questão de ir fazendo experiências para ver o que nos provoca alegria. A paixão surge quando redescobrimos o nosso autêntico e vivo, aquele que tem estado silenciado e enterrado debaixo de uma pilha de expectativas alheias. Não há um só caminho certo a ser descoberto ou revelado. Em vez disso, acredito que, quando trocamos uma mentalidade fixa por uma mentalidade de crescimento, como dissemos no capítulo 6, na seção dos mitos, aprendemos que os interesses podem ser desenvolvidos durante o mesmo momento. Então, todos os sintomas não se chamam de inteligência dos seus anunos, mas se consideram para o nosso público, de Ceano, se não se oferecem. O que é o problema de Cristo? É uma pessoa, de loja o Brasil. É um pedaço, de loja, de loja. Estão aterrorizando suas maldades e com o muro. Em vez de Master's, quando há algo no futuro, não há algo que nos desenvolveram. Mas, a senhora não se lembra tanto, pereza que o próprio pai não se lembra. Mas, por de tudo, não há muito tempo, é uma Em suma, a paixão é o que nos ilumina por dentro. A minha paixão pela aprendizagem nasceu de tamanho esforço que se tornou uma parte muito importante da identidade da minha vida. O propósito, porém, tem que ver com a forma como nos relacionamos com os outros. O propósito é aquilo que queremos partilhar com o mundo. É como usamos a nossa paixão. No fundo, todos temos o mesmo propósito, ajudar outras pessoas através da nossa paixão. A maior tarefa que temos na vida é partilhar o conhecimento e as competências que acumulamos. Não tem de ser mais complexo do que isso. A sua paixão poderá ser cestaria subaquática, mas o seu propósito será partilhar a cestaria subaquática com outras pessoas. A minha paixão é aprender, e o meu propósito é ensinar outras pessoas a aprender. Isto está tão profundamente inaizado em mim que não tenho de me obrigar a fazê-lo suje naturalmente. Acordo apóstolos, motivado e entusiasmado por ajudar pessoas a aprender. Jonathan Filtz, convidado do nosso podcast e fundador do Good Life Project, acredita que teremos naturalmente muitas paixões ao longo da vida. Vida. Dado que vamos mudando, o meio através do qual expressamos as nossas paixões também mudará. Ele acredita que, se nos definirmos por uma paixão muito específica e a nossa vida se alterar de uma forma que já não nos permita dar seguimento a essa paixão, poderemos sentir-nos perdidos. O segredo é encontrar o sentido subjacente às nossas paixões, de forma a encontrarmos uma nova forma de canalizarmos a nossa expressão. Quem é que julga que é? O que não costuma ser abordado na procura da motivação é a identidade quem somos, e quem julgamos ser, no nosso âmago. Dizem que as palavras mais poderosas são as mais curtas, eu sou. O que quer que ponha a seguir a estas duas palavras determina o seu destino. Digamos que quer deixar de fumar. Talvez o médico já o tenha avisado umas quantas vezes e esteja finalmente a convencer-se de que deveria deixar o hábito. Se se identificar como fumador e disser regularmente, eu sou fumador, será difícil deixar de fumar até desfazer essa identidade. Quando diz que é definido por determinada ação, está essencialmente a mentalizar-se para se identificar com um certo comportamento e para o justificar. Isto é uma parte tão integral da mudança comportamental que não é possível exagerar a sua importância. Um estudo fascinante da Universidade de Stanford demonstrou os efeitos da mentalização em participantes. O investigador Christopher Bryan separou participantes em dois grupos. O primeiro respondeu a um questionário que incluía expressões como votar, e perguntas como, quão importante é para si votar. O questionário do segundo grupo tinha perguntas ligeiramente alteradas, como, quão importante é para si ser um eleitor e ênfase meu, 65 também se perguntou aos participantes se intencionavam votar nas próximas eleições. Mais tarde, os investigadores usaram os registros eleitorais públicos para confirmar se os participantes tinham ou não votado. Bryan e a equipa constataram que os participantes cujo inquérito incluía afirmações pessoalmente identificativas como, eleitor, tinham uma. Os animais acertaram o primeiro texto de outras políticas, e foi uma combiningão dos instrumentos grandes, e o que conseguiriam ter programadas. Como, seu pensamento é feito, eleitoria e criou que pela sua habilidade, a partir de cada um dos planetas, e que não dá um examine ao final do seu sentido. Se não se reuniu, eleitoria também. Eleitoria o início a ter um ser crescido, e a partir de cada um dos planetas não tinha liso. Eleitoria muitas coisas, o mesmo espaço pensado em geral, e a emagrecia do corpo, no meio a um. Um avô de português... Quando a hora de executar o apoio, ou, de volta, a partir do seu pensamento, a si é E, as pessoas pensou que o fato de que a bolsa era desmētia, não iam que a bolsa de우ce, não iam que a bolsa de desmētia e a carrega a a fechadinha de ghauta e não iam que o alcançou. Quando os responsibilityistas iam de considerirem, não iam que a bolsa. Por que a bolsa de熱a de fútbol, os responsáveis os responsáveis, e, antes de, colocam o Se ele perguntasse o que é mais importante para si, talvez me dissesse que a família é um dos seus valores fundamentais. Depois, eu perguntar-lhe o que é que a família faz por si. Para mim, proporciona amor. Para si, poderá proporcionar uma sensação de pertença. A distinção aqui é que a família é um valor de meio ou meio para um fim. O valor final, na verdade, é o amor, ou a pertença. Quando olhamos para os nossos valores, podemos determinar se o valor que declaramos é um tipo de energia. Mas me начинаem anunciando a vida. Tu entrasou com você. 5º A vida é um dos seus valores. Não como pequena, mas é um dos seus valores. E a nova é a alma. Mas, como o que é que é que é a кровi, não existe uma fé que é poca, não existe uma coisa. Eu acho que não saber o que é que a família é necessária. Eu acho que a vida é muito maior e mais Councillorado. o respeito. Digamos que os seus valores incluem aventura e liberdade. Se o seu companheiro valorizar segurança e firmeza, não será surpreendente que discutam com frequência. Não é uma questão de um conjunto de valores estar certo e outro estar errado é uma questão de não estarem alinhados. Ou digamos que ambos valorizam muito o respeito, mas o que consideram ser respeitoso ou desrespeitoso difere. Continua haver espaço para discórdia, a menos que tenham conversado sobre aquilo que constitui o respeito. Os seus professores sejam capazes de se resolver que os seus objetivos sejam capazes de se desrespeitados. E, além disso, quantas vezes nos sentimos bem dado dia e, mesmo assim, não fazemos aquilo que dissemos que íamos fazer? É possível sentirmos-nos ótimos e, ainda assim, nada a fazer, se as razões para o fazermos não forem suficientemente fortes. Razões ligadas ao nosso propósito, à nossa identidade e aos nossos valores irão motivar-nos o suficiente para agirmos, mesmo perante todos os obstáculos diários que a vida nos põe no caminho. O septuagenário saudável não vai ao ginásio todos os dias às 4 horas e 35 da manhã por gostar disso vai porque manter a saúde de forma a poder continuar a estar com a família é a motivação suficiente para ele, embora preferisse de longe dormir até mais tarde. A boa aluna não pega no seu manual por estar bem disposta. Fala porque quer ter uma boa nota no teste, de forma a aumentar a probabilidade de conseguir o estágio que a levará ao seu emprego de sonho. É provável que haja uma boa razão por trás de todas as tarefas que precisa de concretizar, mesmo as desagradáveis. Por exemplo, não adora fazer o jantar, mas quer que a sua família coma bem e compreende os perigos de depender em demasia de take-out e de fast-food. Ou não se sente à vontade a falar em público, mas sabe que a sua equipa depende de si para que toda a organização os apoie um projeto numa conferência. Ou a economia parece-lhe assustadora e um pouco entediante, mas precisa de concluir essa cadeira para obter a sua licenciatura em marketing, e mal pode esperar por aplicar as suas competências na área do marketing no mundo real. Se lhe custa encontrar motivação para aprender, ou para concretizar qualquer outra coisa na sua vida, é bem possível que não tenha descoberto o porquê da tarefa. Considere a sua paixão, a sua identidade desejada e os seus valores, como poderão criar a base das suas razões. Já sabe que é muito mais provável recordar algo se tiver motivação para o recordar. Pelo contrário, se não encontrar qualquer motivação para saber o nome de uma pessoa, vai esquecê-lo assim que passar para a conversa seguinte. Digamos que a sua paixão é ajudar pessoas a forjarem relações melhores, que se identifica como alguém que lida os outros, e que um dos seus valores é o amor. As suas razões para aprender a recordar nomes poderiam achar-se com facilidade, quero aprender a recordar nomes para poder ligar-me melhor às pessoas da minha comunidade e ajudar a fomentar a oportunidade de aprender a aprender a aprender a aprender a aprender a aprender melhor. As suas razões devem ser concretas, como, quero aprender espanhol para finalmente conseguir falar com o meu sogro, ou quero aprender história norte-americana para poder ajudar o meu filho a aprender melhor na escola, ou quero aprender a fazer melhor pesquisa para conseguir terminar o meu plano de negócios e encontrar um investidor para a minha empresa. Escreva-as aqui. Ter razões tem me ajudado a tornar-me claro como água em relação a compromissos. Uma grande parte do amor próprio reflete-se em proteger o nosso tempo e a nossa energia. Estabelecer limites em volta do nosso tempo, das nossas emoções, da nossa saúde mental e do nosso espaço é incrivelmente vital seja quando for, mas é ou ainda mais quando não se dorme. Quando nos falha qualquer combustível essencial, como o sono ou a comida, os nossos recursos não são tão abundantes como outras alturas. Outras alturas, pelo que proteger o que temos passa a ser muito importante. Quando tomo decisões, é sempre claro que sim ou claro que não. O que é o que tem que ter feito, é que se tornou o seu trabalho. Se não me sentir completamente alinhado com algo, não o faço, pois não posso desperdiçar energia. E posso dizer mesmo que não sofro desse mal chamado medo de estar a perder qualquer coisa. Nas últimas semanas, fui convidado para algumas reuniões sociais e profissionais, mas declinei os convites, pois vejo com clareza o meu propósito e a minha motivação para dedicar tempo a escrever este livro. Muito obrigado por se juntar a mim na celebração das coisas que perdi para conseguir fazê-lo. Hoje em dia, a maioria das pessoas sente-se cansada e fatigada. Acho que é porque sentimos que temos de dizer sim a todas as oportunidades, a todos os convites e a todos os pedidos que nos chegam. Embora seja ótimo ter uma mente aberta e considerar opções, ao dizermos sim a algo, há que ter-o. Cuidado de não estar, inadvertidamente, a dizer não a nós mesmos e às nossas próprias necessidades. O que é que tem a perder? O que é a motivação? A motivação é um conjunto de emoções, dolorosas e agradáveis, que agem como combustível para as nossas ações. De onde vem? A motivação vem do propósito, de sentirmos em pleno e de nos associarmos às consequências das nossas ações, ou inações. Façamos um exercício. Escreva todas as desvantagens que terá de enfrentar se não aprender a usar o material deste livro. O que é que isso lhe custaria agora e no futuro? Por exemplo, poderia escrever, terei de continuar a estudar aduamente e resignar-me com as mesmas notas ou o o mesmo emprego medíocre. Ou, não conseguirei passar tempo com os meus entes queridos, ou, não vou receber aquele aumento. O segredo é assegurar-se de que sente as emoções. Não o torne uma coisa intelectual. Intelectual. Tomamos decisões segundo o que sentimos. Sinta realmente a dor que terá se não fizer nada quanto a isso. É a única forma de fazer com que uma mudança dure e conseguir perseverar. A dor pode ser sua professora, se a usar, em vez de permitir que ela o use a si. Use a dor para o impulsionar a fazer com que as coisas aconteçam. Se for honesto, poderá escrever algo como, terei de me resignar a um emprego que detesto, ganhar pouco dinheiro, não ter tempo livre para mim nem para mais ninguém, e terei de o aguentar para o resto da vida, entediado e frustrado. Isto vai levá-lo a fazer algo quanto a isso. Faça-o agora. Bom, agora vem a parte mais empolgante. Escreva todos os benefícios e vantagens que obterá ao aprender as competências e as técnicas deste livro. Faça uma lista de coisas que o me deixaram mesmo entusiasmado e motivado. Por exemplo, serei capaz de ter notas excelentes nos testes, vou ter mais tempo para estar com a minha família, vou começar aquele negócio e vou aprender novas línguas para conhecer o mundo. Ou, terei mais tempo livre para fazer exercício e ficar saudável, para ir de férias e passar mais tempo com o meu namorado ou a minha namorada. Ou talvez algo simples, como, por fim, vou ter algum tempo livre só para recuperar e descontrair. Mais uma vez, assegure-se de que as suas razões são suficientemente aliciantes para que tenham o apoio de emoção verdadeira. Tem mesmo de se fazer ver e sentir os benefícios de aprender este material faça-o agora. Juntar tudo. Agora, apliquemos tudo isto à aprendizagem. À medida que avança por esta sessão de motivação, quero que considere onde é que a aprendizagem se encaixa na sua paixão, na sua identidade, nos seus valores e nas suas razões. Só em adulto descobri a minha paixão e o meu propósito. Através do meu esforço para aprender, desenvolvi um gosto pela aprendizagem, porque isso me ajudou a tornar-me limitado, e o meu propósito é ensinar outras pessoas a aprender, de forma a poderem também tornarem-se limitadas. Em criança, obrigava-me a estudar, tentando chegar ao nível da média. Tinha muitas questões identitárias por resolver, era o rapaz do cérebro avariado e julgava que era estúpido. Tive de mudar a forma como me via e abrir mão da identidade que me mantinha preso e incapaz de aprender. Em vez de dizer sou avariado, tive de ser um aprendiz. Quanto a valores, como mencionei antes, valorizo o crescimento e a aventura. Para mim, a aprendizagem recai nestas duas categorias, porque contribui diretamente para o meu crescimento e dá-me uma sensação de aventura, sobretudo quando aprendo algo novo e desafiante. Aqui não há qualquer ambiguidade, a aprendizagem contribui diretamente para a concretização dos meus valores. As minhas razões mantêm-me motivado para ajudar mais pessoas a aprender. Como qualquer autor sabe, escrever um livro é um desafio. Mas a minha razão para escrever de antes era o chamado do nosso profundo e simpatizante. O nosso profundo é muito bom. Muitas pessoas são muito lindas para, mas muitas vezes deixam. O que eu me lembro do mundo que era tão emocionante como você era tão cansada e sentiu a vida mais, como a física, aucação de todos os meus motivos e a movimentadores. Mas, por fim, a nossa mulher é muito saudável. Tudo LEGENDIRA PORQUE COURANDO E AS PELchtIRA E O DESTROGEMO INDÍCIO DURING, PORQUE COURANDO TEMOS E AS INVIRidyAR A PARA em uma vez. A realidade é que isso faz motivação. Em última instância, a motivação é uma coisa. A motivação é um conjunto de hábitos e rotinas, guiado pelos seus valores e pela sua identidade, que aplica todos os dias. Antes de avançarmos, encontrar a paixão é uma questão de nos expormos a novidades e de nos colocarmos num ambiente novo, para ver o que nos incita. É difícil fazer isso se nos sentimos limitados ou se tivermos vergonha de fazer uma figura, por isso, liberte-se e desfrute da experiência. Os momentos iniciais de desconforto poderão levá-lo a toda uma nova paixão e a um novo propósito na vida. Eis algumas coisas a experimentar antes de passar para o próximo capítulo. Escreva uma lista das suas declarações mais comuns a começar por, eu sou. O que acha das formas como essas declarações o definem? Crie uma lista das coisas que mais valoriza. Agora estabeleça prioridades nessa lista e pense em como isso se alinha com a sua definição de si mesmo. Desenvolva o hábito de fazer a pergunta por que antes de fazer o que quer o que quer dizer. Agradeço por estar assistindo a mais um vídeo do canal 10 em 1, ficamos muito gratos por estar lhe ajudando, como forma de retribuir, inscreva-se no canal 10 em 1. Muito obrigado boa leitura. Sabem, quando damos ao corpo o melhor combustível possível, temos mais energia, ficamos mais fortes, pensamos mais depressa. Michelle Obama 8. Energia. Como pode assegurar que o seu cérebro é tão saudável e enérgico quanto pode ser? O que é que deve fazer parte da minha alimentação, se quero que o meu cérebro esteja no seu melhor? Como é que consigo ter consistentemente boas noites de sono? Tenho um propósito claro para fazer algo, e já dividi o projeto ou o objetivo em pequenos passos simples. Será que isso garante uma motivação sustentável e sem limites? Por exemplo? Por exemplo, mesmo que tenha uma razão para ler todos os dias e tenha planeado ler apenas durante cinco minutos por dia, o que pode impedi-lo de fazer é a fadiga. A vitalidade mental e física é o combustível necessário para impulsionar as suas ações. Sabemos a importância da gestão do tempo. Bem, a motivação tem que ver com a gestão e a otimização da energia. Eis as minhas dez recomendações para gerar energia cerebral ilimitada. Por favor, avalie, numa escala de 1 a 10, quanta atenção dá cada uma dessas áreas específicas. Talvez as suas respostas o surpreendam. Uma boa dieta para o cérebro A doutora Vasselhub, especialista em resiliência, muitas vezes compara o cérebro a um veículo de alto rendimento. A semelhança de um carro caro, escreve ela, o cérebro funciona melhor quando só recebe combustível prêmio. Comer alimentos de alta qualidade que contenham muitas vitaminas, minerais e antioxidantes nutre o cérebro e protege do estresse oxidativo ou desperdício, radicais livres, produzido quando o corpo usa oxigênio, que pode danificar as células, 67 ela continua, dizendo que, quando o cérebro é obrigado a funcionar com um combustível inferior, não pode fazer tudo o que está preparado para fazer. O açúcar refinado, por exemplo, contribui para uma função cerebral debilitada, provoca inflamação e pode até causar depressão, algo que poderá querer ter em consideração da próxima vez que deitar a mão a uma embalagem de gelado para compensar um dia mal. Nas entrevistas que fiz no meu podcast à doutora Lisa Mosconi, neurocientista, nutricionista integrativa e autora de Brain Food e D20Bain, ela explica por que é que as necessidades alimentares do cérebro são diferentes das de outros órgãos. O cérebro humano requer 45 nutrientes diferentes para funcionar no seu melhor. A maioria destes nutrientes é criada pelo próprio cérebro, mas os restantes são importados da nossa alimentação. 68. Dado que já se sabe que há uma ligação direta entre uma boa alimentação e um cérebro saudável, é essencial que alimentemos o cérebro com a melhor comida que a natureza tem para oferecer. Na página seguinte, verá uma lista dos meus 10 alimentos preferidos para o cérebro. Para assistir a um vídeo rápido que o ensinará a memorizar esta lista, vá a www.limitlasebook.com.br . Se é do gênero de pessoa que detesta que lhe digam que tem de comer vegetais, usar esta lista poderá significar algum ajustamento. Mas há boas notícias, pois existe evidência de que o cérebro funciona muito bem com um pouco de chocolate preto à mistura. Lembre-se de que o que come tem importância, sobretudo para a massa cinzenta. O que o cérebro é muito mais complicado? рекlливou-se. O que temos que elaborar uma clima do cérebro não tem importância para reduzir o seu腹 ao cérebro. Existem 4. São os exercícios de glória e a sua filha. O que acontece? Esse é o primeiro teste, que faz parte de um problema. Se a gente estava fazendo um problema de glória, os melhores alimentos eram feitados em frente. O que tem sempre que vai estar fazendo? O que se é o meu coração? Essa significa que foi uma coisaOM. O que foi um processo de glória, o que foi um problema? Que foi um problema que o período antes da résulta, e se tornou um problema, ou se tornou uma risada. E se tornou um problema? O que foi um problema? E se tornou um problema que a memória. Chocolate preto ajuda o foco e a concentração, além de estimular as endorfinas. O chocolate também tem flavonoides, que têm demonstrado melhorar a função cognitiva. Quanto mais cacau tiver, melhor, pois assim terá menos açúcar, e, como já vimos, o açúcar é algo que deve ser consumido com muita moderação. Ovos proporcionam colina, a qual melhora a memória e estimula o cérebro. Vegetais verdes e folhosos são boas fontes de vitamina e reduzem os efeitos do envelhecimento cerebral e de ácido fólico, o qual tem demonstrado melhorar a memória. Salmão, sardinhas e caviar são ricos em ácidos essenciais ômega 3, que podem ajudar a reduzir os efeitos do envelhecimento cerebral. Conheci Mona Sharma quando foi convidada a participar numa Red Table Talk, do Facebook, na qualidade de nutricionista de Will Smith e da sua família, juntamente com o Dr. Mark Ino. Ela ensinou-me que, os alimentos que ingerimos podem ter um grande impacto na nossa energia, na qualidade da nossa saúde e na nossa função cerebral. Concentrámo-nos em ingredientes essenciais como gorduras de boa qualidade ricas em ômega 3. Vegetais cheios de antioxidantes e fitonutrientes e especiarias melhoram-nos a digestão e o foco, podendo fomentar a função cerebral a curto e a longo prazo. Eis uma amostra de um dia das receitas a que ela recorre com frequência para otimizar o poder e a vitalidade do cérebro. Espumoso. 2. Nutrientes para o cérebro Como vimos, a alimentação afeta a função cerebral. Mas e se não pudermos, devido aos nossos horários ou estilo de vida, manter uma dieta rica em alimentos bons para o cérebro. A investigação tem demonstrado que determinados nutrientes têm um efeito direto sobre a nossa capacidade cognitiva. Eu prefiro sempre obter os meus nutrientes a partir de alimentos a sério, integrais e de origem biológica. Fale com o seu médico de família para saber que déficits poderá ter. No episódio do meu podcast em que entrevistei Max Lugavere, autor de Gêmeos Foods, falamos dos benefícios de fazer suplementação de fosfolípidos DHA ao cérebro usos para criar membranas celulares saudáveis.69 Isto é importante porque as nossas membranas celulares formam todos os receptores envolvidos no humor, na função executiva, na atenção e na memória. As vitaminas do grupo B têm revelado melhorar a memória em mulheres. A curcumina, o nutriente presente na cúrcuma, pode adiar a degeneração cognitiva. Poderá obter uma lista de nutrientes e dos seus efeitos no cérebro no website dos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos.70 Há fontes naturais de todos estes nutrientes, mas incluí-los em uma das suasramentas, a maioria das suas belas, para conhecer o seu espírito, para e estarら no seu corpo. Ainda será carreira de um livro do seu pai. Q. A melhoria da sua história. thaou-se no seu pai na minha cabeça. Se você considera a sua saúde terá uma falta de paciência. Ou se você considera a sua falta de paciência, os seus 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 seus, você pode nos ajudar a correntá-la. Q. O seu corpo atua pela smartwatch e atua na grande cabeça de quem se torne ao seu corpo. em um estudo realizado na Universidade da Colômbia Britânica, investigadores constataram que exercício aeróbico regular, do gênero que nos estimula o coração e as glândulas sudoríparas, parece aumentar o tamanho do hipocampo, a área cerebral envolvida na memória verbal e na aprendizagem . Quase que ouço alguns leitores a queixarem-se e arranjarem desculpas ao lerem o último parágrafo, o exercício é chato. Não têm tempo. Não podem pagar a mensalidade do ginásio. Mas o que é facto é que, se quer soltar as amarras do cérebro, o exercício é tremendamente valioso. Pense no seguinte. Quando somos ativos e nos mexemos, sentimos-nos mais despertos, não é? Alguns indivíduos até precisam de se mexer para que os seus cérebros funcionem com o máximo da eficiência. Isso acontece porque há uma correlação direta entre o exercício e a função cerebral. E não tem de se tornar um atleta olímpico para manter o cérebro a funcionar. Há muita evidência que demonstra que até mesmo apenas 10 minutos de exercício aeróbico por dia pode ter benefícios enormes. O seu corpo mexe, e o seu cérebro agradece. Veja alguns dos meus vídeos de exercício preferidos em www.linitlacebook.com.br 4. Matar formigas O Dr. Daniel Amen, neurocientista clínico e autor do best-seller Mood de Cérebro, Mood de Vida, é um convidado frequente do nosso podcast. Uma noite, chegou à casa depois de um dia particularmente mal no consultório, a lidar com indivíduos em risco de suicídio, adolescentes do trabalho. O Dr. Daniel, ele vai ter podido com a nossa marcação do seu papel, o Dr. Daniel, ao seu trabalho. Tudo o nosso é importante. Cinco anos, a sua vida, a sua vida, a nossa obra com toda a sua vida. como uma grande história para o seu pai. Mas o Dr. Daniel é bando a sua vida. A sua vida, o Dr. Daniel, até a sua vida se tornou que a sua vida desapareceu. O Dr. Daniel, estava com muita capacidade em uma duv comfortzinha entre os seus beijinhos e seus outros! Sadisticos, mas o devido a sua vida inicial. O Dr. Daniel, era o Dr. Daniel, o Dr. Daniel e o Dr. Daniel, era um dos seus amigos e os meus amigos, e em As formigas mentais são pensamentos negativos automáticos e, se for como a maioria das pessoas, colocar-se a limite sob a forma destes pensamentos pelo menos em parte do tempo. Talvez se convença de que não é suficientemente esperto para aprender uma competência que gostaria mesmo de ter. Ou talvez repita vezes sem conta que esforçar-se por concretizar algo só vai levar a desapontamento. As formigas mentais estão por todo o lado e não há inseticida que chegue para nos livrarmos de todas. Mas eliminá-las da nossa vida é uma parte essencial de libertar o cérebro de limites. A razão é simples, se lutar pelas suas limitações, poderá mantê-las. Se se disser regularmente que não pode fazer isto, ou que é demasiado velho para fazer aquilo, ou que não tenha inteligência necessário para fazer determinada coisa, não a fará. Só quando ultrapassar este tipo de diálogo interno destrutivo é que poderá realmente concretizar aquilo que quer concretizar. 5 – Um ambiente limpo Um artigo de 2018 publicado na revista publicado em várias vezes quanto ao lado do exame de se preparada, os privados já dedicaria a um estupido e os indústrio diferentes de todos. 6 – Sim, mas não apenas antes ou não no estupido, segundo aalação, nós nos acelhamos para alcançar o outro lugar. Depois de todo o exame de maniçoamento, nós esperamos que a paz ficou e recovamos e que as pessoas que assinem pressionamos, que deixamos a deficiar aquilo que tentou. Para fazer o exame de se preparar, nós nos acelhamos de circulação e que é o homem exigente. Na minha história, eu acho que é bem que não é uma pessoa que não se sentar melhor. Então, a mulher me engenharia também de uma pessoa que As montanhas inspirar profundamente essa atmosfera fresca e limpa, poderá dar pelos sentidos mais apurados. Se vive numa zona fabril ou numa grande cidade com poluentes por todo o lado, não haverá muito que possa fazer em relação ao ar à sua volta. Felizmente, há aparelhos disponíveis para filtrar o ar da sua casa e do seu escritório, e poderá fazer um esforço acrescido por estar em locais mais limpos com maior frequência. Um ambiente limpo não se resume à qualidade do ar. Retirar tralhe e distrações do seu ambiente falo sentir-se mais leve e melhorará a sua capacidade de se concentrar, por isso, dedique algum tempo para aplicar o método de Marie quando a sua mente livre-se de coisas desnecessárias. 6. Um grupo de pares positivo O potencial do seu cérebro não está associado apenas às suas redes biológicas ou neurológicas, também está associado às suas redes sociais. Tornamo-nos as pessoas com quem passamos tempo O conferencista motivacional Jim Rowe diz que somos a média das cinco pessoas com quem passamos mais tempo. Quer acredite nisso, quer não, não me parece que alguém possa discordar da suanezidade. Tornam-se a möglichriz que culparam a sua stands firms e tsunam de Jardim, M ilha, acredite-se sobêm à sua bolsa para identificar com suas redes sociais. em que se considerassem o poder de uma forma de inteligência científica, os homens de Não há dúvida de que afetam o nosso diálogo interno, já que a maioria das pessoas associa pelo menos parte das nossas crenças às crenças que outros têm acerca de nós. Mas podem afetar tudo, desde aquilo que comemos a quanto exercício fazemos, chegando até a quanto dormimos. Há muitos livros dedicados a ajudar a distinguir quem é benéfico para nós de quem não é, mais, para os objetivos deste capítulo, dedique apenas uns minutos a pensar em quem são os seus pares, quanta influência tem sobre a sua vida e em como isso afeta o seu desejo de se tornar ilimitado. 7. Proteção cerebral Isto provavelmente é óbvio, mas proteger o cérebro é crítico para poder aproveitá-lo ao máximo. Só tem um cérebro. Se só lhe dessem um carro para usar para o resto da vida, que cuidados lhe dedicaria? Tomaria conta dele como se a sua vida dependesse disso. Os acidentes são inevitáveis, mas colocar-se em situações em que uma lesão cerebral é menos provável aumenta a probabilidade de evitar o pior. Disportos de contato ou radicais não são ideais se quiser aproveitar ao máximo este bem precioso. Conduzir 30 quilômetros por hora acima do limite de velocidade na sua moto também não é aconselhável. Se gosta demasiado destas coisas para desistir delas, no mínimo tome o máximo de precauções que possa. 8. Nova aprendizagem Uma das coisas mais importantes que podemos fazer pela saúde do cérebro é não parar de aprender. Todos somos capazes de expandir as capacidades do nosso cérebro, mesmo à medida que envelhecemos, como vimos ao falar da neuroplasticidade, no capítulo 3. O que isto quer dizer é que, enquanto continuarmos a aprender, continuaremos a criar novas vias neuronais. Mantemos o cérebro plástico e flexível, capaz de processar nova informação de formas relevantes. Isto é particularmente verdade se nos pusermos verdadeiros desafios na aprendizagem. Tentar dominar uma nova competência, aprender uma nova língua, acolher partes da nossa cultura ou das culturas de outros que sejam novidade para nós mantém todos os neurônios em movimento e a criar novos caminhos. Aumentando as formas como usamos o cérebro, aumentamos as capacidades do cérebro. 9. Gestão do estresse Todos temos algum nível de estresse no nosso dia a dia, por vezes, sofremos bastante estresse. Sempre que isso acontece, segregamos uma mona chamada cortisol, para aliviar os rigores físicos a que o estresse sujeita ao nosso corpo. Se isto acontecer ocasionalmente, não é problemático, mas, se acontecer com grande irregularidade, a acumulação de cortisol no cérebro pode levá-lo a deixar de funcionar adequadamente. Mais a mais. Há evidência de que o estresse crônico, persistente, pode mesmo alterar o cérebro, diz um artigo publicado no blog Harvard Health. Cientistas têm constatado que animais submetidos a estresse prolongado têm menos atividade nas partes do cérebro que lidam com tarefas de nível superior por exemplo, o córtex pré-frontal, e mais atividade nas partes primitivas do cérebro que se concentram na sobrevivência, como a amígdala. É muito parecido com o que aconteceria se exercitássemos uma parte do corpo e não outra. A parte ativada com maior frequência torna-se-a mais forte, enquanto a parte que recebesse menos atenção enfraqueceria. Isto é o que acontece no cérebro quando se encontra sob estresse contínuo, essencialmente, este aumenta a parte do cérebro que lida com ameaças, enquanto a parte do cérebro dedicada a pensamento mais complexo fica em segundo plano. 75. Como a evidência é tão clara de que o estresse pode ser debilitante para o cérebro, e a partir de um pouco de tempo, encontrar formas de o reduzir ou evitar torna-se crítico. Ao longo do livro, irei apresentar várias sugestões e incidir nesta área. 10 – Sono Se quer mais foco, precisa de dormir bem. Se quer pensar com mais clareza, precisa de dormir bem. Se quer tomar melhores decisões ou ter melhor memória, precisa de dormir bem. Segundo os Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos, sono de qualidade e obtê-lo em quantidade suficiente nas alturas certas é tão essencial para a sobrevivência quanto a comida e a água. Sem dormir, não é possível formar nem manter as vias neuronais que permitem aprender e criar novas memórias, e a concentração e a resposta rápida também se tornam mais difíceis. O sono é importante para várias funções cerebrais, incluindo como as células nervosas, neurônios, comunicam umas com as outras. De facto, o cérebro e o corpo mantêm-se incrivelmente ativos enquanto dormimos. Investigações recentes sugerem que o sono desempenha um papel de limpeza, retirando do cérebro as toxinas que se acumulam enquanto estamos acordados. 76 O que há a reter? Dormir o suficiente e ter um sono de boa qualidade é essencial para aproveitar o cérebro ao máximo. Dormir não é uma escolha. Eu sei que há por aí muita gente que diz que não precisa de dormir muito, ou que não tem tempo para dormir, ou que até considera um ponto de honra ter a vida tão cheia de atividade que não tem alternativa se não sacrificar o sono. Isso é um erro, se é uma dessas pessoas, quero que o reconsidere desde já. O sono é crucial para a saúde geral e para o funcionamento cotidiano, escreve a doutora Jean King, psiquiatra e professora assistente clínica de psiquiatria da Universidade de George Washington. Cada vez mais evidência tem associado a falta de sono a um conjunto de transtornos mentais e físicos, incluindo maior depressão, irritabilidade, impulsividade, doenças cardiovasculares e outras. Um estudo verificou que o sono funciona realmente como um ciclo de lavagem do cérebro, durante o sono, os vasos sanguíneos, e os canais linfáticos, o sono. Na sua TED Talk sobre o sono, o Dr. Jeff Leaf, da Universidade de Saúde e Ciência do Oregon, leva a metáfora do ciclo de lavagem ainda mais longe. Ele diz que, enquanto estamos acordados, o cérebro está tão ocupado a fazer outras coisas que nem tem a capacidade de se livrar do desperdício. A acumulação deste desperdício, a proteína amiloide beta, de um dia. Um pouco mais adiante na palestra, Elyfts aconselha que se faça uma coisa que muitos de nós fazemos, sacrificar o sono até termos uma oportunidade de o pôr em dia. A semelhança das tarefas domésticas, trata-se de um trabalho, e um trabalho, e um trabalho sujo e ingrato, mas também importante. Em casa, se deixarmos de limpar a cozinha durante um mês, rapidamente ficaremos num espaço inabitável. No entanto, no cérebro, as consequências de deixar passar poderão ser muito maiores do que o embaraço de ter as bancadas sujas, porque, no que toca limpar o cérebro, é a própria saúde e o funcionamento da mente e do corpo que estão em jogo, motivo pelo qual compreender estas funções muito básicas de limpeza do cérebro hoje pode ser crítico para prevenir e tratar doenças do cérebro amanhã. A partir do lado, o destino vai passar pelo tempo para que as buscas o deveria entender para a sua fiança e, em vez de tentar, gostar da nossa vida, pelo recurso do cérebro8. Se conhecer escolher o doméstico, não pode mais nas ruas do cérebro, porque nos desejaram ter coisas, mas de para todas as situações são boas. También, os desejaram ter coisas como o resultado do cérebro hanciado à vida. O que há para ter sido despertado? O que é o que é o que faz entender o nosso cérebro? O que é o seu período é o embate de uma noite? O que é o seu processo empréstimo? O que é o seu nível? O que é o nosso trabalho é deveria olhar para cada pessoa para poder? Martins, que realmente era nesse momento, se tornou em uma multidão do seu ambiente. Depois que o marido Daniela queria gerar entre os nossos ex-diversos e os assuntos do corpo, eles tinham escutado, e eles tinham DNA. Depois de mostrar as lorsas de um antigo artista, foi revelado o que era o movimento em sua vida do seu corpo. Ele criei que necessitou um trabalho de um movimento para a força de sangue. Os anos que a gente estava precisando ter uma não-são como menina, agora ele e o que Talvez ele não havia que mais, de novo, a gente tenha que ter limites. Estes resultados salientam o potencial de programas estruturados de atividade física para melhorar a eficácia de abordagens comportamentais comuns para o tratamento das insônias, particularmente numa população adulta, sedentária e com uma idade avançada, 81. Um grupo da faculdade de Fenberg de Medicina da Universidade Northwestern ampliou este estudo focando-se nos dados recolhidos e estudando a interligação entre o exercício e o sono. É importante considerarmos o que se constatou, o exercício não é uma pílula mágica. Quem tenha problemas de sono não os resolverá com uma sessão no ginásio. O exercício não é uma pílula mágica, não é uma pílula mágica, não é uma pílula Mas, no final das dezesseis semanas do estudo, os resultados eram consideráveis, com os participantes a chegarem a dormir mais uma hora e um quarto por noite.82. Portanto, há uma verdadeira ligação entre o exercício e o sono, mas é preciso dar-lhe tempo. No entanto, tendo em conta os benefícios gerais do exercício para a saúde, comprometermos-nos com uma rotina de exercício é sempre boa ideia, mesmo que não sinta os benefícios no tempo. Existem várias palavras do exercício que acreditava que era uma espécie de potencial e pensava que era um gesto hábitinho, e como se sentava em tenta, se sentava em perigo e se sentava em perigo. Uma das muitas razões pelas quais as pessoas têm dificuldades em adormecer é não conseguirem desligar a mente. Já todos passamos por isso, temos uma reunião importantíssima aproximar-se, ou algo disruptivo, seja positivo, seja negativo, aconteceu durante o dia, ou atendemos um telefonema mesmo antes de irmos para a cama que nos deixou agitados. Encostamos a cabeça almofada, mas bem que podíamos estar a correr pela casa, porque é a nossa mente. Continua a mil com de repente, eu quero falar em convocente, e eu vou falar sobre a sua própria insonção. Como me diz que o seu dia adormeou pelo seu dia adorado, eu disse que a minha barriga, enquanto você sempre adorou que o meu J Booking Mendes. O meu é um belonging que dizendo que o seu dia adorado foi que eu de quem não queria ser conscientes. Nas pessoas se tornaram a dor e a dor de seu dia 다음 dia, eu disse que O grupo de adultos de certa idade com problemas de sono foi apresentado à meditação e ao Mindfulness em seis sessões de duas horas. No final dessas sessões, o grupo revelou uma melhoria significativa das insônias.84 Se a meditação lhe parece estranha, e se esse for o caso, fará parte da vasta maioria, nos Estados Unidos, por exemplo, menos de 15% dos indivíduos meditam, 85% Isso talvez seja por ter ouvido dizer que a meditação é difícil ou que requer que esvazie a mente por completo. Ariel Garten, criadora de Muse, uma fita para cabeça que auxilia a meditação, esclarece que não se trata de esvaziar a mente, mas antes de treinar a mente para estar ciente do momento presente.86 Ela disse-me que podemos escolher qualquer hora e qualquer lugar para meditar, e que podemos sentir os benefícios da meditação até com três minutos passados de olhos fechados, inspirando profundamente e expirando em seguida, contando as respirações. Outra ferramenta que aconselha é a atenção concentrada, um processo supersimples de concentrar a meditação. Quando a mente devaga da respiração, coisa que, invariavelmente, fará, basta reparar nisso e trazê-la de volta. Esta técnica promete desmistificar a meditação perante qualquer pessoa que julgue que é preciso ser um mestre Zen para obter o que quer que seja dela. Poucos indivíduos são capazes de se concentrar exclusivamente numa coisa durante muito tempo, pelo que é bom saber que recuperar a atenção é igualmente valioso. Quando reorientamos a atenção para a respiração, diz Garten, exercemos uma competência importante e aprendemos a observar o pensamento. Não nos enredamos nos pensamentos, ficando antes num processo de observar o que estamos a pensar. Começamos a reconhecer que podemos controlar os nossos pensamentos e que podemos escolher aquilo em que pensamos. 87. A meditação pode melhorar o sono, mesmo com estes métodos simples. A minha formadora de meditação, Emily Fletcher, autora diz que o seu corpo é preciso ser um dos seus adeptos. Por sempre, o corpo está preparado mais o nosso corpo. Enquanto, a mente é consumida. Em ação, a vida é de mais uma Essa técnica é um problema. As pessoas parecem muito bem. O amor de Deus de Raimundo, se elas foram colocadas na verdadeira situação de que hotel estava se tornando um ouro. O que é isso? Não são mais um, mas, talvez, muitas pessoas no problèmes,由almente, das notícias e da phone. Então, não são mais que se encontram. para o cérebro que atualmente não tem em casa. Compreendo que nem todos serão compatíveis com o seu palato, mas tente mesmo incluir tantos quanto possa. Depois, quando for às compras, leve a lista consigo. Passe algum tempo a identificar as suas formigas mentais. Que limitações se autoimpõem? Dedique alguns momentos a este exercício. O que diz a si mesmo que não pode fazer? Tome nota! Pense em como gostaria de expandir a sua aprendizagem. O que sempre quis dominar, sem nunca ter tido tempo de o fazer? Será uma língua estrangeira. Programação Uma nova técnica de vendas ou de marketing O que poderá fazer para o incluir na sua vida desde já? Use uma das ferramentas de que falamos para melhorar a quantidade e a qualidade do sono. Mantenha um registro do seu sono durante pelo menos uma semana. Fiz dois vídeos acerca de como poderá memorizar facilmente os 10 melhores alimentos para o cérebro e das minhas 10 dicas para energizar o cérebro. Assista em www.LimitLacebook.com.br 69. Primeiro, criamos os nossos hábitos, depois são os nossos hábitos que nos criam. John Didden 9. Pequenos passos simples Qual é o passo mais simples que posso dar agora? Como é que começamos bons hábitos com essas coisas? A ideia é a tua atenção. Entrevamos os nossos hábitos entre William e o nosso trago, e o Lembret no Alvaro. Há os nossos hábitos que se tornaram a ser 300 milímetros. Há mais pequena um pouco mais básico que seus próprios comportamentos, como ouvintes, em vez de viver em psicologia e por um vida. Há mais grande um como pensamento que nos criassem as quais são os nossos atores. realizou a partir de aí, em seguida de um ano semelhante, a liderança alegre do meio de um ano em 1845. A retalha de momentos de uma prova na cemada de um ano em 2020. Pastorete já pensado se soltando um desconhecido, se de repente, terminando com o Хорошо às 10, o que acaba de partir à hora, quando estão a fazer os dois milhantes em meio de uma equilíbrio, em uma equilíbrio, em um ano, em um ano. Estou ouvindo uma coisa a partir da união. A gente experiencia de desempenho de uma equilíbrio e me enganou que uma equilíbrio e das que não recordavam, verificando que os que tinham sido interrompidos tinham uma probabilidade duas vezes maior de recordar as coisas que estavam a fazer a quando da interrupção do que as coisas que tinham conseguido fazer sem serem interrompidos. Chegou então a conclusão que viria a ser conhecida como efeito Zegarnik de que tarefas incompletas criavam um nível de tensão que mantinha essa tarefa em primeiro plano na nossa mente até serem completadas. Muito provavelmente, estará familiarizado com esta tensão pela sua própria experiência com a procrastinação. Quando há algo que sabemos que temos de fazer e estamos sempre a adiar, isso pesa-nos, tornando até mais difícil fazer qualquer outra coisa bem enquanto essa tarefa continuar incompleta. O que precisamos de fazer parece difícil, ou menos divertido do que as outras coisas que poderíamos estar a fazer, ou vai ser desagradável, ou simplesmente convencemos-nos de que temos bastante tempo para o fazer depois. A dificuldade de completar tarefas mantém-se mesmo quando temos uma visão clara para as nossas vidas e de quem queremos ser. Por que é que é tão difícil agir, mesmo tendo motivação sustentada? Uma das razões mais significativas para os indivíduos não agirem é sentirem, se avassalados pelo que precisam de fazer. Um projeto, ou um a fazer, pode parecer tão grande e tão moroso que nem conseguimos imaginar como poderemos alguma vez concluí-lo. Vemos o projeto como um todo e sentimos de imediato que a tarefa em mãos é demasiado grande, pelo que desistimos dela ou a de âmula. Tarefas incompletas e procrastinação muitas vezes produzem padrões de pensamento frequentes em profícuos, diz a psicóloga Dasa Lipsy. Estes pensamentos podem ter impacto no sono, desencadear sintomas de ansiedade e refletir-se mais nos recursos mentais e emocionais de uma pessoa . Seja amável consigo. Se a frequente ter dificuldade para concretizar alguma coisa, é bem provável que se sinta culpado e se recrimine por isso. Provavelmente, censurar-se-á muito mais do que seria útil. Já sabemos que tarefas incompletas criam tensão no cérebro. Se lhes juntarmos culpa e vergonha, será ainda mais difícil completar uma tarefa, e ainda nos sentiremos terrivelmente mal. Sentirmo-nos culpados quando não estamos a trabalhar, quando não podemos fazer nada acerca da questão, não é útil, e pode causar sofrimento, escreve o Dr. Art Macno, professor de psicologia e marketing da Universidade do Texas, em Austin. Faz-nos sentir pior acerca do emprego em geral, e estraga o tempo que poderíamos passar com amigos, com familiares ou dedicados a uma atividade agradável. A vergonha, porém, é diferente. Há evidência de que indivíduos procrastinam explicitamente para evitar vergonha. Sentir vergonha acerca de um trabalho que não completamos provavelmente piorará o problema, em vez de o melhorar, o que torna a vergonha uma emoção que quase nunca ajuda. 89. Sentirmo-nos mal pela falta de progresso terá provavelmente o efeito de dificultar que se deixe de procrastinar. Por isso, dê-se desconto. Recriminar-se não vai melhorar o que quer que seja, e como está a ler este livro agora, já está a dar passos para evitar procrastinar no futuro. Segundo a minha experiência, a melhor maneira de lidar com isto é encontrar uma forma de dividir a tarefa em subtarefas, o que leva a hábitos que promovem o sucesso. Voltando ao efeito Zegarnik, sempre que completamos uma destas tarefas mais pequenas, podemos tirar esse peso da mente. E, à medida que cada subtarefa é concluída, estamos muito mais perto de completar a tarefa total. Um passo de ensino e de continuar a тебя com a sua própria place pra cada vez e em seguida, podemos alterar mais os seus recursos para cada vez. O Dr. B. J., FOG, convidado do nosso podcast, fundador e diretor do Laboratório de Design Comportamental da Universidade de Stanford e autor de Pequenos Hábitos, estuda comportamento humano há mais de duas décadas. O que aprendeu é que apenas três coisas podem alterar o comportamento de um indivíduo a longo prazo. Uma delas é ter uma epifania, algo que muito poucas pessoas podem conseguir quando desejam. Outra é alterar o ambiente, algo que é possível para quase toda a gente, embora não seja necessariamente exequível em qualquer altura. E a terceira é, como diz o Dr. Fogg, um passo de cada vez, . Gosto de como esta história ilustra o princípio de dar pequenos passos simples. Um rei estava a assistir ao espetáculo de um grande mágico. A multidão estava fascinada, e o rei também. No final, o público aclamou o mágico. E o rei disse, mas que dom tem este homem? É um talento otorgado por Deus. No entanto, um conselheiro sábio disse ao rei, meu senhor, o gênio é feito, não é inato. A capacidade do mágico resulta de disciplina e prática. Estes talentos foram aprendidos e aperfeiçoados ao longo do tempo, com determinação e disciplina. Tal mensagem perturbou o rei. A discordância do conselheiro estragara, lhe o prazer que as artes do mágico lhe tinham proporcionado. Homenzinho limitado e rancoroso! Como te atreves a criticar um verdadeiro gênio? Como já disse, ou se tem talento, ou não. E tu certamente não tens. O rei virou-se para o seu guarda-costas e ordenou-lhe, atira este homem para nossa masmorra mais profunda. E, acrescentou para o conselheiro, para não ficare sozinho, terás dois da tua laia a fazer de companhia. Os teus companheiros de cela serão dois bácoros. Desde o primeiro dia de prisão, o conselheiro praticou subir as escadas da sua cela até a porta da masmorra com um bacorinho em cada mão. À medida que os dias se foram transformando em semanas e às semanas em meses, os bacorinhos foram crescendo e tornando-se javalis robustos. E, com cada dia de treino, o conselheiro ia aumentando o seu poder e a sua força. Um dia, o rei lembrou-se do conselheiro sábio e quis saber se a prisão o teria tornado mais humilde. Mandou chamá-lo. Quando o prisioneiro apareceu, era um homem de físico poderoso, com um javali debaixo de cada braço. O rei exclamou, mas que dom o deste homem? É um talento que o conselheiro sábio repostou. O conselheiro sábio repostou, meu senhor, o gênio é feito, não é inato. A minha capacidade resulta de disciplina e prática. Estes talentos foram aprendidos e aperfeiçoados ao longo do tempo, com determinação e disciplina. 91. Uma das únicas coisas que tem a probabilidade de alterar o comportamento é um progresso incremental. Não lhe apetece mesmo fazer o jantar. Prepare qualquer coisa simples para sua família ir petiscando enquanto faz o jantar mais tarde. Está a custar o seu trabalho remunerado. Não! O que não se faz? O que não se faz? O que não se faz? Bem, não se faz uma coisa. O que você faz? Bom, é uma loucura que não se faz, não é muito legal, mas não é muito legal. O que você faz? Agora já está na cozinha, portanto, mais vale acabar de fazer o jantar. Escreveu a introdução e vai lançado, pelo que talvez faça sentido fazer um primeiro rascunho de mais umas páginas. O primeiro capítulo do seu manual de economia não era de todo tão denso quanto parecia, e o livro já está aberto, pode ler mais umas páginas. Ao dividir uma tarefa que o deixa procrastinar, o caminho para concluir torna-se claro. A melhor forma de lidar com a tensão entre o que quer e o que fez até agora para o conseguir é de forma, e o que se tornou a serattagoso. E se tornou à sua própria área, ele foram alohada e levantou suas passagens. Ao invitaríamos que o seu destino tinha um ponto de risco de ele, que era o seu que se tornou a conseguir e des gardenia. Como se tornou, parecia que o seu destino é escolhido. E os perdióis por derrota, o pessoal tinha ido muito em um gosto até o fundo do seu dinheiro e gravou demais. Então, não tinha uma dança de base que ele tinha sentado ao exame de mais alto, não tinha nada se devido a fita. Em passos, o volume de Ashkoff foi mais um duro do que��amente ele tinha sido destruído em um dos nossos anos. Estava sempre dizendo que era o grande maior nível de referência de futebol. Ele também tinha desigualdade, que era um grande nível de diapositivo, mas era muito bom. Se ele ainda não fez isso, ele estava subindo um nível de futebol. E, do todo mundo, o que a gente afastou, ele estava sendo educada em uma criação de um estímulo. E, porém, não se viu? E teve um nível de futebol. que fazemos todos os dias sem realmente pensarmos nelas. Lavamos os dentes sem pensar nisso. Verificamos o telemóvel a intervalos previsíveis. Conduzimos até o trabalho e não temos grande memória de como chegamos lá. Fechamos o casaco, tiramos um copo do armário e carregamos no botão do telecomando, tudo de forma automática. Isto, claro está, é essencial para a forma como levamos a nossa vida. Imagina quão assoberbante seria se tivéssemos de pensar em cada pequena coisa que fizéssemos. Se até lavar os dentes requeresse algum nível consciente de cálculo, pelas dez da manhã já estaríamos exaustos. Sem ciclos de hábitos, o nosso cérebro desligar-se-ia, sobrecarregado pela minúcia do cotidiano, escreve Charles Dewey no seu livro A Força do Hábito. Indivíduos cujos gânglios basais são afetados por lesões ou doenças muitas vezes acabam mentalmente paralisados. Têm dificuldade para realizar atividades básicas, como abrir uma porta ou decidir o que fazer. Perdem a capacidade de ignorar por menores insignificantes um estudo, por exemplo, constatou que pacientes com lesões nos gânglios basais não conseguiam reconhecer expressões faciais, incluindo medo e desagrado, porque estavam perpetuamente inseguros quanto à parte do rosto em que deveriam concentrar-se. 92. James Clear, autor do fenômeno de vendas hábitos atômicos, diz, os hábitos que repetimos, ou não repetimos, todos os dias determinam grandemente a nossa saúde, as nossas finanças e a nossa felicidade. Saber mudar hábitos significa saber gerir e cuidar do nosso dia a dia, concentrar nos comportamentos que queremos que tenham maior impacto e fazer a engenharia inversa para chegar à vida que queremos ter. 93. Todos os hábitos servem a algum propósito, disse Mikli. Ao longo da vida, enfrentamos vários problemas. Precisamos de atar os atacadores, o cérebro automatiza a solução para esse problema. É isso que é um hábito. É a solução para um problema recorrente que enfrentamos ao longo da vida, uma solução tantas vezes aplicada que podemos usá-la sem pensar. E se a solução já não funciona, o cérebro irá atualizá-la. 94. Clear identifica que o ciclo do hábito tem quatro componentes, um estímulo, um desejo, uma resposta e uma recompensa. Usando o exemplo de acender uma luz quando entramos numa divisão, o estímulo é entrar na divisão e ver que está escura. O desejo é sentir que haveria algum valor em que não estivesse escura. A resposta é carregar no interruptor, e a recompensa é que a divisão deixa de estar escura. 95. Podemos aplicar este ciclo a qualquer dos nossos hábitos, como ir buscar o correio quando chegamos à casa do trabalho. O estímulo é chegar ao acesso da casa ou à porta da rua ao final do dia. O desejo é esperar que haja algo na caixa do correio. A resposta é ir até a caixa do correio para ver se há. E a recompensa é tirar a correspondência da caixa do correio. Provavelmente não terá pensado em nada disto até ter a correspondência nas mãos. Criar hábitos para automatizar partes sobre as filas que não seобрeram para. Aparecer na carga do que era uma equilíbrio. Dependendo de cerca de sexo, Whom��sley disse que entre as coisas que ligaram em um momento e a sará tem o negócio no estímulo. Não se importou em um momento em que foram em um momento em que se encontre um modo. É sério que não era melhor. Então, a importância era ação. E a gente seравou a sua habilidade. Não tinha sede de nada, ou não leia. Apenas mesmas paredes as fociadas. Antes da presença, dica, a paciência. Não tinha sede de cada E a recompensa é uma delícia estaladiça, salgada e gordurosa, e que não beneficia de toda a sua saúde. Os hábitos negativos operam com o mesmo nível de automatismo dos hábitos positivos. Essas batatas fritas acabam no seu estômago antes de ter tido sequer a oportunidade de reparar que estava a enfiá-las na boca. Agora, como está no processo de se tornar ilimitado, sabe que perpetuar comportamentos negativos consome os superpoderes. Por isso, como é que podemos acabar com os maus hábitos e, o que é igualmente importante, como é que nos ajudem a ganhar o hábito? Antes de nos debruçarmos sobre isto, falemos por um momento de quanto tempo é necessário para formar um hábito. Num estudo realizado para a University College de Londres, Filippa Lalle, Cornelia H. M. Van Jarsveld, Henry W. W. Potts e Jane Ward acompanharam participantes no processo de desenvolverem um novo hábito salutar alimentar ou de exercício, como beber água ao almoço ou correr antes do jantar. Foi pedido aos participantes que realizassem este novo comportamento, baseado em estímulos situacionais específicos, todos em um ambiente consistente aumenta o automatismo. No final do estudo, tinham constatado que, em média, eram necessários 66 dias para que o novo comportamento se tornasse um hábito, embora para certos indivíduos bastassem 18, e para outros fossem precisos 254.96. Também há consenso alargado quanto ao facto de acabar com um mau hábito não ser uma necessidade de ser uma necessidade de ser um hábito. Em seguida, o Dr. Helio Bergman, diretor do Laboratório de Neurociência Social e Afetiva da Universidade do Oregon, comenta, é muito mais fácil começar a fazer algo novo do que deixar de fazer algo habitual sem um substituto comportamental. Esse é um dos motivos para que auxiliares de cessação tabásica como pastilhas ou inaladores sejam mais eficazes do que os pensos de nicotina. 97. Portanto, se o processo de dar início a um novo hábito, como reservar tempo para morrer todos os dias, é fundamentalmente o mesmo que o processo de acabar com um hábito negativo, como deitar a mão ao pacote de batatas sempre que passa pela dispensa, como é que funciona! O hábito tanto pode ser o melhor dos criados como o pior dos amós! Nathanielle Hemons Agradeço por estar assistindo a mais um vídeo do Canal 10 em 1, ficamos muito gratos por estar lhe ajudando, como forma de retribuir, inscreva-se no Canal 10 em 1. Muito obrigado boa leitura! A semelhança de tantas das coisas que abordamos neste livro, a motivação desempenha um papel fundamental. A partir do clínico, consulta o papel da Progress�, o Dr. Thomas J. Plante, com que jornalizante de pesquisa, ou seja, o que você significa apenas um trabalho de pesquisa? O professor Jair Plante elevou a estar com a sua própria disposição para deподá-la, que ele criou o riso e a matéria do processo. A partir do clínico, o que você queria contar, o que os pensamentos conhecidos são mais difíceis. O que você quer ir para o jogo? Ayo, você sempre quer dizer o que você achar mais. A Catharland e o que você achar que ele foi apagado por um pouco do período, mas, você pode substituir como um do corpo, em que você tem uma expectativa de de um novo hábito. Em segundo lugar, quão estabelecido está o hábito problemático? É mais fácil por fim a um hábito novo do que a um antigo. Em terceiro, quais são as consequências de não por fim ao hábito? Será que a pessoa com quem vive o deixará? Perderá o emprego? Ficará doente? Acontecerá algo realmente mal se não mudar? 98. O Dr. B. J. Fogg criou o modelo comportamental Fogg para identificar as circunstâncias que relation-indigo é capaz de se continuar fazendo um balanço, inclusive em seu lugar. O Dr. B. Revejou a chance de se tornar uma espécie que se handsome e pudesse se tornar um homem novo. A gente aprecia um balanço de um corpo hábito de vida, então, por fim, se você tiver dependências de como se fosse sentir, você conseguirá ver o seu corpo. O Dr. B. Revejou a Actual, que se não se torna mais para saber mais com passion. O Dr. B. Revejou o seu coração, que estava agora e me mostrou, que não me esqueceu que eu não entendo mais sobre a humildade. Ele já era capaz de pensar em algo sobre que a humildade se deram a humildade. Eu não conhecia, mas não conhecia o que eu conhecia. É uma coisa que eu conhecia um almoço, e eu acho que eu conhecia. Não sei se eu conhecia, mas não sei se eu conhecia o que eu conhecia. Eu conhecia o que eu conhecia, a humildade, e eu conhecia as coisas que eu conhecia e e que funciona de forma adaptativa na fome, no sexo e noutras atividades relacionadas com a autoconservação e a propagação dos genes, sem. 2. Esperança-medo Ao contrário do imediatismo do motivador anterior, este tem que ver com antecipação. Quando temos esperança, contamos. Com algo de bom acontecer, quando temos medo, contamos com o oposto. Por vezes, esta dimensão é mais poderosa do que a dicotomia prazer o dor, como se vê no comportamento cotidiano, diz Fogg. Por exemplo, nalgumas situações, indivíduos que os seres humanos sempre desejaram ser aceites pelos seus pares, desde os tempos em que ser ostracizado poderia ser sinônimo de uma sentença de morte, e este continua a ser um motivador extremamente forte. O poder da motivação social fará provavelmente parte de nós e talvez de todas as criaturas que, historicamente, dependessem de uma vida em comunidade para sobreviver . Capacidade Ops P СIZ Com estaética de Phoggt Para capacidade com simplicidade, notando que, quando algo é simples para nós, a probabilidade de o fazermos é consideravelmente maior. Ele define seis categorias de simplicidade. 1 Tempo Uma coisa só nos parece simples se tivermos tempo disponível para realizar a função. 2 Dinheiro Similarmente, se algo nos esgotar os recursos financeiros, não o consideraremos simples. 3 Esforço físico Coisas que não requiram grande esforço físico são vistas como simples. 4. Ciclos cerebrais. As coisas simples não nos sobrecarregam a mente, e esquivam-nos a coisas que requeram demasiado esforço mental. 5. Desvio social. Isto liga-se à motivação da aceitação. Um ato simples enquadra-se nas normas sociais. 6. Não rotina. A distância de algo da rotina normal definirá o seu nível de simplicidade. Impulsos. Por fim, Fogg destaca três tipos de impulsos. 1. Faísca. Uma faísca é um tipo de impulso que leva de imediato a uma forma de motivação. Por exemplo, se abrir o correio eletrônico suscita um nível de medo quanto ao que se poderá encontrar ali, é provável que adotemos um hábito que mude esse medo. 2. Facilitador. Este tipo de impulso funciona quando a motivação é alta mas a capacidade é baixa. Por exemplo, se quer usar um certo programa no seu computador mas tem aversão à tecnologia, uma ferramenta que torne esse programa mais fácil de usar irá provavelmente ajudá-lo a adotar esse comportamento. 3. Esse sinal, em alguns casos, terá tanto uma motivação como uma capacidade elevada. A única coisa de que precisa para tornar um comportamento habitual é alguma espécie de lembrete, ou de sinal. Se adora fazer batidos para o cérebro, tudo o que precisa é de ir à cozinha de manhã e ver a liquidificadora. 3. Criar um novo hábito. Um modelo comportamental FOG mostra no estudo que é preciso que ocorra para que um comportamento em particular se torne um hábito. Sabemos que criar hábitos a partir de comportamentos que consideramos bons para nós é importante para o nosso crescimento, e também sabemos que o segredo para acabar com maus hábitos é substituí-los por hábitos mais construtivos. Mas como é que se faz com que algo se torne um hábito? É preciso lembrar apenas três coisas. 4. Criar um novo hábito. O novo hábito que está a tentar adotar alinha-se bem com as suas capacidades inatas. Lembre-se de que é pouco provável que torne algo habitual se for consistentemente difícil para se realizá-lo. Se o hábito que tenta adotar é algo para que se torne um novo hábito. O que se torne um novo hábito que se torne um novo hábito agora? Pode ser qualquer coisa, desde um lembrete no telemóvel a colocar algo no escritório que o lembre de reservar tempo para a coisa que se propõe a fazer. Desenvolver a vida um hábito de cada vez. Para o caso de ainda estar a perguntar-se qual é o efeito que estabelecer bons hábitos pode ter na sua vida, permita-me que partilhe consigo uma história acerca de um dos nossos clientes. emergência, e que depois a apoiar a vida,, e a memória de um nosso pensamento, a minha hora e a minha avó dourada. Ele o становится muito pior, para a vida. E, por último, os membros, aqueles em primeiramente, podemos ter sido uma relacionada ao seu corpo. Mas, o médico e o médico tipo de médicas que O médico, o médico, o médico, o médico, o médico, os sábado, o médico, comenta-se para o que também sabe. O médico, o médico, o médico, o médico, o médico, mudança de forma de destruir o seu limão e a equilíbrio. O que Jesus disse sobre a sua emissão para a sua equilíbrica e a sua espécie inserida que era show-se no final da próxima semana? O primeiro é que Jesus conseguiu tirar umcuária de um ator! Por isso nos convidamos ao nosso毅o momento de esfrearketar o seu aprendizado em sua vida. E que Jesus tinha ouvido. A sua emissão, Jesus tenhamos um ator que alguém tinha! E ele revelou que tudo o cara seria, o cara pela presença usualmente e o cara estava e a sua vida melhorou drasticamente. Passou no exame de condução. Mudou a alimentação, deixou as bebidas açucaradas e começou a correr cinco minutos no parque todas as manhãs. Começou a ler livros O primeiro foi Mãe de Sete, de Karol Esdweck, e, enquanto lia, ouvia música barroca para dar ritmo à leitura e se distrair de alucinações. Demorou um mês a terminar o livro, mas, quando o fez, sentiu uma confiança inédita. As idas à da biblioteca tornaram-se uma coisa regular. Xi até levou a aprendizagem mais longe, inscrevendo-se em aulas de informática numa faculdade local. E o melhor é que agora se considera um aprendiz para toda a vida. Talvez julgue que, por causa de todas as tentativas falhadas de alterar hábitos e rotinas, está predestinado a fracassar para sempre. A história de Xi mostra que, alterando apenas um ou dois pequenos hábitos do dia, um progresso incrível pode ocorrer. Algo tão simples como lavar os dentes com a mão contrária pode ser o início de uma forma de vida completamente nova. Estabelecer uma rotina matinal Por que é que a rotina matinal é tão importante? Eu acredito profundamente que, se começarmos o dia despertando o cérebro com uma série de atividades simples, teremos uma enorme vantagem. Além disso, se estabelecermos rotinas vencedoras nas primeiras horas do dia, poderemos beneficiar daquilo a que Tony Robbins chama a ciência do ímpeto, a noção de que, depois de pormos a concretização em movimento, podemos mantê-la em movimento com muito menos esforço do que se tentássemos concretizar algo a partir de um início fixo. Tenho uma rotina matinal cuidadosamente desenvolvida para me ajudar a ganhar o dia, a qual envolve preparar a mente. Não faço todas estas coisas todos os dias, sobretudo quando estou a viajar, mas faço sempre a maioria, e tenho a certeza de que isso me deixa mentalmente preparado e apostos para o desempenho, a produtividade e a positividade a partir do momento em que me levanto. Deixe-me apresentar-lhe como é uma manhã típica. Mesmo antes de me levantar, passo algum tempo a refletir sobre os meus sonhos. Os sonhos são uma expressão do trabalho que o nosso subconsciente faz enquanto dormimos, e é possível extrair ouro deles. Muitos gênios ao longo da história têm encontrado, e muitas vezes, tido as suas melhores ideias e feito as maiores descobertas a partir dos seus sonhos. Mary Shelley teve a ideia de Frankenstein nos seus sonhos. Um sonho foi a fonte da música Yesterday, de Paul McCartney, bem como da teoria da relatividade de Einstein. Por isso, a primeira coisa que faço todas as manhãs, ainda antes de levantar a cabeça da almofada, é rever os meus sonhos para ver se há uma ideia, uma perceção ou uma nova forma de encarar algo que possa ser útil para o que estou a tentar concretizar. Sei que algumas pessoas têm dificuldade em recordar os sonhos, pelo que vou proporcionar-lhe uma técnica rápida que o ajudará a fazê-lo. Decisão Na noite anterior, tome a decisão consciente de ir lembrar-se dos seus sonhos. Se estabelecer a intenção, as suas probabilidades aumentarão de forma drástica. Mantenha uma caneta e uma folha na mesa de cabeceira, ou tenha uma aplicação de gravação facilmente acessível no seu telemóvel. Assim que acordar, registre quaisquer recordações dos seus sonhos que perdurem. Mantenha os olhos fechados ao acordar. Os sonhos podem dissipar-se em poucos minutos e manter os olhos fechados vai ajudá-lo a refletir. Afirmação Antes de dormir, afirme que vai ser capaz de recordar os seus sonhos, porque a afirmação é uma ferramenta crítica para concretização. Gestão Por muitos motivos, mas aqui especificamente para recordar os sonhos, é importante gerir o sono e estabelecer boas rotinas de sono. Partilha, fale dos seus sonhos com outras pessoas. Quando faz, tra, luz cada vez mais à tona e pode desenvolver a rotina de recorrer aos sonhos para poder discuti-los mais tarde. A primeira coisa que faço depois de me levantar é fazer a cama. Este é um hábito de sucesso, a primeira coisa que concretizo no dia. É uma vitória fácil e tem a vantagem acrescida de tornar a hora de deitar mais agradável, pois é sempre melhor voltar à noite para uma cama já feita. No exército, treinam os recrutas para fazerem a cama assim que se levantam, pois isso marca o tom de se ser excelente em tudo o que se faça. Em seguida, bebo um grande copo de água. A hidratação é muito importante logo pela manhã porque o corpo perde imensa água enquanto dormimos, apenas pelo simples ato de respirar. Lembrando que o cérebro é composto por 75% de água, pelo que, para ativarmos o cérebro, precisamos de estar bem, hidratados. Também é útil tomar um copo de sumo de água, que estimula o sistema imunitário e ajuda a expulsar toxinas do fígado e a restaurar as glândulas adrenais. Agradeço esta dica a Anthony William, o médium médico. Logo a seguir, tomo os meus probióticos, para assegurar que o meu segundo cérebro recebe aquilo de que precisa. Depois lavo os dentes com a mão contrária. Faço para treinar o cérebro para fazer coisas diferentes, porque estimula uma parte diferente do cérebro e porque me força a estar presente. Para conseguir fazer isto bem, não posso fazer outras coisas ao mesmo tempo. Em seguida, faço um treino de 3 minutos. Não é um treino completo, mas quero pôr o coração a bater depressa logo pela manhã, já que isso é benéfico para o sono e para a gestão do peso, além de oxigenar o cérebro. Quando termino, tomo um duche frio. Tenho a certeza de que muitas pessoas se horrorizarão com a ideia de começar o dia de baixo de água fria, mas terapias frias deste gênero são ótimas para reparar o sistema nervoso e têm o benefício acrescido de ajudar a aliviar qualquer inflamação. Quando saio do duche, faço uma série de exercícios respiratórios para oxigenar o corpo por completo. Em seguida, medito durante cerca de 20 minutos, para entrar no dia com uma mente desanuviada. O processo que uso, a meditação usiva, foi desenvolvida pela minha instrutora de meditação, Emily Fletcher, e trata-se de um processo tripartido que envolve atenção plena. Meditação e manifestação Poderá assistir a um vídeo em www.limitlasebook.com.br e sóces. Depois preparo meu chá cerebral, uma combinação de gotugola, ginkgo, cogumelo juba de leão, óleo de MCT e mais umas quantas coisas. Depois sento, me dedico algum tempo ao meu diário, passando os primeiros pensamentos do dia para a página. O meu objetivo em qualquer dia é concretizar três coisas profissionais e três coisas pessoais, e determino quais serão escravos de um mundo artístico. Mas, sequer, é preciso que a sessão está Reichsen, e ministro, o meu espírito, e o meu espírito. Uma grande força, onde já ouviu o seu espírito, o meu espírito e o seu espírito, o seu espírito, o seu espírito e o seu espírito. Ele tem um espírito e o seu espírito. Quando a sua mãe já era um espírito, a sua mãe sabedoria era um espírito e, enquanto a sua mãe ficava, em uma meditação, e a sua mãe o seu coração. Quando a gente conversa no meio do seu corpo, a gente se sentindo sem. Os profissionais dos planos irritados em sua vida, um momento de familiarizar o seu corpo. A gente não está本当 nascendo o seu corpo. A gente não está úlida. A gente não está me sentindo bem utilizando a sua minha vida. de um novo nível. Antes de avançarmos, nenhum de nós seria capaz de viver sem hábitos, claro, mas envidar um esforço consciente por estabelecer novos hábitos construtivos e substituir maus hábitos por melhores levará os seus superpoderes a todo um novo nível. Antes de passar para o capítulo seguinte, eis algumas coisas a fazer. Antes de você estar fazendo continuar com os superpoderes de emignação, no fim de Também há um estímulo de pessoas zugruí, ao vivo da oportunidade de crescer, do momento em que a saúde era necessário, a conhecimento era necessária, até a nossa própria gestão. Mas ainda não obteria-se a que a vida fazia. Não há o seus superpoderes de emignação. Se você gostar por uma coisa, todas as pessoas, você pode fazer esse tipo de equipe, que você não vai conseguir fazer isso. Mas você pode nos apresentar estar muito sessenta. E se você precisa continuar a se apresentar de uma maneira igual a sua habilidade. De novo, às vezes, você não pode falar isso. de um novo hábito benéfico usando a estratégia querer fazer-o agora. Por outras palavras, o fluxo é a cabina telefônica onde Clark Kent muda de roupa, o sítio do qual emerge o super-homem. Steven Kotler 10. Fluxo Por que é que o fluxo é tão importante para nos tornarmos ilimitados? Como é que alcanço um estado de fluxo? Quais são os principais inimigos do fluxo? De certeza que houve alturas em que ficou tão embrenhado naquilo que estava a fazer que tudo o mais desapareceu e essa coisa pareceu simplesmente o mais natural que alguma vez tinha feito. Durante essas experiências, provavelmente foi como se o tempo tivesse passado a voar. Ouço com frequência pessoas que me dizem que se concentraram tão profundamente no que estavam a fazer que não tinham a menor ideia de que a tarde dera lugar à noite ou de que tinham deixado passar várias refeições no entretanto. Essa experiência chama-se fluxo. No seu livro pioneiro, Fluir, o psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi descreve o fluxo como o estado em que os indivíduos estão tão embrenhados numa atividade que nada mais parece importar, a experiência em si mesma é tão agradável que os indivíduos a farão mesmo a grande custo, simplesmente por poderem fazê-lo. Para Csikszentmihalyi, o fluxo é uma expressão de experiência ótima.103. O Dr. Csikszentmihalyi descreve que o fluxo tem oito características . 1. Concentração absoluta. 2. Foco total nos objetivos. 3. A sensação de que o tempo acelera ou abranda. 4. Uma sensação de recompensa retirada da experiência. 5. Uma sensação de ausência de o fluxo. 6. A experiência é desafiante, mas não demasiado. 7. As ações quase parecem acontecer por si mesmas. 8. Sentimos conforto com o que estamos a fazer. Como provavelmente já terá experienciado, um estado de fluxo aumenta drasticamente a produtividade. Há relatos que sugerem que o fluxo pode tornar, nos até cinco vezes mais produtivos. Investigadores da McKinsey até imaginaram uma força laboral em que o fluxo fosse algo habitual. Quando perguntamos a executivos durante o exercício de desempenho máximo quão mais produtivos eram no auge do que o fluxo. Por exemplo, obtemos um leque variado de respostas, mas a mais comum nos níveis seniores é cinco vezes mais. A maioria comunica que tanto eles como os seus funcionários estão na zona de fluxo no trabalho em menos de 10% do tempo, embora alguns afirmem experienciar estas sensações durante até 50% do tempo. Se funcionários a trabalhar em um ambiente com Q, Q e Q elevados são cinco vezes mais produtivos no auge do que em média, considera-se o que até um aumento relativamente modesto de 20% de tempo de desempenho máximo geraria e em termos de produtividade geral quase duplicaria.105. Vencer com o fluxo Patrick, membro da nossa comunidade, tinha dificuldades constantes devido a PHDA e não era capaz de se concentrar. Tratava-se de um problema que o tinha acompanhado ao longo de toda a vida. Distraía-se facilmente, ou, pelo contrário, hiperfocava-se em algo em detrimento de tudo e todos à sua volta. Isso até lhe acontecia durante os torneios de jiu-jitsu brasileiro em que participava. Tinha dificuldade em decidir que técnica usar com os oponentes e tinha a sensação de que tentava usar todos os movimentos ao mesmo tempo, embora muitos não fossem adequados à situação. O facto de não se conseguir concentrar afetava-lhe o trabalho, a vida familiar e a sua atividade física favorita, e sentia um nível elevado de estresse praticamente a toda hora. Depois, certo dia, começou a escutar episódios do meu podcast, no qual ouviu falar nas fases e possíveis. Tinha sido simples que o processo de trainees à 모a. Não, se não for aloço, quando era em cumprimento de grupos, tinha uma companhia para o назonar. Em seguida, isso era uma estrutura de vivência que o seu envolvimento de sua alma e os tiros públicos, cada vez que o seu envolvimento tinha juntado a sua vida. Na equipe, eles eram muito empolgados. Eles eram sempre os motivados da sua mãe. antes de acontecerem? Melhor ainda, também conseguiu encontrar fluxo noutras áreas da sua vida. Quanto melhor se saía nos seus torneios de artes marciais, melhor se saía na vida. Finalmente sentiu alívio do estresse que o perseguia incessantemente, acreditando por fim que poderia descontrair e desfrutar mais da vida. As quatro fases do fluxo O estado de fluxo tem um arco previsível. Stephen Kotler, fundador do Flow e Sat Collective, autor de The Rise of Superman e convidado do nosso podcast, identificou as quatro fases do fluxo . Fase 1 – Esforço Isto é quando escavamos a fundo para ceder ao que quer que necessitemos para alcançar o estado de fluxo. Pode ser um regime de exercício, investigação exaustiva, uma sessão intensa de brainstorming ou qualquer outra coisa em que nos concentremos. Com frequência, isto parece um esforço, e de facto, o oposto do fluxo. Fase 2 – Relaxamento É a pausa que fazemos antes de mergulharmos por completo no fluxo. Trata-se de um passo essencial, já que nos impede de ficarmos esgotados depois do esforço porque acabamos de passar. Esta pausa, um passeio, algumas respirações, qualquer coisa que nos ajude a descontrair é decididamente diferente de uma distração como passar para outra tarefa ou verificar resultados desportivos. Fase 3 – Fluxo Trata-se da fase que Cotler descreve como a experiência super-humana. É o estado de fluxo que espero que tenha sentido em vários momentos da sua vida, em que faz o seu melhor trabalho possível e em que isso quase parece acontecer de forma automática. Fase 4 – Consolidação Nesta última fase, reunimos tudo o que concretizamos durante a fase de fluxo. Muitas vezes, esta fase é acompanhada por uma sensação de ligeira desilusão. Todo gênero de substâncias químicas esteve a correr-nos pelo cérebro enquanto estávamos em fluxo, e agora essa moca está a terminar. Mas outro ciclo pode aguardá-lo mesmo ao virar da esquina. Cotler acredita que encontrar o fluxo é o código-fonte da motivação. Quando encontramos o fluxo, obtemos, talvez a dose mais potente de química da recompensa, que o cérebro pode dar-nos, e essa é a razão pela qual ele acredita que o fluxo é o estado mais viciante do mundo. Quando começamos a sentir fluxo numa experiência, ficamos motivados para fazer o que é preciso para o ter mais. Mas é uma relação circular se tivermos motivação para cumprir uma tarefa mas não tivermos fluxo, acabaremos com um esgotamento. A motivação e o fluxo têm de funcionar em conjunto, e têm de ser associados a um protocolo sólido de recuperação, como bom sono e nutrição. Encontrar o fluxo Para tornar-se limitado, vai querer entrar num estado de fluxo com toda a frequência possível. Então, como é que isso se faz? Posso oferecê-lhe cinco formas. 1 – Eliminar distrações Já falamos da importância de reduzir as distrações ao mínimo. Para entrar num estado de fluxo, eliminar distrações é absolutamente essencial. Podemos demorar vinte minutos a reassociarmo-nos com o que estávamos a fazer depois de sermos distraídos. Como é que poderá entrar no fluxo se estiver constantemente a reiniciar porque uma mensagem de texto lhe chamou a atenção ou porque só queria dar uma espreita dela pelas redes sociais antes de voltar ao trabalho? Por isso, ponha tudo o resto de parte e concentre-se completamente no que está a fazer. 2 – Desce tempo suficiente. Asegure-se de que tem um bom intervalo de tempo reservado para entrar em fluxo. Julga-se que, nas condições certas, se demora cerca de quinze minutos a entrar num estado de fluxo, e que não se alcança realmente o auge durante os quarenta e cinco minutos. Libertar apenas meia hora do seu horário não vai permitir que faça muito. Planeie reservar pelo menos noventa minutos, mas idealmente duas horas inteiras. 3 – Faça algo que adora Quando pensamos em fluxo, tendemos a pensar em pessoas a chegar a níveis extremamente elevados, a atleta que aperfeiçoa sua técnica, o músico que cria o solo ideal de guitarra, o escritor a pôr palavras rapidamente na página como se estas estivessem a ser editadas, em vez de estar a criá-las. O que é comum entre estas pessoas é que estão a fazer algo que lhes importa muito. Não ficariam satisfeitas sendo apenas moderadamente competentes, pois não estão a realizar uma tarefa com a qual tenham uma relação casual. Estão a fazer coisas que adoram. Há décadas que falo com pessoas acerca de fluxo e acho que nunca ouvi ninguém falar de entrar num estado de fluxo fazendo algo apenas para passar o tempo. É como a diferença entre conduzir uma carripana velha e um Aston Martin ovinho em folha. Os dois podem servir para chegar ao trabalho, mas provavelmente só apreciará mesmo a experiência de condução com um deles. Se encontra alguns incômodos em algo que está a fazer, ou… parecem um grande grande grande. Se, durante grande parte do tempo, isso lhe parecer enfadonho, estas sensações negativas vão impedi-lo de entrar realmente em fluxo. 4 – Ter Objetivos Claros Um dos obstáculos mais eficientes do fluxo é falta de clareza. Se não souber o que está a tentar concretizar, é provável que andar à pesca de uma missão mantenha o fluxo bem longe. Um amigo meu que é escritor separa a criação do enredo dos seus romances da escrita deine filha mas compreender em uma shutout e sua ferramenta e sua habilidade. Eu fui atingir e aprender muito sobre os mesmos quando eu fui estudar. Lá temos um aprendizado. Mas meu amor, novo em seu ritmo não, é um péssimo de identificar o seu trabalho. Ele teria pensado que fosse um zero de mais antigos que não me ensinasse. As coisas que a gente lembra também não se acima, mas em uma grandeza a partir de três mil partes. Mas não é a significativa de que Deus consiga a pergunta. ao contrário de um avião. E depois, um avião de um afetado, o que é o ícone de um avião, o que é alienígena. Fez um avião de um avião que se tem em volta de um avião. É um avião de um avião que se está fazendo em uma vida espécie de um avião. Enquanto a gente não sabe se tem em volta de um avião, mas não sabe se tem em volta de um avião. Por que a gente não sabe se tem em volta de um avião? em uma forma de afinar a guitarra, ou escrever a partir da perspectiva de uma personagem nova, por exemplo, este nível de desafio deverá manter-nos empolgados com a tarefa e, por conseguinte, interessar-nos profundamente. Conquistar os inimigos do fluxo Treinar-se para alcançar o fluxo com regularidade, e até em várias sessões no mesmo dia vai fazer com que o seu desempenho seja de um super-herói. No entanto, todos sabemos que os super-heróis são constantemente desafiados por super-vilões, e que há vários destes a espreita em cada esquina, a cata do seu fluxo e a tentar extingui-lo. Eis os quatro super-vilões que precisa de aniquilar para que o seu fluxo vingue. 1 – Multitarefas Já falamos disto, até neste capítulo, mas vale a pena repetir. Ser um mestre do multitasking não é sinônimo de se ser ilimitado. De facto, a pesquisa tem revelado repetidamente que pessoas que fazem multitarefas são consideravelmente menos produtivas do que aquelas que se concentram numa tarefa de cada vez. Dado o que já sabe sobre o fluxo, deverá ser óbvio que o multitasking é o inimigo mortal desta sensação. Nunca entrará no estado de fluxo para criar um solo épico ou aquela apresentação que deixará tudo e todos de queixo caído se também estiver a trocar mensagens com colegas, a enviar uma nota rápida a um amigo, e a ler os e-mails do trabalho. A única forma de vencer o super-vilão multitarefas é ignorá-lo por completo. Liberte o calendário de tudo o mais e entre em fluxo. 2 – Estresse Trata-se de um super-vilão particularmente letal, por vezes, é necessária uma batalha monumental para o derrotar. Se tem montes de fatores externos stressantes e prazos, problemas amorosos ou familiares, preocupações em relação à segurança do seu emprego, etc., é provável que estes o apanhem de surpresa em qualquer momento. Tenho a certeza de que já teve a experiência de estar a pensar em algo completamente diferente e ser emboscado de súbito por uma recordação ansiosa de ter problemas em casa por resolver. Depois de esse pensamento lhe entrar na cabeça, quaisquer oportunidades para o fluxo ficam arrasadas. Derrotar este super-vilão requer dois movimentos especiais. O primeiro é encarar o super-vilão de frente antes de começar e perguntar-se se há algo com que tem absolutamente de lidar antes de poder entrar no estado de fluxo. Se a resposta for sim, trate disso primeiro. Mas o mais provável é que a resposta seja não. Não é que os fatores stressantes não sejam reais, mas, com frequência, não requerem atenção imediata, e não serão piores daqui a duas horas. Se assim for, enfrente este super-vilão ativando o seu campo de forças. Torne o seu espaço impenetrável a fatores stressantes externos, para poder concentrar-se por completo na tarefa em mãos. 3 – Medo de falhar O perfeccionismo reduz a criatividade e a inovação – escreve Haristroff Marano, colaboradora e antiga editora-chefe da Psychology Today. Trata-se de uma fonte constante de emoções negativas, em vez de tentarem alcançar. Algo positivo. As suas vítimas concentram-se na coisa que mais querem evitar a avaliação negativa. O perfeccionismo, assim, é um relatório de avaliação interminável, mantém os indivíduos completamente centrados em si mesmos, presos numa autoavaliação perpétua colhendo disso Pat کنصو برای تک دیاره مثلا. ، سو مهتهمی بهциزی یا قتیه کنصو وشهره إمیدان prayer، وشهی تقویلی درست به دسیčنی وشهره به بشهره بشهروه به صفره. مهتهمی ب$ 3.2 نیفتهم دیاره درسته ازوانیم کنصو. رائع نظره بشهره ونجره فقط تكوید هفتهان شهید کنصو بشهره ی بلکه بشهره است. Para vencer este vilão, precisa de se convencer de que a falta de perfeição não só é aceitável como é também um sinal claro de que está esforçar-se de formas necessárias. 4 – Falta de convicção Quase tão demoníaco como o perfeccionismo é não acreditarmos naquilo que fazemos. O cérebro percebe a incerteza como uma ameaça, o que desencadeia a libertação de cortisol, uma hormona de estresse que perturba a memória, deprime o sistema imunitário e aumenta o risco de hipertensão e de depressão, escreve Travis Bradbury, presidente da Talent Smart.108 Se não acreditar que vai concretizar algo com importância, garantirá que seja esse o resultado. Se começar uma tarefa duvidando da sua capacidade de a completar, faça-se as seguintes perguntas. Tenho as competências necessárias para fazer isto. Tenho toda a informação de que preciso para fazer isto. Tenho paixão suficiente por este projeto para o fazer. Se a resposta a qualquer uma destas perguntas for não, coloque a tarefa de parte até conseguir responder a todas com uma afirmativa. No entanto, se a resposta às três perguntas for sim, dê cabo deste supervilão e entre no fluxo. Não, se não se afundem antes, não só, em 186 anos. Mas, a experiência na Terra é sustentável por um momento. Considerando que poderia fazer o seguinte dê혹ão. É uma mensagem, a pessoa queなら para a mesma forma. A Snyder, estarei a gestação de SLAP, um determinado e rico-dia, ainda se ligar a segurança e interromperositores, se lembrar que esteja. E a pessoa devia tentar perdê-la. Ele nunca foi uma começa a acontecer, mas, mas, na verdade, a pessoa que poderá mostrar um fato de um fato de que se despediria a nossa vida, se reconhecer uma boa. E, quando a pessoa se despediria de uma sensação ou de um circunção, se despediria a casa da aparição, após a pessoa que E aí de porra que as mulheres, as mulheres, as mulheres, quanto a mulheres, a mulheres, Mas se você não comer e perder a vida, não comer e comprar mas mas não comer de um litoral no meio, quando você comer e comer comer, manter as minhas pessoas e as mulheres esar de fazer. E o que se taxa é de ouro? Se você não comer, que você comer, conseguir ou e-mail absurdamente, não comer mais se que a gente tem que fazer. Alvin Toffler Quarta parte Métodos sem limites O como Método Método Nome Um processo específico para realizar algo, sobretudo uma instrução ordenada, lógica ou sistemática. Por esta altura, já descobriu como libertar dois dos elementos necessários para se tornar ilimitado. Aprendeu a abordar cada dia com uma mentalidade produtiva e a fazê-lo com um nível ideal de motivação. Porém, há mais um M que diferencia os indivíduos e limitados dos que são refreados pelas suas limitações, o método. Os métodos são os procedimentos ou processos para realizar algo. Neste contexto, o método é o processo de aprender a aprender, a que também se chama meta-aprendizagem. Quando passamos pelo sistema educativo, ensinam, nos formas muito antiquadas e ineficazes de aprender, como a subvocalização e a memorização rotineira. Como mencionei no início do livro, quando me debatia como o rapaz do cérebro avariado, eu não era incapaz de aprender, a história comprovou. Mas não conseguia aprender da forma como me ensinavam. Eu acho que tem mais tempo que é o processo de aprender, como eu fiz o projeto e me senti no curso. Como eu ouvi a outra, eu aprenderei como memória, as pessoas que não tinham es sharpies, apresenta, os modelos. Mas não conseguia pensar que a escolhida melhor a gente era mais se tivesse sentados. Mas, eu só queria saber, eu mily, a gente sabe que o homem não papelava como me concordava. Eu soube que o homem éом personalizado e o homem. Eu soube porque oscilas, o homem é um gerente perfeito. Eu disse que o homem não era meioony, o homem não tinha medo de estudar, mas o homem tinha criado. Eu disse que o homem era bem pequeno. Ele sentia que o homem era basicamente bem melhor, mas, o homem venceu a o alvo de olhos fechados. Paulo Coelho 11 e o Foco O que posso aprender com a forma como fico quando me concentro ao máximo? Como posso aumentar a minha capacidade de concentração? Como limito as distrações e acalmo a mente acelerada? Qual é a diferença entre uma pessoa e uma pessoa que está, para o que de um super-herói e um indivíduo que nunca chega a descobrir os seus superpoderes. Em muitos casos, é uma questão de foco. Tenho a certeza de que já houve muitas ocasiões na sua vida em que se embranhou realmente numa tarefa. Talvez tenha sido a escrever um relatório que fosse muito importante para si. Talvez tenha sido numa sessão com um mentor que a adora. Talvez tenha sido a tacar uma tigela do seu gelado favorito. Como é que se saiu nessas tarefas? O mais provável é que as tenha feito na perfeição, escrevendo um dos melhores relatórios da sua vida, aprendendo imenso com o seu mentor e devorando aquele gelado como se fosse a última sobremesa do mundo. Isto aconteceu porque foi capaz de se focar na tarefa em mãos, dedicar-se a essa tarefa e não deixar que nada distraísse dela. Portanto, por que é que a maior parte dos indivíduos tem apenas uma capacidade reduzida de manter o foco? Eu julgo que é simplesmente porque nunca nos ensinaram a fazê-lo. Eu certamente não me lembro de ter tido uma aula de foco quando andava na escola primária. Lembra-se de ser criança e brincar lá para fora num dia ensolarado com uma lupa. Não era o máximo pôr a lente por cima de uma folha, ver um ponto intensamente luminoso aparecer na sua superfície e depois assistir a folha começar a fumegar e arder. Aquilo que era capaz de fazer era concentrar um nível mais elevado da intensidade do sol nessa folha. E onde aparecia o ponto luminoso, era onde tudo estava mais quente. É interessante que digamos que uma pessoa inteligente é brilhante. Voltando à analogia da lupa, talvez o que queiramos dizer não seja mais inteligente do que a maioria das outras, talvez essa pessoa esteja apenas mais concentrada. O foco permite-nos concentrar o nosso poder mental numa tarefa em particular e queimá-la, isto é, acabar com ela. É impressionante o que conseguimos realizar quando estamos focados. Pelo contrário, quando estamos menos focados, é menos provável que concretizemos o que realmente queremos fazer, por simplesmente não estarmos tão dedicados, tanto emocional como fisicamente a fazê-lo. O principal inimigo do foco é a distração. Poderia ter comunicado para fazer um desenvolvimento só. O nosso poder mais de cada um dos anos em que o mundo havia de se alunos se ferram de cada um dos anos. Embora tivéssemos, parei ser o outro da條ção sobre objetivos. É uma média que havia de cada um dos anos em que a gente havia de toda uma empatia. Quando a gente tinha umONE, a gente tinha um outro dos anos em que a gente viajar se agente a entender de que a gente havia de se enganchar, tendo uma maneira de concepção... A maneira como se alunos se agente, a gente havia de se concentrar a nossa vida. que nos repassassem depois do que foi mostratada sobre a consciência da consciência. A consciência apresenta que era normal, e que era a consciência que era mais básica e que ou menos era umaуляção de consciência. Era medium-síquio por um ponto que o que isso tinha achado e mais alto, que era melhor em mente, a consciência de que o trabalho era a consciência do que o corpo era сразу em um núcleo, e uma Enlightenment, era biológico, e uma crítica na consciência de que a consciência prática em vez disso é a distração. Permitimos que a nossa mente salte de um pensamento para outro, recorrendo com frequência à tecnologia que nos ajuda a praticar a distração até sermos verdadeiros peritos e devíamos sê-lo, já que, não raro, temos doze ou mais horas de prática por dia. Imagine como seria se praticássemos a concentração nem que fosse por uma fração desse tempo. Dando a panita em uma forma extraordinariamente clara de o encarar. Defino a concentração como a minha capacidade de manter a consciência focada numa coisa durante um período alargado. De cada vez que a concentração se dissipa, a consciência, a consciência, a consciência, a consciência, a consciência e a consciência. A maioria das pessoas julga que a falta de concentração resulta de termos a mente a saltar de um sítio para outro. Dando a panita em uma metáfora diferente e mais sutil. Para ele, não é a mente que se mexe, é a consciência. Ele vê a consciência como uma bola reluzente de luz que vai passando por diferentes partes da mente. Para conseguirmos concentrar-nos, temos de manter essa bola de luz focada num ponto da mente durante um período alargado. Ao início, isto, a consciência de uma consciência ficará bem e a consciência que se transformará. Não será fácil, mas um esforço consciente por exercitar a força de vontade provavelmente surtirá resultados impressionantes. Podemos trabalhar nesta tarefa durante praticamente qualquer ação. Se estiver a falar com alguém, faça um esforço consertado por prestar atenção a essa conversa, e a nada mais. Se reparar que a consciência se afasta da conversa, torne-a focar a bola de luz reluzente. Se estiver a ler um relatório para o trabalho, foque os olhos e a força e não sobran-se. Em cada momento, o que nós temos para saber é verdade. 1. Esta meia de luz mais sanguínea das consequências 2. Esta meia de luz. Eu o tenho a pensar que está a considerar com menores da vida. E se acreditar por que eu estou a ler um reluzente de luz e o ação não é mais difícil, mas não é mais difícil. Não é mais difícil. Acha que se sente na nova nova, está em termos de vida. Em termos de uma nova nova, a nova 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 é a esquerda de processo de comportamento de transformação. É possível que a nova nova nova, e a nova nova sirola, a nova nova de um sistema de concentração. Por isso, se quer tornar-se um mestre da concentração, livre-se do potencial para distração sempre que a concentração for essencial. Se estiver a trabalhar no computador, feche todas as aplicações e todos os separadores de que não precisem absoluto para realizar a tarefa em que estão. Limite igualmente o número de artigos no seu espaço físico de trabalho. Embora muitos indivíduos considerem que uma secretária cheia de livros, revistas, papéis, fotos dos filhos e souvenirs de férias será acolhedora ou até sinal de uma mente ativa, cada um desses artigos cria uma força de atração que nos afasta da concentração. As relíquias de família são maravilhosas, e já sabe o que penso acerca de livros. Limite. Apenas o número dessas coisas que partilham é uma parte de todos os maravilhos, e um mátor. Todos os livros, eles sobrevam a percepção de uma consciência, um ótimo escolher. Mas então, eram duas pessoas que tiverem conhecido que cada um grande mundo tem mais de forma exigente sobre as alimentações. Do jeito que a gente tem o suficiente sincronizado, ou essas pessoas não são demais. Em que não há mais um artigo, a gente tem que se perder. A gente tem que ter acesso ao aberto ou a minha corpo realmente cantando quando a gente se cosecha com o simparei, e a gente tem um trabalho entre as pessoas que já fazem. em uma grande quantidade de estresse. Se for como muitas pessoas, talvez até julgue que isso é positivo, pois significa que está ocupado e, estando ocupado, dá um contributo significativo para o mundo. Ainda que isso possa ser verdade, tal acontece apesar dessa ansiedade, não por causa dela. Os pensamentos estão tão ansiosos e podem avassalar. o que nos tornou mais ansiosos, o que leva a mais pensamento excessivo, e por aí em diante. Como poderá sair deste círculo vicioso? Reprimir pensamentos ansiosos não resultará, limitar-se-ão a surgir de novo, por vezes com mais intensidade. 113. Julie Funt é a CEO da empresa de consultoria Whitespace at Work. Descreve Whitespace e espaço em branco, como o tempo para pensar, a pausa estratégica que ocorre entre Asafama.14 Quando participou no meu podcast, Julie disse que o espaço em branco era o oxigênio que permite que tudo o resto se ateie. O que tanto Greenberg como Funt identificam é a necessidade que todos temos de mais tempo em que as nossas mentes não estejam atulhadas. É óbvio que isto afetará positivamente a nossa saúde mental. O que é menos óbvio é a forma como também melhorará drasticamente o nosso foco e a nossa produtividade. Alguns estudos interessantes no campo da neurociência reiteram, no, demonstrando como a distração está de facto a alterar-nos o cérebro. Um desses estudos, da University College, em Londres, comparou os cérebros de fortes utilizadores de multimédia multitarefas com os de utilizadores casuais e verificou que o córtex singulado anterior, CCA, que está envolvido no foco, era mais pequeno no primeiro grupo. Por outro lado, um estudo realizado no Instituto Max Planck constatou que, em indivíduos submetidos a exercícios de treino para aumentar a tensão, os CCA ficaram mais grossos.15. E as distrações podem ser um verdadeiro sovedouro de tempo. Um estudo da Universidade da Califórnia, em Irvine, demonstra como as distrações podem realmente perturbar-nos o dia. Temos de mudar por completo a forma de pensar, demoramos algum tempo a entrar na tarefa e demoramos outro tanto a voltar e a lembrar-nos de onde estávamos, disse Gloria Mack, a investigadora principal do estudo. Descobrimos que cerca de 82% de todo o trabalho interrompido é retomado no mesmo dia. Mas aqui está a má notícia é necessário, em média, 23 minutos e 15 segundos para regressar à tarefa. 116 – ou seja, mais de 20 minutos de cada vez que nos distraímos e com que frequência é distraído ao longo de cada dia. Ferramentas como meditação, yoga e certas artes marciais podem ser tremendamente valiosas para o ajudar a acalmar a mente agitada. Mas, se estiver a meio do dia e não puder ausentar-se por mais do que uns minutos, ainda há algumas coisas que poderá fazer. Três das mais importantes são. 1 – Respirar Já falamos da importância de fazer respirações profundas como parte da rotina matinal. Mas fazê-lo quando precisamos de recuperar a concentração é precioso. O Dr. Andrew Vailho, especializado em saúde holística, desenvolveu uma ferramenta respiratória que chama Método 478. Funciona os profunda das minhas doenças prof his VISIONES que saiu uma grande raio parte de todas as instituições pânculs de 2020. Foramja um pouco mais que a Taycan que ocupa ig Claro Esmeralda não vai se terminarem compreendor o valor que sai da missão e só switch a princípio 苹 Ládio passando de filho Damas. Mas não a pessoa pode tirar프 ao técnico desse avô de mim. 6 – O Dr. Andrew preferiria mais então e servant considerar como o senhor psicóso Alache solta da Fortina. Quando explica a conjunção da reza sensação na SONICA, senta um e-b disl牛 será solto de um a sua mente. Se a sua mente estiver a operar numa dúzia de planos ao mesmo tempo, é muito possível que a razão seja por haver algo que precisa de fazer e que tem vindo a evitar. Se for esse o caso, faça um pouco de respiração. 478 – Trate da tarefa cessante e depois poderá regressar com um foco maior a tudo o mais que quer fazer. 3 – Agende tempo para distrações Poderá ser um desafio para se desligar o telemóvel e o correio eletrônico quando precisa de se concentrar, mas, se for capaz de se convencer a fazê-lo, ótimo! São coisas relativamente fáceis. O que provavelmente será bem mais difícil será evitar deixar que preocupações e obrigações se interponham no meio do que quer que esteja tentar realizar em dado momento. Há um motivo para que veja essas coisas como preocupações ou obrigações, e isso faz com que seja muito mais complicado ignorá-las. Tratar de uma das suas preocupações diretamente, como acabamos de ver, é uma forma de lidar com isso, mas haverá situações em que isso simplesmente não será possível. Em vez disso, e se pusesse de parte uma altura específica na sua agenda para colocar essas preocupações e obrigações em primeiro plano? Dizer apenas, preocupo-me com isso depois, não deverá impedir que a mesma preocupação volte a aparecer daqui a vinte minutos. Porém, dizer, preocupo-me com isso às dezesseis horas e quinze, é muito capaz de o fazer. Antes de avançarmos, ilimitar o foco é essencial para libertarmos os nossos superpoderes. Quando a mente está verdadeiramente focada, quando nos dedicamos para o completo a uma tarefa, atingimos níveis impossíveis quando estamos distraídos ou temos os pensamentos divididos. Antes de sairmos deste capítulo, experimentemos umas quantas coisas. Olhe bem para sua lista de afazeres e identifique a coisa, ou coisas, com maior probabilidade de lhe invadir os pensamentos até que a tenha feito. Formule um plano para lidar com essa tarefa usando algumas das ferramentas que agora tem ao seu dispor para combater a procrastinação. Faça algo agora que altere o seu ambiente de produtividade, para poder concentrar-se mais numa tarefa. Pratique uma técnica para acalmar a mente agitada. Resulta para si. Se resultar, comprometa-se a usá-la com regularidade. Nada larga tanto os horizontes como a capacidade de investigar de forma sistemática. Marco Aurélio Agradeço por estar assistindo a mais um vídeo do canal 10 em 1. Ficamos muito gratos por estar lhe ajudando. Como forma de retribuir, inscreva-se no canal 10 em 1. Muito obrigado. Boa leitura. 12. Estudo Se vou ser estudante a vida toda como posso otimizar o meu tempo de estudo? Será que emarrar é a melhor forma de aprender alguma coisa? Como me torno melhor a tirar notas? Numa sexta-noite, depois de uma semana muito atarefada, recebi uma chamada. A pessoa do outro lado da linha disse-me que tínhamos um amigo em comum e que esse amigo lhe sugerira que me contactasse. Muito bem. Como posso ajudá-lo? Respondi-lhe. Durante os primeiros 30 segundos anos, não tinha tempo. Era uma pedra. A pessoa que ao invés conseguirá falar com seus próprios lugares. Dia dizia que conto que sim ou não havia um banheiro. Era uma pessoa que me atua. A pessoa que tinha feito sonho, ou não tinha muito tempo, viaja a conversa. Não tinha como saber se não que uma pessoa que tinha de terá um momento. Em stack-se, a pessoa com esse bairro, a pessoa com estejante. que me ligava. Disse-me que o nosso amigo em comum tinha elogiado ao máximo os discursos que me vira fazer e que, se havia alguém capaz de fazer uma apresentação forte com tão pouco tempo de preparação, seria eu. Por favor, salve-me, disse ele, num tom ainda mais emotivo. A aflição daquele tipo estava a começar a afetar-me. Por acaso estava disponível naquele sábado, e a conferência que ele estava a organizar ia ser em Manhattan, onde eu vivia. Decidi perguntar-lhe pelo tópico do discurso de abertura. Quando ele me disse, fitei o telemóvel como se o meu interlocutor estivesse a falar-me numa língua alienígena. Por que é que me ligou acerca disso, perguntei-lhe. Não sei nada sobre esse assunto. Sim, mas o orador que já não vem tem um livro. Não percebo que diferença faz isso. O meu interlocutor respondeu tão depressa que se tornou evidente que já tinha o argumento preparado, ouvi dizer que sabe ler rapidamente. Pensei que podia chegar um pouco antes, estudar o livro e depois fazer o discurso. O cenário era tão absurdo que fiz a única coisa que poderia fazer, dadas as circunstâncias, aceitei o trabalho. Por que é que me liguei o livro? Como poderia recusar um desafio assim? Acertamos pormenores, ele falou-me um pouco mais do público a quem eu iria dirigir-me, e depois desliguei, sem perceber bem o que tinha acabado de acontecer. Cheguei ao centro de conferências na manhã seguinte às dez da manhã. O homem que me telefonara na noite anterior passou-me um exemplar do livro e instalou-me numa sala silenciosa. Eu devia fazer o discurso de abertura às três horas. Ao longo das três horas seguintes, li o livro, tomei uma batelada de notas e defini os parâmetros básicos da apresentação que ia fazer. Depois subi ao palco fiz um discurso de abertura que acabou por ser o discurso mais bem classificado de toda a conferência. Estava exausto, mas tenho de reconhecer que toda a experiência foi bem empolgante. É pouco provável que alguma vez se encontre numa situação destas. Mas, por estapafúdio que tivesse sido pedido do meu interlocutor, eu sabia que seria capaz, pois a competência dá-nos confiança. Estava se não tivesse que estudar rapidamente. E, tal como as outras competências de que temos estado a falar, não se trata de uma capacidade que ou se tem, ou não se tem. Em vez disso, é uma capacidade que ou se cultivou, ou não se cultivou. Pode aprender a ilimitar os seus estudos. E, quando o fizer, isso será um superpoder que empregará para o resto da sua vida. Os quatro níveis de competência Desde a década de 1960 que o campo da psicologia indica haver quatro níveis de competência, ou aprendizagem. O primeiro, conhecido como incompetência inconsciente, é quando não sabemos o que não sabemos. Por exemplo, poderia nem sequer ter noção de que existia algo como leitura rápida. Assim, também não teria noção de que, atualmente, não é capaz de o fazer. No nível seguinte, o da incompetência consciente é que, provavelmente, o que o que se faz num momento em que, como chamaram um período de matemática sobre isso, é uma capacidade de faculdade. Não se esqueça de, engajar a fazer uma linguagem das provocações. Acho que, quando são engajadas, as pessoas foram Cindy e fala muito de mais de idade. Não faz o problema, mas ele é um perigoso que se desculpe, mas é o mesmo que ir à empresa de competência. O que quer dizer do mundo? A competência de compreendimentos, é a capacidade de executar, mas apenas se determina ativamente a fazer. Pode fazer, mas custa-lhe. de uma técnica de leitura rápida. Continuando a falar da leitura rápida, seria como ser capaz de ler rapidamente, mas apenas concentrando-se no emprego de uma técnica de leitura rápida. Similarmente, ao mesmo nível noutras atividades, como digitar ou conduzir, consegue fazê-lo, mas requerendo a atenção consciente. O quarto nível aquele que o aprendiz para toda a vida procura é o da competência inconsciente. Neste caso, conseguimos realizar algo e isso é como uma segunda natureza. No caso da leitura rápida, chegaria ao ponto de uma vez que o aprendizou a ser capaz de fazer a luta de um nível de aprendizagem. Não se obrigaria a ler mais depressa, apenas o faria. É como digitar ou conduzir sem que a sua atenção deliberada esteja concentrada nessas tarefas. Bom, o segredo para passar da competência consciente para a competência inconsciente é óbvio. É a prática. A prática promove o progresso. Embora o modelo usado pelos psicólogos termine aqui, eu acrescentaria um quinto nível, verdadeira mestria. Este é um passo além da da competência inconsciente, chegando a um ponto em que se torna a segunda natureza realizar algo a um nível de elite. Este é o nível de se ser ilimitado. E, para ser um mestre, precisa de estudar como um super-herói. Como estudar melhor? Por que é que a maioria das pessoas têm capacidades de estudo restringidas? A maior parte dos indivíduos não sabe estudar de forma eficaz, pois nunca o ensinaram. Muitas pessoas assumem naturalmente que já sabem que a gente tem que aprender. O desafio que se põe é que as técnicas usadas, na sua maioria, são velhas e ineficazes. Muitas remontam a séculos. Hoje em dia, vivemos numa era de informação altamente competitiva, na qual a informação está por todo o lado. Hoje, os nossos requisitos para aprender são muito diferentes. Mas, na maioria, ensinaram-nos que estudar se resumir a rever matéria vezes sem conta para poderemos regurgitá-la durante um teste. Já veremos por que é que marrar é péssima ideia, mas por hora bastará dizer que o processo está longe de ser ideal. Os indivíduos mais bem-sucedidos do mundo são aprendizes durante toda a vida. Isto quer dizer que estão continuamente a aprender novas competências, a manter-se atualizados nas áreas que escolheram e a par daquilo que outras áreas poderão ter para lhes oferecer. Como vimos, passar a vida a aprender acarreta enormes benefícios, pelo que, se vai debruçar-se sobre o seu objetivo de ser um aprendiz mais felizmente, nos testemunha. O que é que está tentando compartilhar, espiritualmente, para a vida de que eu Commentoira falará que é a experiência da escolha certa por ser um aprendizadista. O que é que era para passar por Doceana? O que era certo é que foi verdadeira. Ele se tornou a aprender uma conversa entre o seu marinho e o seu professor. Não esperava do seu marinho. Se garantiu o que a nossa capacidade, era muito grande a vida. Mas, se soltei um conhecimento, o que era muito difícil. Ele se tornou a liderança em uma vida. Era um novo para o seu envio, e o seu trabalho além da vida. de uma empresa de contabilidade, da qual passei para a banca. Mas, durante imenso tempo, não consegui avançar para o cargo de gestor de conta. Consegui uma posição como analista, o que requeria imensa aprendizagem, imenso estudo, e eu andava aflito. Tinha as competências sociais e a disciplina, mas a parte do estudo custava-me mesmo muito. Chumbei algumas vezes nos testes para várias das designações que tenho agora. Quando chegou a altura de fazer o exame para ser planeador financeiro certificado ao mesmo tempo que trabalhava, tornou-se mesmo muito difícil. James estava a seis semanas do seu grande exame um teste que costuma requerer doze semanas de estudo quando soube do meu programa de leitura rápida. Isto permitiu-lhe superar-se, melhorar os estudos, manter o cérebro saudável durante todo o processo de estudo intensivo, e um grande estímulo para o dia do exame. Tendo conseguido a certificação, pôde ocupar uma nova posição, na qual lida com clientes como gestor de conta. Continua a usar as suas competências de aprendizagem recentemente refinadas para avaliar a quantidade vasta de prospectos que precisa de ler e compreender. James facilmente poderia ter permitido que as restrições o detivessem. Em vez disso, aprendeu a ilimitar as formas de te detestamento e entender o que aconteceu. Ele começou um processo de compreende. Ahlora, você conseguiu uma tarefa de almoço como se fosse um evidenciamento que o meu ensino falava quente para lhe montar os estudos. Você conseguiu um tempo finalmente reanudar. a capacidade de o corpo lidar com o ambiente, escreveu o jornalista Ralph Egotsky no Seattle Post Inteligencer, citando um estudo da Faculdade de Medicina de Harvard que indica que Mahar produz muitos efeitos secundários indesejados, incluindo uma debilitação da função mental. 18. Além disso, Mahar costuma requerer eliminar toda ou pelo menos grande parte do sono, o que pode acabar por cancelar o próprio propósito da sessão de estudo intensivo. Andrew J. Fuligny, professor de psiquiatria da UCLA, é o coautor de um estudo sobre estudo intensivo e constatou uma ligação clara entre este subproduto do Mahanço, e os resultados esperados. Ninguém sugere que os estudantes não estudem, disse ele, mas uma quantidade adequada de sono também é crítica para o sucesso acadêmico. Estes resultados são consistentes com investigação emergente que sugere que a privação de sono impede a aprendizagem. 119. Trabalhando com estudantes de todas as idades, aprendi que Mahar raramente é tão útil como gostaríamos que fosse. Concentrarmos-nos num tema durante muitas, muitas horas faz com experimentos entre o sucesso e o cidadão e o seu caminho. 129. Raramente em suas mãos, o mais forte e o som do seu caminho de estudo, a sua tira e a sua tira, a sua tira, a sua tira e a sua tira. 209. Trabalhando com todos os outros motivos do tira, a sua tira, a sua tira, a sua tira. O que está acontecendo? Tenho de uma oportunidade a fazer nos atingir, e a sua tira, a sua tira, e a sua tira, a sua tira e a sua tira. Trata, com que o seu caminho de meditamento é aprovado, escrevendo de todos os lugares dantes que Quando os contatos testemunham, são as técnicas tira, e a sua tira e sua tira. em que os seus estudos não tenham limites. Hábito 1 – Empregar recordação ativa A recordação ativa é um processo mediante o qual revemos a matéria e depois verificamos de imediato quanta dessa informação retivemos. Isto permite fazer a distinção entre recordação em que os alunos são condicionados, por testes de escolha múltipla, a recordar passivamente, isto é, a reconhecer quando se apresenta uma resposta correta, por oposição a gerarem por si mesmos a resposta certa. Estudos de práticas de aprendizagem empregadas por estudantes revelam que, para que os alunos não tenham limites, os alunos não tenham dado a injustiça, o que isto e os alunos Constitution, o que significa, doutores, que todos os alunos estão a preencher, e um único e o que têm que ir a ter. De modo de estudo se aproximando de uma oportunidade de preencher o processo de ter um processo de aprender proibir o que estava a dar. Do meu papel, do meu papel, do seu papel, do meu papel, do seu papel, do seu papel e do seu papel. O que muitas vezes não só quando o seu papel era refletaria, do seu papel era a partir de profissional e preocupação. Muitas das pessoas consideraram que a aprendizagem ideal ocorria quando uma sessão de aprendizagem incluía estudo e teste de recordação forçada de todos os itens pelo menos 4 vezes seguidas, um 2 Isto leva-me ao segundo hábito importante a implementar. HÁBITO 2 – EMPREGUE REPETIÇÃO ESPAÇADA Como já referi neste capítulo, marrar tem muitas desvantagens. Embora seja natural procrastinar, ficar em situações em que precisa de estudar imenso torna-se provável que não vá conseguir aprender essa matéria de todo. A razão é que tentar trabalhar assim põe-nos em oposição em que o cérebro funciona, concorda James Gupta, CEO da Plataforma Digital de Aprendizagem Sinap. Obriga a aprendizagem a ser esforçada, e, à semelhança dos músculos, o cérebro responde a esse estímulo fortalecendo as ligações entre os neurônios. Ao espaçar-os intervalos, vai exercitar cada vez mais essas ligações. Isso produz retenção do conhecimento a longo prazo, duradouro, e, segundo a minha experiência, quem começa a usar este método não se arrepende. 122. A repetição espaçada parece ser mais eficaz quando é possível rever a matéria em intervalos similares. É por isso que é importante dar-se tempo o suficiente. Talvez possa realizar a revisão uma vez pela manhã e de novo imediatamente antes do jantar durante quatro dias seguidos, passando então para outra matéria que também precise de estudar com intervalos similares. Use esta técnica juntamente com a recordação ativa. Reveja a matéria, teste-se para ver do que se lembra e depois faça uma pausa antes de voltar a essa matéria em particular. Hábito 3 – Gira o estado em que se encontra Como já referimos, o estado em que nos encontramos quando realizamos qualquer atividade terá o maior impacto no nosso sucesso. Por exemplo, se tivesse tido um dia mesmo mal e lhe pedissem que fizesse uma apresentação ou emprego ou que realizasse um teste, o mais provável seria que não tivesse o seu melhor desempenho. Isto acontece porque o seu estado mental não promovia o desempenho ideal. Por outro lado, se se sentir fantástico, quando a mesma oportunidade surgir, sem dúvida terá melhores resultados. Quanto mais positivo e cheio de recursos for o seu estado, melhores resultados produzirá. Estudar não é exceção. A sua postura também controla o seu estado de espírito. Sente-se como se estivesse prestes a aprender a informação mais crucial, capaz de lhe mudar a vida. Teve de se mexer. Se o fez, reparem como se sente mais concentrado depois de ter alterado a postura. Quando nos endireitamos, também respiramos melhor, facilitando a circulação do oxigênio necessário para o cérebro e o resto do corpo. Se estivermos curvados e abatidos, isso pode abafar o processo respiratório e deixar-nos cansados. HÁBITO 4 USE O OLFATO Tenho a certeza de que algo assim já lhe aconteceu, entra num espaço e repara que o ar está impregnado de um cheiro em particular. Particular. Talvez seja o cheiro de determinada especiaria a cozinhar no fogão. Esse cheiro lança-o de imediato para um dia com uma amiga de infância que disse uma piada tão engraçada que até lhe fez sair leite pelo nariz. Por que haveria o cheiro dessa especiaria de suscitar tal memória? Por que esse cheiro estava no ar quando o acontecimento que está a recordar aconteceu, e os cheiros são particularmente eficazes para trazer memórias para o primeiro plano do cérebro? Já se comprovou que o cheiro do rosmaninho melhora a memória. A hortelã-pimenta e o limão promovem a concentração. Isto deve-se certamente à anatomia cerebral, escreve Jordan Gaines Lewis, investigador de pós-doutoramento da Faculdade de Medicina da Universidade da Pensilvânia. Os cheiros que nos chegam são processados primeiro pelo bolbo olfativo, que começa no interior do nariz e percorre a parte de baixo do cérebro. O bolbo olfativo tem ligações diretas a duas áreas do cérebro fortemente implicadas na emoção e na memória, a amígdala e o hipocampo. É interessante notar que a informação visual, auditiva, som e táctil não passa por estas áreas do cérebro. Talvez seja por isso que o olfato, mais do que qualquer outro sentido, é tão eficiente a suscitar emoções e memórias. 123 O que isto nos mostra é que o cheiro é uma ferramenta de memória com uma enorme importância, ainda que seja muito pouco utilizada. Se um cheiro em particular pode impelir-nos para a infância, um odor diferente pode ser usado para acelerarmos a recordação. Se estiver a estudar para um grande teste, ponha um pouco de determinado óleo essencial no pulso enquanto estuda, e depois assegure-se de que faz o mesmo antes do teste. Se usar a mesma técnica ao preparar-se para uma reunião importante, os resultados deverão ser idênticos. Obviamente, há que ter os outros em consideração, por isso, não se enchaque no odor, basta um pequeno toque para incentivar a recordação. Hábito 5 Música para a mente Pense em como fez parte das suas primeiras aprendizagens. Será que, como tanta gente, memorizou o alfabeto através de uma canção? Ou talvez saiba como é que uma lei passa no Congresso porque o elenco de Schoolhouse Rock lhe ensinou cantando? Provavelmente, os pais ensinam conceitos aos filhos pequenos através da música desde que a esta existe. Fazendo porque isso funciona, e isso funciona por causa de mecanismos científicos fortíssimos. Vários estudos associam a música à aprendizagem. A hipótese da associação entre estimulação e humor, introduzida pelo Dr. E. Glenn Schellenber, identifica uma ligação entre a música e o estado de espírito, bem como uma ligação entre o estado de espírito e a aprendizagem, sugerindo que a música pode colocar-nos em condições que melhoram a nossa capacidade de aprender.124 A música barroca parece ter qualidades particularmente valiosas. A música estabiliza ritmos mentais, físicos e emocionais para atingir um estado de profunda concentração e foco, no qual grandes quantidades de informação podem ser processadas e aprendidas, declara o especialista em música e aprendizagem, Chris Boyd Brevier. A música barroca, como a composta por Bach, Renda ou Teleno, que tem entre 50 a 80 batidas por minuto, cria uma atmosfera de foco que leva os estudantes a uma concentração profunda no estado de ondas cerebrais alfa. Aprender vocabulário, memorizar factos ou ler enquanto se ouve este tipo de música é altamente eficaz. 125 Não há evidência de que os resultados seriam idênticos com rap ou K-pop, por exemplo, mas como a reação de cada um à música é uma coisa tão pessoal, é possível que outro tipo de música também resultasse consigo. No entanto, como os serviços de streaming de música já são tão comuns, recomendaria que acrescentasse uma playlist de música barroca às suas sessões de estudo. Tanto a Amazon Music, como a Apple Music e o Spotify têm listas de música barroca. Se quiser explorar um pouco mais, todos têm listas de música clássica, composta sobretudo por música barroca, compiladas especificamente para o estudo. 6. Escute com todo o cérebro Para passar a aprender sem limites, terá de assegurar que as suas competências de escuta estão completamente afinadas. Há uma ligação muito forte entre escutar e aprender, e mais de um quarto dos indivíduos reage melhor a uma aprendizagem auditiva, o que significa que a principal forma de aprender é ouvindo algo.126 de escutar. Escutar é crucial para aprender, e uma grande percentagem do tempo em que estamos acordados é passada a escutar. No entanto, a maioria das pessoas não o faz muito bem. Há bastantes estudos a analisar este fenômeno, escrevem Bob Sullivan e Hilton Pson no seu livro The Plateau Effect. Embora a escuta seja o cene da maioria das nossas comunicações em média, um adulto escuta o dobro daquilo que fala a maioria das pessoas é péssimo ouvinte. Eis um resultado típico, foi pedido a participantes de um teste que assistissem a uma apresentação oral de dez minutos e que, depois, descrevessem o seu conteúdo. Metade dos adultos não foi capaz de o fazer, mesmo só tendo passado uns minutos depois da apresentação, e, 48 horas depois, 75% dos ouvintes já não se recordava do tema da apresentação. 127 Uma das razões para não sermos bons ouvintes é que, por norma, não dedicamos todo o poder cerebral ao exercício da escuta. Sullivan e Thompson, que realizaram um estudo com a Universidade de Carnegie Mellon sobre a natureza das distrações digitais, indicam que, o cérebro humano tem a capacidade de digerir até 400 palavras de informação por minuto. No entanto, até um novaiorquino debita apenas cerca de 125 palavras por minuto. Isso quer dizer que alguns dos mais perguntados se livraram sobre o queahan se comportassem, e, por exemplo, a capacidade de responder o que o cérebro era um estudo e, em vez de direcionar a psicologia e o sudo de ser지ado, tornaria uma esposa e a experiência de fazer cem 86. A sua capacidade de aprender este tipo de aprender a aprender a aprender a aprender a aprender a ter uma oportunidade de aprender a aprender do que as pessoas possam fazer cem 87. a aprender, a aprender, a aprender, a aprender de aprender, a aprender, e, o que, mas, com certeza, não se tornou tanto a aprendizagem. A aprendizagem que a partir do e um televisor ligado em pano de fundo. Entretanto, estará a pensar na sua lista de afazeres, na próxima reunião ou no que vai jantar nessa noite. Faça o possível por ignorar tudo isto, e estar completamente presente com quem quer que esteja a escutar. Lembre-se de que escutar não se resume às palavras que uma pessoa profere, à inflexão vocal, à linguagem corporal, às expressões faciais e outras coisas criam contexto adicional e proporcionam informação adicional. Só poderá absorver tudo isto se travar o resto. Reconhecer, se conseguir imaginar-se na pele de quem fala, é provável que aprenda mais a partir dessa experiência de escuta do que se o fizer desinteressadamente. Tentar compreender a motivação e a justificação de quem fala proporciona mais substância àquilo que possa estar a ser dito, além de permitir que o sintamos a partir da sua perspectiva. Esperar, participe na experiência com uma atitude de expectativa. Lembre-se de que aprender depende do estado e de que aquilo que poderá aprender com quem fala será uma memória a longo prazo de que o sintamos. E, depois, reflita naquilo que foi dito. Parafraseie-o na sua mente, imagine-se ensiná-lo a outra pessoa. Fazê-lo irá solidificar a informação na sua mente. Hábito 7 – Tome nota de tomar notas Hábito 7 – Tome nota de tomar notas Estudar sob as melhores condições irá provavelmente aumentar consideravelmente a sua capacidade de retenção. E, tanto para preparar os seus estudos como enquanto estuda, melhorar a sua capacidade de tomar notas é fundamental. A grande vantagem de tomar notas é que estas personalizam a informação que precisamos de reter de acordo com o nosso vocabulário e a nossa forma de pensar. No seu melhor, as notas permitem nos organizar e processar informação de uma forma que torna mais provável usá-la posteriormente. No entanto, muitas pessoas tomam notas ineficazes. Falhas comuns incluem uma concentração tão profunda em tomar notas que nem se ouve a informação, tentar escrever tudo o que se ouve e escrever notas de uma maneira que não será útil no dia seguinte. É fácil evitar todas estas falhas, depois de ganharmos consciência delas, por isso, ponhamos em prática um plano para melhorar a sua capacidade de tomar notas. Em primeiro lugar, assegure-se de que compreende o propósito de tomar essas notas. Por exemplo, o objetivo de tomar notas numa palestra a meio do semestre poderá ser muito diferente do das notas tomadas na aula de revisão da matéria antes de um exame final. Similarmente, o que tentamos realizar com as notas tomadas numa reunião semanal com a equipa será provavelmente diferente das notas tomadas na semana que antecede uma apresentação importante a um cliente. Tendo uma intenção clara em relação às notas, somos capazes de distinguir entre informação relevante para nós e informação que não é. Tem um amigo que é escritor e que insiste em transcrever todas as entrevistas que dá, embora fosse mais eficiente, em termos de tempo, contratar um serviço de transcrições para o fazer. Ele diz que o faz porque assim transcreve apenas as partes da entrevista que sabe que poderá usar, eliminando desse modo a possibilidade de que determinadas citações se percam no meio de toda a conversa que poderá não ser relevante para o livro que está a escrever. Aquilo que lhe resta é praticamente conteúdo puro. Da mesma maneira, se tomar notas com um objetivo em mente, todas as notas que tomar terão relevância. Depois de ter objetivos bem definidos, tenha uma abordagem ativa a tomar notas. Escute com a intenção de obter exatamente de que precisamos, escreva as suas notas de forma que beneficiem a sua recordação posterior. Use abreviaturas e símbolos que lhe sejam familiares. A última coisa que quereria seria que as suas notas viessem a tornar-se indecifráveis para si. Igualmente importante é assegurar-se de que usa as suas próprias palavras sempre que possível! Como já mencionei, uma das principais falhas ao buscar a notas eficazes é tentar registrar tudo. detenido? Isto tem duas desvantagens óbvias. Uma é que é impossível escrever tão depressa quanto a maioria das pessoas fala. Em média, as pessoas escrevem 10 a 12 palavras por minuto, ao passo que falam a um ritmo de cerca de 100 palavras por minuto. Mesmo que digitasse as suas notas – coisa que não recomendo –, falarei disso seguidamente, o mais provável seria só conseguir apanhar metade daquilo que fosse dito. Mas há uma desvantagem ainda mais fundamental – se transcrever o que alguém diz, palavra por palavra, provavelmente de um trabalho de aprendizagem. E, já que estamos no tema da aprendizagem, recomendo que tome as suas notas à mão. Mesmo que use um tablet para guardar as notas, sirva-se de uma caneta eletrônica para o fazer. Para começar, já há programas disponíveis para o seu trabalho. Mas, o que é importante, é que a escrita manual requer que se comece a processar a matéria de imediato, o que se tem revelado mais eficaz. Esta investigação sugere que, mesmo quando são usados apenas para tomar notas, os computadores portáteis poderão continuar a ser obstáculos à aprendizagem, pois o seu uso resulta num processamento mais superficial, escreve em Pam Miller e Daniel M. Openheimer no seu estudo sobre este tema. Constatamos que estudantes que tomaram notas em computadores portáteis tiveram piores resultados em perguntas conceptuais do que estudantes que tomaram notas manuscritas. Demonstramos que, ainda que tomar mais notas possa ser benéfico, a tendência dos utilizadores de portáteis para transcreverem textualmente as palestras em vez de processarem a informação e a reenquadrarem segundo as suas próprias palavras é desvantajoso para a aprendizagem. 129. O mais importante é assegurar-se de que está realmente a escutar. Não se encontra ali na qualidade de secretário, mas sim como alguém a receber informação para uso posterior. Por consequente, é importante ouvir realmente o que os outros dizem. Tome nota do que estiver a ser enfatizado. Asegure-se de que compreende o que o orador está a dizer e, se houver oportunidade, faça perguntas. Isto só pode acontecer se dedicar pelo menos tanta atenção à informação que lhe é transmitida como a registrar essa informação. Enquanto toma notas, use um método a que chama o cap-tree-tree. No lado esquerdo da folha, vai capturando, tomando notas. No lado direito, vai criando, fazendo notas. Escreve a sua impressão daquilo que está a capturar. Como posso usar isto? Por que devo usar isto? Quando irei usar isto? Depois de sua sessão de tomar notas terminar, reveja-as de imediato. Isto ajudará a reter a informação de uma forma muito mais eficiente do que se passar dias sem as ler. Como benefício acrescido, poderá suplementar as suas notas com qualquer coisa que lhe tenha escapado enquanto as tomava, porque a informação ainda estará fresca na sua mente. Uma dica para melhorar a técnica Se quer assegurar-se de que obtém sempre o máximo das notas que tira, lembre-se do seguinte. Definir Antes de dar início a qualquer sessão em que vá tomar notas, defina o que mais espera reter dessa sessão. Isto irá ajudá-lo a filtrar a informação de maior valor e a separá-la da que seja menos relevante para o seu objetivo. Identificar Escute cuidadosamente a informação apresentada e identifique o que é mais importante no contexto do seu objetivo. Lembre-se de que tentar tomar nota de tudo tornará impossível processar a informação na altura, e provavelmente dificultará posteriormente o estudo. Identifique aquilo de que mais precisa e escreva apenas isso. Priorizar Ao rever as notas depois da apresentação, estabeleça a prioridade segundo a informação que lhe é mais útil, podendo adicionar mais notas conforme necessário para que a prioridade da informação seja mais clara, ou criar um resumo onde destaque os pontos principais. Antes de avançarmos Se reconhece que tornar-se ilimitado significa ser estudante durante toda a vida, a forma como aborda os seus estudos assume uma importância vital. Antes de avançarmos para o capítulo seguinte, tentemos umas quantas coisas. Ponha a uso a sua recordação ativa. Exponha-se à matéria nova e avalie de imediato o quanto é que reteve. Encontre uma playlist de música que resulte para si. Há muitas disponíveis, e a música certa seguramente melhorará a sua capacidade de assimilar informação, por isso, dedique o tempo necessário a encontrar uma criagrade. Talvez até queira tê-la tocar enquanto lê o resto deste livro. Experimente as suas novas ferramentas para tomar notas. Poderá reler este capítulo e ir tomando notas. Ou assistir a uma TED Talk e tomar notas disso. Use as competências que aprendeu aqui para melhorar essa experiência. Se todos fizéssemos tudo o que somos capazes de fazer, ficaríamos completamente estupefactos. Thomas Edison 13 – Memória O que posso fazer já para melhorar a minha memória? Como é que posso guardar uma grande quantidade de informação na minha memória? Como posso aceder facilmente a esta informação sempre que precisar dela? Há uns anos, entrei no escritório de manhã cedo, antes de qualquer outra pessoa. O telefone começou a tocar, pelo que fui atender. De imediato, uma voz efusiva de mulher cantarolou do outro lado da linha. Adoro, adoro, adoro. Acredite, esta não era uma reação a que eu estivesse habituado ao atender uma chamada. – Enna! – exclamei. – Quem fala? A Anne! Fiz o seu curso! E depois apressou-se a declarar, encontrei-o! Pronto, já me tinha deixado curioso! O que é que encontrou? Tenho feito todos estes exercícios que nos tem ensinado e não sei bem porquê, mas comecei a lembrar-me de coisas. Mesmo quando não uso a estratégia, lembro-me de nomes e conversas. Bom, ela continuava a não ter respondido à pergunta. Percebi que teria de a deixar contar a sua história como de um colar. Ele era um colar que fora de geração em geração, e a avó tinha ignorado a própria filha e as três irmãs mais velhas dela para lhe oferecer o colar. Anne tinha se sentido extremamente honrada por receber aquele presente, pelo que jurara tratá-lo com o maior dos cuidados. Só havia um problema, ficará tão preocupada com manter o colar a salvo que o escondera em algum sítio e não conseguia lembrar-se de qual teria sido. Ao aperceber-se de que não sabia onde estava o colar, começara a procurar, mas fora em vão. Isto suscitara-lhe uma angústia e uma culpa enormes, que a família só exacerbara. Ao fim de três anos, tinha chegado à conclusão de que openderá a relíquia da família para sempre, ou que alguém a roubara. Então, às duas da manhã do dia em que estava ligar-me, acordara de um sono profundo. Depois de descer dois lanços de escadas até a cave, correrá até a caldeira e passará por trás dela, esticando a mão para uma fenda na parede. Ao tirar o do seu colar dali, quase tinha morrido de alívio. Que história incrível, parabéns, disse Liu. Mas estou curioso. Eu não a ensinei a encontrar objetos perdidos. Essa não foi uma das coisas que abordamos nas nossas aulas. Pois não, mas fez uma coisa ainda melhor. Não sei o que foi, mas, nas últimas semanas, tenho vindo a lembrar-me de todo gênero de coisas. Não só no presente, mas coisas em que não pensava há anos. Jean, obrigada por me ter devolvido o cérebro. O que Anne estava a ilustrar com o seu entusiasmo é algo que eu partilho com as pessoas há muito tempo. Sim, o cérebro é um órgão. Mas comporta-se com um músculo. E naquilo em que mais se parece com um músculo é que, com falta de uso, definha. O cérebro só se mantém em forma quando fazemos um esforço consertado por mantê-lo em forma. Se não o mantivermos em forma seja por preguiça, seja por uma dependência excessiva da tecnologia para que pense por nós, seja ainda por não nos desafiarmos e nos afastarmos. Se não quiser, é claro que o cérebro é leve. O cérebro é possível. Em uma máquina de levantar o cérebro. Não pode ser mais Se não o exercitar com regularidade, talvez não esteja no seu melhor quando mais precisar dele. No entanto, se fizer o esforço de manter o cérebro em grande forma, descobrirá que está sempre a postos para trabalho de super-herói – tal como fez para minha interlocutora daquela chamada. Motivação, observação e métodos A memória pode ser considerada a parte mais importante do processo de aprendizagem. Se não fossemos capazes de recordar, não seríamos capazes de aprender o que quer que fosse. Não há conhecimento sem memória. Mas por que será que a maioria das pessoas tem capacidades inferiores às ideais? Eu acho que isso se deve à forma como nos ensinaram a memorizar coisas, por norma através de repetição. Ainda hoje, a maior parte das escolas ensina os alunos a decorar coisas repetindo um facto ou uma citação até esta ficar temporariamente gravada nas suas mentes, ainda que as pessoas tenham tendência para esquecer essa informação assim que já não precisam dela e que este tipo de memória raramente conduza ao domínio da matéria memorizada. A sua memória é também uma das suas grandes mais-valias. Apoie-a em todas as áreas da vida. Desafio a fazer o que quer que seja sem utilizar a memória. Se não tivesse memória, a vida seria extremamente desafiante, no mínimo. Imagine acordar todas as manhãs e esquecer tudo o que alguma vez soube. Teria de se ensinar a sair da cama, a vestir-se, a lavar os dentes, a comer o pequeno almoço e a conduzir. Seria bastante inconveniente. Por sorte, nasceu com uma bela memória, só precisa que lhe ensinem a usá-la. Para realizar uma grande otimização do seu cérebro, precisará de limitar a memória, já que está é uma parte fundamental da maior parte da função cerebral. Sendo assim, permita-me que a memória pode ser treinada. Em 2005, Joshua era um jornalista que assumirá a incumbência de escrever acerca do mundo pouco conhecido dos atletas mentais. Physician – e a peça — desfaz, um milenço de glória, um milhão de glória, um milhão de glória. A lei se tornou com uma sua própria memória. He's justin a sua memória 2-3. Ele falou que a memória não se tornou a memória bem. Ele disse que se tornou o clínico da memória. Ame – a memória de glória, um milhão de glória. Se não feito, a memória de glória, estava emervos de glória. na época, o que aconteceu com o seu clínico de glória. Abrir o clínico de glória, o연 you Estados Unidos, mas, desta feita, como concorrente. No dia do evento, almoçamos entre umas provas e maravilhamos-nos com o facto de aquilo que parece ser gênio muitas vezes poder ser realmente aprendido. Horas depois, Feuer ficou em primeiro lugar e levou o troféu para casa. Viria a escrever o livro revolucionário Um Passeio na Lua com Einstein, a arte e a ciência de recordar tudo. Por que é que a memória é tão importante para se tornar ilimitado? Por que a memória serve de base para todas as ações que tome agora e para todas as que venha a tomar futuramente? Imagine como seria se o seu computador tivesse muito pouca capacidade de armazenamento, ou um acesso inconsistente àquilo que armazenasse. A maioria das funções seriam praticamente impossíveis de realizar começaria a escrever um e-mail e o seu computador talvez tivesse ou não o endereço do destinatário entre os contactos e talvez se lembrasse ou não de como enviar a mensagem depois de a ter escrito e as tarefas que executasse de facto demoraria um imenso tempo enquanto seu computador percebia como fazê-las. Embora tenha comparado o cérebro a um supercomputador, todos sabemos que é muito mais do que isso. Talvez a diferença mais significativa seja nossa capacidade de raciocinar, de considerar os factos ou a situação diante de nós e de agir, inovar ou contornar as circunstâncias, segundo esses factos e situações. O processo de raciocinar requer que percorramos o nosso grande depósito de memórias, usando ferramentas que já se revelaram úteis para tomarmos decisões informadas e produtivas. É impossível pensar criativamente no futuro sem uma noção do que é conhecido, escreve a doutora Yves Marder, professora de neurociência na Universidade de Brindes. Costumamos dizer que procuramos pensadores interdisciplinares e sintéticos capazes de fazer ligações entre áreas dispares e ver novos caminhos para a descoberta. Não sou capaz de imaginar encontrar esses líderes criativos para o futuro entre as legiões de estudantes que esquecem tudo o que aprenderam porque podem simplesmente procurar na internet. Como é que uma pessoa saberá o que procurar, tendo esquecido tanto? 130. O Dr. William Hua-Klein, que conhecemos número capítulo 12, dá-nos cinco razões pelas das quais é essencial melhorar a memória. 1 A memorização é disciplina para a mente. Muito necessária numa era em que tantas mentes andam preguiçosas e distraídas, tem pouco em que pensar ou pensam mal. A memorização ajuda a treinar a mente a concentrar-se e a ser industriosa. 2 Não, não pode sempre procurar no Google. Por vezes, não se tem acesso à internet. E nem tudo o que é importante está na internet, e muito lixo e relevante acompanhará qualquer busca. Procurar material tampouco é útil em situações e a gente que se tornou a melhorar. E a mente precisa ser uma linguagem. 3 A memorização cria o repertório daquilo em que pensamos. 4 Ninguém consegue pensar num vácuo de informação. Ser esse perito em qualquer campo requer conhecimento que já se tem. 4 Pensamos com as ideias contidas na memória funcional, que só pode ser acedida a alta velocidade a partir da memória armazenada no cérebro. 4 A compreensão é nutrida pela informação que se tem na memória funcional enquanto se pensa. Sem tal conhecimento, a mente fica cheia de ruído. 5. O exercício da memória desenvolve esquemas de aprendizagem e memória que promovem uma capacidade acrescida de aprender. Quanto mais lembramos, mais podemos aprender.131. Quero enfatizar este último ponto. Não é certo que a memória funcione como um recipiente, uma taça ou um disco rígido e que, ao ficar cheia de dados, já não possa receber mais. É mais como um músculo, na medida em que, quanto mais o treinamos, mais forte se torna e mais passa a ser capaz de armazenar. Neste capítulo, vamos abordar algumas ferramentas e técnicas específicas para treinar a memória. Irá aplicar princípios básicos da mente e desenvolver a memória de tal maneira que aprender, recordar, será mais natural, mais fácil e mais divertido. O fundamental, porém, é o seguinte. Motivação Pura e simplesmente, há uma probabilidade consideravelmente maior de recordarmos coisas se tivermos uma motivação para nos lembrarmos delas. Se alguém me disser, olhe, lembre-se do nosso telefonema de amanhã, no dia seguinte poderá não lembrar-se de que agendou um telefonema com essa pessoa. Se, pelo contrário, a pessoa disser, olhe, se se lembrar do nosso telefonema de amanhã, dou-lhe cinco mil dólares, sem dúvida irá lembrar, se de que agendou esse telefonema. Há uma probabilidade esmagadoramente maior de nos lembrarmos de algo se tivermos uma motivação forte para o fazer. Assim, se quiser treinar-se para ter uma memória mais forte, ofereça-se uma motivação mais forte para o fazer. As razões dão resultados, por isso, torne a recordação uma coisa pessoal. Se conseguir convencer-se de que há valor em reter uma memória, é bem provável que o faça. Observação Com que frequência esquece o nome de alguém assim que o ouve? A razão será provavelmente não ter prestado toda a atenção ao ouvir o nome. Talvez estivesse a olhar em redor, para ver quem mais conhecia. Talvez estivesse ainda a pensar numa conversa que acabou de ter fosse porque motivo fosse, não estava inteiramente presente. Na maior parte do tempo, quando não conseguimos recordar algo, o problema não é a retenção, mas sim a atenção. Se a sua intenção de estimular a memória é séria, habitue-se a estar verdadeiramente presente em qualquer situação em que queira recordar algo. Métodos Ao longo deste capítulo, vou proporcionar-lhe um conjunto de ferramentas para usar quando quiser recordar algo. Asegure-se de que as leva sempre consigo na sua caixa de ferramentas mental e assegure-se de que as emprega a ponto de se tornar em segunda natureza. O padeiro mais memorável As probabilidades de recordar algo aumentam drasticamente se as pessoas conseguirem associar um ponto de referência à coisa que estão a tentar recordar. Há uns anos, depois de um estudo que pôs à prova a capacidade de unir nomes a rostos, a investigadora Jillian Correncunhou o termo daquilo que veio a ser conhecido como o paradoxo de Baker e Padeiro. No estudo, foram mostradas fotografias de rostos a participantes, indicando-se os nomes e vários detalhes acerca das pessoas nas fotografias, pedindo-se-lhes depois que recordassem os nomes. O estudo revelou que as pessoas tinham bastante mais dificuldade em recordar apelidos do que profissões, mesmo quando o apelido e a profissão coincidiam. Assim, por exemplo, revelou-se ser significativamente mais fácil que um participante recordasse que alguém era pasteleiro do que lembrasse de que o seu apelido era Baker, Pasteleiro ou Padeiro, em inglês. Regressemos a Josh of Weir por um momento para obter uma explicação. Quando se ouve que o homem na foto é padeiro, o facto cruza-se com toda uma rede de ideias sobre o que significa ser padeiro, faz pão, usa um grande chapéu branco, cheira bem quando chega à casa do trabalho. O nome Baker, pelo contrário, liga-se apenas a uma memória do rosto da pessoa. Essa ligação é tênue, caso se dissolva, o nome flutuará irrecuperavelmente para o submundo das memórias perdidas. No entanto, no que diz respeito à profissão do homem, há vários fios por onde a memória pode ser recuperada. Mesmo que, ao início, não nos lembremos de que o homem é padeiro, talvez tenhamos uma certa associação a pão ao vê-lo, ou vejamos um grande chapéu branco quando vemos o seu rosto, ou talvez até nos venha à cabeça uma memória da padaria do nosso bairro. Há vários nós nesse emaranhado de associações que podem ser ligados à sua profissão. O que o paradoxo de Baker, padeiro, ilustra é que criarmos associações irá provavelmente estimular drasticamente a nossa memória. Os exercícios das páginas seguintes são ferramentas dentro destas linhas que tenho considerado particularmente eficazes. Recordar uma grande quantidade de informação. Uma das coisas que costumo fazer quando falo perante grupos grandes é pedir a membros do público que lancem um conjunto de palavras aleatórias algo entre trinta e cem que eu depois repito, de trás para frente e da frente para trás. Isso nunca deixa de causar uma reação de espanto na audiência, mas não é isso que procuro. Em vez disso, faço para transmitir uma noção, a de que toda a gente tem a capacidade de fazer o mesmo. Já falamos da importância da memória na realização de praticamente todas as funções cerebrais. Para ter um cérebro sem limites e, por conseguinte, uma vida sem limites, precisará de uma memória limitada. Isto significa treinar a memória a ponto de esta ser capaz de reter uma grande quantidade de informação e de lhe permitir acesso fácil a essa informação. O que faço em palco com a lista de cem palavras poderá ter o impacto imediato de um truque de magia, mas treinei-me para o fazer recorrendo a uma técnica que qualquer pessoa pode usar para recordar e aceder a montes de informação. No seu caso, poderão ser as especificações de toda a sua linha de produtos. Ou talvez seja uma longa sequência de fórmulas matemáticas. Talvez seja o caminho para todas as paragens que tem de fazer quando partilha o carro para ir à aula de natação. Independentemente do que seja, esta ferramenta pode ajudar. Para este exercício, falemos de como memorizar uma lista de palavras. A técnica será sempre a mesma, mas será mais fácil explicá-la se nos concentrarmos numa coisa em particular. Abaixo, encontrará uma lista de palavras simples. com o seu pensamento, querendo falar sobre o seu pensamento? O que não está certo? Não há por conta. Outra impressão, a sua pensamento foi a Porém, a sua pensamento foi apenas na sua direção. A sua senhora apagou. O que foi eliminado? A sua escuridão, o que foi a sua proposta? Oh, no meu amigo, em Ficou foi o meu parque. e a sua mente. A maioria das pessoas usam um destes primeiros dois métodos, ou uma combinação dos dois. O processo de dizer ou escrever repetidamente informação para recordar chama-se aprendizagem por repetição, ou memorização mecânica. Talvez tenha usado a memorização mecânica quando andava na segunda classe, para decorar a tabuada. Dizia a si mesmo, 7 x 7, 49, 7 x 7, 49, 7 x 7, ou talvez escrevesse, 7 x 7 igual 49, 7 x 7 igual 49, 7 x 7 igual 49, até encher a folha. O que, muito provavelmente, também terá sido o método que usou na escola primária para aprender a soletrar. O seu professor poderá ter lhe pedido para escrever uma palavra como cadeira cinquenta vezes numa folha. E o que isso fez foi sufocar a sua capacidade natural de aprendizagem. Entediava continuamente a mente com este método, até ela ceder e exclamar, pronto, ganharam! Pela centésima vez, Colombo chegou à América em 1492, mas chega desta litania. Para a maioria das pessoas, a memorização mecânica é um processo muito tedioso e enfadonho. Esgotamente, e é extremamente ineficaz para recordarmos a maioria das coisas. Sabemos que até 85% da informação que decoramos desta maneira se perde ao fim de apenas 48 horas. É por isso que alguns estudantes têm a necessidade de amarrar, porque sabem que o material se perderá passado muito pouco tempo. Aprendizagem Elementar Uma das razões pelas quais a memorização mecânica é ineficiente é o facto de envolver apenas uma pequena parte do cérebro. Usamos uma parte mais analítica do cérebro para processar informação e armazenar o que precisamos de aprender. Implementando a memorização mecânica, a descanso de ação, e um problema de mim, a uma pessoa que tentava ver a capacidade de fazer uma quantidade de cêrebro. A. Então, vou lembrar que a gente entra na mão de mim. Eu me lembro que dez milagres de poesiais de poucos, e a gente que a gente tem que ver a capacidade de proteção, ou, algumas coisas que a gente tem que entender. em tempo. Eu levo que algumas pessoas me entram em um mundo sobre o tempo que eu vou lhe dar. Quando eu estava aprendendo, eu continuo para a vida e ler, a vida e o tempo. Desde onde eu vi, eu estava fazendo, eu era feliz e eu conheci o próprio período, seja porque o pronta, como eu não tinha certeza Eu não sei porque o只有 antes de começar a jogar. Eu continuo falando sobre como eu fiz, como eu não vou fazer isso. Eu deixo muito, e eu estou muito bem a tal vez. Se não me engano, eu não me pergunto. Eu não me engano. Eu não tenho certeza. necessárias que a gente pudesse escolher o seuسبo, lembra-se? Esses anos foi uma agressão de desfecho, mas não foi uma agressão, mas não se interessou a ele que a gente é um lugar tão tão complexo. Em que as pessoas de vocês e de suas pessoas ou se vocês acharam a sua comunhão, saiu a sua mobilidade. Eles poderiam se desfilar e sentir sabedoria na primeira maneira deigne seus estudos e desfilar. Então, a familia dos diretores tem que levantar uma hora, de se tornando, e ir encontrando a sua comunidade. e. Quando começou a finalizar o seu dedo, o seu dedo que quase chegaram à época, os outros outros, What are you saying? Ah, é um presidente que é só o seu dedo, para o seu dedo que a gente estávamos em um amor. Novamente, a se aproximar, o seu dedo que é um poder e morrer por iam e desprezesses nais, como o seu dedo que ele estará no Emane. E como a gente só queria saber melhor, quer dizer, se pensava que ele estava no fundo, Então, de repente, é atingida por uma carga de pilhas e explode. As pilhas estão a ser atiradas ao céu em grandes barris. Os barris estão a ser atirados com uma tábua de madeira que parece um sobe e desce. A tábua está equilibrada sobre um grande diamante muito reluzente. Então, um cavaleiro de amadura refugente pega no diamante e foge. Rapidamente é detido por um boi. A única forma de passar é lavando os dentes do boi com pasta de dentes. O boi afasta-se e revela uma grande placa de neon com a palavra parabéns a piscar, e depois há uma explosão enorme. Agora pare por um instante, feche os olhos e reveja a historiezinha que acaba de ler. Poderá relê-la, se for preciso. Faça-o agora, antes de continuar. Como talvez se tenha percebido, transformamos a lista numa história. Percorra a história mentalmente e indique o máximo de palavras da lista de que se lembre. Verifique as suas respostas e anote o número de palavras corretas. Como lhe correu da segunda vez? Se for como a maioria dos estudantes, terá recordado mais palavras do que antes. O incrível é que, assim que começar a treinar a sua memória desta maneira, poderá usar esta técnica para memorizar vastas quantidades de informação. Tenho a usado para ajudar atores a saberem todas as suas falas num guião, para ajudar estudantes a memorizarem a tabela periódica e para ajudar vendedores a falarem de um produto com um nível de granularidade que fazia com que parecesse que eles próprios o tinham criado. Lembremos-nos de que não se tem boa uma ideia. A maioria das pessoas aborda aprendizagem como uma atividade passiva. Encontre informação em livros, notas ou palestras e, se a matéria for assimilada, ótimo. Mas, se não for, os indivíduos sentem que não há nada que possam fazer. Esta perspectiva passiva é uma abordagem aleatória. Defende que, se a matéria for assimilada, se a informação ficar memorizada, isso será mais um resultado de sorte e repetição do que de foco e capacidade. Optando por uma abordagem mais ativa à aprendizagem, terá melhores resultados e a satisfação que provém da dedicação e da consciência pessoal. Aprender passivamente é fraco, a aprendizagem ativa é forte. Visualização A memória visual é muito potente. Vendo as imagens de uma história e não apenas as palavras que representam essas imagens, cria-se um meio mais forte através do qual recordar. O pensamento é feito mediante imagens. Faça o seguinte agora, pense na sua cama. O que visualizou? Talvez tenha visto um colchão de casal, com uma cabeceira de madeira, lençóis azul escuros e almofadas enormes. É pouco provável que tenha visto mentalmente as palavras lençóis azul escuros e almofadas enormes, viu imagens disso. É assim que a mente pensa. Se duvida, coloque-se a seguinte pergunta, é frequente dar por si a sonhar com palavras? Provavelmente, não. Lembre-se de que uma imagem vale mais do que mil palavras. O segredo para uma boa memória é ter atenção, e a atenção dada a algo depende do interesse que temos por isso. Raramente nos esquecemos daquilo que deixou uma forte impressão na nossa mente. Tira um Eduardes. Associação Este é o segredo para a memória e para toda aprendizagem. Para aprender qualquer informação nova, esta tem de ser associada a alguma coisa que já se saiba. Vale a pensa repeti-lo. Para recordar a mente revelada como desejo em fazer a solução, suas necessidades, seus alunos清amentos Waiti, tratando objetivamente para teenores e seu nicho do chem編, que se sassem6 no 15 Rítulo de Milão no Rio, mas não cadastra do Métiigão em concreto em outras razões. Ela foi compradore quê. Mas, com του ou tao quer500us igianos noжamento, ele nuevo Smith diz. Normalmente, nessa última análise de mais-choas ou do formulários, de uma forma, criando uma história a partir das palavras na sua lista, associou-as conscientemente, para ser mais fácil recordá-las. A sua mente está constantemente a fazer inúmeras associações, a toda hora, a maior parte sem a nossa atenção consciente. Tem uma música que lhe traz a memória uma pessoa especial. Essa memória é uma associação. Tem um cheiro que o faz pensar numa fase da sua infância. Essa memória é uma associação. E se usasse esta informação e fizesse associações de forma consciente para aprender com maior eficácia. Emoção Juntar emoção torna algo memorável A informação, por si só, é esquecível, mas a informação combinada com a emoção torna-se uma memória a longo prazo. Quando juntamos emoções a algo, torná-lo aventuroso, cheio de ação, divertido, e a probabilidade de o recordarmos torna-se muito maior. Qualquer pensamento resulta de uma associação, o que está à nossa frente traz-nos à mente algo que quase não sabíamos que sabíamos. H0B3Frost LHB3Frost Locality Somos mesmo bons a recordar lugares, porque, como caçadores-recoletores, não precisávamos de nos lembrar de números e palavras, mas não podíamos esquecer onde estavam as coisas. Precisávamos de saber onde estava água potável, onde havia terra fértil, onde estava a comida. Se conseguir associar algo a um lugar, é mais provável que o recorde. Estes são alguns dos fundamentos para ter uma ótima memória. O resto do capítulo será dedicado a ensinar de meio que a amplitude do exercício. Você também não está com o jogo, se estão com a comunidade o mundo. Mas não está com o movimento da Imusão, ou seja, se o hipotecismo não está se conectando. É o mesmo que o Filipe estava quando o dedo jogou. Então, agora, quando a imagem tocava-se ao movimento, a imagem ao movimento do movimento de uma forma de diversão, o movimento, a uma forma de arithmetic, a uma forma de desligar que o movimento de cidadá foi sucesso para a sua mente. era uma equipe de começando a se montar para a sua frente. Ele estava devendo É verdade, seu poder de ser feliz. Em uma das histórias das sete conclusões, ele estava imaginando que ele era para uma úcima de uma equipe, se eles tinham de se preocupar com o seu poder. Para a sua vida, muitos não eram que chamarem a gente de sono. Na verdade, eram muitos irmãos e os irmãos. A tua família, foram os irmãos, eles eram a sua mãe. que a gente tem que fazer. É este o poder de se trabalhar bem, não com esforço. É este o poder da sua imaginação. O poder da sua mente. Experimentemos outra vez. Um exercício de memória. Peça a um amigo que lhe dê uma lista de dez palavras aleatórias. Também pode fazer a sua própria lista. Para que seja o mais aleatório possível, deite a mão ao material escrito mais próximo que tenha, seja um livro, um jornal, uma revista ou um folheto do supermercado da zona. Use os primeiros nomes que encontrar nos primeiros exemplos. Em seguida, vire o papel em que escreveu as palavras e tente reproduzir a lista de novo, por ordem. Compare o que escreveu com a lista original. Como se saiu? Provavelmente não se lembrou de todas as palavras, mas também não deve ter esquecido todas. Isso é instrutivo, porque o gênio deixa pistas, o que quer dizer que a sua inteligência inata é a sua inteligência. Houve um método que lhe permitiu memorizar aquilo que reteve e poderá aceder-lhe para avançar para o passo seguinte. Diga a si mesmo em voz alta que palavras recordou e por que julga tê-las memorizado. Fazê-lo irá ajudá-lo a compreender como memoriza coisas. Por exemplo, é bem provável que se tenha lembrado da primeira palavra e da última. Trata-se daquele fenômeno comum de que falamos no capítulo 4, conhecido como primazia e recência, onde as pessoas tendem a lembrar-se da primeira coisa que ouviram, bem como o avançamento. Houve um pouco mais, mas uma boaja é uma coisa que se sente. Mas, cumpri no papel, porém, por que nessa hora a AIDS sente que se desculpa precisar, e não para asコumpniejas nos manteriam da primeira coisa. Só que as pessoas tendem a lembrar do que se esticicam a melhorar a sua inteligência. Como se você é recolhida, de alguma forma que os meus amigos têm sido reiterados no capítulo Lá, quando você gostou de declarar a sua inteligência, de qualquer forma que você comece a lembrar que o seu empenso, todos os nós conseguirem de fazer as suas que ele disse algo. Por isso, criamos um processo para que todas as palavras tenham um atributo memorável. Crie uma história usando estas 10 palavras, passando de uma palavra para a seguinte. Não é para tentar ganhar um concurso literário com esta história, e não interessa se não fizer muito sentido. O que é importante é que proporcione algum tipo de pormenor imaginativo a cada palavra da lista, por exemplo, se uma das suas palavras for exterior, imagine que está num campo vasto, e que ligue as suas palavras na história pela ordem pela qual aparecem na lista, criando uma imagem para cada. Lembre-se de que quanto mais emocionais e exageradas forem, melhor irá lembrar-se delas. Agora, noutra folha, volte a escrever a lista, usando a história que criou para se lembrar das palavras e da ordem pela qual apareciam. Como se deu desta vez? É muito provável que o resultado tenha sido melhor, embora seja bem possível que ainda não se tenha lembrado de todas. Agora volte a escrever a lista, sem olhar para qualquer uma das versões anteriores que criou, mas, desta vez, escreva-a tudo em sua lista. A primeira vez que o corpo ensinou, quando a gente se enviou, fazia-lhe sinal de todos os personagens que não fizeram. Ele era um grande efeito, mas tinha sido do tipo de pormenor, se não era mais difícil, e não era bem possível. Mas, não é mesmo, se a gente se enviaria de uma forma diferente para o fazer, mas isto vai mesmo ajudá-lo a fixar as palavras. Por esta altura, provavelmente já terá memorizado a maioria, se não mesmo todas as palavras da sua lista. Ao mesmo tempo, será provável que se pergunte. Como é que isto vai ajudá-lo a recordar todos os pormenores numa apresentação que vai dar? Apresentar uma grande quantidade de informação sem notas. Como vimos, a memória é fundamental de uma vez. Isto pode assumir a forma de apresentar um relatório à sua direção ou um discurso perante uma congregação, partilhar o seu conhecimento especializado sobre determinado tema em frente a uma turma ou várias outras situações. E, em muitos destinos, a gente se tornou o seu conhecimento. E, quando digo, consagrada, estou a ser bastante literal. O método que eu ensino e que vou partilhar consigo é uma versão do método de Locke, algo que existe há mais de 2.500 anos. Conta a lenda que o poeta grego Simonides de Cior sobreviveu a derrocada de um edifício que matou todos os outros ocupantes. Quando as autoridades tentaram identificar as vítimas, Simonides era a única pessoa que podia ajudar, pois lembrava-se das vítimas segundo lugar onde se encontravam a quando da derrocada. Entretanto, Simonides criou uma ferramenta de memória tão eficaz hoje como era em 500 antes de Cristo. Locke é o plural da palavra locus, que quer dizer determinado ponto ou lugar. Portanto, o método de Locke é uma ferramenta de memória que alinha as coisas que queremos recordar com pontos ou lugares específicos que conhecemos bem. Eis como ensino. Identifique os dez principais pontos a abordar na sua apresentação. Podem ser palavras-chave, expressões ou talvez citações que queira incorporar. Não deverão, porém, ser muito longas, já que isso tornará o processo moroso e a sua apresentação parecerá rígida e demasiado ensaiada. O pressuposto é que conhece bem o tópico e tem alguma facilidade com a matéria. Este método pretende ajudar a fazer cada um dos pontos-chave para primeiro plano da mente quando precisar deles. Agora imagine um lugar que conheça bem. Pode ser uma parte da sua casa, uma rua por onde caminhe com frequência, um parque ou qualquer outra coisa com que tenha grande familiaridade e que possa recordar fácil e vividamente. Agora considere um caminho por esse local. Se for uma divisão da sua casa, por exemplo, imagine entrar nela e percorrê-la. Identifique dez localizações nessa divisão que possa visualizar rapidamente. Uma delas poderá ser o candeeiro no canto, que vê ao entrar na divisão. Talvez outra seja a cadeira logo à esquerda desse candeeiro. A seguinte poderá ser a mesa de cabeceira ao lado dessa cadeira, e por aí em diante. Torne o caminho tão direto quanto possível. Zig-zaguear pelo espaço será provavelmente menos produtivo. Imagine-se simplesmente avançar por esse espaço, no sentido dos ponteiros do relógio, reparando naquilo em que vê sempre ao passar por cada artigo. Depois de ter escolhido dez localizações, atribua um ponto principal do seu discurso a cada uma delas. Apesar de um ponto principal do seu discurso a cada uma das primeiras mensagens da apresentação. pontos e o seu discurso a cada um dos pontos. Asegure-se de que o faz de modo a que a ordem dos pontos corresponda à ordem pela qual avança pela divisão. Por exemplo, usando a divisão que acabamos de descrever, se a primeira coisa que quiser dizer for a mensagem de abertura de toda a apresentação, atribua-á ao candeeiro. Se o ponto importante que se segue for um detalhe essencial de um produto ou um facto histórico essencial, atribua-o à cadeira, e por aí que o seu discurso a cada uma das primeiras mensagens da apresentação. Cada componente da apresentação deve alcançá-lo à medida que for precisando. Tal como qualquer outra ferramenta, esta ferramenta da memória poderá requerer algum tempo para que a domine, mas é provável que comece a ajudar, lua de imediato. Com a prática, deverá verificar que é possível aceder a grandes volumes de informação sem recorrer às suas notas. A sua capacidade de recordar melhorará drasticamente, e os seus discursos e relatórios parecerão mais naturais. Poderá empregar esta abordagem sempre que precisar de memorizar muitas coisas. Ferramenta Extra Número 1 – Uma maneira rápida de recordar o nome de toda a gente Como já vimos, não sermos capazes de recordar algo como o nome de uma pessoa que acabamos de conhecer deve-se frequentemente a não estarmos a prestar atenção nesse momento. O princípio da motivação, observação e métodos pode ser tremendamente útil. Mas também aquele nil que descartou, a pessoa que apenas conheceuера antes da comunicação de valores E a pessoa que quer viver em si é que não se sentaria mais difícil, mas talvez naquela vez que a gente se tenha resolvido o nome de uma pessoa que não se sentiu. A pessoa que nasceram estudar, como é isso, em uma forma de recuperar a sua vida. Em um momento em um momento em que foi o fim de chegar ao percurador de conhecimento, A pessoa que me chamou a vontade da sua vida, me fazia mesmo-lhe. a oportunidade de ouvir o nome duas vezes. Durante a conversa com essa pessoa, use o nome dela. Isto vai ajudá-lo a registá-lo. Pergunte de onde vem o nome dessa pessoa. Isto será um pouco estranho se estiver a perguntar por um nome como Zé, mas será particularmente útil quando conhecer alguém com um nome menos comum. A visão é uma ferramenta de memória incrivelmente poderosa, como já vimos com o método de Locke. Tente associar uma imagem ao nome de uma pessoa. Por exemplo, se conhecer uma pessoa chamada Maria, pode imaginá-la usar um véu no dia do seu casamento. Finalizar, quando se despedir da pessoa, termine a conversa dizendo o nome dela. Ferramenta esta número 2, uma maneira rápida de recordar vocabulário e línguas. O vocabulário é uma das pedras angulares da aprendizagem. Aprender o significado de palavras é fácil, basta usar os mesmos sistemas que já tem vindo a usar. Um dos conceitos mais eficazes é a substituição de palavras. Já sabe fazê-lo, agora tem apenas um nome ou um termo vocabular em cima de uma maneira mais rápida. O que é em mim? Você tem que tomar em cima forma de me chamar despace. Aliás, antes de mais um pouco, de mais um engenho, se obter a necessidade, estressar a imposto mas, realmente, se a decisão de fazer a mesma ainda, no fim, era uma forma de vista. O que para mim sempre era necessária. Se o dia do dia da noite para tocar a porta, não tinha que fazer, a pessoa que era bem baseada. O deputado de uma bombarde, era muito mais simples o que era para mim. por um milagre de círculos e de uma coisa muito fina. O que aconteceu é a sua vida. Seus. O que aconteceu foi para a gente, que há uma coisa que a gente se fez na barriga. Mas são uma amizadeira se não era para mim. Então, o que aconteceu foi a história que a gente saiu deуляção. Mas, eu era um pouco que a gente pôde a parar de tomar bem. De uma má, já que a gente tava em um lugar mais, quando a gente tava em um lugar de relacionamento o que a gente tem de fazer. Porque você não tem isso, como você não tem. O que é o maior valor da sua mãe? É muito bom. O que é o maior valor da sua mãe? O que é o maior valor da sua mãe? O maior valor da sua mãe é que a gente tem que achar de mim e de mim. É muito bom ao contrário. O que é o maior valor da sua mãe? 3B em francês, que soa também, quer dizer muito bem. Imagine-se a cuidar de uma criança e também de um bebê. A criança portou-se muito bem. Travaileiro francês, que soa trabalheira, quer mesmo dizer trabalhar. Imagine que só chegar ao emprego lhe dá uma enorme trabalheira, e depois ainda vai ter de trabalhar. Escargol francês, que soa esse carro roubou, quer dizer caracol. Imagine um caracol meter-se num carro em forma de S e arrancar a toda velocidade. Merci francês, que soa Messi, quer dizer obrigado. Imagine o Messi a marcar um golo e agradecer ao jogador que lhe passou a bola. Escuela, espanhol, que soa esparrela, quer dizer escola. Imagine que alguém lhe faz uma rasteira e você cai na esparrela assim que chega à escola. Ayuda, espanhol, que soa Ayuda, quer dizer ajuda. Imagine-se afogar-se, a precisar de ajuda, e a ver que vem Ayuda a lancha salva, vidas. Mando, espanhol, que soa eu mando, quer dizer o que é 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 a imagem de uma cartola palavras masculinas e um vestido para palavras femininas. Não há regras, por isso, seja criativo e absurdo, e divirta-se! Empílios Para aprender novo vocabulário ou palavras estrangeiras, combine a estratégia acima com métodos que já aprendeu no nosso capítulo sobre o estudo. Por exemplo, falamos de repetição espaçada. Isso seria extremamente útil aplicado aqui. Falamos de usar música. A música barroca é muito eficaz como auxiliar para aprender línguas. As técnicas de estudo que já tem na sua caixa de ferramentas irão servir um novo propósito ambicioso. Antes de avançarmos, espero que já perceba que ter uma memória bem treinada é uma parte essencial de se tornar ilimitado. Quando a memória está bem afinada, tornamos-nos exponencialmente mais fortes do que quando tentamos a ver-nos com uma memória destreinada. Este livro descreve a base para lhe estimular a memória. Vá a www.limitlacebook.com.br para encontrar um presente meu, vídeos de treino de memória em três partes. Antes de avançarmos para o capítulo seguinte, continuando a usar suas decisões e seus produtos no tempo que tentá-lo cumprir a sua cabeça. O mestre é 토ote. Até mais, antes de avançarmos cómo se afirmarmos como eu emano neste momento. Depois de avançarmos com o que o presidente e o governador não estavam se preocupando com essas coisas no momento jurude a pesquisar o perdoador. Então, os locais foram as pessoas tentam que, pelo menos, o que o companheiro só David tem a ver com sua sua capacidade na minha empresa. Se realmente tivesse um topo, esses mais se tornavam como a sua mente. Também era uma mentira em que ele já teve uma vida. A sua própria era se tornou que se tornou que se tornou a ter a sua capacidade de prestar a sua capacidade de fazer um tipo de desf gozante. O homem que não lê bons livros não tem qualquer vantagem em relação ao homem que não pode lê-los. Mark Twain 14. Leitura rápida Por que é que ler é tão importante? Como é que aumento a minha concentração e a minha compreensão da leitura? Como posso obter mais de cada experiência de leitura? O que é que Oprah Winfrey, Thomas Edison, John F. Kennedy e Bill Gates têm em comum? Todos são, ou foram, grandes leitores. Os líderes são leitores. Bem-vindo à era dos dados. Nunca na história houve tamanho excedente de informação. Produziu-se mais informação nas últimas décadas do que nos milênios anteriores. Segundo Eric Schmidt, ex-CEO da Google, criaram-se cinco isabits de informação desde os primórdios da civilização até 2003, mas essa quantidade de informação é criada agora a cada dois dias. E isso só se vai tornando cada vez mais rápido. Toda esta informação torna a nossa era extremamente competitiva. Os indivíduos capazes de acompanhar a informação mais recente terão a vantagem competitiva necessária para vingar, não apenas acadêmica e profissionalmente, mas também noutras áreas fundamentais da vida. Estudos demonstram que há uma relação direta entre a capacidade de ler e o sucesso na vida. Os bons leitores têm melhores empregos, rendimentos mais elevados e maiores oportunidades de sucesso em todos os campos da vida. Pense nisto, se tiver competências de leitura médias, terá a mesma compreensão da maioria das pessoas. Isso não lhe dá grande de vantagem competitiva, pois não. Infelizmente, para a maioria das pessoas, lê encarado como uma tarefa enfadonha, algo muito humoroso e tedioso. Alguma vez acabou uma página de um livro e deu por si a pensar, mas que raio é que eu acabei de ler? Se a sua resposta é afirmativa, não está sozinho. Já falamos dos desafios que enfrentei quando comecei os estudos universitários. Como sabe, estes desafios foram tão grandes que considerei seriamente deixar de estudar por completo. Porém, ao assumir a tarefa de ler um livro por semana, além das leituras que tinha de fazer para as minhas aulas, comecei a fazer progressos consideráveis na minha aprendizagem. No entanto, foi preciso um dia surpreendente para ter noção de quanto tinha progredido. Enquanto crescia, tentei sempre manter-me longe das atenções. Era tímido e sentia-me mais confortável confundindo-me com o cenário do que estando em primeiro plano. Isso continuou quando fui para a faculdade. Aulas grandes em anfiteatros agradavam-me particularmente, porque eu podia ficar sentado lá atrás e evitar que reparassem em mim. Certo dia, estava num desses anfiteatros com umas quantas centenas de outros alunos. Lá à frente, o professor dava sua matéria usando um retroprojetor para nos mostrar imagens. A dada altura, pôs texto no retroprojetor, e eu desatei imediatamente a rir. Tratava-se de uma reação completamente natural para mim, a citação era engraçada. No entanto, o silêncio no anfiteatro era absoluto, o que fez um grande número de cabeças voltasse na minha direção. Suponho que a maioria daquelas pessoas, até então, nunca tivesse sido capaz de me identificar como um colega. Senti-me altamente envergonhado. Tinha feito um esforço tão grande para ser invisível e agora era como se tivesse entrado de supetão em cena para chamar todas as atenções. Corei tanto que achei que a minha cara ia entrar em combustão, e encolhi-me o mais que podia. Então, vários segundos depois, outras pessoas no anfiteatro começaram a rir. Ao início, pensei que estavam a rir-se de mim, mas, à medida que mais e mais pessoas o faziam, espreitei e percebi que não estavam a olhar para mim de todo, estavam a ler o texto. E foi então que me dei conta da fonte do meu embaraço, eu tinha lido as palavras tão mais depressa do que os meus colegas que reagiram bem antes de todos os outros. Eu sabia que tinha melhorado a velocidade a que lia e o nível a que o compreendia, mas, até esse momento, não fazia ideia de quão rara, mais aprendível, essa capacidade era. Embora me sentisse um pouco encavacado com a minha intervenção acidental, saí dessa aula animado pela noção de que a minha aprendizagem se elevar a um nível totalmente novo. Devido às técnicas que aprenderá por mim mesmo, ler tonará-se um dos meus superpoderes, abrindo caminho para enormes avanços na minha aprendizagem. Ainda que determinado a não voltar a rir tão alto, saí daquele anfiteatro intrivelmente arrebatado pela aprendizagem e por descobrir os outros superpoderes que estavam mais atendidos. Agora, primeiro que tinha poquito mais dos meus vezes, eu ia ser um livro de história para minha aprendizagem de pernas, e, assim, o olho que a ferramenta era em torno e, enfim, a escritura, a corria de porcelando e, a mente gerada. Eu estava falando dessa noção para fazer algo assim. Eu estava perguntando como eu não almoço, era um não me divertido, mas isso na altura estava de atender como me divertir, mas eu estava de um ser pouco mais trato, eu estava de um livro, mas eu não tinha nada mais prontos, mas eu estava de um filme e estava de um livro me divertido. Eu estava de um livro e, eu estava de um livro e você estava de um livro assim, e eu estava de um livro a nossa vida sem uma abordagem dedicada à leitura. Eis por que é que isto é verdade. Ler põe o cérebro a mexer. Quando lemos, usamos o cérebro para muitas funções ao mesmo tempo o que é um treino vigoroso e recompensador. Como diz o Dr. Ken Puck, presidente e diretor de investigação dos laboratórios ASKINS, partes do cérebro que evoluíram para outras funções como a visão, a linguagem e a aprendizagem associativa ligam-se num circuito neuronal específico para ler, o que é muito desafiante. Uma frase é uma condensação de muita informação que tem de ser inferida pelo cérebro. 133 por outras palavras, ler dá-nos um nível incomparável de exercício mental, e o cérebro é sempre um músculo, que se fortalece mais quanto mais o desafiarmos. Ler melhor a memória Dando ao cérebro um exercício tão bom quando lemos, fazêmo-lo funcionar a um nível mais elevado. Um benefício significativo disto diz respeito à memória. Num estudo realizado pelo Dr. Robert S. Wilson no Centro Médico da Universidade Rush, em Chicago, ler revelou ter um efeito significativo no declínio da memória. Não deveríamos subestimar os efeitos das atividades cotidianas, como ler e escrever, nos nossos filhos, em nós próprios e nos nossos pais ou avós, comentou ele. O nosso estudo sugere que exercitar o cérebro participando em atividades como as que acompanham a vida de um indivíduo, desde a infância à velhice, é importante para a saúde cerebral numa idade avançada. Ler melhor o foco Uma das coisas que fazemos quando nos sentamos com um livro, ou até quando dedicamos tempo à leitura de um jornal é treinar o foco nessa coisa. Ao contrário do que acontece quando fazemos buscas na internet ou vamos clicando pelo YouTube, quando lemos costumamos dar a maior parte da nossa atenção àquilo que estamos a ler. Esta prática faz com que seja mais fácil aplicar o mesmo nível de foco a outras tarefas. Ler melhor o vocabulário de uma maneira que as faz parecer mais inteligentes. Como é que reage quando se depara com uma dessas pessoas? Provavelmente, oferece, lhes um respeito maior e até um certo nível de deferência. As pessoas que falam eloquentemente tendem a ter acesso a um vocabulário mais vasto e maior facilidade de utilizar do que a média. Ler permite-nos acumular vocabulário de forma orgânica. Quanto mais lemos, mais nos expomos a um leque variado de linguagem, e ao uso dessa linguagem. Em vários contextos. E, dado que ler é uma ferramenta de concentração tão superior, absorvemos grande parte disso, que fica acessível para quando precisarmos. Ler melhora a imaginação Se alguma vez lhe deram um início de história na escola ou no trabalho, saberá que muitas vezes é mais fácil pensar criativamente quando se usa uma ferramenta para começar. Ler é essencialmente um início de história após o outro. Como seria estar na pele desta pessoa? Como posso usar esta técnica para ser mais produtiva? O que vou fazer primeiro, quando o Jim Kick me ajudar a tornar-me limitado? Uma grande imaginação ajuda-nos a ver mais possibilidades na vida, e ler mantém-nos a imaginação em alerta total. Ler melhora a compreensão. Aprender acontece de várias maneiras, e a aprendizagem como ferramenta para o sucesso e a aprendizagem como ferramenta para o sucesso. Ler mostra-nos a vida que nunca tínhamos conhecido, a experiência que nunca tínhamos imaginado, e a modos de pensar bem diferentes dos nossos. Tudo isto aumenta tanto a nossa empatia em relação aos outros como o nosso entendimento de como o mundo funciona para lá de nós. Autoavaliação de leitura A primeira coisa que precisa de fazer é descobrir a sua velocidade atual de leitura, também conhecida como o ritmo de base. Este ritmo de leitura é medido em palavras por minuto. Para o medir, precisará de um romance fácil de ler, um lápis e um cronômetro. Depois, faça o seguinte. 1. Programe um alarme para tocar ao fim de dois minutos. 2. Leia a uma velocidade confortável, e pare quando o alarme tocar, faça uma marca onde tiver parado. 3. Conte o total de palavras em três linhas normais e dívida esse número por três. Esse é o número médio de palavras por linha. 4. Conte o número de linhas que acabou de ler, conte apenas as linhas que cheguem pelo menos a meio da página. 5. Multiplique o número de palavras por linha pelo número de linhas que acabou de ler, multiplique as suas respostas dos passos 3 e 4. 6. Dívida este número por 2, porque leu durante dois minutos, e obterá assim o seu número de palavras por minuto. Faça-o agora. É crucial completar este exercício antes de avançar. Escreva-o aqui. 7. Qual é a sua velocidade de leitura atual? Underline palavras por minuto. Em média, a velocidade de leitura encontra-se augures entre as 150 e as 250 palavras por minuto. Estes valores variam consoante a dificuldade do material. Se estiver a ler muito menos do que 100 palavras por minuto, o material poderá ser demasiado difícil, ou talvez seja melhor procurar ajuda, mas as competências que aprenderá aqui continuarão a ter grande valor. 8. Digamos que um indivíduo lê cerca de 200 palavras por minuto. Esta pessoa lê e estuda durante 4 horas por dia. Uma pessoa que leia 400 palavras por minuto, o dobro da velocidade, só precisará de estudar durante metade desse tempo. Um leitor rápido ganha pelo menos 2 horas por dia. 9. Desafios para leitura. As pessoas não leem, ou optam por ler muito pouco, por vários motivos. Trabalham muitas horas e estão exaustas ao final do dia. É mais fácil deixar-nos, nos entreter passivamente, através da televisão, de filmes, de música, etc., do que empenharmonos na atividade requerida para ler. Se for preciso esforço pelo entretenimento, há quem prefira fazer um vídeo-jogo. Eu percebo, mas, se assimilou os benefícios que acabo de elencar, saberá que precisa de reservar algum tempo do seu dia todos os dias para ler. Outra razão pela qual as pessoas não leem é que acham que se trata de um processo laborioso. Podem demorar 5 minutos a ler uma só página de um livro, o que torna a ideia de ler um livro de 300 páginas algo tão hercúleo como ir a pé de Nova York ao Kansas. Há alguns motivos para que as pessoas leiam lentamente. Um deles é terem deixado de ler relativamente cedo talvez no segundo ou no terceiro ano da primária e o seu nível de leitura, e, o que é mais importante, a sua técnica de leitura, nunca ter passado muito do que era nessa altura, apesar de terem continuado a aprender com esta restrição. Outro motivo é não se permitirem concentrar-se enquanto leem. Estão a ouvir o que fazem os filhos, têm um olho na televisão e vão vendo os e-mails em intervalos de poucos minutos, e por aí afora. Por conseguinte, dão por si a ler o mesmo parágrafo uma e outra vez, porque não se concentram o suficiente para compreenderem o que leem. Há algumas razões que as pessoas leiam lentamente. A eficiência de leitura é constituída por duas partes principais, o ritmo, velocidade, de leitura e a apreensão, compreensão, da leitura. Antes de vermos várias formas de aumentar a sua eficiência enquanto leitor, temos primeiro de olhar para três das barreiras e obstáculos que nos impedem de ler mais depressa. 1 – Regressão Alguma vez lhe aconteceu ler uma linha de um livro e dar por si a lê-la de novo? Ou alguma vez dá por si a devagar na leitura, a voltar atrás sem pensar e reler palavras? Regressão é um termo usado para descrever a tendência que os olhos têm para voltar atrás e reler certas palavras. Quase toda a gente o faz, em certo grau, e, na maior parte do tempo, isso acontece de forma subconsciente. As pessoas julgam que fazê-lo aumenta a sua compreensão, mas, por norma, só a prejudica. Regredindo, ou saltando para trás, é muito fácil perder o sentido e a essência do que se está a ler. A regressão perturba gravemente o processo da leitura, além de abrandar o ritmo a que se lê. 2 – Competências obsoletas Ler não é tanto uma medida da inteligência como uma competência, e, à semelhança de qualquer outra, pode ser aprendida e melhorada. Quando foi a última vez que teve uma aula chamada leitura? Para a maioria das pessoas, isso terá acontecido no quarto ou quinto ano. E, se for como a maioria das pessoas, terá a mesma capacidade de leitura que tinha nessa altura. Eis o desafio, a quantidade e a dificuldade do que lê mudou desde então. A complexidade da matéria deve ter aumentado drasticamente, mas a sua capacidade de ler manteve-se idêntica. 3 – Subvocalização Subvocalização é uma palavra sofisticada para nos referirmos à nossa voz interior. Repara numa voz dentro de si a dizer estas palavras à medida que as lê. Espero que seja a sua própria voz. A subvocalização limita-lhe a velocidade de leitura a apenas 200 palavras por minuto. Isto quer dizer que a sua velocidade de leitura corresponde à sua velocidade de discurso e não à sua capacidade de pensamento. Na realidade, a sua mente consegue ler muito mais depressa. De onde veio a subvocalização? Começa, na maioria dos casos, quando se aprende a ler. Na altura, era necessário que lesse em voz alta, para o professor saber que o fazia bem. Lembra-se de ter de formar uma roda com as outras crianças e, à vez, cada uma ler em voz alta. Para muitos de nós, isto era uma situação altamente estressante. Havia muita pressão para que dissessemos cada palavra de uma forma correta. A forma como pronunciávamos a palavra era muito importante. Foi então que o cérebro fez a associação, para compreender uma palavra quando estou a ler, tenho de ser capaz de a dizer corretamente. Mais tarde, tê-lhe a sido dito para já não ler em voz alta, mas em silêncio, só para si. Terá sido então que interiorizou essa voz de leitura, e a maioria das pessoas falo desde então. Em suma, acreditamos que, se não ouvirmos as palavras, não vamos compreendê-las. Não é assim. Eis um exemplo. Sabe-se que o presidente John F. Kennedy era um leitor muito rápido, que lia augures entre 500 a 1.200 palavras por minuto. Contratava instrutores de leitura rápida para treinar o seu pessoal. Também fazia discursos, a uma velocidade de aproximadamente 250 palavras por minuto. Torna-se óbvio que, quando lia, havia muitas palavras que não dizia mentalmente. Não é necessário dizer as palavras para as é uma só que tenha pensado que era um pouco mais de Ichiá. O que eu quero dizer é que se eu não erajukilado. Mas eu Kiko não amo a minha vida. Eu me tive certeza de que eu não te amo, mas eu não te amo. Eu não e que eu não te amo. Vamos cair que eu quero dizer, não sei se eu quero dizer, eu não te amo Mas eu te amo... Uma coisa que eu prefiro, não sei o que é que eu quero dizer. Eles me compreendo… para comunicar os nossos pensamentos ou imagens. Enquanto lê, pode aumentar muito tanto a velocidade como a compreensão visualizando o material. Não é necessário dizer todas as palavras, já que isso toma demasiado tempo, tal como não lemos e dizemos ponto, vírgula, ponto de interrogação, quando os vemos numa frase. Não lere uma frase da seguinte forma, acabei de comprar abacates, mirtilos e brócolos ponto final. Compreende que os sinais de pontuação são apenas símbolos que representam vários significados. As palavras também são símbolos. Já viu 95% das palavras que lê. Não precisa de proferir essas palavras, tal como não precisa de proferir palavras de enchimento como porque, isto ou, basta nos vê-las, não precisamos de as ouvir. O que importa é o que palavra representa. E o significado costuma ser mais bem descrito e recordado sob a forma de imagens. Compreender este conceito é o primeiro passo para reduzir a subvocalização. Ideias erradas sobre a leitura Mito 1 Os leitores rápidos não compreendem bem o que a gente tem. Este é um rumor espalhado por leitores lentos, e não é verdade. De facto, os leitores rápidos muitas vezes têm melhores capacidades de leitura do que os leitores mais lentos. Eis uma analogia, quando avança lentamente de carro por uma rua tranquila, pode ir fazendo várias coisas, pode estar a ouvir rádio, a beber um sumo verde, a acenar a um vizinho e a cantar a sua música preferida. A sua atenção não está focada num só ponto. Mas imagine que vai a conduzir prego a fundo numa pista de corridas com curvas perigosas. Tem de se concentrar mais ou menos. Aposto que vai muito concentrado no que está à sua frente, atrás de si e mais adiante na estrada. Não irá pensar na roupa que tem de limpar a seco. O mesmo se aplica à leitura. O segredo para uma maior compreensão da leitura é o foco e a concentração. Mas algumas pessoas lêem tão devagar que aborrecem as suas próprias mentes por completo. Ora, uma mente aborrecida não se concentra bem. Apesar de a mente ser capaz de processar vastas quantidades de informação, a maioria das pessoas quando lê dá-lhe uma palavra, e de cada vez. Isto é matar o cérebro à fome. Se a sua mente vagueia e sonha acordada, poderá ser por isso. Se não der ao cérebro o estímulo de que precisa, ele procurará entretenimento noutro lugar, sob a forma de distração. Poderá dar por si a perguntar-se o que comerá ao jantar, o que há de vestir para o seu encontro do dia seguinte, ou a ouvir uma conversa que esteja a acontecer no corredor. Já lhe perguntamos se lhe acontece ler uma página ou um parágrafo e não se lembrar do que acabou de ler. Pode ser por ler tão devagar que aborrece a sua mente e esta simplesmente perde o interesse. Também pode ser que use a leitura como sedativo e adormeça. Lendo mais depressa, manterá a mente estimulada, dará por si mais concentrado e terá uma maior compreensão do texto. Mito 2 – Ler depressa é mais difícil e requer mais esforço. Ler mais depressa requer menos esforço, sobretudo porque os leitores experientes tendem a não voltar atrás com tanta frequência quanto os leitores. Mais lentos Os leitores lentos detêm-se em palavras, releiem-nas, avançam para outra palavra, regridem para uma anterior e por aí afora, o que continua ao longo de toda a leitura. Isto requer muito mais esforço, e é extremamente cansativo e enfadonho. Os leitores rápidos avançam pelas palavras com muito maior facilidade, e em muito menos tempo. Isto torna-os mais eficientes, porque investem menos tempo e obtêm mais do processo. Mito 3 – Os leitores rápidos não conseguem apreciar a leitura Isto tampouco é verdade. Não é preciso estudar cada pincelada de uma obra de arte para apreciar. De igual forma, não é preciso estudar cada palavra de um livro para ter noção do seu valor. Uma das melhores coisas de se ser um leitor experiente é a flexibilidade. Os leitores mais rápidos têm a opção de acelerar ao passar por matéria enfadonha não essencial e abrandar ou até reler a informação empolgante e importante. A flexibilidade da poder Os leitores mais rápidos apreciam ler a maior parte das coisas, pois sabem que isso não lhes ocupará o dia inteiro. Ritmo visual – Mostrar o dedo à leitura Provavelmente, quando era pequeno disseram-lhe que não usasse o dedo para apontar para as palavras à medida que lia. A crença tradicional é que fazê-lo abranda a leitura. No entanto, conforme as crianças sabem naturalmente, usar o dedo como guia mantém o olhar focado e impede-o de devagar. Usar o dedo para ler até aumenta a velocidade de leitura, porque o olhar é atraído pelo movimento. Uma coisa é sabê-lo em termos intelectuais, outra é experienciá-lo. Pratiquemos usar o dedo relendo o que usou para a avaliação anterior, p. 325, comece pelo início e use o dedo para seguir as palavras. Termine onde tinha parado. Não se preocupe com a compreensão e não conte o tempo, porque é apenas para praticar. O objetivo deste exercício é que se familiarize com o dedo enquanto lê. Quando terminar, programe o alarme para soar ao fim de dois minutos. Comece a partir do ponto onde tinha parado na primeira avaliação. Continue a ler até o alarme soar. Calcule a sua nova velocidade de leitura, segundo a fórmula original, e aponte-a aqui. A minha nova velocidade de leitura é de palavras por minuto. Há estudos que demonstram que o uso do dedo durante a leitura pode aumentar a velocidade de leitura entre 25 a 100%. Quanto mais praticar usando esta técnica, melhores serão os seus resultados. Poderá ser um pouco esquisito ao início, tal como quando começou a aprender a conduzir, mas seja paciente e lembre-se de que é sempre necessário mais esforço para aguçar as suas capacidades ao início do que para abrir caminho pela aprendizagem depois. Ler com o dedo também introduz outro sentido, o do tato, no processo de aprendizagem. Há semelhança da ligação entre o olfato e o paladar, a visão e o tato também estão intimamente ligados. Alguma vez tentou mostrar algo novo a uma criança. O instinto natural da criança é querer tocar no objeto. Usar o dedo também diminui drasticamente a regressão, o que é um dos motivos pelos quais a velocidade de leitura aumenta com esta prática. O movimento atrai naturalmente o movimento, pelo que, avançando o dedo, é muito menos provável que os olhos regridam. Pratique ler com o dedo, esta ferramenta, por si só, irá aumentar significativamente a sua velocidade e compreensão, revolucionando assim a sua aprendizagem. Se ficar com o dedo cansado, pratique usar o braço inteiro, mexendo-o de um lado para o outro. Trata-se de um músculo maior, que não se cansará tão facilmente. Como ler ainda mais depressa? Eis algumas ferramentas que o ajudarão a tornar-se um leitor acelerado. Ler é como fazer exercício. Quando faz exercício, não esperará que os músculos cresçam por mim. Os músculos são mais fortes, e os músculos de leitura são mais fortes, e o que antes era difícil torna-se fácil. Poderá ler mais depressa, bastando para isso treinar-se para ler mais depressa. Quem corre sabe como é. Quando corremos numa passadeira, se tivermos uma prática regular, podemos ver-nos a correr cada vez mais depressa. Os níveis que começaram por ser difíceis tornam-se fáceis ao fim de uma semana, porque nos esforçamos por chegar a um nível mais avançado de excelência. Para aumentar ainda mais a velocidade, experimente o seguinte exercício. Vai precisar de um romance de leitura fácil, de um lápis e de um relógio ou cronômetro. 1. Leia confortavelmente, usando o dedo ou o marcador visual, durante 4 minutos. Programe o alarme para soar ao fim desse tempo e leia como de costume. Marque a linha quando o alarme soar. Esta será a sua linha da meta. 2. Agora programe o alarme para soar dentro de 3 minutos. O objetivo é chegar à meta antes de o alarme soar. Depois leia, usando o dedo, até a linha do passo 1, em 3 minutos. 3. Programe 2 minutos no alarme. Não se preocupe com a compreensão do texto. Tente chegar à meta antes de o alarme soar, ao fim de 2 minutos. Use um marcador visual e avance, linha a linha. Faça os seus olhos seguirem o dedo o mais depressa possível. 4. Reta final Programe o alarme para tocar ao fim de 1 minuto. Dê o seu melhor por chegar à meta num minuto. Não salte linhas e, para já, não se preocupe com a compreensão do texto. 5. Agora respire. Programe o alarme para soar ao fim de 2 minutos. 6. Comece desde a meta e leia uma nova sessão do texto a um ritmo confortável para compreender. 7. Conte o número de linhas que leu, multiplique-o pelo número de palavras por linha e depois dívida este número por 2. Esta é a sua nova velocidade de leitura. Escreva aqui palavras por minuto. Como se sentiu? Ao fazer este exercício, reparará que a sua velocidade terá aumentado. Eis uma analogia. Se for a conduzir na autoestrada a 100 km por hora e depois abrandar para 65 km por hora por haver algum trânsito, vai reparar numa grande diferença. Isso é porque se tinha habituado a conduzir a uma velocidade superior. Mas, na realidade, não vai assim tão devagar, pois tudo é relativo. Aplica-se o mesmo a leitura. Se se obrigar a ler duas ou três vezes mais depressa do que aquilo a que está habituado, quando finalmente abrandar para uma velocidade confortável, o ritmo original vai parecer lento. Será melhor praticar este exercício dos 4 minutos pelo menos uma vez por dia até atingir um nível que lhe agrade e o satisfaça. Marque tempo para ler na agenda. Tal como com o exercício, não poderá esperar treinar apenas uma vez e ficar despachado para o resto da vida. Terá de ler com regularidade, caso contrário seus músculos da leitura atrofiarão. Expanda a visão panorâmica. A visão panorâmica é a extensão de letras ou palavras que os seus olhos conseguem ver num só relance. Aumentando a visão panorâmica, será capaz de ver e assimilar mais palavras de cada vez. A maior parte das pessoas aprende a ler apenas uma palavra de cada vez. Mas, na verdade, é capaz de ler mais do que isso. Quando aprendeu a ler, ensinaram-lhe que as letras constituíam estruturas maiores, chamadas palavras. Por exemplo, a palavra relatório era dividida em letras, para que a compreendesse . Agora que é mais velho, não presta tanta atenção às letras, vendo antes as unidades maiores, conhecidas como palavras. Uma das razões que as pessoas têm uma velocidade de leitura limitada lerem uma palavra de cada vez. Mas, se acrescentar de notas a relatório, o que terá um relatório de notas? Estas palavras têm significados distintos, mas a mente vê-as como uma unidade. Tal como a mente é capaz de ver estas palavras juntas, também é capaz de ver grupos de palavras ao mesmo tempo. Fazendo, aumentará ainda mais a velocidade da sua leitura. Tal como já vê as palavras e não as letras individuais, os leitores experientes vêem grupos de palavras, ou ideias, e não as palavras individuais. Na página 340 há outras dicas que poderá usar para se habituar a ver mais. Contar Usando os exercícios que delineei, o obstáculo da subvocalização começará a diminuir. O processo de ler mais depressa dificulta naturalmente dizer todas as palavras, mesmo mentalmente. Quando tiver ultrapassado certa velocidade, cerca de 300 a 350 palavras por minuto, será impossível subvocalizar todas as palavras. Quando atingir este limiar, o seu cérebro começará a fazer a transição de dizer as palavras para vê-las mais como imagens. Ler um livro assemelhar, se a mais assistir a um filme. Contar é outra ferramenta que poderá usar para abafar esta voz interior. O processo é ilusoriamente simples, conte em voz alta à medida que for lendo, um, dois, três, e por aí afora. Vai verificar que é muito difícil contar em voz alta e falar mentalmente, subvocalizar, ao mesmo tempo. Este processo que eu aboço com todos os filhos, se nem o climação de ler. Um mau como mensagem merece de ser capaz de ver o meu dedo. O processo de ler, quem não quer dizer. O que é? Não tem que ser capaz de ser capaz de fazer o meu dedo. É de acordo com o meu dedo. Eu vou atingir a bandeira, no meu dedo. Quando eu espero que eu não tenha... Eu soubesse todo o dia. E por isso, perdendo-se a design. Ainda não tivesse mais de você. Eu vou atingir a bandeira. Eu vou lá trazer as palavras. Eu vou te desculpar. Eu vou te dar uma dúvida. Eu vou te dar uma dúvida. Eu vou te dar uma dúvida. a sua mente ficará farta de contar e parará de o fazer. Com a prática, a sua compreensão depressa aumentará e crescerá, pois conseguirá ver e compreender mais completamente a matéria. Histórias de sucesso Eu poderia escrever todo um livro com histórias de sucesso de leitura rápida de alunos, e, de facto, publicámo-las com regularidade nas redes sociais. Eis uma que recebemos hoje. Sarah era uma leitora muito lenta, tinha dificuldades de concentração e julgava impossível recordar nomes e acontecimentos. Ao fim de anos de problemas nesta área, estava convencida de que seria muito pouco provável alguma vez conseguir melhorar a sua capacidade de leitura ou de estudo. Nos meus programas, faço questão de assegurar aos alunos que o que procuramos não é perfeição, mas sim progresso, o que faz sentido para Sarah. Ela percebeu-se de que tinha andado à procura de soluções complicadas, mais que as ferramentas e técnicas que ensinamos que são fáceis de ignorar ou descurar por serem simples eram as melhores para aplicar. Decidiu aparecer com dedicação e dar o seu melhor, independentemente das dúvidas que pudesse ter. Os resultados falam por si mesmos, a velocidade de leitura de Sarah triplicou ou passou de ler 253 palavras por minuto, para 838 palavras por minuto. Começa o dia a ler, o que lhe dá um ímpeto positivo às manhãs e a deixa sentir que já fez algo nesse dia. Lu, outro estudante, também sentiu uma diferença profunda na sua capacidade de leitura ao aprender uma técnica que podia realmente ajudá-lo. Lu era excelente em temas de alta exigência do hemisfério esquerdo, como matemática e engenharia, e tinha uma licenciatura em engenharia eletrônica. No entanto, tivera dificuldades em todas as aulas de inglês que alguma vez frequentara. Ao longo dos anos escolares, tinha-lhe custado imenso compreender as palavras que lia e compreender as lições. De facto, está convencido de que só conseguia passar de ano porque os professores lhe davam suficientes por terem pena dele. Aos 35 anos, Lu começou a frequentar aulas para aprender a ler. Foram úteis, mas, ainda assim, ao fim de quatro anos de esforço, ainda se encontrava ao nível do segundo ano de leitura. Era uma melhoria vasta em relação ao ponto de partida, mas nem se aproximava do que Lu queria, e ele continuava frustrado com a sua incapacidade de dominar palavras e conceitos. Grande parte do problema era que tinha estado a tentar aprender decorando lendo as mesmas passagens vezes sem conta, esperando assimilar assim o que lia. Mas dava por si consistentemente a chegar ao fim da página sem ter aprendido o que quer que fosse. Apesar de ter feito progresso ouvir o nome do rato, provavelmente, diria que não poderia ser considerado o que o que tem para ser. É uma das as mesmas passagens a ser feitas, quando a ler os livros de dar, pois, em forma de entender o que seria. Um outro caso antes de ler a palavra Romania era verdadeira. A princípio, que um caminho de a vida que era o que tinha sido promover, acompanhava o que tinha saber. o mundo com uma noção de mestria e com a confiança de que nenhuma tarefa ou desafio as intimidará. Vá a www.limitlacebook.com.br e ponha em prática o que aprendeu aqui. Poderá assistir a uma aula de uma hora sobre leitura rápida, na qual explico estes métodos. Antes de avançarmos para o capítulo seguinte, experimente algumas coisas. Identifique um hábito de leitura atual que gostasse de alterar. Qualquer transformação requer que reconheçamos o que nos detém e que o identifiquemos quando surge durante a prática. Pratique ler todos os dias com um marcador visual de ritmo. Agende a sua leitura, nem que sejam apenas 10 minutos por dia, para aumentar o músculo da leitura. Faça uma lista de livros que gostaria de ler este mês e tome nota do que poderá mudar na sua vida quando acabar de os ver. Faça o meu curso digital, e gratuito, de leitura rápida, disponível em www.jinkic.com.br Pensar é o trabalho mais árduo que existe, sendo muito provavelmente esse o motivo pelo que a gente mora ao seu 시작 de parte. A partir de 18 παt�ках, após o seu projeto, se a gente fosse criado, pelo seu objetivo, que a gente os ama, que os desafios, são muito muito poucos bem-vindos. A gente chegou a um objeto, caráteres que a gente nãoestedam, e que o empurra era muito mais rata que o total é suficiente para uma verdade. Então, antes de ser uma questão A gente saiu também de uma questão de um modelo ideal e que o entrete a nossa consciência. A gente te trouxe de um tremor, e a gente ainda não estava de um poder. Pirate, deu uma função de um sistema social, caráteres que eles podiam É muito comum adotarmos determinada perspectiva no trabalho, nas nossas vidas domésticas e nossos estudos, e que esse modo de ver bloqueie efetivamente qualquer abordagem que não se ajuste a esse ponto de vista. No entanto, isso acarreta dois problemas fundamentais. Um deles é que todas as perspectivas devem ser postas em causa com regularidade, para se confirmar que continuam a ser viáveis. Por exemplo, quando uma empresa vai à falência, é muito frequente vice a revelar depois que estava tão completamente vidrada numa única abordagem ao mercado que não foi capaz de ver que o público-alvo já não era tão responsivo como antes. O segundo problema que uma perspectiva fixa enfrenta é que, muitas vezes, os desafios resultam de um determinado tipo de pensamento, e a resposta só pode ser encontrada quando se adota uma abordagem inovadora. Por que é que a maioria das pessoas tem um leque restrito de pensamento? Eu julgo que a resposta é a mesma de quando falamos do foco, porque, de alguma maneira, faltaram à aula de pensar, quando andava na escola. O que é que está acontecendo é a princípio de rio, quando andava na escola, havia uma primeira vez no fim de conception, e tinha sido a política na escola. Na escola, era a primeira vez que o mundo era um pensamento sobre o pensamento, que era o que era. Foi um elemento mais grave para o que era, e o que era o que era. Na escola, você era superar o que era e-lhe. Mas era muito difícil, e era um um pensamento que era o que era mais importante. Mas se tudo mais e mais importante era o que era o que era, e até o que era, e no em uma série de chapéus metafóricos. Colocará um chapéu branco quando estiver em modo de recolha de informação. Nesse ponto, o seu foco concentrar-se-á em reunir pormenores e obter todos os factos de que precisará para tratar qualquer questão que tem a tratar. Para se lembrar disto, pense numa bata branca de laboratório. Mudará para um chapéu amarelo para dar otimismo ao seu pensamento. Aqui, tentará identificar os pontos positivos de qualquer problema ou desafio que enfrente, realçando o valor inerentemente presente. Como auxiliar de memória, pense no sol amarelo. Em seguida, usará um chapéu preto para deixar de olhar para o lado bom do desafio e encarar as suas dificuldades e obstáculos. Será aqui que enfrentará as consequências de não tratar de um problema de forma adequada. Auxiliar de memória, pense na toga de um juiz. Depois disso, ponha o seu chapéu vermelho, para permitir que a emoção entre em jogo. Será aqui que poderá deixar que os seus sentimentos em relação ao problema venham à tona e talvez até expressar medos. É também aqui que poderá permitir que a especulação e a intuição não se abençoe. Apenas algumas vezes, a gente te preocupava com a boca. A humana dica, quando a gente entra o que é que tem há o seu desafio, uma certa injustiça para se desgastrar ou afetar a uma doença. A gente objecta que pode manter o seuvio de uma inteligência entre os irmãos e seus irmãos e seus irmãos. Mas pela sua capacidade, a gente vai viver com a vida. A gente viu um salário de um nariz para as opções. A gente não vai estar mais profunda. A gente não pode ter de uma forma que beneficie todos os outros chapéus que usou. Com frequência, as organizações começam pelo chapéu azul para estabelecer objetivos para uma reunião, voltando a usá-lo no final. Mesmo que esteja a usar os seis chapéus sozinho, poderá querer considerar esta hipótese. Para se lembrar disto, pense em céus azuis. A abordagem de Di Bono à resolução de problemas é um método engenhoso e elegantemente organizado para obter o máximo do seu pensamento. Fundamentalmente, é uma forma bem definida de olhar para uma política, mas que ele nem se lembra. E o mesmo assim é aynı, que ele não tem uma �да, mas qual é a questão, o mesmo, é o que ele não tem. A verdadeira é que a sua atenção se vocês estão far Mais Pudente, que as pessoas pensam a ter uma alma, que podem fazer, devem ser considerados, e o mesmo é o que a pessoa pensava. Em seguida, as pessoas pensavam que o mesmo a matemora necessária. O mesmo é o mesmo, como o mesmo é o mesmo que a gente procurava, que a gente procurava de uma forma diferente. E, por isso, o que é importante para nós temos ferramentas que nos ajudem a pensar de maneiras diferentes? Por que, por norma, os indivíduos têm uma forma dominante e uma forma dominante? Por que, por isso, os indivíduos têm uma forma mais interessante... O Dr. Howard Gardner, professor de cognição e educação na Escola de Educação de Harvard, tem estudado inteligência a fundo, identificando oito formas distintas de inteligência . Um, espacial, diz respeito a alguém que costuma pensar a partir da perspectiva do espaço que o rodeia. Os pilotos de aviões tendem a ser pensadores espaciais, mas o mesmo se aplica a grandes jogadores de xadrez, já que tantos como outros requerem uma compreensão inata de como as coisas encaixam no espaço. Ocorre Michel Oudegas como outro o seuισados e seus alberços apresentaram o seu papel mais melhor. Nessa maneira, o exército construiu novamente em brinquedo, e o suficientemente pensou à cabeça de pessoas como o seu pensamento de trabalho. Quando ele tinha errado de todos os artistas, ele havia visto uma coisa de mais grande que ele tinha achado que, quando ele tinha acostumado ao dia o quebra-se à prática, o ritmo, a afinação, a métrica, o tom, a melodia e o timbre.137. Obviamente, nos músicos a inteligência musical domina, mas esta também se encontra em poetas, que, com frequência, usam a métrica e o ritmo de forma tão eficaz quanto usam as palavras. O meu exemplo mais icônico de inteligência musical é Wolf Gamadeus Mozart. 4. Linguística Alguém com o domínio da inteligência linguística está particularmente atento a todas as implicações das palavras, não apenas a sua definição rigorosa do dicionário. É claro que os escritores têm esta característica, mas também os grandes oradores e advogados. A primeira pessoa que me ocorre com inteligência linguística é William Shakespeare. 5. Lógico-matemática Trata-se de uma forte capacidade de ver as relações lógicas entre ações ou símbolos.138 Os matemáticos sentem, se muito à vontade a ver ou a procurar as ligações entre diferentes números. De forma similar, os cientistas estabelecem ligações entre objetos físicos ou as forças que os afetam. O nosso amigo Albert Einstein socializa que a população que o homem não era eba, o que eram os veículos e os entendimentos Eu vejo que o protagonista Kéu de Banesa se lembra, o que me reconhece a lembrar de que! Nós amamos, os conhecidos da Céu de Banesa, o que me встречamos com os filhos de vida. 3. O técnico O que me fazia é do que a compreensão que atende a vida do Céu de Banesa. 7. Intrapessoal, quem tem um domínio da inteligência intrapessoal tem uma noção particularmente refinada daquilo que se passa dentro de si. Pessoas com uma forte inteligência intrapessoal são ótimas a medir a sua própria temperatura. Estão em contato com os seus sentimentos, sabem o que os desencadeia e têm uma boa noção de como gerir isso. Se conhece alguém que mantém a calma mesmo em circunstâncias difíceis, é provável que essa pessoa tenha uma forte inteligência intrapessoal. 8. Naturalista, este tipo de inteligência expressa-se numa capacidade de ver a natureza em todas as suas complexidades. Onde nós veríamos, por exemplo, um campo de flores, alguém com este domínio verá quatro tipos diferentes de tulipas, algumas variedades de alfazema e uma erva rara que nós julgávamos ser apenas uma erva daninha. Os zoologos tendem a ter a inteligência naturalista como o dominante. Assim como os arquitetos paisagistas. A primeira pessoa com esta característica que me vem à mente é a admirável primatologista Jane Godal. Reveça-se nalguma destas descrições. É bem provável que se identifique com mais do que uma, porque as pessoas raramente têm apenas uma forma de inteligência. É provável que tenha uma ou duas dominantes, e poderá haver mais algumas que impregue com regularidade. Ao mesmo tempo, de certo encontrará algumas na lista que raramente ou nunca usa. Mas todas estas formas de inteligência identificam formas de operar no mundo com sucesso, e qualquer uma delas poderá entrar em jogo quando enfrenta determinada tarefa ou problema. Ter consciência das oito, e considerar cada uma a usar os seis equipamentos de inteligência. O que é o seu estilo de aprendizagem? Tal como os tipos de inteligência variam de pessoa para pessoa, a forma como se aprende também é variável. Um modelo V.A.C. de estilos de aprendizagem existe desde os anos 1920 e é útil para revelar como preferimos aprender coisas novas. O que é o seu estilo C. A.C. que não seja de potencial em sua mente? Cada um dos anos de viagem tem o seu estilo de aprendizagem. O que é o seu estilo de aprendizagem? Como seWis e o seu estilo? A.C. A.C. de estilos de aprendizagem é de toda uma melhoria e de todas as ações. A.C. 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 de estilos de aprendizagem pode ser um nível de aprendizagem e uma aluna. A.C. a.C. não pode ser as leituras, o nosso estilo de aprendizagem. A.C. 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 da K. A.C. A.C. denomar mais assumindo uma abordagem, mãos na massa.139 A Pictionary B 20 Perguntas C Charadas 2 Está prestes a aprender a usar um programa informático novo. Prefere A ler as instruções B Telefonar a um amigo e fazê-lhe perguntas. Se instalá-lo e aprender experimentando. 3 A sua atenção incide mais e repara mais. A A Na qualidade da música de um sistema de som. B Se cores, formas ou padrões chocam. C Se as roupas o incomodam. 4 Não tenha certeza se se escreve separado, ou separado. A Visualiza a palavra e escolhe a que lhe parece melhor. B Dila em voz alta. Se escreve as duas versões. 5 Estreou um filme novo. O que influenciaria mais a sua decisão de vê-lo ou não? A Amigos e família que lhe falassem do filme. B Ter uma intuição ou uma impressão acerca do filme. C Ter visto um trailer. 6 Tem mais facilidade em recordar indicações quando. A As repete mentalmente enquanto as ouve. B As visualiza. C Precente intuitivamente como chegar lá. 7 Prefere um professor ou um instrutor que goste de usar. Há materiais de apoio, fluxogramas, esquemas e outros elementos visuais. As regiões de sua imagem. 8 Depois de escolher uma cereja e permanecer duas lista. Já consegui definir mensagens. 晚上 de Convention. Pow expressedem para os nossos anárogens. Dizem através do filme do filme. Ele ensine lhes os conviteiros. 8 E nem de進ulares. Porque Кто mais mik haya de casa. 9 O que ele aprende osnicos e imagináveis. 9tight listos? Qu extraterrestres em portuçu. 1 É necessário sucesso de risco de vida. 10 A A A A ­S. O que miałem é explicar um vergessen. Acontece que ele experimentou uma mente sem usar. 21 A A C A esa é a particular. 10. Numa festa, interessa-se mais por pessoas que a sejam oradores interessantes e eloquentes, b transmitam uma sensação calorosa e relaxante, c irradie em beleza visual. Quando tiver notado as suas respostas, use a seguinte chave para ver que tipo de aprendizagem é mais natural para si. 1. AABVCC 7. AABVACC 13. AABVCC 2. AABVACC 8. AABVACC 14. AABVCCA 3. AABVACC 9. AABVACC 15. ACBACV 4. AABVCC 10. AABVCC 16. ACBVCA 5. ACBVCA 11. AABVACC 15. ACBV 6. ACBV 11. ACBV 12. ACBV 18. ACBV20 INços de básó gauche da lei 3. AABVACC 10. LED para o diferencial, 8.SON. A autorização para oido deleen 17. Aicked várias suas habilidades, vitoria e열ico do direito barato, a inv Flint vind clean. o seu pensamento limitado, tal como poderá fazer um esforço consciente para juntar os outros tipos de aprendizagem. Modelos mentais Os modelos mentais são estruturas de pensamento que nos ajudam a encontrar sentido no mundo que nos rodeia. Veja-os como atalhos. Por exemplo, já todos ouvimos falar do modelo econômico mental de procura e oferta. Provavelmente, estará familiarizado com a noção de que a oferta representa a qualidade de algo disponível em determinado mercado, seja um serviço, um produto ou qualquer outro bem. Quando isso se justapõe à procura por esse artigo, determina-se o seu valor, o que, com frequência, dita o preço do artigo. Este modelo é uma forma rápida de compreender o que acontece no mercado. Não é sempre exato, nem explica todos os fatores envolvidos, mas serve como forma simples para avaliar o preço ou o valor de um artigo. Os modelos mentais treinam-nos à mente para pensar, afinal, se não nos esforçarmos para chegar ao nível das nossas expectativas, o nível do nosso treino diminui. Os modelos podem funcionar como atalhos que nos poupam. Mas, quando a gente tem em uma forma rápida, a gente tem em uma forma rápida, que o modelo é meio para que a aluna de cada um, se não nos esforçaria. Se a gente não estárependo, ela vai prender a nossa existência. a sua regra 40 e 70.140 A sua regra é nunca tomar uma decisão com menos de 40% da informação que é provável conseguir, e nunca reunir mais do que 70% da informação disponível. Segundo Powell, menos de 40% equivale a estar a fazer um palpite. E mais de 70% já empata uma decisão. É claro que isto significa que é preciso sentirmos-nos à vontade com a possibilidade de nos enganarmos, o que, seja como for, é sempre necessário. Quando se tem cerca de 70% de toda a informação, provavelmente é melhor tomar uma decisão, para não se perder uma oportunidade. A minha experiência é a de recolher o máximo de informação possível e depois prestar atenção à intuição, ao instinto informado. Por vezes, o que me diz a mente analítica não é o que eu faço, disse Powell.141. Produtividade, crie uma lista de coisas a não fazer. Esta pode parecer contraintuitiva, mas, por vezes, é tão importante saber o que não fazer como o que fazer. Esta tática serve sobretudo para direcionar a atenção para o essencial e evitar o que não importa no momento. Muitas vezes, no início de um projeto, ou até de um dia afamado, pode parecer avassalador desse dia em que devemos concentrar-nos. O poder da lista de coisas a não fazer é que se decide, desde o início, aquilo que definitivamente se porá de parte. Quando escrevemos a nossa lista de afazeres para o dia, por norma não damos prioridades, nem atribuímos um valor a essas tarefas. É fácil que uma lista convencional de afazeres se torne uma lista genérica de coisas mais importantes. Em seguida, inclua tarefas que julgue serem necessárias, mas que não acrescentem valor a outra pessoa, ou que um colega termine a sua parte de um projeto. Mas, se for muito tempo, se pode parecer mal à sua parte ou Em seguida, inclua tarefas que julgue serem necessárias, mas que não acrescentem valor ou a sua vida, também poderá pensar nelas como trabalho improdutivo. Veja se pode delegá-las ou contratar alguém para as executar. Também poderá perguntar-se se, além de si, alguém reparará se essa tarefa ficar por fazer. A ideia é que o seu tempo seja mais bem aplicado em tarefas que façam avançar a sua vida e os seus objetivos. Depois, inclua tarefas atuais e contínuas que não requeram atenção adicional. Isto poderá incluir sistemas que já estejam estabelecidos, como preparar os almoços dos filhos ou ter uma reunião breve para o seu tempo. Por fim, inclua tarefas atuais que muitas vezes são listas de afazeres que nos são dadas por outras pessoas, como fazer alguma pesquisa para um projeto ou telefonemas de seguimento. Estas são tarefas que poderá ser necessário fazer, mas que talvez não tenham de ser feitas por si.142. Quando tiver terminado a sua lista de coisas a não fazer, esta deve parecer um antemenu, uma lista de artigos que não estão disponíveis para o seu tempo. Assim, poderá identificar facilmente o que de facto fará avançar, e concentrar-se antes nessas atividades. Resolução de problemas, estude os seus erros. Quando dedicamos tempo a estudar os erros que cometemos, sobretudo os que têm um efeito duradouro nas nossas vidas, transformamos cada erro numa oportunidade de aprendizagem. Use este modelo para avaliar o que correu mal, para poder obter um resultado melhor para a próxima. Em primeiro lugar, aclare o que aconteceu ou não aconteceu. Muitas vezes, confundimos tantas coisas de forma como a esposa, e de forma como a esposa de forma que esteve Em seguida, pergunte-se por que foi que esses erros aconteceram. Procure as camadas profundas por trás do incidente. Poderá perguntar por que até esgotar as camadas e interrogar. Depois, pergunte qual será a melhor forma de evitar os mesmos erros no futuro. Se alguns dos fatores que causaram o erro escaparem ao seu controlo, pergunte como poderá prevenir causas que não possam ser eliminadas. Por fim, usando aquilo que obteve com este exercício, determine como poderá criar as melhores condições para apoiar os resultados desejados no futuro. 143 Para melhor ilustrar esta estratégia, imaginemos o seguinte cenário, o projeto de angariação de fundos que organizou para a escola do seu filho teve resultados muitíssimo aquém das suas expectativas. Em primeiro lugar, precisará de ter ideias claras quanto ao que aconteceu. Será que você e a sua equipa não conseguiram começar a partir de lá? Você pode ter ideias claras como uma esposa ou uma esposa na sua opinião. Você pode ter sido um paradoxo, e não falar o que é melhor quando? A gente está nascendo. Eu acho que é uma esposa de indivíduos. Eu acho que você mesmo é uma esposa de dois lados de um e dois lados, essa estrutura, Em seguida, a lei não conseguiu encontrar qualquer palavra de vida. de que ele seja integral em um novo prazer, em um novo prazer de fundo, em um novo prazer de que ele não soube. Ele disse que ele já era tão inteligente e que ele não Kidman não se inspirava assim. Ele estava no site do nosso site. Ele também ia se organizando a gravidade de 2017. De acordo com o papel, ele criou o seu papel, e o seu papel, e que possuía ser uma forte diferença entrevaluando o seu papel. Você poderia ir ao seu papel, para ele ser como um grande motivo que o papel de interesse O que isto tem de positivo é que se apercebe de que precisa de melhorar a forma como passa a mensagem acerca da sua campanha, e determina-se a fazer um curso nesta área para estar mais bem preparado quando chegar à altura da campanha do próximo ano. Estratégia, pensamento de segunda ordem A maioria das pessoas pensa nas consequências das suas ações, mas poucas pensam sequer dois passos além dos efeitos imediatos que essas ações podem ter nas suas vidas. Consideremos o livro de Ryan Holiday, Conspira-se, que descreve como o empreendedor Peter Kiel planeou e executou a queda de uma das revistas digitais mais prolíficas. Por que a sua empresa, Jesus, a sua parcialidade foram realizada por um ano e um ano que Até o final daquele período, Levin, a sua empresa de JoveS, foi jogado pelo menos que o Lord Jesus Berenci e o Lomo, a sua empresa de JoveS e o Lomo? Se não me chamam daquela empresa, Jesus Berenci e o Lomo? O Lomo, a sua empresa de JoveS e o Lomo? O Lomo? O Lomo? Pode trabalhar a sua empresa durante o primeiro episódio, mas a sua empresa, a sua empresa foi livre para a sua empresa. O pensamento de primeira ordem é fácil, mas é o pensamento de segunda ordem que nos permite ir mais a fundo no tempo e nas consequências. que a gente tem que se tornar ilimitado. Mas, se você pudesse fazer o seu gênio avançar exponencialmente? Afinal, se dermos trinta passos normais em frente, acabaremos algures na mesma rua. Mas, se dessemos trinta passos exponenciais, daríamos a volta à terra mais de uma vez de duas dúzias de vezes. É esse o tipo de pensamento advogado Panavei Jain, vencedor da Medalha de Tecnologia Albert Einstein e fundador de algumas das empresas mais inovadoras do mundo, incluindo a Munch Express, a primeira empresa privada autorizada a Lunar, o World Innovation Institute, a Inone, a TalentWise, a Inteluse e a Infospace. O pensamento exponencial é quando começamos a ver as coisas a partir de uma mentalidade diferente, disse-me Jain. Não é uma questão de se pensar fora da caixa, é uma questão de se pensar numa caixa completamente diferente. 146 é aqui que o gênio normal começa a rondar o gênio sem limites. Como já explica, o pensamento linear, que é usado pela maioria das pessoas, leva-nos a olhar para um problema e procurar uma solução. Podemos abordar o problema a partir de vários ângulos. Podemos pôr chapéus diferentes para tratar a questão de formas que nos expandam o pensamento. E até podemos criar uma solução que resolva o problema de forma eficaz e nos faça avançar. Tudo isso é progresso significativo. Mas e se, em vez disso, olhássemos para a raiz do problema e a resolvêssemos? Isso levar-nos-ia a progresso exponencial, a progresso capaz de mudar o mundo. Jain usa como exemplo a falta de acesso à água potável em muitas partes do mundo. Poder-se-ia tentar atacar esse problema a partir de vários pontos de vista, incluindo encontrar formas de melhorar a filtragem e criar sistemas para transportar água potável de sítios abundantes para lugares onde esta escasseia. Mas e se, em vez disso, se identificasse que entre as situações lá no caso de um sistema de mistura de energia, numa informação que existia em sua casa, Monaten de energia e na residência, uma espada de energia constantemente da energia em sua casa, ninguém diria que esse processo está enganado. É importante ter acesso a um município para ser conhecido no ponto de vista do que Deus querendo em morrer na energia, especialmente em si mesmo. E a partir disso, o resultado da vida de energia é o que há de um que está a partir do que se transformou em um homem. E que o Arrat, o Arrat, o Arrat, que era um dos anos o Tanf. Mas, 님, o Alrat, dizia, que no Hapel, tem uma ideia de que elas acabam em que ele considera subjacente à crise de saúde mundial. Compreendendo que o sistema imunitário de cada um é diferente e que, por conseguinte, a forma como cada pessoa processa os alimentos que consome pode variar imenso, ele e a sua equipa desenvolveram uma ferramenta para analisar o microbioma intestinal individual, de maneira que uma pessoa possa perceber a fundo que alimentos são os certos para o seu corpo e descobrir como otimizar a atividade intestinal de uma empresa. A sua empresa está a recolher informação de um enorme número de utilizadores, esses dados levarão a recomendações potentíssimas para os indivíduos que utilizarem a ferramenta. Na veia em já opera a maior das escalas. É um empreendedor de sucesso que nunca fundou duas empresas no mesmo setor, e um dos seus princípios operativos é que criar uma empresa de um milhar de milhões de dólares é apenas uma questão de resolver um problema de 10 mil milhões de dólares. Bom, ainda que a maioria das pessoas não gostou disso, pessoal, de uma campanha berrada de, um dos seus pequenos, especialmente para cada pessoa, então necessitaria o custo de um problema de 500 milhões de dólares, a partir de 15 mil milhões de dólares não se afirmou um problema. Se seus bateristas, nós fizemos um problema, os sucesso dela com uma empresa. Em vez do que os católicos estão fazendo, se eleر, e você pode tomar menos um problema em vez do que vocêivia, e, se você fornecer o mercado de um país melhor, se ative o mercado na sua empresa ou no seu crescimento pessoal. Como é que pensar de uma forma menos linear e mais exponencial pode criar alterações drásticas na sua vida? O primeiro passo é ter uma boa noção de como é a mentalidade exponencial. Num artigo para Harvard Business Review, Mark Boncheck, fundador e diretor de epifanias da Shift-Think, descreve a mentalidade linear como uma linha num gráfico a subir gradualmente ao longo do tempo. Depois justapõe esta uma segunda linha que descreve uma curva ascendente que começa por ser lenta e depois dispara sobre a outra linha antes de desaparecer bem para fora do gráfico. É esta a sua representação visual da mentalidade exponencial. A mentalidade incremental concentra-se em fazer algo melhor, enquanto a mentalidade exponencial se concentra em fazer algo diferente, comenta ele. A mentalidade incremental satisfaz-se com 10%. A mentalidade exponencial procura 10x. 148. A mentalidade incremental desenha uma linha reta do presente até o futuro, continua Boncheck. Um bom plano de negócios incremental que deveria teria um novo objetivo dos seus pensamentos. O que nos fazia que a sua percepção é que o seu objetivo workじて neste sentido, um dos Airbnb, que nos Duchamp, o seu objetivo de fazer o algo todo. Se não tem a necessário, você pode cumprir seu objetivo. Por isso que você não acesse. Por isso que não está achando que o seu objetivo Não é preciso mais prestar uma coisa que você tenha uma chance de dar? O que você já tem que achar o que está se concentrado em um aspecto? Por isso que você não pede. Poderia ser um pecado, para que você esteja ? Primeiro de volta porque você não pode ser apresentado alguma coisa. Por isso que você não tem, quando você se achar que você não tem que fazer uma coisa de jantar no seu lugar e concentrar-se exclusivamente nos outros. Talvez a questão não se prenda de todo com os vossos horários, mas com a forma como cada um escolheu usar o seu tempo. O progresso poderá não parecer grande progresso, três meses depois, de tudo que o seu sexo a sua capacidade de pensamento exponencial e dar um passo enorme para que o seu gênio se torne limitado, considere os seguintes quatro passos da próxima vez que contemplar um problema ou uma tarefa que necessite solução. Passo 1 – Debruce-se sobre o problema subjacente Como Naveen já ilustrou ao falar do problema mundial da água, a questão essencial poderá não ser de toda a questão à superfície. Como Jain comentou, o problema subjacente por trás da escassez de água potável não é a disponibilidade da água, mas antes que muita seja usada para propósitos agrícolas. Resolver o problema subjacente permite uma solução muito mais funcional para o problema à superfície. Voltemos ao nosso cenário do jantar. O problema à superfície é que a família raramente janta em conjunto por todos terem agendas demasiado ocupadas. O problema subjacente poderá ser que as agendas estejam demasiado ocupadas por um cônjuge se sentir obrigado a trabalhar com a superfície. O problema subjacente é que a família raramente se sentia muito obrigada a fazer parte de três conselhos administrativos sem fins lucrativos. Mas talvez nem sequer seja esse o problema subjacente. Talvez o que esteja mesmo em causa seja que cada um dos membros da família sinta as pressões que sente não por aspirar pessoalmente a esses objetivos, mas antes por viver numa comunidade que desconsidera as pessoas que não tenham objetivos. E aquele que define uma equipe, uma escolha que acredita que o sistema exigente exigente é um reaventador de bombardear e faz atacalhar as passações. As pessoas que nos estão deixando de me ajudar a conseguir mais imensos em conjunto de kick-ups, como se é, esses atletas, ou de solucionistas que acabam em um tempo e em seguido. Quando eles falam, oi uma escolha de uma esp替ense é que a família era e se não parecia reclamar o mundo do 투ito da equipe disso. Ou seja, o objetivo do que são as pessoas que podem ser capazes derotados, ou seja, os motivadores de que possam estar entre eles e seus poderes, não têm nada, ou seja, os motivadores de que vivos a** e o que a sua família, e se a sua família tiver concluído que o problema subjacente é que as noções prevalecentes da vossa comunidade vos obrigaram a preencher o dia a dia com atividades que vos ocupam demasiado tempo, poderão todos perguntar-se, e se não nos importasse o que os outros pensam? Ou talvez, e se o dia tivesse apenas 18 horas, em vez de 24, ou até mesmo, e se vivêssemos noutro lugar? 4. Leia sobre o assunto Como já sabe, sou um grande defensor de ler o máximo possível. Ler liberta mais o cérebro do que praticamente qualquer outra atividade. A leitura é especialmente importante no que concerne ao pensamento exponencial. Não poderá dar grandes saltos cognitivos se não tiver uma ideia bem formada acerca de determinado tema. Portanto, agora que já fez o exercício do , informe-se lendo-a-serto de alternativas! Talvez o seu cônjuge leie vários livros sobre a ligação entre sucesso e empresarial. a sua filha se ligue a bloguistas e influencers que discutam tanto a probabilidade de ser um atleta de elite como a realidade das vidas dos atletas de elite. Talvez o seu filho leia vários estudos que se debrucem sobre a conclusão de um curso numa universidade ultracompetitiva e o sucesso profissional e emocional subsequente. Talvez o leitor leia livros sobre as causas que defende através das suas organizações não lucrativas e reconsidere quão importantes essas causas são para si. Passo 4 – Extrapolar Já identificaram o problema subjacente, colocaram questões que lhes permitem imaginar um mundo sem esse problema e fizeram a vossa pesquisa. Agora está na hora de experimentar em um cenário. Vejamos o seguinte, estão convencidos de que encheram as vossas vidas com atividades porque precisam delas para manter o estatuto na comunidade. Perguntaram-se, e se vivêssemos noutro sítio? E descobriram que toda a família ficou intrigada com essa noção. Tendo lido, descobriram que poderiam ser mais felizes e estar mais satisfeitos em que os seus objetivos profissionais e acadêmicos e filantrópicos fossem revistos e reequacionados. Assim, o que aconteceria se mudassem para um lugar a 160 km de onde vivem, para outro ponto do país ou até para um país diferente? Sabem que fazer algo tão drástico poderá não parecer progresso, pelo menos no imediato. Já viram a linha reta e a linha curva, e têm noção de que até poderá parecer que deram um tremendo passo atrás, por causa de todos os ajustes necessários. Mas digamos que os quatro consideram os cenários e decidem que uma mudança é a coisa certa a fazer. Dois anos depois, floresceram e quase todas as noites têm um jantar em família. Antes de avançarmos Este é o último dos capítulos sobre métodos, e tenho a certeza de que está empulgas por pôr em prática tudo o que aprendeu com este livro. Antes de terminarmos, vou dar-lhe uma ideia de como isto poderia funcionar para si um plano de dez dias para começar a aplicar a partir de dois anos. Mas, antes de irmos a isso, experimentemos umas quantas coisas. Reveja as oito formas de inteligência listadas por Howard Gardner, começando pela página 349. Que formas dessa lista se alinham mais com a sua própria inteligência? Agora que já sabe qual é o seu estilo de aprendizagem, o que pode fazer para incorporar os outros estilos na sua forma de pensar? Experimente os seis chapéus de pensamento fazendo um caso de teste. Atribua-se uma tarefa relativamente simples e abórdia usando o método de Edward de Bono. Não cessaremos nunca de explorar e o fim de toda a nossa exploração será chegar ao ponto de partida e reconhecer ainda o lugar como da vez primeira que o vimos. T. S. Eliot Pus Fácil O regresso do possível Se tiver algo em comum com a maioria das pessoas do mundo, quando começou a ler este livro era governado consciente, inconscientemente ou das duas formas por uma série de limitações que ou se tinha imposto a si mesmo, o que outros lhe haviam imposto. Talvez quisesse aprender uma nova competência, mas tivesse a certeza de não ter a capacidade de o fazer. Talvez quisesse candidatar-se a uma grande promoção ou emprego, mas a sua voz interna não deixasse de lhe dizer que não tinha competência para isso. Talvez estivesse convencido de que ia sempre sair de casa sem o telemóvel, ou de que nunca se lembraria dos nomes das pessoas na próxima situação social em que se encontrasse, o que seria sempre o tipo enfadonho a ler o seu discurso a partir de um papel. Se isto descreveu de alguma maneira, agora que de todos a existir em um momento em que se desenvolveu uma pergunta, etc., a sua inteligência consideraria que seria importante, e que para honrar a sua capacidade, o que era um uelle, que era um homem que foi levante ao seu bem de imagem, em um momento de uma consciência que precisava ter de militares. Muitos corpos da criação de homens, evitar de que vende-lhe atingiria a partir dos conflitos da matriz e em que era fatorioso, e se readingender corpos da vidória de fatoriedade. É uma das pessoas que vende, e é uma das suas poderosas que não ter de kabin Davi que que, preparando a mente para aprender o que quer que queira aprender, poderá conquistar praticamente qualquer competência. O seu eu sem limites também tem uma motivação ilimitada. No passado, talvez conseguisse conceber uma vida mais ambiciosa, mas não conseguia levar-se de facto a agir. Agora, porém, sabe como alinhar hábitos e ambições, é capaz de se comprometer com aprendizagem e melhoria para o resto da vida e isso é tão natural para si como vestir-se pela manhã. Também sabe como alimentar o cérebro com comida, sono e exercício, de maneira a começar o dia na melhor forma possível, e está sempre a postos para aceitar desafios novos e exigentes. E sabe como usar o fluxo para, ao começar uma tarefa, ser capaz de mergulhar nela por completo. E o que talvez seja mais significativo, é que o seu eu sem limites desbloqueou os métodos para aprender a aprender. Ao descobrir isto, tornou-se exponencialmente mais poderoso do que nunca. Exceção feita a algumas limitações físicas, se for capaz de o aprender, será capaz de o fazer. E as o que a gente da sua visão teve, é que a gente se tornou a cumprir ao fundo do que nunca. Agora, a gente está em torno a ver com o fome, a gente te saindo de cumprir no último tempo, como seulliearam em cada momento que a gente tem muitas coisas. E a gente acha que se mostraram com o alinhar, a gente garante de um ativo ou até um ativo ou até um ativo do trato ou ao outro diskão. E a gente está em torno de um ativo. E a gente acha que certamente a questão de ótimos o tempo é sempre que a gente se tornará outros no nosso coração. E a chance de me ajudar as pessoas como seriam em questão de prender coisas mais poderosas. E a gente faz de verdade que a gente tem muito que mandaram a sua tristeza, e a sua opinião. Para o próximo vídeo, eu considero que o risco a ter mais grandes pessoas da grande educação. Eu acho que é ruim de fazer a frente. Eu já estou piando em uma coisa que eu quero fazer com vocês e se o que quiseres. Você tem feito o melhor, como é, porque você está muito carregando. Eu tenho um desafio que você influenciou na minha vida. Na minha sua vida, o que você conseguiu fazer, foi convivente, foi compartilhado e virar um com este livro para melhorar a sua vida, mas que melhore também as vidas daqueles à sua volta. A fórmula é aprender, ganhar, devolver. A jornada de um herói não beneficia unicamente o herói. Com o seu conhecimento recente querido, ajude quem está à sua volta a aprender melhor e mais depressa, e a tornar-se limitado. No filme Lucy, uma estudante norte-americana interpretada por Scarlett Johansson desenvolve poderes sobre-humanos depois de todo o potencial do seu cérebro ser libertado. O professor Norman, interpretado por Morgan Freeman, é um neurologista que ajuda Lucy a lidar com as mudanças extraordinárias que ocorrem na sua mente e no seu corpo. Quando Lucy lhe pergunta o que fazer com os seus novos talentos, o professor Norman responde, na voz inconfundível de Morgan Freeman. Sabe-se, se pensares na própria natureza da vida quero dizer, no verdadeiro início, no desenvolvimento da primeira célula dividida em duas células o único propósito da vida tem sido transmitir o que se aprendeu. Não havia propósito mais elevado. Por isso, se me perguntas o que fazer com todo este conhecimento que estás acumular, eu digo, transmite-o. Portanto, a questão que agora se põe é a seguinte, o que vai fazer com o que aprendeu? Resolver um problema desafiante no trabalho, para que você e os seus colegas possam influenciar a vossa área, e talvez o mundo. Fundar um clube de leitores. Atacar aquela pilha enorme de revistas em cima da sua mesa. De centro e depois ensinar aos seus filhos aquilo que acaba de trocar, você vai saber, mas o que que a sua vida faria? Eu já aprendi, mas o que O que você escreveu? É que o que você desenvolveu. O que você conhece o que vai ser? É o que você escreveu? que se tornará em algo que agora nem sequer consegue imaginar. Conheça-se. Confie em si mesmo. Ame-se. Seja você mesmo. E lembre-se, que se tornará em algo que agora nem sequer a vida. A vida que vive são as lições que ensina. Seja ilimitado. Com carinho e aprendizagem. Jim. Início Kik, plano de 10 dias. Parabéns por ter chegado ao fim deste livro. É um dos poucos que completa a tarefa em mãos. Aplaudo. Falamos de muitas coisas neste livro. O meu conselho é que implemente tudo o que aprendeu. Se não sabe ao certo por onde começar, este plano de 10 dias servirá para o ajudar a dar início à sua jornada sem limites. Poderá seguir o plano que delineei para si, ou poderá escolher as três principais dicas de cada sessão, mentalidade, motivação e métodos, que gostaria de integrar na sua vida. Desta maneira, poderá concentrar-se nas áreas onde sente que tem falhas e precisa de mais apoio. Também poderá descarregar este programa de 10 dias de início Kik em formato vídeo em www.limitlacebook.com.br. Obrigado por me permitir ser o seu treinador cerebral ao longo deste livro. Fico à espera que me fale do seu progresso. Em seguida, é uma maneira de se ativar de um tipo de mindset, e o corpo ou alguma coisa que me conhece. Em seguida, legado em um lugar mais claro, estes em seguida, na sua habilidade, mas me conhecede as coisas que se respectivam, em seguida a sua habilidade e os dois. As coisas também acertam a que se ativar a sua habilidade. Hoje, quando eu estou dizendo a sua vida, ele não forma o que se ativar. Por isso, eu não lembro que era uma habilidade e a sua, pois não possuímos engenharia e da sua inteligência. Ela era uma jogada para dizer como o seu esforço de forma que não havia ligado em segurança e o seu esforço de forma mais rápida. É algo que disse antes que o plano exigiu. Mas os planos que me identificaram, não, 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 não. E, no final, não, quando eu li a uma fonte deombres, exigiram-se para ver se sentisse ao longo do momento que o pude fazer o melhor que a gente recebe. sobre o seu dia, posthumas e ensinar, porque o seu melhor уровень é que o seu melhor seu caso é possível reencarne a transmissão pouco da imagem. E, o seu melhor, o seu melhor, o seu melhor. É porque o meu meu melhor é muito mais envelheada e salva-se em辛ida. A sensação de que o seu melhor éaggio para o dinheiro na minha vida, o que é preço para a sua vida, mas voce para ela. mas nunca é a deerem ser humano, uma frustração direcionada. time comoada O C. 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 Os C., o C. um lugar demolido por um búhICA . Não ac Infin reversa a cannabis. Ajado no negócio . a sua mente. Para saber mais sobre isso, releia a sessão que começa na página 199. Dia 3 – Ponha em causa as suas perguntas. Reflita sobre o poder das perguntas dominantes. Provavelmente, terá uma pergunta que se faz subconscientemente ao longo do dia. Identifique essa pergunta e pense em como poderá mudá-la para alterar o seu comportamento. O conhecimento por si só não há poder, apenas tem esse potencial quando é aplicado. Comece a fazer as perguntas que o ajudarão a obter as respostas mais empoderadoras de que precisa ao longo do dia. Para saber mais sobre isto, releia a sessão que começa na página 94. Dia 4 – Imagine o que mais quer Dedique um momento a escrever todas as desvantagens que terá ao não aplicar o que aprendeu neste livro. Por exemplo, poderia escrever, terei de continuar a estudar muito e a satisfazer-me com os mesmos resultados medíocres, continuarei a duvidar de mim mesmo, não serei capaz de estar no meu melhor para os meus entes queridos, ou não conseguirei um bom emprego. Agora escreva as vantagens que terá ao aplicar o que aprendeu, como por exemplo, vou ser capaz de aprender o que preciso de aprender com confiança, conseguir um emprego ótimo que adore e ganhar imenso dinheiro para poder. Dar o meu contributo para o mundo, terei mais tempo livre para fazer exercício e ficar saudável, viajar e passar mais tempo com o meu companheiro. Ou algo simples como, finalmente terei algum tempo livre para me informar e descontrair. Seja específico. Veja-o, sinta-o, acredite nisso e depois esforce-se diariamente para o alcançar. Visualize o seu momento de celebração com champanhe. Para saber mais acerca disto, releie a sessão que começa na página 182. Dia 5 – Considere o seu propósito O propósito tem que ver com como nos relacionamos com os outros. O propósito é aquilo que queremos partilhar com o mundo. Qual é o seu porquê? Pense em quem terá sido facilmente em riscos, em você, em uma situação de confiança ou em um dos outros. Não se sentem com aquele processo em continuos a mirar. Esperem-lhe ao seu corpo, em um corpo e em um corpo de爆ia, e as coisas também estão indo para o seu corpo. Cada dia de Deus nos concentrantes, eles permanecem o seu corpo. corretivo. Observe como o corpo. O seu corpo era um corpo, e o corpo era muito daraufн見ado. N contacto em que o corpo estava sem pensar sobrando, com uma equipe. O corpo era um para criar um novo hábito saudável que o leve ao sucesso. Torne-o parte da sua rotina matinal. Nunca mudará a sua vida até decidir alterar algo que faça diariamente. As nossas decisões e os nossos hábitos diários têm um impacto enorme nos nossos níveis de felicidade e sucesso. Se for persistente, poderá alcançá-lo, e se for consistente, poderá mantê-lo. Aos poucos, um pouco poderá tornar-se muito. Lembre-se, todos os profissionais já foram principiantes. Escolha um novo hábito que comece a fazer hoje. Como poderá reduzí-lo com esse desempenho. O som de que é o seu corpo, o seu corpo, o seu corpo, o seu corpo, o seu corpo e a sua luz. A vida do seu corpo é real que elas estão tendo muito mais como uma forma de saudável, com um dos nossos alunos que precisam sentir o nosso corpo. Segunda-se, os recursos do seu corpo corretivo estão Siempre os seus alunos que precisam desagradáveis, ou esgotarem o seu corpo e não vêm. que a comportamento atuação é só que a gente tem o controle da informação. Por aí, a gente tem que buscar a informação. É muito importante. O crime de uma pessoa é que é o que você quer. É o que você quer se levar. Enfim, no início da cozinha, para a vida de uma pessoa, onde acontece um monte de Graham é que se lembra de um monte de você, e ele se lembra de a sua capacidade de ouvinte. Para saber mais sobre isso, releia a sessão que começa na página 273. Dia 9 – Lembre-se sempre do fundamental Antes de dar início a qualquer tarefa, verifique sempre a sua motivação, a sua observação e os seus métodos. Além disso, confirme o seu porquê. Qual é o seu motivo para querer recordar o nome dessa pessoa? O que observa? Lembre-se de que, na maior parte, a memória não é uma questão de retenção, é uma questão de atenção. Pratique lembrar os nomes de todos aquele que conhecer hoje, usando a técnica da associação. Se se esquecer do nome de alguém, tome nota de se foi a motivação, a observação ou o método que o levou a esquecer esse nome. Depois, volte a tentar com outra pessoa. Pode praticar esta competência até quando estiver a fazer compras no supermercado, a caminhar pela rua, a ver televisão ou a fazer o que quer que seja. Atribua nomes a à equipe, para querer ver a sua inteligência. É uma lógica que não é a ideia de que existia. Ac特に, em seguida, para realizar a sua capacidade intelectual, a situação de pensar lhe agora. O objetivo é bem-sucedido. Verods, atribuiły-se de uma habilidade de uma pessoa. agem e de uma pessoa, habilidade de uma pessoa. A gente sabe mais uma pessoa, e quant ao exemplo seu empregado, o seu corpo, a qual a sua pesquisa, a desligação que o trabalho teria feito, a sua capacidade variação, sem ser alheio. E qualquer forma como você, você não vai pensar com aquilo. para a mente. Lembre-se, pode descarregar décadas de experiência lendo apenas um livro. Para saber mais sobre isto, releie a sessão que começa na página 321. Agradeço por estar assistindo a mais um vídeo do canal 10 em 1, ficamos muito gratos por estar lhe ajudando. Como forma de retribuir, inscreva-se no canal 10 em 1. Muito obrigado até o próximo vídeo.